Olá, como estão? Queridos ouvintes, bem-vindos ao canal. Nossa leitura de hoje será o livro, Espere por mim. O livro pode apresentar erros de tradução ou erros gramaticais. Tenha uma ótima leitura. Capítulo 1 Acordei gritando. Ou quase gritando, considerando que ainda estava me recuperando de uma gripe que pegara de Josh duas semanas antes, que me deixou soando como uma fumante inveterada passando pela puberdade. Meus olhos se abriram no meio do meu pé e viram um mini-demônio a centímetros do meu rosto. Polei. Me encolhi. Juro que minha alma saiu do corpo por um milésimo de segundo conforme os dois olhos me fitando piscaram. Merda! Gritei quando minhas costas chegaram à cabeceira da cama e prendi o que poderia ter sido a última respiração que eu daria antes de ter a garganta cortada. Só que, enquanto esticava o braço para pegar o travesseiro ao meu lado, não sabia o que iria fazer com ele. Talvez guerra de travesseiro com o cruel um palumpa do Willy Wonka ou algo assim. Percebi que não era um discípulo tamanho viagem do Satã prestes a me sacrificar para o Senhor das Sombras. Camuflado no quarto quase totalmente escuro, o rostinho a poucos centímetros do meu não era a miniatura do demônio, já era uma criança de cinco anos. Ele tinha cinco anos. Meu garoto de cinco anos. Era Louie. Ah, meu Deus, Lu! Bufei, ao perceber que ninguém estava tentando me matar antes de eu fazer trinta anos. Pesquei e apertei a pele acima do meu coração como se ele estivesse prestes a explodir do meu peito. Não deveria ter ficado surpresa ao vê-lo na minha cama. Quantas vezes ele tinha quase me matado de susto exatamente da mesma forma nos últimos dois anos? Sem? Já deveria estar acostumada com ele entrando quietinho no meu quarto. Ele era o menininho mais fofo que eu já vira de dia, mas, de alguma maneira, não entendia que encarar alguém enquanto a pessoa dormia era assustador pra caramba. Bastante assustador. Jesus, comecei a dizer antes de disfarçar com pavestruz e misto. Ainda conseguia ouvir a voz da minha mãe um ano antes me repreendendo por ensinar aos garotos a usar o nome do Senhor em vão. Você me deu um susto do inferno, gemi, percebendo que tinha errado de novo. Estava realmente tentando melhorar quanto a usar palavrões diante de Louie, pelo menos, já que Josh era uma causa perdida, mas é difícil mudar velhos hábitos. Inverno, troquei, embora ele já tivesse ouvido palavras muito piores do que Jesus e inferno. Desculpe, tia Diana, Louie sussurrou naquela vozinha doce que imediatamente me fez perdoá-lo por tudo que já tinha feito e tudo que ainda faria. Lou. Meu coração ainda estava batendo rapidamente. Deus. Eu era jovem demais para ter um infarto, não era? Deixei as cobertas caírem no meu colo, ainda esfregando o peito. Você está bem? Sussurrei, tentando fazer meu coração voltar a um ritmo respeitável. Ele a sentiu com seriedade. Ele não tinha pesadelos com frequência, mas, quando tinha, sempre ia até mim, independente se eu estivesse acordada ou não. Com base no quanto eu estava sonolenta, não havia chance de eu ter dormido mais do que umas duas horas. Dormir em uma casa nova não estava ajudando em nada a minha situação. Aquela era apenas nossa terceira noite ali. Meu corpo não estava acostumado com a cama ficar de frente para um lugar diferente. Tudo também parecia e cheirava diferente. Tinha bastante dificuldade em relaxar mesmo no nosso antigo apartamento, então não fiquei surpresa ao me ver na cama, nas duas últimas noites, mexendo no celular até começar a deixá-lo cair no rosto de tão cansada que estava. Uma mão com dedinhos pequenos se apoiou na minha perna por cima do lençol. Não consigo dormir, o garotinho admitiu, ainda sussurrando, como se estivesse tentando não me acordar ainda mais do que já tinha ao assustar o Espírito Santo e tirar algumas gotas de xixi de mim. A escuridão do quarto escondia o cabelo loiro e os olhos azuis de Louie, que ainda faziam meu coração se apertar com bastante frequência. Tem muito barulho lá fora. Posso dormir com você? O bocejo que saiu de mim durou uns quinze segundos, e foi feio e irregular, fazendo meus olhos lacrimejarem. Que tipo de barulho? Acho que tem alguém brigando perto da minha janela. Ele curvou os ombros conforme deu uns tapinhas na minha perna. Isso me fez sentar direito. Louie tinha uma imaginação fértil, mas não tão fértil. Ele nos poupara de ter amigos imaginários, porém não tinha me poupado de fingir que o vaso sanitário era um ninho de passarinho e ele era um papagaio quando tinha três anos. Uma briga? Aqui? Eu tinha visto, no mínimo, cinquenta casas até chegar naquela. Cinquenta anúncios de venda que não tinham dado certo por um motivo ou outro. Ou eram longe de boas escolas, o bairro parecia esquisito, o quintal não era grande o suficiente, a casa precisava de muita reforma ou era fora da minha faixa de preço. Então, quando a corretora mencionou que tinha mais uma para me mostrar, não ficará tão otimista. Mas ela me levou mesmo assim, gera uma execução hipotecária que estava no mercado há apenas alguns dias em um bairro de classe média. Não me deixará ter esperanças. O fato de ter três quartos, um quintal e um jardim enormes e de só precisar de um reparo mínimo estético tinha sido suficiente para mim. Agarrei a oportunidade e a comprei. Diana Cassijas, proprietária de uma casa. Já era hora. Eu estivera mais do que pronta para sair do apartamento de dois quartos em que os meninos iam nos enfiamos nos dois últimos anos. Depois de todos os buracos em que morara, aquele lugar tinha sido a luz no fim do túnel. Não era perfeito, mas tinha potencial. Apesar de não serem um bairro novo, as escolas próximas eram ótimas. A maior surpresa de todas foi que era perto de para onde meu trabalho estava sendo realocado, então eu não perderia horas indo e vindo de carro. A questão era que eu tinha conhecido alguns dos novos vizinhos ao longo do um mês e meio que demorei para fechar a casa, mas não todos. As pessoas que moravam mais perto do quarto de Lou e eram um casal de idosos, não exatamente o tipo de pessoas que você imaginaria brigando no meio da noite. O restante eram famílias legais com criancinhas e tal. Estivera tentando evitar o tipo de merda de um bairro com histórico de criminalidade. Não era para ninguém estar brigando, muito menos no meio da noite. Pode ficar comigo. Só não chute minha barriga de novo, ok? Você quase quebrou minha costela da última vez, eu lembrei. No caso de ele ter se esquecido do hematoma enorme que me fazia perder a respiração toda vez que me curvava. Me estiquei para acender o abajur, quase derrubando-o da mesa de cabeceira. Colocando minhas pernas para a lateral da cama, puxei a parte de trás da calça do pijama de Lou enquanto lhe dava um cuecão parcial ao me levantar. Foi um acidente. Ele riu, como se não tivesse me causado semanas de dor ao confundir minha barriga com a bola, tornando óbvio que ele poderia seguir carreira como jogador de futebol se quisesse um dia. Já tínhamos dois jogadores de futebol na nossa família estendida, não precisávamos de mais um. Com a luz acesa, aquele sorrisinho travesso que era dono do meu coração causava o mesmo efeito de sempre em mim, tornava tudo no mundo mais suportável. Claro que foi. Dei uma pescadinha para ele antes de bocejar de novo e esticar os braços acima da cabeça para bombear um pouco de sangue pelo corpo. Voltarei em um minuto, mas tente dormir, ok? A vovó virá cedo te buscar. Aonde você vai? Sempre havia um sinal de preocupação no seu tom toda vez que eu ia a algum lugar sem ele, como se esperasse que eu não fosse voltar. Ver o que é o barulho. Já volto, expliquei calmamente, tentando dizer a ele sem palavras que precisaria de uma arma de destruição em massa para me manter longe dele. Mas não fiz a promessa em voz alta. Ele precisava acreditar nisso por conta própria sem que eu o lembrasse toda vez. Louie a sentiu, já entrando debaixo das cobertas, tranquilizando só um pouco minha consciência. Ele tinha as pernas e os braços desengonçados, e aquela pele com brilho de pêssego que era a herança da ascendência dinamarquesa da sua mãe e nosso lado mexicano. Não havia um bronzeamento artificial ou autobronzeador no mundo que pudesse replicar seu tom de dourado. Durma. Apagando o abajur, saí do quarto, deixando a porta entreaberta. Felizmente, eu havia colocado shorts para dormir. Minhas mãos se ergueram para palpar as paredes e tentar andar pela casa, ainda não era familiarizada com a disposição dela. Os garotos não tinham medo de escuro, então não nos preocupávamos em deixar alguma luz acesa para dormir. Até onde conseguia me lembrar, meu irmão e eu os tínhamos convencido de que era o bicho papão que deveria ter medo deles, e não o contrário. Ainda não tinha conseguido pendurar nada, então não havia chance de eu derrubar quadros da parede conforme percorria o corredor que separava meu quarto dos de Louie e Josh. Quando os meninos foram morar comigo, eu acordava, no mínimo, uma vez na noite para ver como eles estavam, para me certificar de que não tivessem magicamente desaparecido como em mistérios sem solução. Agora, eu só fazia isso em noites como aquela, quando Louie me acordava. A primeira coisa que vi na cama de Josh foi o corpo comprido e peludo que parecia tomá-la por completo, o cachorro de 72 quilos da família, o pior guarda-costas do mundo. Mac estava desmaiado, totalmente abstraído do fato de eu entrar no quarto e, para piorar, ele nem tinha reagido ao meu grito quando vi Louie me encarando. Mais para cima na cama, estava o topo da cabeça com o cabelo castanho de Josh, bem parecido com o meu e o de Rodrigo, aparecendo debaixo do lençol azul liso que ele escolhera duas semanas antes. Foi um milagre eu não ter começado a chorar como um bebê no meio da loja. Morri um pouco quando perguntara a ele se queria o conjunto das tartarugas ninja, e ele optara pelo azul básico. Ainda ia demorar mais algumas semanas para fazer 11 anos, e já achava que era grande demais para personagens de desenhos. Ainda me lembrava dele de macacão como se fosse ontem, droga. Deixei a porta de Josh quase fechada e segui para o quarto de Louie, o menor dos três e o que era mais próximo da frente da casa. Mal tinha chegado à porta quando ouvi gritos. Não tinha como estar vindo dos vizinhos idosos do lado. As pessoas que moravam do outro lado em um bangalô eram um casal, mais ou menos da minha idade, com um bebê. O bairro parecerá seguro. A maior parte das garagens ao redor tinham carros até que novos, porém havia algumas com modelos que tinham sido relançados anos antes. Não deixei de notar que os gramados eram todos bem cuidados, e as casas, bonitas e organizadas, mesmo que todas tivessem sido construídas antes de eu nascer. Todos os sinais apontavam que aquela casa era um ótimo lugar para criar duas crianças. Me lembrava de onde eu crescerá. Rodrigo teria aprovado. Abrindo a persiana de Louie mais furtivamente possível para olhar pela janela, não demorei muito para ver de onde o barulho estava vindo. Do outro lado da rua, duas casas para a direita, havia dois carros estacionados de uma forma que bloqueava o tráfego de carros, se tivesse alguém dirigindo por aí no meio da noite em um dia de semana. Mas foi nos quatro homens iluminados pela luz do poste na calçada que foquei. Estavam brigando, exatamente como Louie havia falado. Só demorei um segundo para perceber que três deles estavam rodeando um. Vira brigas suficientes na televisão para saber que, quando três caras rodeavam um, significava que nada de bom estava prestes a acontecer. Aquilo estava mesmo acontecendo? Eu não poderia ter pegado, tipo, um período de carência de seis meses antes de coisas assim acontecerem em uma casa vizinha? Um estranho estava prestes a ser espancado, e eu só poderia presumir que algum deles era o meu vizinho do outro lado da rua. Será que o homem sozinho era meu vizinho? Ou meu vizinho era um dos caras tentando bater no que estava sozinho? Foi bem ali, no meio da tentativa de adivinhar que porcaria estava acontecendo, que o cara no meio do círculo recebeu um soco no queixo. Caiu com um joelho no chão, tentando loucamente revidar, sem acertar nenhum dos seus agressores. Os outros três se aproveitaram e o atacaram. Ah, meu Deus! Eles iam dar uma surra nele, e eu estava ali parada assistindo. Assistindo. Não poderia ir lá fora. Poderia? Eu tinha Louie e Josh agora. Jesus Cristo! Não precisava olhar em volta para saber que o quarto ainda estava cheio de caixas de brinquedos e roupas. Como um garotinho tinha tanta coisa e estava além da minha compreensão. Eu tinha acabado de comprar um jogo de cama do homem de ferro para sua cama de solteiro. Eu não era responsável apenas por mim, pensei, quando testemunhei o cara levando um chute na costela. E se os homens tivessem armas? E se? Pela janela, continuei assistindo ao cara sozinho levar repetidos socos da mesma pessoa. De novo e de novo. Era um espancamento, se é que eu já tinha visto um. Como se já não fosse ruim, outro cara se envolveu e assumiu. Meu coração ficou umas quatro vezes maior. Jesus! Jesus! Ele estava tomando uma surra. O cara sozinho caiu de lado, sendo chutado repetidamente no minuto em que seus agressores tiveram abertura. Eram como hienas atacando uma gazela ferida. Eram como hienas atacando uma gazela ferida. Iriam matá-lo. E eu estava ali parada. Ainda. Pensei no meu irmão, sentindo aquela dor familiar espetar meu coração e inundá-lo com tristeza, arrependimento e raiva, tudo de uma vez. Hesitar poderia ser a diferença entre a vida e a morte, eu não sabia disso. Não poderia viver comigo mesma se algo que eu pudesse ter evitado acontecesse. Não pensei na possibilidade de eles terem armas ou de alguém vir atrás de mim como retaliação, e com certeza não levei em consideração como meus pais, muito menos os meninos, lidariam comigo por fazer algo tão imprudente. Mas que tipo de pessoa eu seria se simplesmente ficasse ali parada dentro da minha casa e não fizesse nada para ajudar alguém que obviamente necessitava? Antes que eu pudesse desistir da ideia, corri para fora do quarto e para frente, de pés descalços. Não quis perder tempo correndo de volta para o meu quarto a fim de pegar sapatos ou celular, mas me lembrei claramente de que Josh havia deixado seu taco de beisebol na porta da frente para não se esquecer dele quando saísse para a casa dos avós no dia seguinte. Se eu sobrevivesse aquela noite, realmente precisava começar a fazer umas ligações para encontrar um novo time de beisebol para ele, me lembrei antes de deixar esse plano para uma hora melhor. Eu precisava ir ajudar porque era a coisa certa a fazer e porque eu precisava ser um exemplo para os garotos. E fugir de obstáculos não era algo que eles precisavam aprender com alguém. O fato era que dependia dos Larsen, meus pais, e de mim moldá-los no que se tornariam na vida. Essa foi uma das primeiras coisas que tivera que entender quando fiquei com a guarda deles. Dependia de mim. Se eu errasse com eles. Não poderia deixar isso acontecer. Queria que eles crescessem e fossem pessoas boas e honradas, mesmo parecendo que eu tinha a eternidade até eles serem algo mais do que garotinhos que mal conseguiam mirar o xixi no vaso sanitário e não errar. Não queria que os filhos de Rodrigo se tornassem algo diferente só porque ele não estava por perto para criar a luz, porque eu sabia exatamente de quem seria a culpa se eles se tornassem os merdinhas, minha. Não precisava disso na minha consciência. Bem onde ele o deixará, peguei o taco que saía da mochila de Josh, testando o peso do objeto. Só quando fechei devagar a porta da frente, ao sair, foi que realmente tive vontade de voltar correndo para dentro. A parte do meu cérebro que percebeu o quanto aquela ideia era estúpida queria estar de volta ao meu quarto, debaixo das cobertas. Não queria ter que tomar essa decisão, arriscar ou não arriscar minha vida. Mas segui em frente só por pensar no nome de Rodrigo. Conforme desci correndo os três degraus que levavam da varanda à calçada, fiz uma prece silenciosa, torcendo para isso não causar consequências para mim. Meus pés tinham acabado de tocar o cimento quando vi que o homem totalmente sozinho ainda estava rodeado, ainda sendo espancado. O pânico escalou por meus ombros. Como ninguém mais ouvia isso, me perguntei, antes de pensar que não importava. Eu precisava fazer o que precisava, e isso era ajudar aquele cara e voltar inteira para dentro de casa. A polícia está a caminho. Gritei com toda a força, erguendo bem o taco. Deixem-no em paz. Com a maior surpresa da minha vida, os três homens pararam instantaneamente, uma das pernas de um deles ficou suspensa no ar no meio de um chute, e eles se entreolharam com óbvia hesitação, me dando uma visão borrada dos seus rostos comuns e normais. Não havia nada de especial neles, já eram meio altos e magros. Afastem-se. Gritei, minha voz falhando, quando continuaram ali parados. Esperava mesmo que meu vizinho fosse o que estava ali deitado no chão e não um dos outros caras, se não entrar e sair da minha casa seria bem esquisito por bastante tempo. Porque não tinha ninguém ali fora ajudando, me questionei mais uma vez, sem entender por que mais ninguém tinha saído. Eles não estavam sendo exatamente silenciosos. Meu coração estava batendo a um quilômetro por minuto, e eu já estava suando como uma porca. Estava sozinha, aterrorizada mesmo com a adrenalina percorrendo meu corpo, mas o que era para eu fazer? Ficar ali parada olhando. Afastem-se. Gritei de novo com mais determinação por trás do meu tom, puta da vida que esse tipo de merda sequer estivesse acontecendo na minha vizinhança. Houve um único sussurro firme, então um dos agressores deu um passo de volta na direção do homem no chão e o chutou forte antes de avisá-lo. Isto não acabou, otário. Ele chiou. Por mais covarde que fosse, não consegui evitar me sentir mais do que grata quando dois dos idiotas entraram em um carro juntos e o terceiro entrou no outro veículo sem olhar uma segunda vez na minha direção, cantando pneu na rua. O homem no chão mal se mexeu conforme me aproximei dele, minhas pernas tentando ao máximo fingir que eram macarrões. O cara estava deitado de costas, seus tornozelos se arrastando para a frente e para trás conforme ele se contorcia de dor, em silêncio. Seus braços, ambos cobertos de tatuagens até os pulsos, estavam em volta da cabeça. Eu estava atravessando o gramado quando ele a ergueu. Não levou muito tempo rolando para o lado, então, enfim, apoiou as mãos e os joelhos, parando nessa posição. Soltei o taco no gramado. Ei, amigo, você está bem? Foi a única coisa que pensei em perguntar conforme fiquei de joelhos bem ao lado do meu mais do que provável vizinho. Sua atenção ainda estava focada no chão. Sua respiração era cortada e irregular, tinha um rastro de saliva e sangue de onde só pude presumir que sua boca estava no gramado. Ele tossiu e saíram mais fluidos rosados. Distraída e, para ser sincera, bem próxima de ter um ataque de pânico, vi que as mãos também eram cobertas de tatuagens, mas foram as manchas nos nós dos seus dedos que indicaram que ele, pelo menos, tinha tentado revidar. Talvez não soubesse lutar, mas pelo menos tentou. Ei, você está bem? Perguntei de novo, olhando por ele todo, procurando algum sinal de que estava bem, embora as chances fossem que, provavelmente, não estava. Eu tinha visto o quanto o haviam machucado. Como poderia estar bem? Sua respiração difícil ficou ainda mais trabalhosa antes de ele se curvar e cuspir, sua expiração depois disso foi trêmula e soou dolorosa. Olhei-o por completo. A luz fluorescente da rua fazia seu cabelo parecer loiro escuro. A camiseta que ele vestia estava coberta de sangue. Mas foram seus pés descalços que disseram tudo, e ele tinha que ser meu vizinho. Por que mais ele não estaria de sapatos? Será que tinha aberto a porta esperando que estivesse tudo bem, então, foi atacado? Como posso te ajudar? Minha voz estava trêmula e baixa conforme ele começou a tentar tirar as mãos do chão e ficar somente de joelhos, sem perceber que eu estava lá ou sem se importar. Me aproximei mais e fui pega de surpresa quando um braço se ergueu na minha direção. Apenas hesitei por um segundo antes de segurar seu pulso, deslizando meu ombro debaixo do seu braço enquanto a grama se esfregava nos meus joelhos nus. Ele jogou o peso em mim conforme a parte interna do seu braço se ajustava à minha nuca. Um toque de algum tipo de bebida alcoólica chegou às minhas narinas quando envolvi meu braço na sua lombar. A ansiedade preencheu minha barriga com a proximidade dele. Não conhecia aquele tolo. Não fazia ideia do que ele era capaz ou de que tipo de pessoa ele era. Quero dizer, quem era atacado do lado de fora de casa? Isso não era uma besteira aleatória do tipo estar no lugar errado na hora errada. Isso era pessoal. Não importava. Pelo menos, uma pequena parte de mim reconhecia que isso não deveria importar. Três contra um era uma situação de merda mesmo que a pessoa merecesse. Quando ele tentou ficar de pé, eu também tentei, bufando e me esforçando muito mais do que gostaria de admitir quando ele me usou de apoio. Amigo, preciso que me diga se está bem ou não, eu disse a ele, engolindo o coração que batia na minha garganta conforme o imaginei desmaiando em cima de mim por hemorragia interna. Isso completaria minha noite. Ei, consegue me ouvir? Você está bem? Estou bem, porra, foi sua resposta maravilhosa ao cuspir mais saliva. Aham, não dava muito para acreditar nisso quando parecia que ele tinha tentado correr uma maratona para a qual não havia treinado e passou mal na metade. Mas o que eu ia fazer? Chamá-lo de mentiroso mesmo quando metade do seu peso estava em cima de mim? Esta é sua casa? Aham, o homem resmungou do fundo da garganta. Mantendo o olhar baixo, olhei pelo gramado, tentando ignorar o que eram, provavelmente, quase noventa quilos me usando como muleta. Exatamente como quase todas as outras casas do bairro, a que estávamos em frente tinha uma varanda após três degraus que levava até a porta da frente. Ergui minha mão livre e apontei na direção dela. Preciso que se sente por um segundo, tudo bem? Minhas costas estavam prestes a ceder. Na minha visão periférica, ele pareceu a sentir ou gesticular em concordância, mas só tive um vislumbre de uma mandíbula coberta por uma barba grossa que pertencia a um hipster ou um lenhador. Felizmente, ele deve ter sentido que minha coluna iria se quebrar no meio porque tirou o peso de cima de mim ao avançar três metros que pareceram quase um quilômetro. Seu corpo estava levemente curvado, sua respiração, trêmula. Nos degraus, me virei para guiá-lo para que pudesse se sentar, me permitindo dar uma boa olhada de perto nele. De primeira, percebi que ele era mais velho do que eu. Talvez dez anos, talvez vinte, era difícil de adivinhar em alguns homens, e ele era um deles. Suas bochechas tinham manchas rosadas com pontinhos destacados nelas. Havia um grande corte na sobrancelha, e um menor, mas tão sangrento quanto, no lábio inferior. Não consegui identificar seu tom de pele apenas com a luz horrível da noite que iluminava o lugar em que estávamos, mas era óbvio que ele estava meio pálido. Era bonito sob circunstâncias normais, sim. Mas foram seus olhos que me fizeram ficar agachada a trinta ou sessenta centímetros do meu novo vizinho. Linhas vermelhas atravessavam as íris cujas cores não consegui identificar, um sinal de que ele estivera bebendo. Ou os olhos vermelhos significavam outra coisa. Merda! Você está bem? Insisti. Eu não era médica, não sabia o que significavam sintomas diferentes. Uma garganta coberta de tatuagem balançou com o que só pude presumir que fosse ele engolindo quando abriu e fechou os olhos lentamente, como se estivesse desorientado ou algo assim. Ele estava olhando para mim, mas era quase como se estivesse olhando através de mim. Será que poderia ter um dano cerebral? Ei, é melhor eu chamar uma ambulância ou a polícia? Isso fez seus olhos focarem em mim. Sua resposta foi rápida e meio grosseira. Não. Observei-o. Você está sangrando. Assim que falei isso, uma linha vermelha escorreu por sua têmpora a partir da sobrancelha bem diante de mim. Jesus! Não, o estranho repetiu, sua testa formando um franzido que me fez esquecer de que ele era atraente porque estupidez não era fofa. Simplesmente, não era. Está, sim. Tenho certeza de que meus olhos se arregalaram como se dissessem, está me zoando. Ele nem estava se incomodando de limpar o sangue que descia por sua bochecha. Falei para você. Estou bem, porra. Tive que sufocar a vontade de repreendê-lo por falar assim comigo. A única coisa que me impediu de abrir minha boca grande foi ter pensado como me sentiria se tivesse levado uma surra, e provavelmente eu também não seria muito gentil. Mas ainda soei mais mal-humorada do que soaram um segundo antes ao dizer entre dentes cerrados. Estou tentando te ajudar. Eles estavam chutando você. Pode ter quebrado uma costela, ou ter uma concussão. O rastro de sangue foi na direção da sua orelha. Como ele podia me dizer que estava bem? Você está sangrando bem na minha frente. Veja. Põe a mão se não acredita em mim, eu disse a ele, batendo o dedo indicador no meu rosto no lugar exato em que eu queria que ele fizesse igual, tipo alô, idiota, me escute. O homem balançou a cabeça, expirando de forma lenta e dolorosa, conforme finalmente tocou o rosto e limpou o sangue, sujando-o mais ainda. Olhou para seus dedos manchados e franziu o senho, baixando os cantos da boca como se não conseguisse acreditar que tinha sido ferido depois de tudo que acabará de acontecer. Nada de polícia. Nada de hospital. Estou bem, ele insistiu, seu tom ficando mais rude a cada sílaba. Jesus Cristo. Homens. Malditos homens. Se fosse eu, já estaria em uma ambulância querendo ser examinada. Mas já dava para perceber pela sua expressão que eu conseguia identificar uma pessoa teimosa a um quilômetro de distância, conseguia identificar alguém como eu que não havia como eu convencê-lo a tomar outra decisão. Que burro. Tem certeza? Perguntei de novo, só para minha consciência ter certeza de que eu fizer o que ele pedirá mesmo que achasse que estava sendo um maldito idiota. Ele piscou lentamente ao me olhar mais uma vez, uma leve careta erguendo uma bochecha antes de conseguir esconder o fato de que era humano e estava ferido. Falei que sim. Falei que sim. Eu estava a três segundos de terminar o serviço que os outros caras começaram naquele babaca se ele não contivesse aquele tom. Mas o sangue por toda a frente da sua camiseta me fez ficar de boca fechada, talvez, pela quinta vez em toda a minha vida. Ele estava ferido. Parecia estar com dificuldade de respirar. E se tivesse perfurado um pulmão? O que eu deveria fazer? A resposta era, nada. Não poderia fazer nada a menos que ele quisesse. Ele era adulto. Eu não podia obrigá-lo a fazer algo que ele não quisesse. Deveria voltar para casa. Já tinha feito o suficiente. Não queria lidar com isso, mas... Eu sabia que não poderia voltar para dentro até ter praticamente certeza de que ele não desmaiaria no gramado. Certo, então venha. Se vai mentir e dizer que está bem, pelo menos me deixe ajudá-lo a entrar na sua casa, basicamente murmurei, frustrada por não conseguir simplesmente dizer ok e deixá-lo cuidar da própria vida. Estava ainda mais frustrada por ele estar tratando isso como se não fosse nada e como se não houvesse uma chance de haver algo realmente errado com ele. Suas pálpebras baixaram por um instante antes do meu vizinho a sentir, abrindo o olhar na minha direção. Outra respiração difícil saiu do seu peito, bem relutante e idiota. Estendi a mão para ajudá-lo a se levantar, porém ele a ignorou. Em vez disso, demorou um pouco para ficar de pé. Enquanto minha mão aguardava no ar, no caso de ele mudar de ideia. Não mudou. Lentamente e por conta própria, ele subiu as escadas e o segui de perto, pronta para amortecer sua queda. Com as costas para mim, percebi que ele não era apenas pesado, era um cara bem grande em geral. Mesmo sem ficar ereto, era fácil dizer que ele tinha, mais ou menos, 1,80 e, definitivamente, era bem mais pesado do que eu. Ele grunhou baixinho conforme deu um passo após o outro até a varanda e tive que falar para mim mesma que, se ele não queria que eu chamasse a polícia, precisava respeitar seus desejos. Mesmo que eu achasse que ele estava sendo um grande idiota e que havia uma chance de ele morrer devido aos ferimentos. Não consegui impedir que minha boca se abrisse uma última vez, a ansiedade batendo forte. Você realmente deveria ser examinado. Não preciso ser examinado. Ele insistiu no tom mais rude que eu já tinha ouvido. Você tentou, de... Você tentou. Tinha uma porta de metal de segurança bloqueando uma comum de madeira, e meu vizinho se esticou para abrir a primeira, depois a segunda, entrando, e eu o segui. Todas as luzes estavam apagadas conforme ele cambaleou para dentro, grunindo. Eu não conseguia ver uma única coisa enquanto o homem bêbado e espancado cambaleava para a frente. Meus pés descalços estavam no carpete, e rezei para ele não ter agulhas jogadas nem nada. Alguns segundos depois, houve um barulho alto, então um clique duplo antes de um abajur lateral se acender. Era um dos meus piores pesadelos. A casa dele era uma bagunça. Havia pilhas de roupas que poderiam estar ou não limpas no sofá e duas poltronas reclináveis na sala de estar. Uma televisão gigante estava na parede, fios pendurados debaixo dela, conectando-a a dois videogames que eu reconhecia. Latas de refrigerante e cerveja estavam por todas as mesinhas laterais, guardanapos amassados, recibos, meias, embalagens de fast-food e quem mais sabe o que cobrindo o chão. Ele estava bufando de dor conforme eu continuava olhando em volta, avistando uma bola de beisebol em uma redoma de vidro empoeirada e um troféu igualmente empoeirado na mesa à minha esquerda. Esse lugar inteiro me lembrou do primeiro apartamento que tive com Rodrigo. Nós ficamos porcos após termos saído da casa dos nossos pais, mas isso era porque nossa mãe era uma louca da limpeza e, pela primeira vez em nossa vida, não precisávamos arrumar tudo religiosamente. Atualmente, com dois garotos e um emprego que tinha mais horas do que o período integral, eu era bem tranquila com o que eu conseguia viver. Mas aquele lugar me fez olhar tudo com desconfiança, dobrando meus dedos dos pés. O cara, homem, soltou um longo gemido ao se acomodar lentamente em uma poltrona reclinável, com uma mão segurando o braço lateral. Tem certeza de que não quer que eu chame uma ambulância? Ele soltou outro banhão ao se deitar, descansando a cabeça no encosto, sua garganta colorida balançando ao engolir. Certeza? Ele nem se incomodou em responder. Hesitei a observar as manchas vermelhas na sua roupa e os locais inchados no seu rosto, e pensei nele sendo chutado de novo. Posso te levar ao hospital. Só vou precisar de uns minutinhos. A ideia de acordar Josh e Louie era horrível, mas, se tivesse que fazê-lo, o faria. Nada de hospital, ele murmurou, engolindo com dificuldade de novo. Seus olhos estavam fechados. Encarei-o por um minuto, absorvendo as linhas firmes do seu perfil. Detestava me sentir inútil, detestava mesmo. Tem alguém para quem eu possa ligar para você? Meu vizinho pode ter balançado a cabeça, mas o movimento foi tão comedido que era difícil ter certeza. Não. Estou bem. Ele não parecia bem para mim. Pode ir embora agora, ele murmurou, suas mãos apertando as coxas com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. Eu não queria estar nessa casa com ele, porém sabia que não conseguiria sair assim. A ideia de estar na casa de um estranho à noite sozinha enviou milhares de alarmes para minha cabeça. Esse era o tipo de merda que mulheres em filmes faziam e terminavam jogadas em um buraco fundo no porão de um psicopata. Mas fugir não era a coisa certa a fazer e, se é que isso fazia diferença, normalmente, as pessoas não tinham porões no Texas Hill Country. Olhei em volta e continuei me perguntando se ele tinha um kit de primeiros socorros ou não. Tem alguma coisa com que eu possa limpar seus ferimentos? Os olhos dele estavam fechados e, do seu colo, dois dos seus dedos da mão esquerda se balançaram em um gesto negativo que me fizeram estreitar os olhos. Sabe quantos germes as pessoas carregam por aí nas mãos? Perguntei lentamente. Eu não era fã do olhar que ele lançou na minha direção com apenas um olho aberto. E ele não era fã da minha persistência. Não estou brincando. Você faz ideia? Ele me encarou por, talvez, um segundo inteiro, depois fechou os olhos e fez outro gesto negativo que insistia que ele seria um idiota quanto ao assunto. Eu já disse que estou. Que porra está havendo aqui? Uma voz não conhecida falou, simplesmente quase me matando de susto. Parado no espaço em que a sala de estar se transformava no que era um corredor ou uma cozinha, havia um homem seminu. Um homem seminu esfregando os olhos e franzindo o senho. Nada. Volte a dormir. O idiota mal-humorado na poltrona nem conseguia falar sem gemer. O homem sonolento continuou franzindo o senho e piscando, ainda obviamente sem entender nada. Esticou um braço para a parede atrás dele, acendendo a luz do ventilador de teto. O cara novo, não o babaca espancado, estava só de boxer preta. Era óbvio, mesmo com os mais de três metros entre nós, que ele era alto, talvez até mais alto do que o babaca espancado. Seu cabelo era quase raspado, seu rosto tinha uma barba por fazer, mas não era realmente barbudo. E ele era grande como aqueles modelos de membros longos e peito musculoso. Seis gominhos, coxas de sobra e uma tatuagem enorme marrom e preta que parecia cobrir tudo da parte superior dos seus braços. Atravessando o peitoral até o início da garganta e continuando para arquear acima dos músculos do trapézio, desaparecendo em algum lugar nas costas. Ele tinha o corpo de um astro pornô. Daqueles atraentes e musculosos de verdade. Ou acho que é um modelo de calendário. Obviamente, eu estiver assistindo demais a pornô com dois caras ultimamente para esse ser o primeiro corpo com o qual associei. Eu soube o exato instante em que seus olhos cansados viram que eu estava lá porque ele se endireitou e todos os músculos endureceram. Quem é você? Ele perguntou lenta e secamente, sua voz rouca de sono. Baixando minha mão de onde estava acima do coração, nem me lembrava de erguê-la. Recuperei a respiração irregular no meu peito e ergui as mãos com a palma na direção dele em forma de rendição, absorvendo suas características que não eram do pescoço para baixo. Seu rosto era cheio de ângulos e linhas definidas, como um gangster em um filme de máfia russa. Não exatamente bonito, mas havia alguma coisa nele. Eu tosse. Foco. Acabei de ajudá-lo lá fora, expliquei, parada ali como um veado diante de faróis do carro. Não era óbvio. O cara espancado estava sangrando. Por que mais eu estaria ali parada? O estranho seminúme encarou, sem piscar, sem se mexer antes do seu olhar se voltar para o homem na poltrona reclinável. O que aconteceu? O babaca espancado balançou a cabeça e se deitou de volta no sofá, gesticulando de forma negativa. Nada. Fique na sua e volte a dormir. Será que eu... Deveria. Deveria ir, provavelmente deveria ir, decidi. Piga riei e, felizmente, nenhum deles olhou para mim. Ok, bem, vou embora agora. O que aconteceu? O homem seminúme perguntou de novo, e não precisava ser um gênio para saber que a pergunta foi direcionada para mim, porque seu olhar estava travado no meu, os olhos semi-cerrados e um franzido que me deixava desconfortável. Já falei para você que não foi nada, porra. O babaca espancado xiou, erguendo uma mão para seus olhos e as colocando sobre eles. O cara não espancado nem olhou para o outro homem. Eu tinha praticamente certeza de que suas narinas tinham se inflado em algum momento, e dava, definitivamente, para ver que suas mãos soltas estavam se abrindo e fechando em punho. Sua voz foi baixa e quase rouca. Pode, por favor, me contar por que ele está na poltrona, parecendo que acabou de levar uma surra? Por que ele tinha levado? Abri a boca, fechei e dei de ombros mentalmente. Queria dar o fora dali, e não devia nenhuma lealdade para o cara espancado. Ele foi atacado, e eu o ajudei. Não quis deixá-lo lá fora. Meus olhos iam de um lado a outro entre a poltrona e os músculos, quero dizer, o cara com a boxer que só cobria um terço das suas coxas. Atacado? Uma das sobrancelhas grossas do homem pareceu se erguer a mais de um centímetro na sua testa ampla. Juro que vi seu queixo ir para a frente conforme ele escolheu repetir minha palavra. Eu tivera experiências suficientes na vida quanto a irritar pessoas, especificamente minha mãe, para saber que aquelas peculiaridades eram um sinal de alguém que estava bravo, mas tentava não estar e fracassava miseravelmente. Provavelmente, piorei a situação ao adicionar. No gramado lá fora. A largura dos seus ombros pareceu se duplicar, chamando atenção para bíceps musculosos e flexionando a vida com as mãos que ele estava cerrando em punho com a raiva bem óbvia. Não dava para saber quantos anos ele tinha, não que isso importasse. Ele foi atacado no gramado lá fora? O estranho mais recente perguntou rigidamente, seus ombros se endireitando para trás, seu queixo coberto com a barba por fazer-se pronunciando mais um pouco. Por que parecia que eu estava fazendo fofoca para o papai? Aham. O homem na poltrona resmungou, exasperado. Teria me preocupado em ter a boca grande se parecesse que o babaca espancado poderia dar alguns passos sozinho. Os bíceps do homem sem menu ficaram ainda mais pronunciados conforme sua mão grande se ergueu para segurar o topo do seu cabelo escuro raspado. Quem? O homem indagou naquela voz grossa e rouca que não tinha nada a ver com uma fanha, como a minha. Também tive a sensação de que não era uma voz que induzisse a dormir. Quem o quê? Questionei lentamente, tentando decidir a melhor forma de fugir daquela conversa o mais rápido possível. Quem fez isso? Deveria ter perguntado o nome e o endereço deles? Dei de ombros, meu desconforto aumentando a cada segundo. Vai embora, Diana. Uma vozinha dentro da minha cabeça me alertou. Não é da sua conta, porra. O babaca espancado murmurou tão irritado quanto alguém que poderia ou não ter ferimentos internos. Mas, ao mesmo tempo que ele respondeu, eu tagarelei. Três caras. Do lado de fora desta casa? O homem semi-nu apontou na direção do piso com o dedo indicador. Assenti. Houve um instante de silêncio antes de... Vou matar você, caralho. O homem enchiou, não muito baixo, movendo a cabeça na direção da poltrona. A mão pendurada na sua lateral cerrou em punho e me fez olhar para a porta e dar um passo para trás. E provavelmente foi isso que me fez tagarelar ao dar outro passo para trás. Certo. Vou dar o fora agora. Iria ao médico se fosse você, amigo. Espero que melhore. A atenção do cara não espancado se voltou para mim conforme uma expiração trêmula saiu do seu peito largo. Sua mão se abriu mais uma vez na sua lateral, e ele piscou. Quem é você? Eu não gostava de contar a estranhos onde morava, mas não era como se eu fosse o Batman, salvando estranhos à noite porque estava tentando salvar o mundo do crime. Era apenas uma idiota que não conseguia ignorar alguém com necessidade se eu tivesse o poder de ajudar. Droga. Além do mais, se um deles ou ambos morava naquela casa, iria me ver por aí de vez em quando. Acabei de me mudar para o outro lado da rua. O homem com a expressão séria e boxer minúscula pareceu distraído ao me olhar de cima abaixo, como se estivesse tentando sentir se eu estava mentindo ou não. Tenho certeza de que a única coisa que ele conseguiria identificar era que eu realmente estava arrependida de tentar ser uma pessoa boa e me envolver nessa situação bizarra. Olhando de um lado a outro entre o homem ali parado e o outro na poltrona, mal conseguindo me controlar, pensei que poderia ir embora. Não deixaria o cara espancado sozinho, e talvez o outro homem estivesse irritado com ele, mas quem saberia qual era o histórico entre aqueles dois? Você não falava que iria matar alguém a menos que essa pessoa tivesse te irritado vezes suficientes no passado. Eu já passará por isso. Talvez ele tivesse razão em estar bravo. Talvez não tivesse. Tudo o que eu sabia era que tinha dado meu máximo e era hora de ir. Certo, bem, tchau e boa sorte, eu disse. Antes de algum deles responder e depois percebi que não tinha perguntado o nome de ninguém, estava do lado de fora e indo para a rua, para minha casa. Aquilo tinha sido desconfortável e não era uma coisa pela qual eu queria passar de novo. Eu tinha tentado. Só esperava que nada voltasse para descontar em mim. Voltei andando tranquilamente. A adrenalina que me percorria tinha sumido e estava cansada. Peguei o taco de Josh do gramado e atravessei a rua, me perguntando por que tinha acontecido aquilo tudo, mas sabendo que as chances de descobrir eram quase nulas. Conforme fui até meu gramado, foquei em alguém baixo e magrelo parado atrás da porta da frente de tela em apenas uma camiseta que era pequena demais e cueca, suas mãos na cintura. Lu? Que por... porcaria está fazendo? Repreendi, erguendo as mãos nas minhas laterais. O sorriso que se abriu no seu rosto dizia que ele sabia exatamente o que eu quase dissera, e não fiquei surpresa. Claro que ele sabia. Meu irmão usava a palavra porra como se fosse o nome do seu terceiro filho imaginário. Não foi a primeira vez que me lembrei de que meus pais nunca reclamaram quanto a como ele precisava parar de falar certas palavras diante das crianças. O... Eu não sabia para onde você tinha ido, docinho, ele explicou inocentemente, abrindo a porta conforme usou o seu apelido para mim. E, simplesmente assim, minha irritação com ele por ficar acordado desmoronou em milhares de pedacinhos. Eu era muito molenga. Abri totalmente a porta de tela e me abaixei para pegá-lo no colo. Ele estava ficando maior a cada dia, e era apenas uma questão de tempo até ele dizer que estava velho demais para ser carregado. Não queria pensar demais nisso ou me antecipar, porque tinha certeza de que acabaria me trancando no banheiro com uma garrafa de vinho, fungando pra caramba. Balançando-o nos meus braços, beijei sua têmpora. Fui me certificar de que o vizinho estivesse bem. Vamos dormir, tá bom? Ele a sentiu contra a minha boca, já com o peso mais sonolento. Ele está bem? Ele vai ficar bem, respondi, totalmente consciente de que era parcialmente mentira, mas o que mais eu poderia dizer? Espero que ele não morra de hemorragia interna. Não. Vamos dormir, amor. Capítulo 2 Diana, minha mãe chamou da cozinha conforme meu pai e eu movíamos minha TV de tela plana para o sistema de entretenimento que ele acabará de montar com minha ajuda. Meu trabalho tinha sido, principalmente, entregar a ele pregos, ferramentas e sua garrafa de cerveja. Antes disso, ele havia instalado a porta gigante de tamanho humano de Mac na cozinha enquanto eu tinha ficado sentada ao lado dele, observando. Eu não era a pessoa mais habilidosa do mundo, e o fato de estar exausta após os cinco últimos dias não me tornava a melhor assistente para montar e instalar coisas. Pensando bem, eu deveria ter alterado a data para quando tinha fechado a casa, assim não teria caído quase na mesma data em que meu trabalho estava sendo realocado. Era muito mais trabalho do que eu esperava. Tinha sorte por ser verão e os meninos agora estarem com seus outros avós, os Larsen, pelo restante da semana. Eles o buscaram no dia anterior, e isso, pelo menos, tinha funcionado perfeitamente, já que o oferecerá para ajudar a pintar um novo salão, o que havia tomado doze horas de um dia com inúmeras pessoas mexendo com rolos e pincéis. Sim, má! Gritei em espanhol conforme meu pai mexeu as sobrancelhas, erguendo a mão em formato de C e a inclinando na direção da boca, o gesto universal para quem quer uma cerveja. A senti para o único homem instável na minha vida, propositalmente ignorando todas as linhas em volta da boca e dos olhos dele, todos os sinais do quanto ele, assim como minha mãe, tinha envelhecido ao longo dos últimos anos. Não era algo em que eu gostava de focar muito. Vem, fiz uns povorones para você levar para seus vizinhos, ela respondeu em espanhol naquele tom que usava desde que eu era criancinha e que não deixava espaço para discussão. Não conseguia abafar totalmente meu gemido. Por que eu não tinha previsto essa merda? Mãe, não preciso levar nada para eles, gritei de volta, observando meu pai conter uma risada para o que eu tinha certeza de que era minha expressão de está me zoando. Como que não? Como não? Minha mãe era antiquada. Isso era eufemismo. Ela era muito, muito antiquada e tinha sido assim toda a minha vida. Da primeira vez que saí de casa, parecia que eu tinha engravidado aos 16, nos anos 1930, no México. Mais de 10 anos não tinham amenizado a reação dela toda vez que era lembrada que eu não morava mais sob o mesmo teto. Seus valores e ideais não eram brincadeira. Ela devia ser a única pessoa que se mudava para um novo bairro e queria levar algo para os vizinhos em vez de ser o contrário. Parecia que ela não entendia que a maioria das pessoas não iria querer comer comida de alguém que não conheciam porque todo mundo presumia que haveria antrais ou crack nos ingredientes. Mas mesmo que eu lhe dissesse meu raciocínio para não querer levar os biscoitos para os vizinhos, provavelmente ela não iria dar ouvidos, de qualquer forma. Tudo bem, mamá. Não preciso levar nada para eles. Já conheci os vizinhos do lado. Contei para você, lembra? São bem legais. Precisa ser amiga de todo mundo. Nunca se sabe quando precisará de alguma coisa. Minha mãe continuou, me fazendo perceber que não iria ceder até eu concordar. Joguei a cabeça para trás a fim de olhar para a televisão, de repente sendo lembrada de ser uma menininha à mercê dela de novo, de todas as vezes que ela me fez fazer algo que eu realmente não queria porque era educado. Me deixava louca na época, e me deixa louca atualmente, mas nada havia mudado. Ainda não conseguia falar não para ela. Do canto do olho, vi meu pai tirando DVDs de uma caixa para guardar nas gavetas de baixo do painel de entretenimento, propositalmente não se envolvendo na nossa discussão. Covarde. Venha pegar a luz. São melhores quando estão mornos, ela insistiu, como se eu não soubesse disso em primeira mão. Bufei e revirei os olhos para o teto, pedindo paciência. Bastante. Diana? Minha mãe chamou naquele tom que eu recusava a acreditar que usasse com Josh e Lou. Por um rápido instante, quis bater os pés. Conformada com o inevitável, fui para a cozinha. Os armários eram de madeira manchada e apagada, mas era madeira de verdade e ainda estavam em bom estado. As bancadas eram de azulejos e estavam encardidas, o rejunte era de um tom de cor apenas encontrado em coisas que tinham sido feitas antes da guerra do Vietnã, porém não muito pior do que os que tinham no apartamento em que eu e os meninos morávamos. Felizmente, meu pai já tinha me dito que me ajudaria a consertar a cozinha quando eu estivesse pronta, jurando que nós mesmos poderíamos fazer com uma ajudinha do meu tio. Além da reforma da cozinha, o piso precisava de um cuidado e uma atenção especiais, e os eletrodomésticos que os proprietários haviam deixado eram dos anos 90. Queria consertar e substituir aquelas coisas antes sequer de tocar nos armários. A cerca também precisava de muito conserto. No entanto, tudo fazia o que precisava fazer na maior parte do tempo, então eu conseguiria consertar em certo momento. Algum dia. Diana? Minha mãe chamou de novo, sem perceber que eu estava parada bem atrás dela. Com 1,47m de altura e uma personalidade que beirava a santa em 75% das vezes, os 25 restantes ela reivindicava seu Napoleão interno. Por fora, ela não parecia ter uma força extraordinária. Seu cabelo escuro, salpicado por mechas grisalhas nos dois últimos anos, estava solto nas costas. Seu tom de pele era mais escuro do que o meu, quase bronze, sua estrutura mais robusta, mas não havia dúvida de que eu poderia ter puxado mais ao meu pai fisicamente, porém minha insistência vinha dela. Para lhe dar crédito, também puxei seu lado carinhoso. Estou aqui, eu disse para o Napoleão mexicano, mal percebendo a pilha de potes atrás dela. Não fazia ideia de onde ela tinha pegado os potes de plástico. Metade dos meus não tinha mais tampa. Quer que eu vá com você? Ela perguntou, olhando para mim por cima do ombro. Analisei minha mãe mais uma vez, balançando a cabeça, me lembrando de quando eu costumava ir de porta em porta vendendo cookies para meu grupo de escoteiras e ela me seguia, a meio quarteirão, fora seu jeito de me mostrar que estava lá se eu precisasse dela, mas, ao mesmo tempo, me deixando experimentar como era me virar sozinha. Não gostava desse tipo de coisa quando era criança, pensando que ela estava me sufocando, mas agora, bem, agora, eu a entendia bem demais. Na maior parte do tempo, pelo menos. Naquele caso, eu não queria. Está bem. Já volto, respondi mais do que chorosa. Eu não queria ir. Ela estreitou seus olhos quase pretos para mim. Pare de fazer essa cara. Quer que eles gostem de você, no? Então pensei de onde vinha minha necessidade de gostarem de mim, droga. Enquanto eu pegava outra cerveja para o meu pai, minha mãe separou a pilha de potes em duas sacolas de plástico e segui para a porta da frente, puxando um pouco do cabelo curto do meu pai no caminho conforme ele terminava de apertar algo no painel de entretenimento. Soltou um pôe, rouco, como se estivesse surpreso por eu ter feito aquilo. Sem arrastar os pés, segui em frente e passei nos vizinhos de cada lado primeiro. O casal mais jovem não estava em casa, porém o mais idoso me agradeceu, embora eu tivesse certeza de que eles não faziam ideia do que eram polvorones. De alguma forma, consegui não rir quando vi, pela primeira vez, que minha mãe havia grudado meu cartão de visita em cada tampa vermelha junto com um post-it escrito na sua caligrafia inclinada da sua vizinha da 1223. Ela também jogará uma das canetas velhas de Louie na sacola. Do canto de olho, vi um carro vermelho parando diante da casa do cara que tinha sido espancado, mas não prestei muita atenção nisso enquanto conversava com meus vizinhos. A vida dele não era da minha conta. Quando finalizei com eles, atravessei a rua, seguindo para casa não diretamente em frente à minha, mas à esquerda. Quando ninguém atendeu à porta, deixei a sobremesa parecida com um cookie na porta deles. Em seguida, era a casa que eu achava a mais bonita do bairro. Estivera admirando o bangalô amarelo amanteigado desde que dirigi pela primeira vez pela rua. Ainda não tinha visto quem morava ali, o antigo bui que não tinha se mexido nenhuma vez da garagem, se tinha, eu não havia percebido. Os canteiros de flores e o jardim eram muito perfeitos, com tanta variedade que eu nem conseguia começar a nomeá-los. Tudo na paisagem era bem mantido e pensado, desde os chafariz de pedra até os gnomos escondidos nos buchinhos de flores era algo saído de uma revista. Subi os degraus de concreto, olhando em volta, armazenando ideias para o que eu adoraria fazer com o jardim da frente quando tivesse tempo e dinheiro, talvez quando Josh fosse para a faculdade. Não havia campainha, assim, bati no pedaço de madeira perto da janelinha de vidro construída no centro da porta. Quem é? Uma voz idosa feminina, alta e quase estridente, perguntou do outro lado. Diana. Acabei de me mudar para o outro lado da rua, senhora, gritei, dando um passo para trás. Dia quem? A mulher indagou logo antes de a trava na porta se virar e uma cabeça com um cabelo branco perfeito, quase transparente, aparecer pela fresta. Eu sorri para o rosto pálido e enrugado que apareceu. Diana Cacijas. Sou sua nova vizinha, adicionei, como se fosse ajudar. Dois olhos dominados pelo glaucoma piscaram para mim antes de a porta se abrir mais e uma mulher menor do que minha mãe e mais magra aparecer com um hobby pink. Minha nova vizinha? Ela piscou os olhos leitosos para mim. Dos dois garotos e o cachorro grande? À primeira vista, seus olhos diziam que ela não enxergava bem, mas o fato de ela saber que eu tinha dois meninos e o Big Mac me disse que eu não podia deixar aquela mulher me enganar. Ela sabia o que estava acontecendo. Eu gostava disso. Sim, senhora. Trouxe uns cookies para a senhora. Cookies. Eu amo cookies, a mulher idosa comentou ao colocar óculos no seu nariz frágil com uma mão. A outra subiu na minha direção, magra e cheia de veias. Cookies mexicanos, expliquei, pegando um dos potes da sacola. E o sorriso sumiu imediatamente do rosto da mulher. Cookies mexicanos. Sua voz também tinha mudado. Você é mexicana? Ela perguntou, seus olhos se estreitando para mim como se mal estivesse percebendo que eu tinha um amarelado e bronzeado no meu tom de pele. A inquietação pinicou meu pescoço, me fazendo hesitar. Sim? Porque eu estava respondendo como se fosse uma pergunta. Eu era, e não era um segredo. Não podia esconder isso. Aqueles olhos pequenos ficaram menores ainda, e realmente não gostei disso. Você parece meio mexicana, mas, com certeza, não fala como uma mexicana. Dava para sentir minhas bochechas esquentarem. Aquela queimação familiar de indignidade esquentou minha garganta por um breve segundo. Havia morado em cidades multiculturales por toda a minha vida. Não estava acostumada com alguém dizendo a palavra mexicano como se a melhor comida do planeta não viesse de lá. Nasci e cresci em opaso. Minhas amígdalas coçaram, meu rosto esquentando mais a cada segundo. A senhora idosa murmurou como se não acreditasse em mim. Sobrancelhas quase cem pelos se ergueram. Sem marido? O que era aquilo? Interrogatório da CIA? Não gostei do tom da sua voz antes, agora a questão do marido. Eu sabia onde isso ia acabar. Sabia o que ela iria presumir, considerando que ela já sabia da existência de Josh e Lowy. Não, senhora, respondi em uma voz surpreendentemente calma, contendo meu orgulho com todas as forças. Os pelos finos grisalhos das suas sobrancelhas brancas subiram um centímetro e meio por sua testa. Essa era a minha deixa para sair logo dali antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa que fosse me deixar brava. Eu sorri para a mulher, apesar de ter praticamente certeza de que ela não conseguia enxergar, e disse. Foi um prazer conhecê-la, senhora. Pearl. Senhora. Pearl. Me avise se precisar de alguma coisa, me obriguei a oferecer, sabendo que era o certo a fazer. Trabalho bastante, mas, geralmente, estou em casa aos domingos. Meu número de telefone está na tampa, adicionei, segurando o pote logo acima das suas mãos, que estavam unidas diante dela. Ela o pegou, sua expressão ainda meio indecifrável. Bem, foi um prazer conhecer a senhora, falei, dando um passo para trás. Os olhos dela ainda estavam semi-cerrados ou eu só estava imaginando isso? Foi um prazer conhecer você, senhorita. Cruz. Espero que esses cookies mexicanos sejam bons, ela, enfim, respondeu, em um tom que dizia que eu não esperasse por isso. Pesquei para o... Senhorita. Cruz. Com um suspiro louco para sair da minha garganta, desci correndo os degraus e fui na direção da próxima casa. Sem surpresa, ninguém atendeu. Era o meio do dia de uma terça-feira. A maioria das pessoas estava no trabalho. Eu não precisava olhar dentro da sacola para saber que havia mais um pote de polvorones para entregar. Mais um conjunto de cookies para a casa em que eu ajudara a apartar uma briga e vira um homem de cueca. Estaria ferrada se voltasse para casa com os cookies ou, pior, tentasse escondê-los porque não queria ouvir minha mãe me repreendendo por não fazer o que ela pedirá. Respirei fundo de novo conforme desci as escadas da penúltima casa, distraidamente percebendo que o carro vermelho que tinha parado ali enquanto eu conversava com meus vizinhos de porta ainda estava lá. Oh! Desde o dia da surra, eu não tinha visto nenhum carro na garagem. Mas um sedã vermelho não parecia exatamente o tipo de carro que algum dos homens que morava na casa dirigiria. Hesitei por um instante. Então, tudo o que tive que fazer foi pensar na minha mãe me esperando na casa, e sabia que não tinha escolha menos que quisesse ouvir sobre isso a noite toda ou, pior, ouvi-la ameaçar conhecer os vizinhos porque eu não tinha conhecido. Será que um dia eu não teria medo dela? Pela calçada que levava a casa em que eu estiver uma vez, brinquei com os cookies na mão. Olhei para o chefe por um segundo quando passei por ele e subi a calçada limpa na direção da porta da frente. Estava melhor do que a minha casa, só que aquela escondia os horrores dentro dela. Bati, porém não havia nenhum barulho lá dentro. Toquei a campainha e, quando, mesmo assim, não ouvi nada, coloquei o pote de cookies na varanda em cima do capacho, arranquei meu cartão de visita da tampa, deixando apenas o post-it, agradecendo a Jesus por não precisar conversar com aquele vizinho ou seu amigo ou seu colega de quarto ou quem quer que fosse aquele homem, pelo menos por mais um tempo. Não que eu estivesse com vergonha. Não estava. Não fiz nada além de salvar a pele do homem, porém não queria parecer um tipo de perseguidor aparecendo na casa deles apenas dois dias depois. Ei! Uma voz feminina chamou. Me virando, franzi o senho para a mulher de cabelo escuro parada ao lado do sedã, bem longe de mim. Sim! Gritei, semi-cerrando os olhos contra o sol. Sabe se Dallas mora aqui? A mulher perguntou. Dallas? Fiz uma cara estranha. Do que ela estava falando? Estávamos em Austin. Dallas, a mulher disse devagar como se eu fosse idiota ou algo assim. Ainda estava fazendo uma cara estranha para ela, pensando que ela era idiota. Você quer dizer Austin? Não, Dallas. D-A-L-L. Sei como se escreve Dallas, falei lentamente. É para ser uma pessoa? Era isso ou ela realmente era uma idiota? Mordendo os lábios que combinavam com a cor do carro, ela a sentiu. Oh! Não conheço ninguém chamado Dallas, respondi em um tom quase tão impertinente quanto o dela conforme descia as escadas. Que tipo de nome ou apelido era Dallas, de qualquer forma? Mais ou menos desta altura, olhos verdes, cabelo castanho, ela parou de falar quando eu não disse nada. Essa parecia a descrição de metade dos homens do mundo, inclusive os que eu tinha visto na casa. O que fora espancado tinha cabelo loiro escuro, mas algumas pessoas poderiam pensar que era castanho. Entretanto, mais do que qualquer coisa, como eu saberia de quem ela estava falando mesmo que fosse um deles? Eu não sabia o nome deles. Mesmo que fosse o cara espancado, eu não queria ser sugada para a vida de um estranho mais do que o já fora. Aquele cara parecia um monte de drama de que eu não precisava ou queria na minha vida. O outro, bem, também não precisava nem queria aquilo na minha vida, mesmo que ele tivesse um corpo incrível. Você não mora por aqui? Ela perguntou, ainda usando aquela voz sarcástica que chamava minha agressividade interna como uma sirene. Mordi a parte interna das bochechas ao andar pela calçada, dizendo a mim mesma que não poderia me envolver em uma briga em menos de duas semanas morando ali. Não poderia. Não poderia. Esperava que fosse morar ali por um bom tempo. Não poderia começar uma intriga tão rapidamente. Mas minha voz me apunhalou pelas costas, saindo exatamente como eu estava me sentindo. Moro, sim, mas não há muito tempo, desculpe. Acho que a mulher deve ter ficado me encarando por um minuto pelo silêncio entre nós, mas não dava para saber. Eu a ouvi suspirar. Olha, desculpe. Estou ligando para esse babaca o dia todo, e ele não atende. Fiquei sabendo que ele estava morando aqui. Dei de ombros, minha raiva começando a amenizar depois do pedido de desculpa. Tecnicamente, mesmo que meu vizinho se chamasse Dallas, Viquita ou San Francisco, eu não sabia disso, portanto, não conhecia um Dallas, então não estava mentindo. Além do mais, eu mal conseguia acompanhar minha agenda, quanto mais a de outra pessoa. Tentei pensar no rosto do babaca espancado, porém só conseguia ter uma imagem clara de todos aqueles hematomas terríveis enquanto ele estava deitado na poltrona. Não. Desculpe. Não conheço ninguém. Com um suspiro longo e grave, a mulher baixou a cabeça exatamente quando cheguei a meio metro do carro dela, perto o suficiente para realmente ver seu rosto. Ela poderia ser mais velha do que eu, mas era muito bonita. Seu rosto era oval, sua maquiagem estava perfeita, e ela estava vestindo uma roupa colada no seu corpo curvilíneo que até dava para eu admirar. Há um tempo, eu me maquiava e enrolava o cabelo só para ir ao mercado. Agora, a menos que tivesse que trabalhar ou estivesse indo a algum lugar em que sairia em fotos, não me maquiava. Está bem, obrigada, querida, a desconhecida disse finalmente. Depois, voltou para o carro. Querida? Ela não devia ser tão mais velha do que eu. Por um breve instante, pensei se o homem que tinha sido espancado era esse Dallas, então visualizei o outro homem o maior claramente, aí deixei a curiosidade de lado. Eu tinha outras coisas com que me preocupar além do vizinho e do seu possível amigo. De volta à minha casa, encontrei minha mãe na sala de estar junto com meu pai, pendurando quadros. Claro que, no segundo em que fechei a porta, os olhos dela foram para as sacolas vazias que eu segurava. Você entregou todos? Apertei o plástico nas minhas mãos para amassar. Sim. Minha mãe balançou a cabeça, zombando de mim. Que te dige? No miagas és a cara. Deixei a careta desaparecer do meu rosto um pouco mais devagar do que ela teria gostado. Trabalhamos lado a lado em paz nas horas seguintes, pendurando fotos e alguns dos trabalhos da minha melhor amiga que eu colecionara ao longo dos anos. Nenhum dos meus pais disse nada quando pegamos as fotos emolduradas de Drigo e Mandy. Não queria que os meninos se esquecessem dos pais. Não queria guardar as lembranças deles em uma caixa para que eu não sentisse aquela pontada de tristeza toda vez que me lembrava do que todos nós perdemos. O que percebi foi meu pai olhando para uma foto da família inteira na minha formatura de ensino médio com uma expressão intensa no rosto, mas ele não falou nada quanto a isso. Meus pais nunca queriam falar do meu irmão. Vez ou outra, quando eu estava em um ponto bem crítico em que toda célula do meu corpo sentia falta de Rodrigo e ficava brava porque nunca mais o veria, queria poder falar sobre ele, poder conversar com ele sobre isso. Mas, se havia uma coisa que eu tinha aprendido ao longo dos últimos anos, era que todo mundo lidava de forma diferente com o luto. Inferno, todos nós lidávamos com a vida de forma diferente. Em certo momento, minha mãe preparou o jantar com os ingredientes lamentáveis que eu tinha na geladeira e na dispensa, nós comemos e eles foram embora. Moravam há quase uma hora, em São Antônio, na mesma região de um dos meus tios e tias. Após uns vinte e poucos anos em Opazo, eles venderam a casa em que passei minha infância e se mudaram para ficar mais perto da família do meu pai. Eu estava morando em Fort Worth na época, aquele tinha sido meu lar por oito anos. A mudança deles e meu ex foram os motivos pelos quais eu tinha ido embora de Fort Worth e me mudado para São Antônio antes de ficar com os meninos. Havia sido minha decisão me mudar para Austin com Josh e Louie para ter um recomeço. Quando fiquei sozinha, enfim, terminei de pendurar todas as minhas roupas das caixas em que as tinha guardado. No meu quarto, mal havia tirado a calça jeans quando a campainha tocou. Um segundo. Gritei, vestindo meu short de estreita antes de ir até a porta, analisando a sala de estar para ver o que meus pais tinham esquecido. Provavelmente, era o celular do meu pai que ele sempre deixava aquela coisa jogada por aí. Papá, comecei a dizer ao destravar a fechadura e abrir a porta, com a atenção ainda na sala de estar atrás de mim. Não é seu papai, uma voz baixa e desconhecida respondeu. O quê? Definitivamente, não era meu pai do outro lado da porta da frente, com as mãos enfiadas profundamente nos bolsos da calça desmanchada, sob a luz da varanda. Era o homem. O homem que eu tinha visto na casa do meu vizinho, o homem com o bíceps grande e o cabelo castanho escuro curto. O cara de cueca. Isso era uma surpresa. De perto, sem o peso da exaustão por ser acordada no meio da noite e sem estar nervosa por lidar com um otário mal-humorado que não quis minha ajuda após eu tê-la dado gratuitamente, finalmente consegui identificar que ele tinha mais de 35 anos, talvez estivesse perto dos 40. Pesquei uma vez e lhe lancei um sorriso esquisito. Tem razão. Meu pai é uns 15 centímetros mais baixo do que você. Provavelmente, também pesava uns 30 quilos a menos. Tinha imaginado, naquele dia na casa, que ele devia ser mais alto do que o babaca espancado, mas agora pude confirmar. Ele tinha, facilmente, 1,87. Uma vez, eu tive um namorado mais ou menos daquela altura. Otário do caralho. Mas aquele homem diante de mim era muito mais musculoso. Muito mais. Não tinha dúvida quanto a isso. Se eu conseguisse chegar perto e olhar as costuras da sua camiseta preta, não ficaria surpresa se a costura estivesse se esforçando para se conter. Ele tinha a coluna toda ereta, peito amplo e bíceps e antebraços cheios de veias. E aquele rosto liso com as maçãs altas e profundas, nariz reto e empinado e mandíbula quadrada não era excitante nem lindo, mas havia alguma coisa quanto à estrutura do seu rosto que eu não me importava de olhar. Não. Com certeza, não me importava de olhar. Ainda conseguia enxergar aquela tatuagem grande atravessando a metade superior do seu peito se fechasse os olhos. O canto da boca do homem e da boca do estranho ficou reto instantaneamente. Será que ele descobrira que eu o estava analisando? Um movimento na região de sua cintura me fez olhar para o pote de plástico familiar que ele estava segurando em uma mão. Merda. Se ele tivesse me flagrado observando-o, já era, e eu poderia muito bem não ser tímida quanto a isso. Esfregando meu quadril, olhei diretamente nos olhos dele e sorri mais. A cor deles me lembrava muito de uma floresta e, de alguma forma, marrom, amarelo e verde ao mesmo tempo. Cor de mel. Depois do de Louie, era um dos tons de cor mais bonitos que eu já tinha visto, e não consegui me conter e encarei essa outra parte do seu corpo, mesmo enquanto me perguntava o que ele estava fazendo ali. Posso te ajudar com alguma coisa? Indaguei, sem quebrar nosso contato visual. Vim agradecer, ele respondeu naquela voz que ainda era tão grossa e rouca quanto tinha sido no meio da noite, de alguma maneira, combinando perfeitamente com o rosto anguloso e estilo capanga. Uma ruga se formou entre suas sobrancelhas grossas e escuras conforme seu olhar foi dos meus olhos para o meu peito e voltou, por um instante tão rápido que posso até ter imaginado. Uma daquelas mãos grandes que eu tinha visto cerradas de raiva dias antes se ergueu para puxar o colarinho da camiseta preta lisa. Ele voltou os olhos castanhos verdeados na minha direção, puxando de novo a roupa, exibindo um pouco da tatuagem na base do pescoço. Agradecer o que fez. Precisei dizer duas vezes a mim mesma para manter meu olhar no seu rosto. Não precisa me agradecer por seu amigo. Meu irmão, o homem me interrompeu. Irmão dele? O idiota que levou uma surra era irmão dele? Acho que ambos eram grandes. O Irmão dele. Imaginei que isso explicasse perfeitamente a parte do desejo de matá-lo. Ergui um ombro. Se ele quiser dizer obrigado, pode fazer por conta própria, mas não precisa. Obrigada, de qualquer forma. Continuei sorrindo para ele, torcendo para que não tivesse saído tão forçado quanto originalmente teria. Isso nunca vai acontecer. Os olhos cor de mel do homem varreram meu rosto e, de repente, fiquei extremamente consciente de que não tinha me maquiado naquele dia e tinha duas casquinhas enormes na testa por ter cutucado o rosto da última vez em que fora ao banheiro fazer xixi. Mas eu agradeço. Suas narinas inflaram levemente e, quando não desviei o olhar do seu contato visual, ele se endireitou mais, apertando os lábios. Talvez eu estivesse encarando demais. Que pena para ele, porque ficar olhando seus bíceps para adivinhar quanto ele pegava teria sido ainda mais inapropriado. O homem deu de ombros de forma brusca demais para ser casual. Ele não precisa trazer a merda dele para cá, só isso. Desculpe por isso. Pesquei. Seria legal que não acontecesse de novo. Você mora aqui com seus meninos? O homem perguntou de repente, aqueles olhos bonitos ainda travados nos meus. Ninguém nunca realmente tinha me olhado nos olhos por tanto tempo. Eu não tinha certeza de como me sentia quanto a isso. Além do mais, havia algo mais importante com que eu tinha que lidar. Como ia responder a ele? Deveria mentir? Sua pergunta pareceu casual, mas havia alguma coisa estranha nela. Não sabia como ele tinha conhecimento de Josh e Lou, mas, obviamente, tinha nos visto em algum momento. Não precisava surtar por causa disso. Poderia ter nos visto de longe. Será? Estreitei os olhos para ele. Ele estreitou os dele de volta. Minha mãe sempre dizia que dava para conhecer bastante uma pessoa por seus olhos. Uma boca poderia fazer milhões de formatos diferentes, no entanto, olhos eram as janelas para a alma e as merdas de uma pessoa. Me lembrava do mês após meu último ex e eu terminarmos, de que me sentei e pensei o que eu tinha feito de errado. A triste realidade foi que, quando pensei na metade superior do seu rosto, aceitei que estivera cega naquele ponto da minha vida. Cega e idiota. Burra, na verdade. Deus, eu fora tão burra naquela época. Nunca mais poderia ser tão burra. Talvez ele não tivesse buracos negros como um reflexo da sua alma nos olhos, mas mexi a porta para mais perto de mim só um centímetro, mais um reflexo do que qualquer coisa. Eu tinha interpretado mal outros antes. Nunca poderia me esquecer disso, principalmente quanto tinha outras pessoas das quais precisava cuidar. Eu disse, sim, antes de poder pensar duas vezes. Eles eram meus meninos. Talvez não tivessem saído diretamente do meu corpo, mas eram tão meus quanto poderiam. Além disso, o que importava se ele pensasse que eu era mãe solo? Era tia solo. Uma guardiã solo. Era basicamente a mesma coisa. Sua resposta a sentindo foi lenta, baixando o queixo definidamente, o que me fez olhar para sua boca rosada. Normalmente, este é um bairro tranquilo. Não precisa se preocupar com seus filhos. O que aconteceu não vai acontecer de novo. Aquela expressão séria, com pés de galinha nos olhos e os dentes à mostra, dizia a qualquer um que olhasse para esse homem que ele não estava desacostumado a sorrir. Mas eu não conseguia visualizá-lo. Ele não parecerá feliz da primeira vez em que o vira e não parecia particularmente feliz em estar aqui diante de mim também. Ele era legal ou não? Ali estava ele, assumindo a responsabilidade pelas ações de outra pessoa. Não poderia ser tão ruim. Poderia? Só meio que dei de ombros. Bem, obrigada por... se importar. Se importar? Sério, Diana? Foi impossível não ver uma das suas mãos serrar em punho e depois relaxar. Bom, só queria agradecer, ele começou, soando desconfortável de novo. Ele chacoalhou o pote, segurando o meio longe do corpo. Aqui está antes de se perder nas minhas coisas. Imagine! Jesus Cristo! Ele já tinha comido todos os polvorones? Eu tinha acabado de deixá-los lá. Peguei o pote, ainda pensando em como ele havia engolido tanto açúcar quando algo nas suas palavras cutucou meus pensamentos. As coisas dele? Ele mora com você? As sobrancelhas do homem se ergueram. Sim. Eu sou seu vizinho. Ele só está ficando comigo. Esse era meu vizinho. Tudo isso era meu vizinho? Que porra era isso? Esse homem alto, musculoso e bronzeado, cheio de tatuagens até os cotovelos e um corpo que me fazia rezar para que ele cuidasse do gramado sem camisa, era meu vizinho. Não o outro cara. Não sabia por que estava tão aliviada, mas estava. Talvez ele não estivesse me dando exatamente um abraço, porém também não estava sendo um idiota grosseiro como seu irmão. E ele tinha trazido de volta o pote de plástico da minha mãe. Nem eu fazia isso. As pessoas que me conheciam não me deixavam pegar coisas emprestadas porque nunca as recebiam de volta. Não havia como esse cara ser tão ruim se estava ali se desculpando por algo que não havia feito. Havia? Olhei nos seus olhos cor de mel de novo e decidi que, provavelmente, não. Inspirando uma lufada de ar, minhas bochechas se estufaram como um esquilo antes de eu abrir o segundo sorriso esquisito do dia. Pensei que... esqueça. Nesse caso, sou sua vizinha, Diana. É um prazer te conhecer. Ele piscou e a hesitação, cautela ou o que quer que estivesse flutuando por seu cérebro brilhou nos seus olhos rapidamente antes da sua mão se estender na minha direção, e eu a vi. Ele tinha uma aliança de casamento. Dallas, o homem se apresentou. Ele me observou com aquela expressão séria, arruga de volta entre suas sobrancelhas, seu aperto firme. Dallas. Dallas. Oh, merda! Era por esse homem que a moça tinha perguntado mais cedo. Ele era uma pessoa de verdade, então ela não era idiota. Ele era uma pessoa de verdade casada, e alguma moça que não sabia onde ele morava estava perguntando sobre ele. 1. Me questionei o que ela queria por um segundo antes de dizer a mim mesma que não era da minha conta. Assim que ele soltou minha mão, eu a coloquei na cintura e abri o terceiro sorriso estranho nos últimos dez minutos. Bem, foi um prazer conhecer você, Dallas. Oficialmente. É bem-vindo para tudo. Me avise se um dia precisar de alguma coisa. Ele piscou e, de repente, senti que tinha feito algo errado. Mas tudo o que ele disse foi. Claro. Te vejo por aí. Não olhei para a bunda dele ao fechar a porta. Ele era casado, afinal de contas. Eu vira o suficiente. Não tinha muita coisa neste mundo que eu levava a sério, porém um relacionamento, principalmente um casamento, era uma dessas coisas, mesmo que tivessem mulheres indo até a casa dele procurá-lo. Encarar a bunda de um homem era bem diferente de observar a frente dele quando fora ele que saíra sem minu. Eu não ficaria sentada na varanda com um copo de limonada nos dias que ele cuidava do gramado, afinal, droga. Tranquei a fechadura assim que meu celular começou a tocar de onde o deixará no meu quarto. Corri pelo corredor e o peguei, sem ficar surpresa quando apareceu Alice Larcem na tela. Alô? Atendi, sabendo exatamente quem realmente estava ligando. Tia, a voz de Louie soou na linha. Estou indo dormir. Sentando na beirada da cama, não pude deixar de sorrir. Escovou os dentes? Sim. Tem certeza? Sim. Positivo? Sim. Dei risada em silêncio. Josh escovou? Sim. Onde ele está? Jogando videogames na sala de estar. Você me ama? Perguntei a ele como fazia toda noite só para ouvi-lo dizer isso. Sim. Quanto? Muito. Sua vozinha de menino riu, divertindo-se, me lembrando do porquê eu ainda perguntava. Está se divertindo? Sim. Está pronto? Sim, o garoto de cinco anos respondeu rapidamente. Já conseguia visualizá-lo na minha mente, deitado nos seus travesseiros com as cobertas até o pescoço. Ele gostava de dormir como uma múmia, totalmente enrolado. Pode me contar aquelas sobre o papai salvando o gato da velha senhora de novo? Ele perguntou com um suspiro cansado, quase sonhador. Deus, eu realmente precisava parar de falar, velha senhora, perto deles. Não dava para contar a quantidade de vezes que eu tinha contado a mesma história a Josh e Louie, mas sempre o deixava escolher o que ele queria ouvir. Então, pelo que, provavelmente, era mais do que a vigésima vez, contei a ele sobre o dia em que Rodrigo subiu em uma árvore para salvar o gato da nossa vizinha idosa quando tínhamos morado junto com minha melhor amiga. A árvore era tão grande, nossa, pensei que ele fosse cair e quebrar a perna, comecei. Capítulo 3 Eu estava isso aqui de bater a cabeça no volante. Ah, meu Deus! Era cedo demais para aquilo. E, se quisesse ser totalmente sincera comigo mesma, meio-dia também seria cedo demais para aquilo. Seis da tarde também teria sido cedo demais. Não tenho nenhum amigo. Josh continuou o mesmo discurso que estivera fazendo pela última eternidade sobre o quanto era injusto iniciar o quinto ano em uma escola nova. Ele estivera falando disso por exatamente vinte minutos. Eu estava olhando no relógio. Eram vinte minutos que eu nunca mais iria recuperar. Vinte minutos que pareciam que iriam sumir com os seis meses seguintes entre aquele instante e meu aniversário de trinta anos. Vinte minutos que me fizeram implorar silenciosamente por paciência. Ou pelo fim. Por qualquer coisa que o fizesse parar. Ah, meu Deus! Eu estava chorando lágrimas invisíveis e soluçando em silêncio. Eu estivera deixando Josh e Lu na escola e na creche há um bom tempo e, nesse período, acordar antes das sete não tinha ficado mais fácil. Duvidava que eu um dia ficaria. Minha alma chorava toda manhã quando o alarme tocava, e então chorava ainda mais quando eu tinha que ficar insistindo para Josh acordar, levantar-se da cama e se vestir. Portanto, ouvi-lo reclamar pela centésima vez sobre a injustiça de começar tudo de novo era demais para lidar antes da hora do almoço. Para ser justa, uma parte enorme de mim conseguia entender que ter que fazer novos amigos era uma droga. Mas era uma escola melhor do que a que ele estava antes, e Josh, sem contar aquele momento, era o tipo de criança que eu tinha orgulho de ser minha, que fazia amigos com facilidade. Puxou isso do nosso lado da família. Eu daria a ele uma semana para ter um novo melhor amigo, duas para alguém convidá-lo para dormir em casa e três semanas para ele se esquecer totalmente de que um dia tinha reclamado. Ele se adaptava bem. Ambos se adaptavam bem. Mas isto, isto estava fazendo parecer que eu estava arruinando a vida dele. Pelo menos, era basicamente isso que ele estava dando a entender. Destruir a vida de um garoto de dez anos de idade. Podia arriscar isso da minha lista de afazeres. Quando os avós o deixaram em casa na noite anterior depois de uma semana fora, e ele já estava com um humor terrível, eu deveria ter imaginado no que estava me metendo. Com quem vou me sentar no almoço? Quem vai me emprestar um lápis se eu precisar de um? Ele fez a pergunta como um perfeito rei do drama. Não sabia de onde ele tinha puxado isso. Minha pergunta de verdade era, para começar, por que ele não teria um lápis? Eu tinha comprado para ele um pacote de lápis e lapiseiras. Não me incomodei em responder ou perguntar sobre a questão do lápis, porque, naquele momento, pensei que ele só quisesse se ouvir falar, e qualquer coisa que eu dissesse não ajudaria. Era inútil comentar e, francamente, não confiava que eu não faria um comentário sarcástico que ele receberia da pior forma possível porque estava mal-humorado. Com quem vou conversar? Ele continuou, sem se intimidar pelo silêncio. Quem vou convidar para o meu aniversário? Oh, meu Deus, ele já estava se preocupando com festas de aniversário imaginárias. Seria muito grosseira se ligasse o rádio alto o suficiente para ignorá-lo? Está me ouvindo? Josh indagou naquela voz chorona da qual geralmente me poupava. Cerrei os dentes e mantive o rosto para frente para ele não me ver olhando desafiadoramente através do espelho retrovisor. Estou te ouvindo, sim. Não está, não. Suspirei e apertei o volante. Estou, sim. Só não vou falar nada porque sei que não vai acreditar em mim quando disser que vai fazer amigos, que vai ficar tudo bem e que, quando chegar seu aniversário, terá bastante gente para convidar, J. Fiquei de boca fechada quanto ao seu problema do lápis para o bem de nós dois. Quando ele não respondeu, perguntei, estou certa. Ele resmungou. Exatamente como meu irmão. Olha, eu entendo. Eu detestava começar um emprego novo em que não conhecia ninguém, mas você é um cassijas. É fofo, esperto, legal e é bom em qualquer coisa que quiser ser bom. Vai ficar bem. Vocês dois vão ficar bem. São incríveis. Mas resmungo. Certo, Louie? Olhei pelo espelho retrovisor e vi o próximo aluno do jardim de infância na sua cadeirinha, sorrindo e assentindo. Sim, ele respondeu, totalmente empolgado. Sério, tudo naquele garoto me fazia sorrir. Não que Josh não fizesse, mas não era do mesmo jeito que Lou. Está preocupado em começar a escola? Indaguei ao pequenino. Tínhamos falado sobre o jardim de infância muitas vezes no passado, e toda vez ele pareceu animado por isso. Não havia motivo para eu pensar o contrário. Minha maior preocupação era que ele desatasse a chorar quando eu o levasse, mas Louie não era bem esse tipo de criança. Ele amava creche. Ginny tinha me alertado de que eu choraria ao levá-lo no primeiro dia, mas não tinha como eu desmoronar na frente dele. Se eu chorasse, ele iria chorar mesmo se não fizesse ideia do porquê. E eu me culparia se isso acontecesse. Quando eu havia tirado foto dele em frente à casa um pouco mais cedo, talvez tenha surgido uma pequena lágrima no olho, mas isso era tudo que eu estava disposta a ceder. Não, ele respondeu com aquela voz alegre de cinco anos que me fazia querer abraçá-lo até o fim dos tempos. Viu, Jota? Louie não está preocupado. Você também não deveria estar. No espelho retrovisor, a cabeça de Josh caiu antes de se deitar para o lado e descansar no vidro da janela. Mas foi o enorme suspiro que saiu de um corpo tão jovem que realmente me incomodou. O que foi? Ele balançou um pouco a cabeça. Me diga qual é realmente o problema. Nada. Sabe que não vou esquecer até você me contar. O que houve? Nada, ele insistiu. Suspirei. Jota, pode me contar qualquer coisa. Com a testa no vidro, ele pressionou a boca nele, embaçando a região ao redor dos lábios. Eu estava pensando no papai, ok? Ele sempre me levava para a escola no primeiro dia. Porra! Porque eu não tinha pensado nisso. No ano passado, ele tinha ficado bem mal-humorado por começar o ano escolar também. Só que não tinha sido tão ruim. Claro que eu também sentia falta de Drigo. Mas não contava para Josh, independente do quanto eu precisava às vezes. Você sabe o que ele diria para você. Nada de chorar no beisebol. Ele terminou por mim com um suspiro. Rodrigo era firme e duro, porém amava os filhos, e não havia uma única coisa que ele não pensasse que eles poderiam fazer. Mas ele era assim com todo mundo que amava, inclusive eu. Um nó se formou na minha garganta e me fez tentar limpá-lo o mais discretamente possível. Será que eu estava fazendo a coisa certa com Josh? Ou estava sendo dura demais com ele? Não sabia, e a indecisão enterrou um nó direto no meu coração. Eram momentos assim que me faziam lembrar que eu não tinha ideia do que estava fazendo, muito menos de qual seria o resultado quando eles crescessem, e isso era aterrorizante. Sua escola nova será ótima. Confie em mim, Jota. Quando ele não falou nada, me virei para olhá-lo por cima do ombro. Você confia em mim, não é? E simples assim, ele voltou a ser um pé no saco. Revirou os olhos. Dan. Dan o cara, caramba. Vou te deixar no meio do caminho. Oh, Lou intuou, sempre instigando. Cale a boca, Lou e Josh o repreendeu. Não, obrigado. Ah, meu Deus, vocês dois fiquem quietos, pedi. Vamos fazer o jogo do silêncio. Não vamos, Josh respondeu. Encontrou um novo time para mim? Droga. Deslizei um olhar para a janela lateral, de repente me sentindo culpada por ainda nem ter começado a procurar um novo time de beisebol para ele. Antes, eu teria mentido e dito que sim, entretanto, não era esse tipo de relacionamento que eu queria ter com os meninos. Então falei a verdade. Não, mas vou. Não precisei me virar para sentir a acusação no seu olhar, mas ele não me fez sentir mal por isso. Ok. Nenhum de nós disse mais nada conforme parei ao lado da calçada na escola e coloquei o carro no modo parar. Os meninos ficaram sentados ali, me olhando com expectativa, me fazendo sentir uma pastora das minhas ovelhas. Uma pastora que nem sempre sabia a direção certa a seguir. Só poderia dar-me o máximo e torcer para ser bom o suficiente. Mas então, essa não era a história da vida de todo mundo? Vai ficar tudo bem. Eu juro. Senhorita. Lopes. Fechei a porta do carro com o quadril mais tarde naquele dia, com o que parecia ser 20 quilos de sacolas de supermercado penduradas no meu poço. Louie já estava na porta da frente de casa, as duas sacolas menores de compras em cada uma das suas mãos. Apesar de, normalmente, eu evitar levá-los ao mercado, tinha sido inevitável. O salão só estava programado para abrir no dia seguinte, e fiquei parcialmente grata por poder buscá-los no primeiro dia de aula. Considerando que até Louie estava com uma cara de que a escola não tinha sido tudo o que ele esperava, as compras no mercado foram bem e só tive que ameaçá-los duas vezes. Josh parou na metade do caminho até seu irmão também com as mãos cheias, um franzido crescendo no seu rosto conforme olhava em volta. Senhorita. Lopes. A voz fraca chamou de novo, mal sendo ouvida, de algum lugar próximo, mas não tanto. Não pensei nada em relação a isso conforme andei na direção deles, observando o olhar de Josh se estreitar para algo atrás de mim. Acho que ela está falando com você, ele sugeriu, seus olhos travados no que quer que estivesse olhando. Eu? Senhorita. Lopes? Foi minha vez de franzir o senho. Olhei por cima do ombro para ver por que ele presumiria isso. No instante em que enxerguei um vestido rosado gasto de ficar em casa na beirada da varanda da casa bonita amarela do outro lado da rua, me obriguei a suprimir um gemido. A mulher velha estava me chamando de senhorita. Lopes? Lopes? Ela acenou uma mão fraca, confirmando o meu pior palpite. Estava. Realmente, realmente estava. Quem é senhorita? Lopes? Louie perguntou. Buffet, dividida entre estar irritada por ser chamada simplesmente pelo sobrenome mais latino possível e querer ser uma boa vizinha, embora eu não fizesse ideia do que ela poderia querer. Acho que sou eu, amiguinho, respondi, erguendo a mão que tinha menos sacolas e acenando A para a velha mulher. Ela gesticulou, com aquela mão fina e ossuda, para me aproximar. O problema em tentar ensinar dois pequenos humanos a serem boas pessoas era que tinha que ser um exemplo para eles. Ó tempo. Todo. Eles absorviam tudo. Aprendiam cada palavra e linguagem corporal que você os ensinasse. Eu tinha aprendido do jeito difícil, ao longo dos anos, exatamente o quanto suas mentes eram como esponjas. Quando Josh era bebê, ele aprenderá, merda, como um pato aprende a nadar, e ele a usava o tempo todo por qualquer motivo. Deixava cair um brinquedo, merda. Tropeçava, merda. Rodrigo e eu achávamos hilário. As outras pessoas? Nem tanto. Então, tentar ensiná-los boas maneiras exigia que eu fosse superior aos instintos de querer resmungar quando algo me frustrava ou me irritava. Em vez de fazer isso, dei uma pescadinha para os meninos antes de olhar para trás para nossa nova vizinha e gritar. Um minuto. Ela acenou a mão em resposta. Vamos, gente, vamos colocar as compras lá dentro e ver Duque a... Quase falei velha senhora e praticamente engoli as palavras antes de saírem, vizinha precisa. Louie deu de ombros com aquele sorriso enorme característico no rosto e Josh resmungou. Tenho que ir. Cutuquei-o com o cotovelo conforme passei por ele. Sim. Do canto do olho, vi sua cabeça cair para trás. Não posso esperar? Não vou abrir a porta para ninguém. Ele já estava começando a não querer ir aos lugares comigo. Fazia meu coração doer. Mas falei para ele por cima do ombro, conforme destravava a porta. Não. Assim que começasse a deixá-lo sozinho em casa, não haveria volta. Eu sabia disso, e iria me agarrar nele sendo um menininho pelo maior tempo possível. Droga. Ele gemeu alto, e flagrei o olhar de Louie. Pisquei para ele, que piscou de volta, com ambos os olhos. Preciso dos meus guarda-costas, Josh e Paul, eu disse, empurrando a porta para abri-la e incentivando o meu caçula a entrar. Falar, Josh e Paul, o fez bufar ao passar por mim para entrar, só batendo levemente os pés. Não falou mais nada enquanto tirávamos as compras que precisavam ir à geladeira e deixamos todo o resto no balcão para mais tarde. Atravessamos a rua, com Josh arrastando os pés e Louie segurando minha mão, e encontramos fechada a porta da casa amarela. Inclinei a cabeça na direção dela. Gol, bata. Não precisei falar duas vezes para Louie. Ele bateu, então deu dois passos para ficar ao meu lado. Josh estava quase exatamente atrás de nós. Demorou um minuto, porém a porta abriu lentamente, um montinho de cabelo branco aparecendo na fenda por um instante antes de se abrir mais. Você veio, a mulher disse, seus olhos azuis leitosos indo dos meninos até mim e de volta. Sorri para ela, minha mão subindo para acariciar a cabeça loira escura no meu quadril quase de forma distraída. No que podemos ajudar a senhora? A mulher deu um passo para dentro da casa, me deixando dar uma boa olhada no vestido rosa claro que ela usava com botões até a metade. Aquelas mãos bem brancas e magras pareciam tremer nas laterais do corpo, uma indicação da sua idade. Sua boca franzida se ergueu um pouco nos cantos. Você corta cabelo? Me esqueci de que tinha dado a ela meu cartão de visita. Corto. Se importaria de dar uma cortadinha no meu? Era para eu marcar um horário, mas meu neto está ocupado demais para me levar, ela explicou, engolindo em seco, chamando atenção para a pele solta e enrugada da sua garganta. Estou começando a parecer uma hippie. Normalmente, eu ficava bem irritada quando as pessoas descobriam que eu era cabeleireira e queriam tratamento preferencial, um corte de cabelo grátis, algum tipo de serviço domiciliar, um desconto ou, pior, quando esperavam que eu parasse tudo para cuidar delas. Não se pedia um médico para fazer check-up grátis. Por que alguém pensaria que meu tempo não era tão valioso quanto o de qualquer outra pessoa? Mas. Eu não precisava olhar para as mãos trêmulas e cheias de veias da senhora. Perlou para sua nuvem de cabelo branco fino para saber que não tinha como eu dizer àquela mulher que não faria o que ela estava me pedindo, muito menos cobrar dela. Não só porque era minha vizinha, mas porque era velha e era para seu neto tê-la levado para cortar o cabelo e não levará. Eu amava para caramba meus avós quando era criança, principalmente minha avó. Tinha um ponto fraco por todos os meus clientes mais velhos, cobrava menos deles do que das outras pessoas. Ginny tinha parado há muito tempo de me perguntar por que eu lhes dava descontos, mas tenho certeza de que ela entendia. Claro que era injusto dar desconto a algumas pessoas, no entanto, do meu ponto de vista, às vezes, a vida não era justa, e se você fosse choramingar porque um idoso paga menos do que você, você precisa cuidar da sua vida. E aquela senhora idosa e crítica. Apertei o ombro de Louie. Certo. Se quiser que eu corte, tenho tempo agora. Josh murmurou algo atrás de mim. O sorriso da velha senhora foi tão grande que me senti mal por resmungar quando percebera que ela queria que eu atravessasse a rua para conversar com ela. Não será uma inconveniência? Não. Não tem problema. Tenho tesouras em casa. Vou buscá-las e já volto. Não corte demais. É muita coisa. Pode deixar um pouco mais curto? Normalmente, minha cabeleireira não faz assim. Tem certeza de que sabe o que está fazendo? Deveria ter percebido, por seu primeiro comentário, que o corte não seria tão tranquilo quanto eu gostaria. Havia dois tipos diferentes de clientes na minha profissão. O tipo que deixava você fazer o que bem entendesse e o que palpitava a cada mecha de cabelo. Eu gastava toda a minha paciência com os meninos na maior parte do tempo, então adorava os clientes que não se importavam. Sentia que eu tinha uma boa ideia do que combinava melhor com o rosto das pessoas e nunca faria um corte que precisasse de manutenção se a pessoa não tivesse tempo para isso, a menos que me implorasse. Entretanto, mantive a boca fechada e um sorriso no rosto conforme ouvia minha vizinha idosa e tentava cortar seu cabelo da forma que ela queria. Onde você corta o cabelo, geralmente? Perguntei, enquanto trabalhava, sendo super cuidadosa com sua pele fina como papel com as tesouras bem amoladas. A última coisa que eu queria ou de que precisava era cortá-la sem querer. Na moles, ela respondeu. No chão, a alguns metros dali, Lou estava deitado de bruxos com um caderno em que estava desenhando enquanto o gato idoso da senhora percheirava seus sapatos, e Josh estava com um minigami diante do rosto. Tinha me perguntado de novo se poderia ficar em casa, e eu lhe dissera a mesma coisa que falará anteriormente. Não sabia por que ele estava tão mal-humorado naquele dia, porém não iria me preocupar demais com isso. Ele tinha os dias dele. Não podia culpá-lo, que eu também tinha. Sabe onde fica? A senhora perguntou após mencionar as ruas laterais que não soaram familiar. Balancei a cabeça. Não. Oh! Você não é daqui? Meu peito doeu por um instante. Uma imagem de Rodrigo preencheu meu coração rapidamente, e engoli em seco. Não. Sou de Opaso. Morei em Fort Worth por alguns anos e São Antônio por um tempinho antes de me mudar para cá. Divorciada? Ela indagou diretamente. E era por isso que eu amava idosos. Eles não davam a mínima sobre como as perguntas deles fariam você se sentir. Ela já tinha perguntado se eu tinha marido da última vez, agora foi direta para ter um esclarecimento. Não. O boc que saiu da sua boca foi simplesmente a maior reprovação que eu já tinha ouvido, e demorei um instante para perceber como ela iria receber isso. No entanto, não me importava com o que ela estava presumindo. Não havia nada errado em ser uma mãe solo, solteira. Ou, no meu caso, uma tia solo, solteira. Já imaginava a expressão sarcástica que tomou conta do rosto da mulher. Também não deixei de ver a expressão apreensiva que Louie lançou na nossa direção. Aquele garoto era a pessoa mais emocionalmente intuitiva que eu conhecia e sempre tinha sido. Josh entendia meu mau humor como se fosse um tipo de localizador de humor, e era apenas comigo. Louie era diferente. Bem, ela murmurou. Eu e meu George ficamos juntos por 58 anos antes de ele bater as botas. Tosse. Meus filhos também sabiam o que estavam fazendo. Casaram-se com boas garotas. Os filhos deles, ela, literalmente, fez zunf e revirou os olhos ao pensar nos netos. Mas nenhuma das minhas filhas ficou com um homem por mais tempo do que alguns anos. Não que eu as coupe. Minhas filhas são um pé no você sabe onde. Tudo que estou tentando dizer é que você está melhor sem um homem do que com um horrível. Tem sua própria casa com seus meninos, então não deve estar indo mal. Simples assim, voltei a cortar. Talvez ela não fosse tão ruim, afinal. Tem razão. É melhor ficar sozinha do que com alguém que não te faz feliz. Aprendi isso do jeito difícil. Você tem um rosto bonito. Tenho certeza de que encontrará alguém, um dia, que não se importe de você ter filhos. E retirei minha declaração de como ela não era tão ruim por um ou dois segundos. Ela era bem velha, e praticamente tinha passe livre para a maior parte das coisas, mas eu não estava acostumada com a sinceridade brutal de alguém tão novo na minha vida. Meus pais e minha melhor amiga, normalmente, eram sinceros comigo sobre tudo, independente se fossem me magoar ou não, no entanto, precisaram de anos para atingir esse nível de confiança. Claro que eu conhecia alguns homens que correriam para o lado contrário gritando se conhecessem alguém com dois filhos, mas não era como se eu quisesse namorar alguém de 21 anos cuja maior conquista era pagar seu próprio plano de Netflix. Meu futuro namorado imaginário poderia ter filhos, e não seria um problema. Eu não sabia se teria energia ou paciência de namorar alguém que não sabia como agir com os garotos. Contanto que meu namorado imaginário não estivesse apaixonado por outra pessoa, não me importaria que ele tivesse estado em um relacionamento longo antes de mim. Melhor assim do que ele ter dormido com milhares de mulheres por aí. Mas eu não estava planejando namorar logo. Estava bem sozinha. Minha mão me fazia muito boa companhia, e eu tinha trocado meu chuveiro para um que dava para segurar com a mão. Nunca estava sem companhia a menos que quisesse estar, o que era o caso mais frequente ultimamente quando estava cansada, ou seja, o tempo todo. Acabei olhando para o lado e vendo Josh sentado na sala nos encarando, sua expressão bastante interessada. Esses meninos eram muito xeretas. Me certifiquei de que seu olhar encontrasse o meu, e o olhei de lado para ele não ser tão óbvio quanto a estar ouvindo a conversa. O pai dos seus filhos é presente? A mulher velha perguntou diretamente. Contei a verdade a ela. Não. O book que saiu da sua boca foi um pouco desconfiado demais, e eu não estava afim de falar sobre o meu irmão, já que ela já havia presumido que Josh e Lou tinham saído de mim. Praticamente terminei. Quer ver seu cabelo no espelho? Uma mão pálida subiu para sua lateral. Há um espelhinho no meu banheiro. Pode trazê-lo? Vou demorar meio dia para ir lá e voltar. Apertei os lábios para não sorrir. Claro. Onde é o banheiro? A senhora pela apontou para o banheiro ligado à cozinha. Primeira porta. Toquei seu ombro gentilmente conforme dei a volta nela e fui para o corredor. As paredes eram pintadas de um rosa bem claro e, perto do teto, havia uma faixa de papel de parede florido. Vi alguns porta-retratos pendurados na parede, mas não queria ser xereta, já que sabia que ela conseguia me ver. Enfiei a cabeça na porta, encontrando um banheiro pequeno com um assento elevado do vaso sanitário rodeado por suportes e uma banheira que parecia limpa, com uma barra comprida de metal grudada na parede. É, acima do vaso sanitário, havia uma prateleira com um espelho de mão bem grande como o que eu tinha no trabalho. Só fiquei um pouco nervosa quando lhe entreguei o espelho e a deixei ver a frente do corte. Mexeu o queixo de um lado a outro e o entregou de volta para mim. Um centímetro e meio mais curto, mas cortou melhor do que a morcega mal-humorada que tem cortado meu cabelo. Aquela maldita tentou fazer um mullet em mim, ela declarou. Acho que se safou de um mullet, brinquei. Ela soltou um ronco curto. Nem me fale. Quanto lhe devo? Como toda vez que eu lidava com alguém muito mais velho do que eu, passou uma imagem da minha avó pela minha cabeça por um rápido instante. Suspirei e sorri, resignada. Não me deve nada. Provavelmente, ela vivia de aposentadoria. Não havia como ela ganhar muito dinheiro, e era minha vizinha. Também não havia como seu cabelo crescer rápido o suficiente para ser um fardo na minha agenda. Havia apenas um certo número de pessoas cujo cabelo eu cortava de graça, e mais uma não faria diferença entre artrite, sem artrite. É um desconto de vizinha, avisei a ela. Ela semi-cerrou os olhos de uma forma bem assustadora. Não me insulte. Posso te dar os 20 dólares que normalmente pago, ela discutiu. Sua proposta só me fez querer abraçá-la. Por favor, não me insulte, eu disse gentilmente, tentando soar brincalhona. Não vou cobrar nada da senhora. Ela soltou um suspiro longo e exagerado que me disse que eu tinha vencido. Me aponte para onde está sua vassoura, por favor. Ela o fez e, cinco minutos depois, eu tinha varrido o cabelo e usado seu aspirador para pegar os fios finos que sobraram. Ao perceberem que eu tinha finalizado, Josh e Louie ficaram em pé na sala, encarando a velha senhora. E a velha senhora os estava encarando de volta. Eu tinha 99% de certeza de que nenhum deles piscava. Estou com fome, Louie finalmente falou, mantendo aquele olhar azul na nossa vizinha. Guardando minhas tesouras de volta na capinha, peguei as chaves e ergui as sobrancelhas para ele, mas ele ainda estava focado na mulher. Podemos começar a fazer o jantar em um minuto. Fui na direção deles e sorri para nossa vizinha, que tinha, pelo menos, parado de encarar de volta. É melhor irmos antes de a senhora começar a ouvir o estômago deles roncar. Me avise se precisar de alguma coisa, certo, senhora Perl? Ela sentiu, seus olhos encontrando os meus antes de se voltarem para Louie por um instante. Pode deixar. Obrigada pelo corte. Por nada. Tenho seu número na minha geladeira. Ela me avisou como se eu não tivesse visto quando entrará na sua cozinha. Se precisarem de alguma coisa, me avisem. É muito gentil da sua parte, obrigada. Igualmente. Cutuquei Josh, que tinha se mexido para ficar ao meu lado. Oh, meu Deus, sua boca estava aberta e seus olhos se estreitaram conforme ele observava a mulher que era mais velha do que seus avós. Foi um prazer ver a senhora. Cutuquei Josh de novo. Tchau, senhorita, ele meio que murmurou, ainda deslumbrado e perdido em transe. Arregalei os olhos para Louie, que, pelo menos, tinha nos alcançado para ir embora. Tchau, moça, ele adicionou timidamente. Moça, Deus, sorri para a senhora Perli e acinei para os meninos na direção da porta, tentando me perguntar onde eu tinha errado com eles. Encarando. Chamando nossa vizinha de moça. Minha mãe ficaria horrorizada. Saímos, e fiz questão de acionar a tranca debaixo da porta antes de fechá-la ao sair. Mal chegamos à rua e Louie falou. Quantos anos ela tem? Cem? Ele perguntou, totalmente curioso, sem o menor sarcasmo no seu tom. Se ele não estivesse segurando minha mão dominante, eu teria me dado um tapa na testa. Louie. Não seja burro. Ela tem, tipo, 95, certo? Tia Di? Josh se intrometeu. Ah, meu Deus. Não sei. Provavelmente, mas não é para perguntar esse tipo de coisa, gente. Gês? Xi. Por quê? Ambos perguntaram ao mesmo tempo. Chegamos ao outro lado da rua antes de eu responder. Por quê? Não é muito gentil dizer que ela tem 95 ou 100 anos. Mas por quê? Foi Louie indagando sozinho dessa vez. Detestava quando me perguntavam coisas que eu não sabia realmente como responder. Também não queria mentir, o que tornava isso muito mais complicado. Por quê? Não sei. Simplesmente, não se diz. Algumas pessoas são sensíveis quanto à idade. Os ombrinhos de Louie se ergueram contra minha perna conforme ele me puxou pelo gramado, o gramado que precisava ter sido aparado há semanas. Eu precisava parar de protelar. Mas é bom ela ser velha, ele explicou seu raciocínio. Ela durou mais do que todos os seus outros amigos. Falou que o Georgie dela morreu. Ela venceu. Nunca parava de me indignar o quanto ambos realmente absorviam. E isso me assustava. E me lembrava do porquê eu precisava ter cuidado com tudo que falava perto deles. Viver mais do que os amigos não é uma competição. Seus fedorentinhos, eu disse a eles ao subirmos os degraus na direção da porta da frente. Não é? Por que eles soaram tão surpresos? Não. É triste. Quero dizer, é bom ela viver por tanto tempo. Mas é que, era em momentos assim que eu queria ter Rodrigo por perto para poder fazê-lo lidar com as respostas a esse tipo de pergunta. O que era para eu falar para eles? Olhem, só não é legal dizer que ela tem 100 anos ou que é bom que todos os seus amigos não mais estejam vivos. Antes de poderem fazer outro comentário que eu não fazia ideia de como responder, perguntei. De quem é a vez de me ajudar com o jantar? Com o silêncio, só deu para ouvir grilos no fundo. Mac latiu de dentro da casa como se estivesse se voluntariando. Baguncei o cabelo deles. Vocês dois vão ajudar? É meu dia de sorte. Foi nesse instante que um ronco alto de caminhonete nos alertou da sua aproximação vindo do início da rua. Nós três nos viramos e vimos uma picape Ford enorme vermelha escura se aproximar. Dava para ver duas escadas montadas em uma estrutura ao redor dela. No banco do motorista, estava meu vizinho de verdade, o gostoso educado. Ergui a mão quando ele passou, nos dando uma visão de escadas, equipamento e ferramentas com os quais eu não tinha familiaridade na caçamba da caminhonete. Tive quase certeza de que ele ergueu alguns dedos na nossa direção conforme parou na garagem. O que também percebi naquele instante foi que o carro vermelho do dia anterior estava parado na rua em frente à casa do vizinho de novo. E a porta do lado do motorista se abriu ao continuarmos nosso caminho em direção à casa. Lu se ergueu na ponta dos pés, virando a cabeça na direção da casa. Aquele é o homem que estava brigando? Não menti para ele. Não. Quem? Olhei para Josh, por causa do seu tom. Foi na semana passada. Lu ouviu alguém brigando, e era o irmão do vizinho, tive que explicar. O garoto de 10 anos virou a cabeça para me encarar com uma expressão que era além da sua idade, como se ele soubesse o que eu estava tentando esconder. Ou talvez ele conseguisse adivinhar o que eu tinha feito. Eu não precisava nem queria que ele se preocupasse, então dei um chute na bunda dele, imediatamente deixando de lado o assunto do meu vizinho. Vamos. Vamos começar a fazer o jantar antes de termos que colocar Mac no forno. Que nojo. Lu teve ânsia. Juro que eu amava mexer com ele. Havia algo em ser jovem, inocente e ingênuo que eu amava e, para ser justa, eu costumava fazer a mesma coisa com Josh até ele crescer o suficiente para perceber que, geralmente, eu só falava besteira. Os garotos tinham acabado de entrar em casa quando meu celular começou a tocar. Era minha melhor amiga, Van. Diana, foi a primeira coisa que saiu da boca dela. Estou morrendo, a voz familiar demais do outro lado da linha gêmeo. Bufei, trancando a porta da frente ao passar e segurando o celular na orelha com o ombro. Você está grávida. Não está morrendo. Mas parece que estou, a pessoa que raramente reclamava choramingou. Fomos melhores amigas a vida toda, e dava para contar apenas em uma mão o número de vezes em que a ouvi resmungar sobre algo que não fosse sua família. Eu que tinha a fama de ser reclamona no nosso caso épico de amor que tinha sobrevivido a mais merdas do que eu estava disposta a me lembrar no momento. Ergui um dedo quando Louie apontou com a cabeça na direção da cozinha, como se perguntasse se eu ia começar ou não a fazer o jantar. Bem, ninguém falou para você engravidar do Hulk. O que esperava? Provavelmente, ele vai sair do tamanho de uma criança que já anda. A risada que explodiu dela também me fez rir. Esse sentimento intenso de sentir falta dela me lembrou de que fazia meses que não nos víamos. Calhe a boca. Não pode fugir da verdade para sempre. O marido dela era enorme. Eu não entendia porque ela não esperava que seu bebê também fosse gigante. Aff! Um longo suspiro passou pelo celular em resignação. Não sei o que eu estava pensando. Você não estava pensando. Ela me ignorou. Nunca vamos ter outro. Não consigo dormir. Tenho que fazer xixi a cada dois minutos. Estou do tamanho de Marte. Da última vez que te vi, o que fazia dois meses, você estava do tamanho de Marte. Provavelmente, o bebê está do tamanho de Marte agora. Eu diria que deve estar do tamanho de Urano. Ela me ignorou de novo. Tudo me faz chorar e coçar. Estou me coçando tanto. Será que eu quero saber onde está coçando? Nojenta. É minha barriga. Aiden passa óleo de coco em mim toda hora que ele está aqui. Tentei imaginar seu marido do tamanho do Hércules, de 1,96, fazendo isso em vão, mas minha imaginação não era tão boa. Ele está bem? Perguntei, lembrando-me das nossas conversas anteriores sobre o fato de que, apesar de ele estar animado com a gestação dela, também tinha se transformado em uma suprema mãezona. Me sentia melhor ao saber que ela não estava morando em um estado diferente sozinha sem ninguém para apoiá-la. Algumas pessoas tinham sorte na vida e encontravam alguém ótimo, o resto de nós demorava bastante, ou nunca. Ele fica preocupado que eu caia da escada quando não está perto, e está falando sobre comprar uma casa-terra para que ele possa parar de sofrer por isso. Você sabe que pode vir ficar com a gente se quiser. Ela fez um barulho. Só estou oferecendo, garota. Se não quiser ficar sozinha quando ele começar a viajar mais para os jogos, pode ficar aqui o quanto precisar. Louie não dorme no quarto dele por metade do tempo, de qualquer forma, e temos uma casa-terra. Pode dormir comigo se realmente quiser. Será como se tivéssemos 14 anos de novo. Ela suspirou. Eu iria. Iria mesmo, mas não conseguiria deixar Aiden. E eu não conseguiria deixar os meninos por mais do que duas semanas, mas ela sabia disso. Bem, ela também sabia que eu não podia não trabalhar por tanto tempo. Talvez você possa comprar um daqueles andadores. Vanessa soltou outra risada alta. Sua idiota. O que foi? Poderia. Houve uma pausa. Nem sei por que perco tempo com você. Por que me ama? Não sei por que. Tia, Lou e Chio, esfregando a barriga como se estivesse realmente morrendo de fome. Ei, Lou e Josh estão de um jeito que parece que não comeram o dia todo. Estou com medo de eles começarem a morder minha mão em breve. Vou alimentá-los e te ligo de volta, ok? Van não enrolou. Claro, Di. Dê um abraço neles por mim e me ligue de volta quando puder. Estou no sofá e não vou a lugar nenhum, exceto ao banheiro. Ok. Não vou ligar para o departamento de parques e vida selvagem para avisar que há uma baleia encalhada. Caramba, Diana. Dei risada. Amo você. Te ligo de volta. Tchau. Van tem uma baleia? Lou perguntou. Puxei o lóbulo da sua orelha. Deus, você é xereta. Não, ela está grávida, lembra? E falei para ela que há uma baleia agora. Ele fez uma cara engraçada. Isso não é legal. Não é, não, mas ela sabe que estou brincando. Venha e pegue cebola e salsão para mim. Salsão? Ele franziu o rosto. Repeti, e ele assentiu antes de se virar e pegar o que pedi. Tinha acabado de guardar meu celular no bolso quando começou a tocar de novo. Eu não fazia ideia de que, em uns dois minutos, eu estaria me chamando de idiota por não olhar para a tela antes de apertar o botão para atender. Meus músculos tinham um lugar decorado, então eu não precisava olhar. Já caiu? Brinquei. Diana? Diana? A voz feminina soou no celular. A voz era familiar. Não desligue. Exatamente como um tapa na cara, percebi porque era familiar. Sorrindo para a Louie, eu disse em uma voz animada. Você ligou para o número errado. E desliguei mesmo que meu coração tenha acelerado em dobro. Ela tinha me ligado, talvez, uma vez nos últimos dois anos, uma vez, e essa era a segunda vez que ela ligar em menos de duas semanas. Queria me perguntar por que ela me ligaria agora, mas eu sabia por quê. Ou porque provavelmente estava na sala arrumando seu Xbox para jogar. A questão era que havia muitas coisas na vida das quais não dava para fugir, inclusive a coisa mais idiota que alguém que você amava muito tinha feito. Tia, o lixo está cheio. Felizmente, meu sorriso não parecia tão falso quanto eu sentia, e Louie não estava prestando tanta atenção em mim para perceber. A segunda última pessoa que precisava saber quem acabou de ligar era Louie. Vou trocá-lo rapidinho, então. Lave isso para mim, por favor, go. Pedi, já indo na direção da lata de lixo conforme uma bola de pavor se formava na minha barriga. Ele não era grande o suficiente para erguer o saco de lixo da lata, aprendemos isso do jeito difícil, então não me importava de ser a pessoa responsável por tirá-lo. Deixei de lado a ligação até mais tarde quando estivesse na cama, sozinha sem ninguém para me ver surtar. Rapidamente, peguei o saco e o substituí por um novo, carregando-o cheio para a lata grande de lixo do lado de fora. Eu tinha acabado de descer o primeiro degrau na direção das latas de lixo quando ouvi. Vire-se e vá embora. Como assim? Parei no lugar, totalmente consciente de que minha cerca era apenas de metal de um metro e vinte de altura, e todo mundo conseguia enxergar através dela. Uma voz feminina gritou. Você é um merda do caralho, Dallas. Dallas, tipo, meu vizinho? Será que era a moça do carro vermelho? Não está me dizendo nenhuma novidade. Já me chamou disso milhares de vezes, a voz masculina rebateu pausadamente com uma risada solta que, de alguma forma, não soava nada despreocupada. Jesus! O quanto estavam falando alto para eu conseguir ouvir tão claramente a conversa? O palavrão que explodiu pelo ar me fez erguer as sobrancelhas enquanto fiquei ali com meu saco de lixo. Cautelosamente, desci os degraus da porta da cozinha até o gramado e parei ao lado das latas, a meros metros da cerca que me possibilitaria olhar para a casa do vizinho. Colocando o saco no chão, deixei a curiosidade se apossar de mim e andei na ponta dos pés no gramado até o canto da cerca e tentei espiar, me convencendo de que eles não me enxergariam nas sombras. O homem aparentemente chamado ou apelidado de Dallas estava parado na varanda, e a mulher estava na calçada, inclinando-se para a frente em um gesto de confronto. Tentei semi-cerrar os olhos para enxergá-los melhor, mas não ajudou. Não te chamaria disso se não agisse como um, a mulher gritou. O homem de cabelo curto pareceu olhar para o céu ou o teto da sua varanda, se quisesse ser técnica, e balançou a cabeça. Suas mãos se ergueram para espalmar a testa. Só me diga por que você veio até aqui, por favor. Estou tentando. Então vai direto à porra do ponto. Ele retrucou como uma explosão, tendo desaparecido qualquer controle que tivesse. Sob circunstâncias normais, eu não pensaria que era legal um homem gritar com uma mulher daquele jeito, porém eles estavam distantes um do outro e a mulher também estava gritando igual a uma louca. Seu tom era agudo e extremo. Te liguei um monte de vezes. Por que esperaria que eu fosse atender? Ele gritou de volta. Não soube de você nem te vi em três anos. Concordamos em nos comunicar por nossos advogados, lembra? Para ser justa, eu não fazia ideia do que estava acontecendo ou de quem realmente era a culpa, mas ele tinha razão. Se eu não tivesse falado com alguém em tanto tempo, muito provavelmente também não atenderia a ligação. Mas advogados? Advogados, gritando um com o outro, a aliança de casamento dele, será que era sua esposa? Eu estiver em relacionamentos suficientes para saber que não se grita com outra pessoa com tanto ódio a menos que tenha dormido com ela em algum momento. Por que me veria? Te falei, antes de você ir embora, que estava terminado para mim, a mulher gritou com tanta emoção na voz que realmente comecei a me sentir culpada por estar espiando. Acredite em mim, eu sabia que estava terminado para você. Não que alguma vez tenha realmente começado alguma coisa, para variar. É, definitivamente, era a esposa dele. Por que mais teriam advogados e ficariam tanto tempo sem conversar um com o outro? E por que ele ainda estava usando a aliança depois de tanto tempo? O que está fazendo? Polei de susto, me virei e vilou e parado do outro lado da porta de tela, olhando para mim. Nada, respondi, dando dois passos para abrir a lata de lixo e colocar o saco dentro como se ele não tivesse acabado de me flagrar ouvindo a conversa alheia. Ele esperou até eu estar no primeiro degrau para perguntar. Estava ouvindo a conversa deles, hein? Eu? Arregalei os olhos ao abrir a porta e entrar, enquanto ele recuou para me dar espaço. Não. Não sou xereta. Louie riu. O garoto de cinco anos, literalmente, riu de mim. Não pude deixar de rir. Você acha que sou xereta? Louie já tinha passado por sua fase de mentiras e, mesmo se não tivesse, sabia que eu não gostava disso, e ele não gostava de ferir os sentimentos de ninguém. Principalmente os meus. Mas o que ele disse em seguida me deixou tentando entender se eu o cumprimentava ou se ficava assustada com o quanto ele conseguia ser manipulador e sorrateiro. Ele se aproximou e se apoiou na minha perna com aquele sorriso enorme dele. Quero um abraço. Capítulo 4 Um sinal do quanto minha vida tinha mudado ao longo dos últimos anos era o fato de que sair agora consistia em me trocar e vestir uma calça jeans skinny e uma blusinha bonita. Anos antes, uma maldita eternidade antes, quando eu era mais jovem, mais idiota e tinha pouquíssimas preocupações no mundo, sair consistia em demorar uma ou duas horas para me maquiar, arrumar o cabelo e vestir algo que teria feito minha mãe se perguntar no que tinha errado ao me educar. Até a vir a fazendo o sinal da cruz uma ou duas vezes. Sair significava ir a um bar ou balada barulhenta com bebidas superfaturadas para levar cantadas de caras que se depilavam religiosamente. Não tinha sido toda noite ou todo fim de semana, mas fora o suficiente. Agora Agora metade das minhas experiências sociais adultas envolviam festas de aniversário e treinos de beisebol. A única hora em que meu cabelo ficava arrumado era quando eu tinha que trabalhar, e isso era apenas porque esse era o meu trabalho. Eu tinha ficado boa em fazer a maquiagem em cinco minutos. Tempo era mesmo mais valioso do que dinheiro. Bem, agora, olhando para minha chefe, Ginny, que estava vestida quase igual a mim em jeans e uma blusa de manga curta, obviamente, as prioridades tinham mudado. Havíamos concordado, dias antes, que deveríamos sair para comemorar a reabertura do salão. No sábado, tínhamos prometido uma para a outra, porque o salão ficava fechado o dia de domingo. Vamos sair no sábado. Os filhos dela ficaram com o pai, e Josh e Louie ficaram com meus pais naquele fim de semana. Parecia o momento perfeito para passar um tempo bom juntas. O que não havíamos levado em consideração era o quanto estaríamos cansadas depois de trabalhar o dia inteiro após uma semana de pintura e mudança de móveis de um local para o outro. Eu tinha começado a trabalhar no Chiar Dialogue há pouco mais de dois anos. Ginny e eu nos conhecemos por uma amiga cabeleireira em comum, que sabia que ela precisava de ajuda e que eu estava procurando outro lugar para trabalhar. Nos demos bem imediatamente. Ela tinha três filhos, era mãe solo aos quarenta e poucos anos com um namorado, e tinha uma personalidade direta que combinava com a minha de não aceitar merda e, quando vi, estava me mudando com os meninos de São Antônio para Austin. O resto foi história. Mas, agora que o dia tinha chegado, havíamos nos olhado naquela tarde e dito a mesma coisa, estou cansada. O que significava que nós duas preferiríamos ir para casa e relaxar, mas não iríamos porque éramos tão ocupadas que não passávamos tempo suficiente juntas. Crianças e relacionamentos dela, pelo menos, que, além de tudo, iria se casar em alguns meses consumiam bastante energia. Nosso acordo não dito era que beberíamos alguns drinks e iríamos para casa antes de iniciar o agito da noite. Aonde quer ir? Perguntei a ela enquanto eu reaplicava o desodorante no meio do salão. Tínhamos fechado meia hora atrás, limpado o local e revezado para nos trocarmos no banheiro. Não deixei de notar que nenhuma de nós se incomodou em tentar ajeitar o cabelo depois de um longo dia de trabalho. Em alguns dias, eu pensava que, se tivesse que encostar em mais cabelo, vomitaria. Eu passara mais batom e gin, um pouco mais de blusa e uma escova no seu cabelo vermelho na altura do ombro que eu tingia mensalmente para ela. Ela ficou de costas para mim para, é, ajeitar os peitos, e disse. Tem problema se formos para algum lugar perto daqui? O olhar que lancei a ela pelo reflexo do espelho expressou o quanto eu achava idiota sua pergunta. Então vamos para o bar do fim da rua. Não é o lugar mais chique, mas as bebidas são baratas e meu tio é o dono. Fechado, eu disse a Ginny. Eu não era esnobe. Perto e barato eram um plano bom. Supostamente, o tio dela também era dono do novo prédio para o qual nos mudamos. Localizado em uma parte da cidade com bastante tráfego, do outro lado da rua de uma imobiliária, um estúdio de tatuagem popular e uma lanchonete, ela não poderia ter arranjado o lugar melhor para o salão. O pet shop a duas portas de nós me fazia ganhar dinheiro, eu tinha um monte de clientes com cachorro. Além do mais, me favorecia ainda mais porque minha casa nova era pertinho. E era assim que estávamos, dez minutos depois, em pé diante de um bar que dava para ir andando do salão. Pudemos deixar nosso carro na mesma vaga em que deixamos para trabalhar, perto de uma oficina mecânica que, supostamente, também era do tio dela. Para ser justa, Ginny tinha me falado a verdade. Não era um lugar chique. Ela não tinha me alertado sobre o fato de que era um bar de motociclistas, se as fileiras repletas de motos estacionadas em frente significavam alguma coisa. Certo. Se percebeu minha apreensão quanto a entrar, Ginny não comentou ao acenar para eu ir na direção da porta. Dane-se. Só ignorei parcialmente os três homens parados do lado de fora fumando e nos observando um pouco atentos demais. Porém, quando abri a porta pesada para entrar, o cheiro simultâneo de cigarros, charutos e maconha atacou brutalmente meu nariz. Os seios da minha face começaram a enlouquecer imediatamente, e tive que pescar bastante conforme a fumaça os fez arder. O lugar era exatamente o que eu tinha imaginado que seria um bar de motoqueiros. Estiverem muitos bares na minha vida antes de Josh e Lowy, e alguns tinham sido bem mais sombrios do que aquele. Por trás, Ginny apontou na direção de bebidas enfileiradas na parede, e seguia em frente, absorvendo o grande público de homens e mulheres em couro e camisetas parecidas. Eram de todas as idades, de todos os jeitos. Apesar da fumaça densa que eu sabia que era ilegal do lado de dentro, bem, não parecia tão ruim. A maioria das pessoas estava conversando entre si. Puxando dois banquinhos no meio do balcão, Ginny se sentou ao meu lado. Me inclinei para a frente e procurei o barman pelo bar, acenando quando o homem mais velho chamou minha atenção. Ele simplesmente ergueu o queixo para fazermos nosso pedido. Eu tinha saído o suficiente com Ginny ao longo dos anos para saber que começávamos nossas noites com coronas ou guines, e aquele lugar não parecia ser o tipo que tinha meu sabor preferido local. Duas guines, por favor, falei sem emitir som para ele. Não sabia se ele tinha entendido, mas assentiu e encheu dois copos em uma das torneiras, deslizando ambos para nós, gritando a quantia que devíamos. Antes de Ginny conseguir pegar, deslizei duas notas pelo balcão. Uhul, Ginny comemorou, brindando seu copo no meu. Assenti, concordando, dando o primeiro gole. Mal tinha terminado de engolir quando dois antebraços vieram por detrás para prender minha chefe, uma cabeça de cabelo loiro aparecendo bem no seu ouvido. Quem era aquele? Como se se perguntasse a mesma coisa, antes de olhar por cima do ombro, seu corpo tenso e recuando, ela começou a dizer Quem? Foi sua risada, um instante depois, que me disse que estava tudo bem. Seu filho da puta! Estava me perguntando quem estava vindo para cima de mim. Ela esticou o braço para mais longe de mim a fim de dar um tapinha no homem desconhecido, que estava vestindo um colete de couro por cima de uma camiseta branca. Que porra de boca! A voz baixa do homem só foi alta o suficiente para eu ouvir. Ele recuou, sua atenção deslizando casualmente na minha direção. O sorriso que estivera no seu rosto conforme falava com minha amiga se iluminou um pouco mais enquanto ele me observou. Que Deus me ajudasse, ele era gostoso. O loiro escuro do seu cabelo quase longo combinava com a mesma cor passando por sua boca e bochechas em uma barba por fazer. Pensei que era o sorriso fácil que eletrizava seu rosto bonito. Ele era, no mínimo, alguns anos mais velho do que eu. Só o que consegui fazer foi ficar ali sentada e sorrir para o homem que, mais do que provavelmente, era um motoqueiro, baseado no fato de que ele estava com um colete e de que estávamos em um bar de motoqueiros. Um bar de motoqueiros em um sábado. Realmente, nunca dava para saber aonde a vida te levaria, certo? Quanto mais olhava para o rosto do loiro. Percebi que reconhecia aqueles olhos azuis. Aquele tom específico estava apontado para mim em outro rosto, um rosto que eu conhecia bem. Aquele azul era o azul de Jeanne. Trippi, está é minha amiga, Diana. Trabalha comigo no salão. Foi dela que falei que tem um menino que joga beisebol. Di, este é meu primo. Trippi, Jeanne explicou conforme meu olhar voltou para minha amiga, deixando de lado a névoa que tomara meu cérebro por olhar para ele. Trippi. Beisebol. Ela tinha mencionado algumas vezes seu primo que tinha um filho com a idade parecida de Josh e que jogava beisebol profissional. Me lembrei. É um prazer te conhecer, cumprimentei, uma mão na cerveja, a outra se estendendo na direção dele. Ei, o loiro sorridente falou ao pegar minha mão para cumprimentar. Ele trabalha na oficina ao lado do estacionamento, Jeanne explicou. Assenti, observando conforme o cara chamado Trippi se voltou para a prima e a cutucou. Cadê seu homem? Está em casa, ela explicou, referindo-se ao noivo. Ele a olhou de um jeito engraçado e deu de ombros. O velho está lá atrás se quiser passar e falar oi, ele disse a ela, seu olhar voltando para mim por um instante conforme um pequeno sorriso e astuto se abriu na sua boca. Ela sentiu, virando-se para olhar rapidamente por cima do ombro dele, como se procurasse quem quer que fosse o velho. Será que era o tio dela? Vá falar oi, incentivei conforme ela continuou procurando pelo bar meio cheio. Seu nariz se franziu por um instante conforme ela hesitou. Tem certeza? Revirei os olhos. Sim, contanto que não me deixe aqui abandonada a noite toda. Com isso, ela sorriu. Ok, é meu tio. Seria grosseria da minha parte não falar oi. Quer vir? Se havia uma coisa que eu entendia e com a qual estava muito bem familiarizada, era a política por trás de famílias grandes e próximas. Na minha, você tinha que dar oi para todo mundo. Não havia essa coisa de um aceno em grupo, a menos que você quisesse sua mãe cochichando na sua orelha o quanto você era uma vergonha. Não, respondi e inclinei a cabeça na direção dos fundos. Vá falar oi. Ficarei aqui. Minha chefe sorriu e se levantou, dando tapinhas na bochecha do primo. Me mostre onde ele está, ela declarou, o que foi meio estranho. O bar era de um bom tamanho, mas não era tão grande. Ela não teria demorado mais do que dois minutos para encontrar o tio, mas que seja. O loiro assentiu e a levou por um pequeno grupo diretamente atrás de nós. Ela levou sua cerveja junto. Fiquei ali sentada e dei uns goles na bebida, olhando por todo o balcão para as pessoas ali sentadas. Sério, quase pareciam pessoas normais e comuns, exceto por todo o couro e as camisetas Harley. Eu tinha acabado de tirar o celular do bolso para verificar meu e-mail, não que houvesse algo importante ali, quando vi um corte raspado familiar e um cabelo castanho bem na ponta do bar. Só quando o homem se virou para ficar de frente foi que percebi que era meu vizinho. Dallas com o irmão babaca. Dallas que poderia ou não ser casado com uma mulher que tinha um carro vermelho. Dallas com uma tatuagem gigante pelo corpo. Dallas que estava rindo ao dizer algo para a pessoa que estava sentada ao seu lado. Quais eram as porras das chances de ele estar ali? Eu não tinha visto uma moto na casa dele nos dias desde que eu começara a prestar atenção após seu irmão ter sido espancado. Só tinha visto a caminhonete. Será que ele também era motoqueiro? Analisando, ali sentado com os cotovelos apoiados no balcão, um sorriso demorado no rosto quadrado, sua atenção estava focada na televisão na parede. Não conseguia mesmo imaginá-lo naquele tipo de lugar. Pelo jeito que seu cabelo era cortado curto e por sua postura, todo ereto e com ombros fortes, teria pensado em militar, não um clube de motoqueiros. Sério? Por um instante vergonhoso, me perguntei no que tinha me metido ao me mudar para o meu bairro e morar em frente a alguém como ele. Ele com seus problemas conjugais que eram resolvidos do lado de fora e seu irmão que foi espancado por quem sabe o quê. Ele que ia a um bar de motoqueiros, dentre todos os lugares. Tão rapidamente quanto esse pensamento preencheu minha cabeça, aceitei o quanto estava sendo idiota e hipócrita. O que importava era o que havia no interior, certo? Uma das pessoas na minha linha de visão se mexeu e vi que ele não estava usando colete como muitos dos homens estavam. Talvez ele não fosse de um clube de motoqueiros, ou será que era? Não importa. Pelo menos, não deveria importar. Ele tinha levado de volta meu pote de plástico e me agradecido por ajudar seu irmão. Não havia motivo para pensar que ele era um cara ruim, havia? Ele tinha uma mancha de sujeira no pescoço como Lou e tinha às vezes, e algo nisso me tranquilizou. Não havia ninguém sentado ao lado do meu vizinho naquele momento e, conforme olhei em volta, debati por um minuto se fingia não tê-lo visto ou se seguia em frente e acenava para acabar com isso da forma preguiçosa. Aí aquela educação gravada profundamente por minha mãe, que a tinha praticamente enfiado em mim, ultrapassou tudo e qualquer coisa, como sempre. Além do mais, eu detestava quando as pessoas fingiam não me ver, mesmo que eu realmente não quisesse dizer oi, e ele for educado quando não precisou ser. Não ia levar em conta o dia em que nos conhecemos, ninguém ficava de bom humor quando era grosseiramente acordado, principalmente com o absurdo em que seu irmão tinha se envolvido. Após um minuto dizendo a mim mesma que não teria problema se não dissesse nada, aceitei que não poderia fazer isso. Resmungando, finalmente empurrei o banquinho para trás e me levantei, levando minha cerveja junto. Um dia, eu me transformaria em alguém que não se importava em fazer a coisa certa. Um dia, quando o inferno congelasse. Quanto mais perto eu chegava dele sentado na outra ponta do bar encarando a televisão na parede, mais relaxada eu ficava. Ele estava assistindo um jogo de beisebol. Era o time preferido de Josh da liga principal, os Texas Rebels. Só hesitei um pouco quando cheguei por trás e o cutuquei no ombro com minha mão livre. Ele não se virou, então fiz de novo. Nessa segunda vez, enfim, ele virou a cabeça para olhar por cima do ombro, um leve franzido crescendo no espaço entre suas sobrancelhas peludas. Pálpebras pálidas baixaram naquelas íris cor de mel, piscando uma vez, então duas vezes e uma terceira. Ótimo! Ele não me reconheceu. Oi! Abri um sorriso para ele que era uns 98%, porque fiz isso. Sou Diana, sua vizinha, expliquei, porque, apesar de termos nos encontrado duas vezes, aparentemente, ele ainda não se lembrou de mim. Se isso não fazia uma garota se sentir bem, eu não sei o que fazia. Dallas piscou mais uma vez e, lentamente, me lançou um olhar hesitante e cauteloso ao assentir. Diana, sim. Pesquei para o cumprimento mais sem entusiasmo com o qual já fui recebida. Então, para piorar, seu franzido reapareceu ao mesmo tempo que seu olhar deslizou pelo bar. Que surpresa! Ele disse devagar, sua testa ainda franzida com confusão ou desconforto, ou ambos. Eu não sabia por quê. Meus peitos não estavam caindo para fora e na cara dele, e eu estava parada a uma distância razoável dele. Estou aqui com minha amiga, expliquei devagar, observando conforme ele virou a cabeça o suficiente para olhar à minha volta, para procurar minha amiga? Ou ver onde seu amigo estava para me tirar da sua frente? Quem saberia? Qualquer que fosse o motivo, me fez estreitar os olhos para ele. Eu também não queria estar lá, muito obrigada. Bem, eu queria dizer oi, já que te vi aqui, parei de falar conforme seu olhar voltou para minha direção, aquele franzido quase familiar aparecendo mais uma vez entre suas sobrancelhas grossas. Será que eu tinha feito algo errado ao ir até ele? Achava que não. Mas havia algo no seu olhar que me fazia sentir nada bem-vinda, e não consegui evitar me sentir muito esquisita, muito esquisita. Eu sabia onde era bem-vinda e onde não era. Certo, eu só queria dar um olá, simpático. Até mais tarde, vizinho. Finalizei em uma respiração, me arrependendo de tomar a decisão de me aproximar mais do que me arrependia de qualquer coisa na história recente. Aquela ruga entre as sobrancelhas do meu vizinho se aprofundou conforme seu olhar me varreu brevemente antes de voltar à televisão enquanto ele se mexeu no banquinho, me dispensando. A atitude foi tão grosseira que meu estômago se revirou do tanto que eu me sentia insultada. Tá. Te vejo por aí, ele disse. Graças a Deus eu falei que estava indo embora primeiro. Eu não o conhecia o suficiente para decidir se ele estava sendo antipático porque não queria ter nada comigo em público ou se hoje simplesmente não era o dia para um bate-papo. Mas, realmente, quando ele percebeu quem eu era, sua expressão se tornou cautelosa de imediato. Quem saberia por quê? Um pouco mais envergonhada do que estivera minutos antes droga, eu simplesmente deveria ter fingido não vê-lo, com minha bebida na mão, fiz a caminhada ao longo do balcão do bar na direção do meu assento original. Mal havia me sentado quando ouvi de forma fraca a voz de Ginny acima da música alta. Um instante depois, o banquinho ao meu lado foi puxado, assim como o do outro lado dela. Desculpe, desculpe, ela pediu, arrastando o banquinho para a frente conforme o loiro que ela chamara de primo fazia a mesma coisa com o banquinho ao seu lado. Dei de ombros, guardando o momento com meu vizinho no fundo da minha mente. Não deixaria isso me incomodar. Não havia nada que valesse a pena me incomodar em relação à situação. Bom para ele não ser uma grande puta, eu acho, se foi por isso que ele não tinha sido simpático. Tudo bem. Então, claro, o loiro chamado Trippi se inclinou para a frente e ergueu o queixo para mim. Você conhece Dallas? O cara ali ou a cidade? Perguntei, gesticulando para o fim do bar com um movimento rápido e não tão imperceptível. Ele a sentiu com um sorriso. O cara, não a cidade. Aham. Somos vizinhos. Isso fez Ginny virar a cabeça para olhar na direção para a qual ambos tínhamos gesticulado. Dava para perceber que ela estreitou os olhos. Não brinca? Trippi indagou, levando sua caneca de cerveja à boca. Ele mora duas casas para baixo, do outro lado da rua. Você mora em frente à Senhora Pearl? Não entendi como ele sabia quem era a Senhora Pearl. Sim. Me lembro de ver uma placa de P.Vende-se em frente àquela casa. Excelente. Alguém conhecia bem meu vizinho. Enquanto isso, vi que Ginny ainda estava tentando olhar para o outro lado do bar em busca de quem estávamos falando. Encostei no seu cotovelo e, com minha mão espalmada na superfície do bar, apontei direto para o meu vizinho bem discretamente, do meu ponto de vista. O cara de camiseta branca. Então ela se virou para olhar para mim por cima do ombro, seus olhos meio astutos demais. Você mora do outro lado da rua dele? Também o conhece? Eu não. Ela se perdeu com as palavras, balançou a cabeça e usou o polegar para apontar para o loiro ao seu lado. Ele é nosso primo. Aquele homem era primo de Ginny? Sério? Ela nunca nem o mencionou. Eu achava que ele tinha uns 40 anos, perto da idade dela. A mesma idade que imaginei que o loiro, do outro lado dela, também pudesse ter. Então, você também corta cabelo? Tripp perguntou, finalizando a explicação de Ginny sobre o homem no fim do bar. Droga. Eu sempre poderia perguntar a ela depois, talvez. Após o jeito que ele acabará de ser, eu não estava exatamente interessada em saber da sua história de vida. Além do mais, ele era casado. Casado. Eu não me envolveria naquilo mesmo se ele estivesse interessado, o que não estava. Tudo bem. Eu também não estava interessada. Sim, respondi, me concentrando no que disse o loiro, mesmo Ginny rindo na sua cerveja. Eu prefiro artista de cabelo, mas, sim. Coloração era meu preferido e do que eu tirava mais da metade da minha renda, mas quem precisava ser específico? Quer cortar o meu? O paquerador seguiu em frente e indagou. Franzi o nariz e sorri. Não. A gargalhada que saiu dele me fez sorrir. Juro que não é nada pessoal, expliquei, sorrindo para ele e Ginny, me sentindo meio otária por como isso tinha saído. O primo de Ginny balançou a cabeça ao continuar rindo, seu rosto bonito ficando muito mais bonito. Não. Eu entendi. Vou chorar no banheiro. Minha chefe resmungou ao erguer a cerveja até os lábios, revirando os olhos. Não acredite em nada que saia da boca dele. Eu não ia acreditar. Dei uma piscadinha para ela, ganhando outra risada do único homem conversando conosco. Porra, vocês duas são brutas. Nem precisamos dizer obrigada. Ginny e eu sorrimos uma para outra pelo elogio dele que não era para ser um elogio. Tinha acabado de relaxar no meu banquinho quando, de canto de olho, vi o rosto do meu vizinho. Ele estava olhando diretamente para nós. Antes de eu conseguir processar isso, Trippi apoiou o antebraço no balcão, chamando mais uma vez minha atenção, e questionou. Como você disse que era seu nome mesmo? Capítulo 5 Caralho! Ginny tirou as palavras diretamente da minha boca. Por que está tão claro hoje? Sem me serrei os olhos contra o raio de sol passando pelas portas de vidro e janelas do salão. Apesar de ter tido minha pior ressaca no dia anterior, ainda não estava 100% após nosso festival de bebedeira. Minha cabeça doía e minha boca ainda tinha um gosto fraco de animal morto. Deus, eu estava ficando velha. Cinco anos antes, eu não estaria ainda me sentindo uma merda quase 48 horas depois de sair. Nunca mais vou beber, murmurei para a ruiva que tinha acordado no meu sofá no dia anterior. Eu também não, tela gemeu, praticamente chiando conforme a porta do share dialogue se abriu e o sol ainda mais claro entrou no salão às 11 da manhã, enquanto o chan, o outro cabeleireiro, chegou com o celular na orelha. Ele baixou o queixo como um cumprimento, mas nós duas estávamos ocupadas demais, agindo como filhas do Drácula, para nos importarmos. Deus! Por que fiz isso comigo mesma? Eu sabia. Inferno. Claro que sabia que não era para beber tanto em uma noite, porém, depois de sairmos do bar, apropriadamente chamado Mayhem, em um táxi juntas porque não havia como nenhuma de nós fazer alguma coisa detrás do volante de um carro, continuamos e bebemos uma garrafa de vinho cada uma. Quando eu acordara no dia anterior, de bruxos, e senti aquela primeira onda de náusea e sintomas de gripe atingirem meu corpo, tinha jurado para Deus que, se ele fizesse minha náusea e minha dor de cabeça passarem, eu nunca mais beberia. Aparentemente, eu precisava aceitar que ele sabia que eu era mentirosa e não faria nada para amenizar meu sofrimento. Minha mãe sempre dizia que você poderia mentir para si mesmo, mas não conseguia enganar Deus. Por que me fez beber aquela garrafa inteira de vinho? Ginny teve a cara de pau de perguntar. Me afundando mais na minha cadeira de trabalho, olhei de lado na direção dela. Não confiava que meu pescoço faria o que exigi. Eu não fiz você beber nada. Foi você que disse que queria uma só para você, lembra? Não quero branco, quero tinto. Não me lembro disso. Claro que não se lembra. Ela deu uma risadinha que me fez sovir até minha cabeça doer mais. Não sei como vamos sobreviver ao resto do dia. Eu não tenho mais tantos clientes. E você? Segundas e quartas-feiras, geralmente, eram meus dias mais vazios da semana, eram as duas tardes em que eu buscava os meninos na escola. Ela gemeu. Tenho duas horas até chegar um cliente. Acho que vou tirar uma soneca na sala de descanso. Ela pausou. Estou pensando em ir comprar uma daquelas garrafas de vinho tamanho viagem no posto de gasolina e beber. Acho que pode me fazer sentir melhor. Ginny tinha razão. Eu havia visto a última garrafa que eu tinha na geladeira naquela manhã e me convencera de não dar uns goles para amenizar a ressaca. Meu próximo cliente era em uma hora, então eu tinha quinze minutos de pausa e, depois disso, iria embora. Na verdade, ter clientes quando se estava de ressaca era uma maldição disfarçada de bênção. Vá. Posso te acordar se quiser. Nós duas gememos de sofrimento ao mesmo tempo que Shain bateu a porta da sala de descanso. Afundando na cadeira, cruzei os braços à frente do peito e tentei não sentir o gosto da minha saliva. Seu primo é bem bonitinho. Qual? Como tinha me esquecido de que meu vizinho era o primo dela? Não tinha energia para refletir que Dallas e o irmão dele, cujo nome eu não sabia, eram parentes dela. Não fazia sentido. Tripe. Isso fez Ginny fazer um barulho que soou como uma tentativa patética de bufar. Nem tente, de. O que há de errado com ele? Como posso dizer isto? É um ótimo amigo e membro da família, mas parceiro em um relacionamento. Não. Ele engravidou duas mulheres. Ó. Ó. Uma mulher grávida? Certo. Duas mulheres grávidas? Não. É. Ele é ótimo. Não me entenda mal. É ótimo pai, além do meu pai. Não há ninguém que eu ame mais na minha família, mas é um mulherengo, e duvido que vá mudar logo. Ela explicou de um jeito que me deu a sensação de que já tinha feito esse discurso no passado. Então. Tripe era seu preferido, não o primo que estava sentado do outro lado do bar e não veio cumprimentá-la nenhuma vez. Chocante. O filho mais velho dele joga beisebol como Josh. O. Olhei-a de lado, pretendendo apenas brincar com ela. Então está dizendo que temos coisas em comum? Estou te fazendo um favor, de. Não. Não se envolva com ele. Lá se vai meu sonho de sermos uma família. Dei risada até meu cérebro me dizer para parar de fazer essas coisas. Ela roncou, rindo, o que durou três segundos, então gemeu. Tenho outros parentes, sabe? Após uma pausa, ela perguntou, então, você mora em frente ao Dallas? Aham. Pensei nisso por um segundo. Ele é mesmo seu primo? A coincidência era quase demais para eu acreditar que era verdade. É, houve outra pausa. A mãe dele é irmã do meu pai. Irmã do pai de Tripe. Havia algo na hesitação quando Ginny falava sobre esse lado específico da sua família que me dava pista de que havia algo que ela não gostava neles por algum motivo. No tempo em que trabalhamos juntas, ela não se privava de falar sobre a família. Mencionar a Tripe algumas vezes, mas nunca tinha falado de Dallas. Me perguntei por quê, só não queria perguntar. Ginny me conhecia muito bem para identificar quando eu estava curiosa com alguma coisa, porém não queria ser a primeira a tocar no assunto. Não somos próximos. Ele não cresceu por aqui como eu e Tripe, e é um pouco mais jovem do que a gente. Ginny tinha 43 de mais jovem do que ela, não explicava muita coisa. Ele se aposentou dos fuzileiros navais, ou de uma das suas ramificações. Não me lembro exatamente qual. Pelo que soube, ele se mudou de volta há um ano. Só o vi uma vez desde então. Oh, foi a única coisa que veio à minha mente para falar. Eu sabia. Ele estivera no ramo militar, por tempo suficiente para se aposentar. Quantos anos ele tinha? Antes de eu conseguir impedir minha boca grande, perguntei, ele é casado? Ela não me olhou ao responder. Me lembro de alguém dizendo que se separou da esposa, mas é só o que sei. Mal ouvira nos últimos 20 anos. Definitivamente, nunca a vi por aqui. Separado. Eu sabia. Isso explicava tudo. A aliança. A mulher do carro com quem ele se envolver em uma discussão gritante. Talvez isso explicasse o fato de ele ser esquisito. Talvez ele não quisesse que ninguém pensasse que estávamos flertando? Uma das minhas clientes de anos tinha passado por um divórcio difícil. Depois de ela ter me contado toda a merda pela qual ela e seu marido estavam brigando, ela tinha praticamente me convencido de que todo mundo deveria fazer acordo prenupcial. Conheci o irmão dele. Tinha mais do que conhecido o irmão dele, mas isso não era da minha conta para compartilhar. Ele é meio idiota. Sem ofensa. Ginny virou todo o corpo para me olhar. Jackson está aqui? Porque ela falou o nome dele como se estivesse dizendo traficante. Foi o toque do meu celular que me fez endireitar e pular de susto, imediatamente me esquecendo da sua pergunta. Com preguiça demais para me levantar, me estiquei para a frente o máximo que pude a fim de pegar minha bolsa. Me estiquei e me estiquei mais um pouco, segurando a beirada dela e puxando-a para mim, bufando. Claro que meu celular estava no bolso em que eu sempre deixava, e só tive que dar uma rápida olhada na tela antes de apertar o botão de ignorar a ligação de número desconhecido. Tinha acabado de guardar meu celular de volta na bolsa sem falar nada quando começou a tocar de novo. Com um suspiro, olhei para a tela e gemi, dividida entre estar aliviada por ter decidido olhar de novo e essiosa com a ligação. Porra! Quem é? Ginny me perguntou dessa vez, xereta. Deixei meu dedo flutuar acima da tela por um segundo, sabendo que precisava atender, mas sem realmente querer. A escola dos meninos. O olhar no rosto dela disse o suficiente. Ela tinha dois filhos. Receber uma ligação da escola nunca era bom. Nunca. Merda, xinguei mais uma vez antes de me obrigar a tocar na tela. Alô? Atendi, rezando por um milagre que eu sabia que não aconteceria. Já estava com uma mão na bolsa, procurando as chaves. Senhora Cacijas? Franzi um pouco o senho para o título, porém não corrigi a mulher do outro lado da linha que sabia que estava prestes a estragar meu dia. Sim? Aqui é Irene, da Tafta Elementari. Houve um incidente. Nada antes de 26 anos poderia ter me preparado para criar dois meninos. De verdade. Não havia uma única coisa. Nenhum dos quatro namorados que eu tivera ao longo da vida tinha me preparado para lidar com duas pessoas pequenas que, em certo momento, se transformariam em homens crescidos. Homens que, certo dia, teriam responsabilidades e talvez até famílias há décadas e décadas dali. Pensar nisso era aterrorizante. Eu tinha saído com garotos e tinha saído com idiotas que ainda eram garotos, independente de quanto pelo facial tinham. E eu era responsável por criar uma dupla para não se tornar como eles. Eu estava bem longe de ser especialista nisso. Pensando bem, meus ex eram como chicletes que você encontrava debaixo de uma mesa em um restaurante. Por mais que Rodrigo e eu sempre tivéssemos sido próximos, sendo ele cinco anos mais velho, eu era jovem demais para prestar atenção naqueles anos cautelosos entre cinco e quinze anos para saber como ele havia sobrevivido a eles. Só conseguia me lembrar dessa personalidade maior do que tudo que fora popular, atlética e amável. Se houve dores ao crescer, eu não conseguia me lembrar. Ei, definitivamente, não poderia perguntar aos meus pais sobre isso. Também não poderia ligar para os Larsen para pedir conselho. Eles tinham criado duas meninas, não dois meninos e, rapidamente, eu havia descoberto que, para muitas coisas, meninos eram diferentes de meninas. Josh e Lou tinham feito umas merdas que eu nem pensava em fazer, e não tinha dúvida de que meu eu de cinco anos de idade teria pensado a mesma coisa. O que era para eu fazer com Josh e Lou? Era para discipliná-los de forma diferente? Falar de forma diferente com eles? Havia uma margem de conversa com eles que não era possível com meninas? Eu achava que não. Me lembrava dos meus pais serem muito mais relaxados e isso era importante porque eles eram rígidos com Rodrigo do que comigo. Costumava me irritar. Eles usavam a desculpa de que ele era menino e que eu era um tipo de flor inocente que precisava ser protegida a todo custo como seu motivo para eu ficar de castigo por semana se chegasse em casa após o toque de recolher, enquanto ele recebia um suspiro e uma revirada de olhos. Houveram muitas outras coisas que meus pais esperavam de mim e não esperavam de Rodrigo. Então, conforme fiquei sentada no meu ronda com Josh e Lou e no banco de trás, ambos estranhamente em silêncio, ainda não conseguia decidir como lidar com a situação. Após eu ter buscado Josh na escola, nenhum de nós tinha falado uma palavra enquanto dirigi de volta ao trabalho e continuei a fazer colorações para minhas duas últimas clientes do dia até chegar a hora de buscar Louie. E, como se sentisse a tensão no carro, Lou também ficará desconfiadamente quieto. O fato era que Josh tinha dado um soco no rosto de um garotinho. Eu tinha ficado irritada com isso por dez minutos até aparecer na escola deles e falar com o diretor e o próprio Josh, para descobrir que sim, ele tinha batido em alguém da sua classe. Mas tinha dado um soco nele porque o merdinha estivera batendo em outro garoto da classe deles no banheiro. O fato de eles estarem na quinta série fazendo esse tipo de coisa não me escapou. Supostamente, Josh havia interferido, então o merdinha voltará sua atenção e agressão para o meu sobrinho. A irritação leve que eu sentirá ao ter que buscá-lo tinha desaparecido em um segundo. Mas o diretor devia ter acordado de bunda para a lua e ficou falando de como a ofensa foi severa e blá, blá, blá. A escola não admite violência, blá, blá, blá. O babaca, então, tentou suspender Josh por uma semana, porém discutia até diminuir para dois dias com uma promessa de ter uma longa conversa e considerar discipliná-lo. Era aí que estava o meu problema. Diana, a tia, queria cumprimentar Josh por proteger outro garoto. Queria levá-lo para tomar sorvete e parabenizá-lo por fazer a coisa certa. Talvez até comprar um Xbox novo para ele com meu dinheiro de gorjetas. Diana, a pessoa que era para ser uma figura paterna, sabia que, se tivesse sido eu encrencada na escola, meus pais teriam me batido e me colocado de castigo, no mínimo, pelos seis meses seguintes. Minha mãe tinha me dado um tapa uma vez, quando eu tinha 14 anos, por gritar com ela e bater a porta na cara dela. Eu me lembrava disso como se fosse ontem, ela abrindo a porta do meu quarto e pá. Ser suspensa da escola? Pode esquecer. Eu estaria mortinha da Silva. Então o que eu deveria fazer? Qual era o caminho certo a seguir? Claro que meus pais tiveram punho de ferro comigo na época e eu tinha acabado bem, mas houvera problemas ao longo do caminho. Não conseguia contar o número de vezes em que pensara que minha mãe e pai não entendiam nada, que não me conheciam. Não tinha sido fácil sentir que não podia contar coisas a eles porque sabia que não entenderiam. Não queria que Josh ou Louie se sentissem assim em relação a mim. Talvez esse fosse o problema em ser uma tia e ser uma figura paterna. Eu era um, mas tinha que ser o outro. Então, onde isso me deixava? Estou encrencado? Louie perguntou aleatoriamente do seu lugar no banco de trás, na sua cadeirinha. Franzi o senho e olhei para ele pelo espelho retrovisor, observando aquele corpo pequeno e magrelo inclinado na direção da porta. — Não. — Você fez alguma coisa que eu não saiba? Sua atenção estava focada do lado de fora da janela. — Por que você não está falando? E tirou Josh cedo da escola, não eu. Josh suspirou irritado. — Não está encrencado. — Não seja, Edie. Ele interrompeu, idiota, antes de sair. — Bobo. — Eu que estou encrencado. — Por quê? O menino de cinco anos indagou com tanto entusiasmo que quase me fez rir. Aqueles olhos castanhos, tão parecidos com os de Rodrigo, olharam para o espelho retrovisor, encontrando os meus rapidamente. — Por que sim? — Por quê? — Por que sim, ele repetiu, erguendo um ombro, porque bati em uma pessoa. — Fui suspenso. — O que é suspenso? Louie perguntou. — Não posso ir à escola por um dia. — O quê? — Ele gritou. — Como eu consigo ser suspenso? — Josh e eu gememos ao mesmo tempo. — Não é uma coisa boa, Lou. — Se for suspenso para faltar à escola, eu te mato. — Mas, mas, como Josh não vai ser morto? — Aqueles olhos azuis encontraram os meus pelo espelho de novo, a curiosidade escorrendo do canto daqueles cílios compridos. — Por que não vou ficar brava com vocês por se meterem em encrenca quando estão fazendo a coisa certa? — Mas por que se meteria em encrenca por fazer a coisa certa? — Lou questionou. — O que eu deveria dizer? — Precisei parar e pensar. — Porque, às vezes, Lou, fazer a coisa certa nem sempre é considerado, por todo mundo, a melhor coisa. — Faz sentido? — Não. — Suspirei. — Certo, como Josh, você tem valentões na sua sala. — Alguém que irrita outras crianças e fala que são feias, coisas maldosas. — Um, tem um menino que fala que todo mundo é gay. — Não sei o que é isso, mas nossa professora disse que não é uma coisa ruim e ligou para a mãe dele. — Jesus! — Mais tarde te explico o que é gay, ok? — Mas não é uma coisa ruim. — Enfim, então essa criança fala coisas para outras crianças para tentar deixá-las tristes e bravas, certo? — Bem, isso é um valentão. — É alguém que irrita outra pessoa para tentar ferir seus sentimentos. — Não é legal, certo? — Certo. — Exatamente. — É preciso ser legal com outras pessoas. — Tratá-las com respeito, certo? — Certo. — Bem, valentões não fazem isso, e às vezes eles são maldosos com pessoas que não sabem se defender. — Algumas pessoas conseguem ignorar esses comentários maldosos, mas outras não conseguem suportar. — Entende o que estou dizendo? — Podem chorar ou se sentirem mal, e não deveriam. — Não há nada de errado em alguém não gostar de você, hein, certo? — Certo. — A questão na sua voz quase me fez rir. — Tive que ignorar. — Então, esse garoto da sala de Josh estava irritando outra criança. — Josh, conte a ele o que aconteceu. Josh suspirou. — Ele estava dizendo que ele era um via. Ele parou e me olhou pelo espelho retrovisor. — Que porra era essa? — Crianças usavam essa palavra quando tinham 10 anos? — Em que década eu estava vivendo? — Quando tinha a idade dele, ser chamada de chata era o pior insulto que existia. Ele estava chamando a outra criança de palavras feias, como camarão, porque ele é baixinho, e estava zombando dos tênis dele porque não eram da Nike. — Oh, que inferno! — Eu não tinha ouvido essa parte no escritório. — Falei para ele parar de dizer essas coisas, mas não parou. — Começou a dizer coisas para mim. — Que tipo de merda ele tinha falado para Josh? — E por quê, de repente, fiquei com vontade de dar uma lição no menino de 10 anos? — Ele ficou me irritando cada vez mais, e falei para ele parar. — Mas começou a dizer coisas sobre mim e o outro menino. — Eu não ia só dar uma lição no menino, também daria uma lição na mãe do menino. — E, depois de terminar de dar uma lição na mãe do menino, eu ia dar uma lição na avó para ensinar toda a família. Ele ficava cutucando minha orelha e meu pescoço, pisou nos meus tênis, me chutou um monte de vezes, então dei um soco nele, finalizou enquanto eu ainda estava pensando em, talvez, até sair em busca de uma tia ou duas do merdinha. — Oh, foi a reação pensativa e séria de Louie. — Deixei meu plano para depois, me lembrando de que precisava ser adulta por enquanto. Então, o diretor ficou bravo com Josh por bater nele, embora não tivesse sido ele a começar nada. — Acho que é idiotice ele ter se encrincado, embora tenha sido outro garoto que agiu como um babaca. — Isso fez Louie rir. — Não conte para sua abuelita que falei isso. — Não vou ficar brava com Josh pelo que ele fez, apesar de o diretor não achar certo. — Se não quer machucar o outro de propósito, e pode machucá-lo com suas palavras e atitudes, e está tentando ajudar alguém ou se defender contra alguém que está tentando fazer algo errado para você, não vou ficar brava. — É só me contar. — Vou tentar entender, porém, se eu não entender, podemos conversar sobre isso e você pode me contar o que aconteceu. Mas nunca se deve brigar com alguém sem motivo. Às vezes, todos nós fazemos escolhas erradas, mas podemos tentar aprender com elas, ok? — Eu não faço escolhas erradas, Louie discutiu. — O fato de Josh e eu termos dado risada ao mesmo tempo não passou despercebido pela pessoa mais jovem do carro. — O que foi? — O menino de cinco anos retrucou. — Você não faz escolhas erradas. Dei risada e estiquei o braço com a palma da mão para cima, Josh deu um tapa nela. — Falei para não colocar papel alumínio no micro-ondas, tipo, umas doze vezes, e ainda assim você colocou e o quebrou. Josh deu um tapa na minha mão de novo. — Bobinho, lembra daquela vez em que você disse que realmente precisava fazer cocô e falamos para usar o banheiro? — Fique quieto. Louie gritou. — Eu não precisava olhar para saber que seu rosto estava ficando vermelho. — Mas você não foi, e fez cocô na cueca? Josh continuou, gargalhando. — Foi um acidente. — Meus ombros estavam tremendo, e só porque eu estava dirigindo que não desmoronei no volante ao me lembrar desse acidente de Louie no mês anterior. — Foi um acidente, e você aprendeu a não fazer cocô na calça, não foi? — Então, viu? — Aprendeu sua lição ao fazer escolhas erradas quando se trata de cocô. — Sim, ele murmurou, soando tão derrotado que só me fez rir mais. — E é isso que importa. — Conquei, rindo, ao estacionar o carro na garagem da nossa casa. — Você só precisou cagar na calça para aprender a lição. — Tia. — Havia lágrimas nos meus olhos conforme saí do carro, segurando minha barriga do tanto que estava rindo. — Assim que os meninos também saíram e nós estávamos andando na direção da porta, puxei uma mecha de cabelo de Louie para ele saber que estávamos apenas brincando com ele. — Não está tão quente hoje. — Quer brincar de bola? — Aquele diretor podia chupar um grande pau se pensava que eu iria punir Josh pelo que tinha feito. — No fundo, sabia que meus pais e os Larsen, provavelmente, não concordariam com o fato de eu glorificar as escolhas dele, mas eles podiam fazer caras e bocas e os comentários que quisessem. — Eu tinha orgulho do meu garoto. — Podemos brincar de pega-pega também? — Louie perguntou. — Um antiácido, um Gatorade, uma Coca-Cola e bastante água tinham amenizado o pior efeito da minha ressaca, porém, se fosse ser totalmente sincera comigo mesma, não brincar de algo que meu menino de 5 anos queria só porque eu bebera demais me fazia sentir terrivelmente culpada. — Acho que eu poderia vomitar no mato depois, se chegasse a esse ponto. — Claro. — E posso andar com o meu skate depois? — Pode, sim. — Já encontrou um time novo para mim? Josh indagou com hesitação esperançosa na voz. — Porra. Eu continuava esquecendo. — Ainda não, Jota, mas vou. — Juro. — Vou sim encontrar um time para você. — Já havíamos conversado sobre como, provavelmente, demoraria uns dois meses para encontrar um novo time de beisebol para Josh, para lhe dar crédito. Ele não estava me enchendo o saco, embora estivéssemos chegando na marca de dois meses desde que conversamos sobre isso. — No entanto, eu sabia o quanto o beisebol era importante para ele. — Felizmente, nesse meio tempo, o Sr. Larsen o estivera levando para treinar com seu técnico de recepção e o técnico de rebatidas. — Cinco anos atrás, eu nem sabia que sequer existia uma coisa chamada técnico de recepção ou alguém que apenas trabalhasse nas habilidades de rebatidas. Literalmente, era um treinador que trabalhava com Josh a fim de aperfeiçoar suas habilidades como receptor e outro para corrigir e melhorar suas rebatidas. Não sei o que pensava sobre beisebol antes disso, porém, com certeza, não imaginava quanto trabalho era necessário, muito menos o quanto poderia ser competitivo e matador antes sequer de os meninos chegarem à puberdade. Não havia nada daquela mentira de diversão, razoabilidade e positividade nos times em que Josh jogava. Eles jogavam para vencer. Se não deixasse Josh tão feliz, eu não veria problema se ele fizesse outra coisa com seu tempo livre. Alguns minutos após chegar em casa, todos nós tínhamos trocado o uniforme de escola e trabalho e ido para o quintal com o Mac, que estava mais do que animado em nos ter em casa. Olhei a roupa de Louie por um instante e guardei meu comentário para mim mesma. A calça vermelha de pijama do Homem-Aranha e a blusa de gola roxa que minha mãe tinha dado para ele não combinavam. Nem um pouco. Mas não falei uma palavra. Ele podia vestir o que quisesse. Flagrei Josh olhando-o de lado, porém ele também não falou nada. Nós dois simplesmente deixamos o garoto viver sua vida com roupa sem combinar. De alguma forma, começamos brincando de pega-pega no quintal, apesar de eu ter praticamente certeza de que o combinado era brincar de bola primeiro. Nós três perseguíamos um ao outro com o Mac correndo atrás de nós, mas, quando Louie bateu a mão nas minhas costas para me pegar, me esqueci totalmente do que estava pensando enquanto corria atrás dele. Não paramos até estarmos ofegantes e suados, então Josh e Louie pegaram suas luvas para começar a brincar de bola. O sol estava quente, porém não deixamos isso nos abalar ao nos revezarmos para jogar a bola um para o outro, se era um jogo sem sentido para as habilidades de Josh, mas eu gostava que ele ainda fizesse coisas de garotinhos para curtir com Louie. Posso rebater algumas? Josh, enfim, perguntou, após estarmos jogando a bola por um tempo. Franzi o nariz e olhei em volta para a cerca baixinha no quintal dos nossos vizinhos, imaginando o pior. Você não joga tão rápido, e não vou bater o mais forte que posso, ele disse como se eu não fosse me ofender. Você não joga tão rápido, zombei para mexer com ele. É, claro. Só tome cuidado. Não precisamos quebrar nenhuma janela. Ele revirou os olhos como se o que eu estava pedindo não fosse grande coisa, e talvez não fosse para ele. Não era ele que teria que pagar uma janela nova ou ir se desculpar se isso acontecesse. Vamos, pelo menos, lá para frente para não termos que pular nenhuma cerca para entrar no quintal das pessoas. Olhei para Louie. Estou falando de você, seu criminosinho. Eu não faço nada. Ele deu risada, colocando as mãos no peito como se não entendesse por que eu implicaria com ele. Eu amava isso. Aham. Sei que sempre está aprontando alguma coisa. Ele bufou. Vou pegar o taco, Josh disse, já indo na direção da casa. Não demorou para ele pegar seu taco, e fomos para o jardim da frente, deixando Mac latindo e choramingando, mas era isso que ele ganhava por ter saído correndo para a rua da última vez. Logo, eu estava fazendo arremesso surpresa para Josh, observando-o rebater um após o outro, comprovando que suas aulas de rebatidas estavam sendo úteis. Claro que não joguei as bolas com força de verdade, eram lentas, mas era alguma coisa. Ele as estava rebatendo, lançando-as no gramado dos nossos vizinhos e fazendo Louie correr atrás delas a nosso pedido, e com uma promessa de que eu lhe pagaria cinco dólares. Após umas quinze rebatidas, vi dois homens do outro lado da rua em frente à casa de Dallas, conversando. Um tinha que ser ele, e eu não conhecia mais ninguém com aquele corte militar e corpo musculoso que estaria ali parado. Uns dois segundos depois, percebi que era Trippi, primo de Ginny, outro primo, ao lado dele. Quanto mais eu olhava para eles, para como um estava inclinado para a frente e o outro não, mais percebia que eles poderiam estar discutindo. Mas, no tempo em que olhei para os meninos e de volta para o outro lado da rua, ambos os homens estavam tomando rumo. Foi por causa do loiro que eu estava sorrindo na direção deles, me lembrando deles zombando duas noites antes. O amor e a amizade que ele tinha com minha chefe haviam ficado óbvios. Gostar a cada vez mais dele conforme fomos conversando no bar, principalmente quando ele se ofereceu para nos acompanhar para fora a fim de pegarmos nosso táxi. Tão de repente quanto isso, pensei na secura com que o homem ao lado dele tinha me tratado. Logo após essa lembrança, me obriguei a me lembrar de como ele tinha ido à minha casa para me agradecer por ajudar seu irmão. Podia dar crédito a ele por isso. E ele era casado e estava com problemas no casamento. Eu respeitava isso. Depois de toda vez que eu me separava de alguém, xingava todo o gênero masculino, exceto quem era meu parente por uma eternidade. O que, na realidade, geralmente, durava apenas uns poucos meses. Josh não reparou nos nossos visitantes até ambos pararem na calçada a poucos metros conforme as mãos de Tripp se ergueram em um gesto pacificador. Não estamos tentando assustar vocês. Ele se desculpou quando o menino de 10 anos lhe lançou um olhar quem é você desconfiado, que eu tinha quase certeza de que ele havia pegado de mim. Também tinha praticamente certeza de que eu via apertando mais o taco. Oi, Tripp, cumprimentei meu mais novo conhecido antes de me dirigir ao meu vizinho. Oi, Dallas. Olhei para os meninos. Josh, Lu, este é Tripp, primo da Ginny, e nosso vizinho, Dallas. Deveria mencionar que eu sabia que ele era parente da minha chefe? Os garotos gostavam da Ginny. Falar seu nome seria como um selo de aprovação. E eu não sabia se aquele homem merecia honra ou não. Porém, tomei uma decisão repentina. Ele também é primo da Ginny. Nenhum dos meninos reagiu até eu encarar Louie de rabo de olho, e ele gritou um oi para nossos visitantes. Dallas olhara para Louie no instante em que ele abrirá a boca. Ele sorriu com tanta facilidade para ele que me pegou totalmente desprevenida. Como vai, amigão? Então era assim. Bem, a luz da minha vida respondeu tranquilamente, lançando olhares rapidamente na minha direção, como se procurasse uma pista do que ele deveria fazer ou dizer. Só porque ele tinha sido meio frio e distante comigo não significava que eu tinha que dar mau exemplo. Dei uma pescadinha para Louie. Oi, Diana, meu vizinho, enfim, me cumprimentou, todo discreto e tal. Ei, respondi, olhando de um lado a outro entre Trippi, Dallas e Louie. O que eles estavam fazendo ali? Eu não acreditava que era coincidência Trippi estar na casa do meu vizinho dois dias depois de o conhecermos e ele ter descoberto onde eu morava, mas, bem, não iria pensar demais nisso. Ginny havia me contado como ele era. Por mais fofo que ele fosse, era só isso. Além do mais, não tinha agido tão interessado em mim. Só estava fazendo o que um homem como ele fazia de melhor, flertar. Esses são seus garotos? Trippi perguntou. Eu nunca os negaria a ninguém, principalmente não na frente deles. Então assenti. O diabinho é Louie, e esse é Josh. Josh estava franzindo o senho para os homens desconhecidos enquanto ainda segurava seu taco de um jeito estranho e os olhava de cima a baixo de forma crítica. Membros da família de Ginny ou não, ele não estava impressionado. Não sabia de onde ele tinha puxado esse hábito. Você tem uma movimentação boa, Dallas disse para o meu menino mais velho. Simples assim, com um único elogio, o olhar quem é esse de Josh se derreteu em um agradável. Deus, ele era fácil. Também me deixou sem saída. Ela está lançando devagar. Quase engasguei, e Josh abriu um sorriso brincalhão para mim. Não. Tem um bom arco no movimento, meu vizinho continuou como se nada tivesse acontecido. Sua postura, seus pés e a posição da sua mão estão bons. Você joga em um time? Meu olhar encontrou o de Trippi, e ele me abriu aquele sorriso fácil e paquerador. Se ele se lembrava do comentário de Ginny de duas noites antes, sabia que Josh tinha jogado em um time. O que estava acontecendo? Não mais, Josh respondeu, sem precisar de mim por perto, pelo que ouvi. Os olhos de Dallas se estreitaram levemente ao olhar para o meu sobrinho. Quantos anos você tem? Onze? Dez. Quando é o seu aniversário? Josh falou a data, que seria em menos de dois meses. Sob circunstâncias normais, a conversa poderia ter sido bizarra, porém, nos dois últimos anos, eu estivera entre tantos pais de meninos selecionados conversando sobre tamanhos e idades, que sabia que isso era relacionado a beisebol. Tudo, de repente, se encaixou para mim. Ginny mencionara várias vezes que seu primo era técnico do time de beisebol em que o filho dele jogava. Um filho que tinha, mais ou menos, a idade de Josh. Também me lembrava um pouco de ver um troféu de beisebol na casa de Dallas quando havia entrado lá. Por qualquer que fosse o motivo de Tripp ter ido lá, tanto ele quanto Dallas tinham observado Josh jogar em nosso gramado da frente. Oh! Espere! Isso significava que Dallas também era técnico? Temos um time de sub-11 este ano, Tripp explicou, respondendo minha pergunta não feita. Os testes são na semana que vem e precisamos de novos jogadores. Aqueles olhos azuis que eram exatamente como os da minha chefe olharam na minha direção por um breve segundo antes de voltar para Josh quase que instantaneamente. Se estiver interessado e sua mãe deixar. Deus abençoe a alma de Josh, porque ele não o corrigiu. Você deveria aparecer. O Té, extremamente empolgado que saiu da boca de Josh me fez sentir horrível por não ter me esforçado mais para encontrar rápido um time para ele. É, meu vizinho respondeu, já tateando seu bolso de trás. Ele tirou uma carteira de couro marrom e gasta e procurou, por um instante, para depois pegar seu cartão de visita. Para lhe dar crédito, ele entregou um primeiro para mim e depois outro para Josh. Não podemos prometer que vai entrar para o time, mas... Vou entrar para o time, Josh confirmou tranquilamente, me fazendo sorrir. Que bostinha arrogante. Eu poderia ter chorado. Ele era um cacija sem tirar nem pôr. Dallas também deve ter gostado da confiança dele porque abriu aquele sorriso genuíno, enorme e com dentes brancos que usará com Lu mais cedo. Vou torcer por você, então, cara. Qual é o seu nome mesmo? Josh. Nosso vizinho grande e com aparência bruta com um irmão de merda, que saía para um bar de motoqueiros, mas, de alguma forma, também era treinador de beisebol de meninos, estendeu uma mão para Josh. Sou Dallas, e este é Tripe. É um prazer conhecer você. Capítulo 6 Joshua. Estou indo. A voz no fim do corredor gritou em resposta. Ergui o queixo, olhando o relógio na parede com uma careta. Você falou isso há cinco minutos. Vamos, senão você vai se atrasar. E todos nós sabíamos o quanto eu detestava me atrasar. Era uma das coisas que mais me irritava. Trinta segundos. Lu roncando de rir me fez olhar para ele. Ele estava de mochila, e eu sabia, sem olhar, que ela estava cheia com o tablet que ele e Josh compartilhavam ou com seu console de jogo portátil, petiscos e uma caixinha de suco de laranja. Achava que Lou e não sabia o que era não estar preparado, puxou isso do seu lado Larson porque Deus sabia que ele não tinha herdado isso do seu pai. Ele era mais organizado do que eu, contanto que eu não levasse em consideração a quantidade de coisas que ele perdia depois que saía de casa. Ele está mentindo, não está. Perguntei a ele. Claro que Lou a sentiu. Suspirei de novo, segurando com mais força a alça da minha bolsa. Eu a tinha enchido com três garrafas de água e uma banana. Enquanto Lou era o preparado, Josh era o oposto. Josh, juro por Deus. Estou indo. Ele berrou, e o som do que eu tinha certeza de que era sua mochila batendo na parede confirmou suas palavras. Pegou tudo? Questionei assim que ele parou diante de nós, sua mochila jogada por cima do ombro, volumosa e pesada. Parei de perguntar a ele se precisava de ajuda há um ano. Garotos grandes queriam ser garotos grandes e carregar suas próprias coisas por aí. Então que seja. Sim, ele respondeu rapidamente. Pesquei. Pegou seu capacete? Peguei. Pesquei de novo. Então o que está na mesinha de centro? Seu rosto ficou rosado antes de ele correr para pegar o capacete que tinha deixado ali na noite passada. No ano anterior, eu tinha lhe feito um checklist laminado que ele precisava olhar antes de ir para o treino. Se eu tivesse que voltar para casa para pegar uma luva ou meias de novo, teria gritado. Pensando na minha infância agora, eu não sabia como minha mãe não tinha me deixado com o corpo de bombeiros. Eu costumava me esquecer de tudo. Ahn, murmurei e o incentivei a andar e passar pela porta primeiro, seguido de Lou e depois Mac. Josh estava bufando e suspirando ao dirigimos para o local em que o Texas Tornado Sub-11 jogava. Nas duas semanas desde que Tripp e nosso vizinho o tinham convidado para fazer teste para o time, ele tinha feito meu pai, o Sr. Larsen ou eu sair para jogar com ele quase diariamente. Dava para perceber que o fogo na fornalha do seu coraçãozinho estava alto e mais do que pronto para fazer um esporte que ele jogava desde que tinha três anos de idade e corria para a base errada. Nós dois pesquisamos sobre o time certa noite para garantir que fossem legítimos. Eram, e tinham vencido uma boa quantidade de campeonatos. Nos dois últimos anos, eles venceram o estadual, e tinham ido bem no Mundial. Claro que tanto Tripp quanto Dallas apareciam em muitas fotos postadas na página deles, altos e obviamente tatuados e sem parecer nadinha com o tipo de homens que treinaria garotos um quarto do tamanho deles. Também tinha visto o nome completo dos primos da minha chefe, Tripp Turner e Dallas Walker. Eu tinha conhecido um monte de pais que acabaram treinando os times dos filhos porque estavam infelizes com quem estivera treinando seus garotos no passado, mas ainda era estranho. Tripp era membro de um clube de motoqueiros, pelo amor de Deus. Eu não fazia ideia se Dallas era ou não, mas imaginei que não, porque ainda não tinha visto uma moto descer à rua. Não era para motoqueiros fazerem coisas de motoqueiros em vez de passar os fins de semana em campeonatos e ensinando valores a crianças? E, de qualquer forma, o que eram coisas de motoqueiros? A lição importante que eu parecia continuar esquecendo era que nem sempre se podia julgar o livro pela capa. Então, se Josh queria fazer o teste, eu não o impediria. Só poderia torcer para ele arrasar e se manter calmo. Nenhum de nós gostava de perder. Principalmente, ele. O local em que o time treinava era uns 20 minutos de carro, perto do limite da cidade. Dividiam o espaço com um time de softal. Com apenas 10 minutos de folga para os testes começarem, tirei Josh e Lu apressadamente do carro. O campo era quase tão legal quanto onde Josh costumava treinar. O lugar de treino do seu último time era longe demais de onde morávamos agora e, mesmo se não fosse, não iríamos para lá. Josh correu na frente, acenando para mim conforme parei para preencher a papelada para registrá-lo para o teste. Tínhamos ido ao médico para ele fazer um check-up há apenas dois dias a fim de se preparar, e eu levará uma cópia da sua certidão de nascimento. O formulário não era longo demais, mas ainda demorei uns minutos para preenchê-lo. Louie ficou ao meu lado, já mexendo em seu videogame portátil. Do canto do olho, vi Josh parado perto de um grupo de meninos do tamanho dele. Ele viajava muito pensando que não faria amigos, mas quase sempre os fazia instantaneamente. O garoto era um imã. Terminei, e Louie e eu fomos para o lado de fora do campo que o time usava, nos sentando na arquibancada onde já havia outras 50 pessoas espalhadas, observando os meninos. Alguns adultos estavam aglomerados perto da entrada do campo e, logo, começaram a fazer anotações, cada um com uma prancheta. Dallas era um deles, e, quando semi-serrei os olhos ao ver uma cabeça de cabelo loiro, tive praticamente certeza de que era Trippi bem ao lado dele. E, a alguns metros de ambos, estava o cara grosseiro que tinha sido espancado. Duque e Gene o tinha chamado. Jackie. Jackson. Alguém que não sabia dizer obrigado? Mais de 20 meninos de 10 e 11 anos se alinharam ao longo do campo e começaram a jogar a bola de um lado a outro enquanto os adultos se moviam por eles, anotando coisas nas pranchetas, observando. Então, a parte de rebatida do teste começou com Dallas arremessando para os meninos. Fizeram mais alguns testes e dividiram as crianças em duas equipes para um jogo que pareceu durar uma eternidade. Fiquei bem presunçosa por Josh arrasar em todo o teste que aplicaram nele. Ele era um ótimo receptor, um excelente rebatedor e era veloz. Puxou isso do meu lado da família, obviamente. Mas, era impossível não ouvir as duas mulheres sentadas diante de mim conversando sobre alguns garotos que estiveram antes na equipe e outros pais. Nada do que disseram, desde fofocas sobre mães malucas que faziam seus filhos treinarem demais até casais que se separaram, era diferente do que eu tinha ouvido ou vivenciado com o time anterior de Josh. Isso foi uma coisa que acabei percebendo. Sempre havia o mesmo tipo de pessoas em todo lugar a que se ia, independente do local, da cor da pele ou da renda. Então começaram a falar sobre os técnicos. Pelo menos, um em particular, o gostoso com corpão. Tentei. Realmente tentei não prestar atenção, porém não consegui. Nossa, o que eu não daria para ele me arremessar umas bolas. Uma delas murmurou um pouco alto demais, fazendo Louie olhar para cima, tirando o olho do seu jogo, e me lançar um olhar engraçado. Se eu tinha dúvida de quais homens elas estavam falando, agora sabia, com certeza, que era de Dallas. Ele era o único arremessando. Cuide da sua própria vida, falei sem emitir som para ele, recebendo um senho franzido decepcionado. Tentei oferecer dinheiro a ele para treinar Derek em particular, mas ele nunca aceita, a outra mulher disse. Fala que é muito ocupado. Com o quê? A primeira mulher perguntou. Trabalhando. O que pareço? A secretária dele? Dei risada em silêncio e precisei colocar a mão na boca para esconder minha reação delas quando uma das mulheres se virou para ver porque eu estava fazendo barulhos. Sei que ele trabalha bastante. Ele está refazendo o piso do lúter. Ela pausou e suspirou, parecendo completamente sobrecarregada. Ele podia gastar um pouco daquele dinheiro que está ganhando de aposentadoria em umas roupas novas. Olhe para aquele short. São buracos nos bolsos? São buracos nos bolsos. Mas aí as novas não se moldariam naquela bunda, não é? A mulher deu risada. Boa observação, tá a outra concordou. Que bando de taradas. Acho que já meio que gostava delas. Eram engraçadas. Eu mal tinha pensado nisso quando uma mulher com expressão amarga, talvez alguns anos mais velha do que eu, se inclinou. Ela estava sentada no mesmo banco em que estavam as outras duas mulheres conversando e cochichou. Tenham um pouco de respeito, ok? Uma das duas mulheres resmungou alto. Cuide da sua vida, Christy. Eu cuidaria, mas não consigo ouvir meus pensamentos com vocês duas fofocando, a mulher ao lado rebateu. Sim, claro, uma das mulheres murmurou. A mulher chamada Christy lançou um olhar desafiador para a dupla antes de falar alto o suficiente para eu ouvir algo tipo, enfiar no cu dela, e, iludida se pensa que ele daria um minuto de atenção a ela. Depois disso, não consegui ouvir muito mais. Quando acabou o teste, seguido de uma longa conversa que eu não consegui ouvir, que consistia em dá-las em penho e um círculo de garotos ajoelhados, eu estava pronta para ir para casa. Com Louie segurando minha mão, descemos pulando a arquibancada e demos a volta pela frente a fim de esperar Josh, que estava com a bolsa no ombro. O garoto estava suado e corado, mas estava sorridente. Alguém arrasou, sussurrei para ele conforme se aproximou de nós. Josh sorriu, dando de ombros. Eu sei. Bati nele com o quadril. Esse é o meu garoto. Louie até ergueu uma mão, recebendo um toca aqui do seu irmão mais velho. Tem mais alguma coisa que você precise fazer ou acabou mesmo? Acabou mesmo, ele respondeu. Ele falou que vão colocar a lista na internet na próxima sexta-feira. Arrepiou-se visivelmente de empolgação. Vou conseguir. Eu precisará de anos para construir o tipo de autoconfiança que Josh tinha. Inferno. Mesmo agora, ainda tinha mais dificuldade com isso do que gostaria de admitir. Eu nunca fora muito boa em nada ao crescer, muito menos tão boa para ter um motivo para nunca duvidar de mim mesma. Então havia pessoas como minha prima, um pouco mais velha do que eu, e que, mesmo quando éramos crianças, andava por aí com esse tipo de presunção e confiança internas que era difícil de ignorar. Elas sempre foram uma atleta incrível, como Josh. No entanto, essa maravilha tinha pulado Rodrigo e eu. Eu tinha o olho e a mão para cortar cabelo, e pagava as contas. Além do mais, realmente gostava do que fazia. Aceitei que nunca ganharia uma medalha de ouro ou sairia na frente de uma caixa de cereal. Mas sabia que Josh poderia fazer o que quisesse com sua vida. Ele poderia ser qualquer coisa. Ver a alegria no seu rosto me deixava feliz, mais do que feliz. Eu amava saber que meu garoto no campo era tão bom que deixava os outros pais com inveja. Mas sabia que, mesmo que ele não fosse o melhor, eu ainda torceria por ele e pensaria que ele era incrível de qualquer forma. Esse tipo de coisa era importante para uma criança. Queria que ele soubesse que, de qualquer jeito, eu sempre o amaria. Com uma mão no seu ombro, eu o abracei na minha lateral e o senti me abraçar de volta com uma mão na minha cintura. Então está pronto? Sim, ele respondeu tranquilamente. Posso ligar para o vovô na volta para casa e contar a ele como foi? O Sr. Larsen tinha ligado naquela manhã antes da aula, dizendo que havia ficado doente e não conseguiria comparecer ao teste. Sob circunstâncias normais, ele teria se sentado na primeira fileira. Sim, é só pegar meu celular quando estivermos no carro. Tínhamos acabado de sair para a calçada a fim de atravessar o estacionamento quando Josh ergueu uma mão. Sua cabeça se inclinou para a direita além de mim e de Louie, que ainda estava segurando minha mão, e acenou. Tchau, Sr. Dallas. Ele gritou. Claro que, parado na calçada, rodeado por dois garotos e quatro adultos, um deles vestindo um colete exatamente como os que eu havia visto no bar, nosso vizinho assentiu e acenou rapidamente, seus olhos olhando para mim por um breve segundo antes de se voltarem para as pessoas com quem ele estava conversando. Certo. Se isso não tinha deixado óbvio que não seríamos melhores amigos, não sei que outra pista eu teria precisado. Certo. Nenhum de nós ficou surpreso quando, uma semana depois, verificamos e encontramos o nome de Josh perto do topo da lista para a equipe de beisebol. Estava em ordem alfabética, do contrário, eu não teria dúvida de que o nome dele estaria em primeiro lugar. Claro que ele havia entrado para o time. Provavelmente, eu estava mais empolgada do que ele. Era outro novo começo para nós. Ir ao primeiro dia de treino de beisebol com um time novo era bem parecido com o início de um novo ano escolar. Havia e-mails, calendários e uniformes caros a serem comprados e perdidos em algum momento. Essas coisas divertidas. Para os meninos já na equipe, a temporada nunca terminava. Jogadores de beisebol selecionados, em geral, treinavam o ano todo e eles não tinham temporadas. Sempre tinham jogos, apenas alguns meses eram mais tranquilos do que outros por causa dos feriados e do clima. Então, para uma equipe estabilizada escolher novos jogadores, era igual fazer uma criança começar a escola no meio do ano. As pessoas que eram antigas ficavam sentadas avaliando o sangue novo. Medindo, julgando, observando. Pais e crianças parecidos consideravam cada pessoa nova uma concorrente, o que era justo. Eram mesmo. Um garoto novo poderia pegar o posto de outro. Não os culpava por serem paranoicos. Então, no primeiro dia de treino com o tornado, como era chamado o novo time de Josh, fiquei muito atenta aos pais e aos garotos. Josh sabia se cuidar, mas ele ainda era meu garotinho no fim do dia, independente se estava apenas alguns centímetros de ficar mais alto do que eu. E, por ser meu garotinho, como meu garoto, meu Josh, não havia uma bunda que eu não chutaria se precisasse. Pelos meus garotos, eu faria qualquer coisa. Quando chegamos ao novo local e Josh me deixou para ir com o resto das crianças no campo atrás do prédio, me sentei na fileira debaixo da arquibancada e me preparei mentalmente. Faça amigos. Seja legal. Quando alguns pais vieram até minha fim de me cumprimentar e se apresentar, relaxei. Os pais eram de todas as idades. Alguns mais velhos talvez fossem avós e havia alguns que pareciam mais jovens do que eu, mas a maioria aparentava ter pouco mais do que meus quase 30. Vi as duas mães cuja conversa eu tinha ouvido no teste, porém não tive oportunidade de conhecê-las oficialmente. De alguma forma, no fim do treino, eu acabará com dois pais sentados no mesmo banco em que eu estava. Era apenas minha bolsa grande de lona entre nós que eu sentia que os impedia de chegar mais perto. O que estava mais perto de mim tinha mencionado, não menos do que quatro vezes, que era divorciado. O cara sentado ao lado dele, que secava descaradamente meus seios toda vez que falava comigo, usava uma aliança de casamento. Meu melhor palpite era que sua esposa não viera no treino e ele não queria ser flagrado sentando-se do meu outro lado. Babaca! Eu sabia a diferença entre flertar com alguém que eu queria flertar e flertar sem querer, e me certifiquei de manter a conversa tranquila e sobre as crianças. Entretanto, quando Josh veio até mim após o treino, seus olhos se estreitaram para os dois pais que ainda estavam sentados onde eu os deixará na arquibancada. Ele me olhou de um jeito que dizia que não havia gostado dos dois estranhos sentados tão próximos. Geralmente, ele não gostava que homens falassem comigo e, nesse caso, nada mudará. O que eles querem? Ele perguntou imediatamente. Oh, ei, Jota! Estou feliz que o treino foi bom. Estou bem, obrigada, respondi com uma voz zombeteira. Josh nem piscou ao mergulhar na nossa conversa imaginária. Que bom! Mostrei a língua para ele e indiquei para ir para o lado. Pronto para ir? Mudei de assunto. Não havia motivo para explicar sobre os pais. Pronto, ele disse, lançando aos dois homens um olhar desconfiado antes de andar ao meu lado pelo caminho que levava do campo de treinamento do time para o estacionamento. O complexo tinha outros quatro campos e um deles estava sendo usado para o treino de um time feminino de softal. Vamos buscar Lou agora. Coloquei a mão no ombro dele e continuamos andando. Sim, vou fazer o jantar quando chegarmos em casa. Mais cedo naquele dia, Lou tinha ligado do telefone da escola dizendo que não estava se sentindo bem. Com um dia cheio de compromissos, havia verificado com minha mãe para ver se ela poderia buscá-lo e ela pôde. Ela dissera que ele não estava com febre, mas que estava reclamando de dor de cabeça e de garganta. Ela oferecerá para Lou e dormir lá, porém ele disse que preferiria ir para casa. Ele não gostava de dormir longe de Josh se não fosse necessário e eu não tinha coragem de obrigá-lo a dormir em outro lugar. O que vai fazer? Tacos. Que nojo. Parei de andar. O que acabou de dizer? Ele sorriu. Estou brincando. Pensei que eu fosse ter que te deixar a pé na rua e fazer você encontrar o caminho de casa sozinho, garoto. Isso fez meu Josh sério dar risada. Você, o ó. Ele parou no lugar e, imediatamente, jogou a bolsa no chão, colocando as mãos na abertura dela para abri-la mais. Eu conhecia aquele movimento. Esqueceu o quê? Josh vasculhou por ela por mais uns segundos. Minha luva. Ele sabia a mesma coisa que eu. Eu tinha acabado de comprar aquela luva para ele há dois meses. E o fiz jurar pela sua vida que não a perderia, já era muito cara. Já volto. Ele gritou, já se afastando conforme gesticulava na direção da bolsa, que estava começando a cair. Cuide dela para mim. Eu o mataria se ele perdesse a luva. Lentamente. Duas vezes. Sentindo minha pálpebra começar a tremer, peguei sua bolsa antes que caísse e a pendurei no meu ombro. O que fiz? Simplesmente fiquei ali parada, olhando em volta para as pessoas do time que ainda não haviam ido embora. Em um dos grupos maiores de pais e crianças, dava para ver a cabeça loira de Trippi. Eu não tivera a chance de dar oi para ele, mas imaginei que não tivesse problema, já que era o primeiro dia de treino e, provavelmente, todo mundo queria conversar com ele. Eu ainda não tinha nada para perguntar mesmo, nem com o que incomodá-lo. Conforme continuei olhando em volta, esperando Josh, vi Dallas, o irmão dele, a mãe grosseira chamada Chris e o filho dela andando quase lado a lado na direção do estacionamento, que era onde eu estava parada. Parecia que era a mulher que estava falando enquanto Dallas apenas a sentia, e os outros dois pareciam mergulhados no próprio mundo. Por um breve instante, pensei em amarrar meu cadarço que não precisava de ajuste ou fingir que estava em uma ligação. Então percebi o quanto isso me fazia sentir covarde. Tudo porque Dallas não tinha sido o senhor simpático no bar? Eu tinha que enfrentar isso. Estaria rodeada por essas pessoas por um tempo. Não tinha medo delas, e não seria tímida e tal. Se ele não gostava de mim por qualquer que fosse o motivo no mundo que ele poderia ter pensado para não ser meu fã, então era uma pena mesmo. Uma vez, minha avó me dissera que não dava para fazer alguém amar você ou sequer gostar de você, mas, com certeza, dava para fazer alguém te suportar. Então, no segundo em que eles estavam perto o suficiente de mim, mergulhados em uma conversa que não exigia um monte de movimentos de boca, expirei, me lembrando de que duas dessas pessoas eram da família de Ginny, uma era uma criança e a outra. Bem, eu não estava preocupada com ela, e disse. Oi, pessoal. O cumprimento que recebi em troca não me deixou feliz. Um olhar desafiador da mãe por um motivo que eu nem sabia por onde começar a entender. Um sorriso fraco do menininho do time de Josh. E dois resmungos. Literalmente. Um que soou como um, e o outro não soou como nada, na verdade. Será que Mac havia, misteriosamente, saído de casa e cagado na porta da frente de Dallas e Jack e ateado fogo no cocô sem o saber? Será que eu tinha feito algo errado ou grosseiro para a mãe? Não sabia. Realmente não sabia, mas, de repente, me senti meio traída. Uma parte de crescer era aceitar que você poderia ser gentil com os outros, porém não deveria esperar essa gentileza em troca. Ser gentil não deveria exigir um pagamento. No entanto, conforme o grupo de quatro passou por mim, sinceramente me deixando grata a Deus por ninguém ter visto esse encontro, isso me deixou irritada. Mais do que um pouco. Bastante. Se eu tivesse feito alguma coisa, poderia entender e me responsabilizar por meus atos. Pelo menos eu queria acreditar nisso. Mas não fizera. Não tinha mesmo feito nada para nenhum deles. E, mais importante, Josh havia sido escolhido para ficar no time. Não se preocupe, eu encontrei, sou a voz de Josh à minha esquerda, arrancando meus pensamentos dos homens que moravam do outro lado da nossa rua. Olhei para uma das poucas pessoas neste mundo que não me negariam olhar. Ficar preocupada? Você que deveria ter ficado preocupado e não conseguir jogar se não a tivesse encontrado. Aproximadamente uma hora e meia depois, nós três estávamos dirigindo por nossa rua, quando Josh gritou. A velha senhora está acenando. Que velha senhora? Perguntei antes de me impedir de chamá-la assim. Droga. A bem velha. Com o cabelo de algodão. Havia duas coisas erradas com a frase dele, mas só me concentrei em uma. Eu não podia falar para ele parar de chamá-la de velha quando eu tinha acabado de fazê-lo, mas, felizmente, me lembraria da próxima vez. Ela ainda está acenando? Depois de eu entrar com o carro na garagem e o estacionar, ele tirou o cinto e se virou para olhar acima do banco de trás do SUV. Está. Talvez ela queira alguma coisa. Não havia como seu cabelo precisar ser cortado tão brevemente, e eram quase dez da noite. Que porra ela estava fazendo acordada? Nem os meninos deveriam estar acordados naquela hora, mas isso apenas fazia parte do monstro chamado seleção de beisebol. Nós três saímos do carro, cansados e prontos para ir dormir após termos comido na casa dos meus pais, e uma parte enorme de mim torcia para que, quando eu saísse do carro, acentuava a senhora pelo não estivesse realmente precisando de nada. Mal fechei a porta quando ouvi, apenas fracamente, um sussurro daquela distância. — Senhorita. — Senhorita. — Lopes. — Estávamos de volta à senhorita. — Lopes. — Simplesmente consegui evitar meu suspiro ao me virar para encarar a casa dela. — Acenei. — Ela está acenando para você, o low e prestativo explicou. — Droga. — Estou com sono, ele adicionou imediatamente depois. Não precisava olhar para Josh para saber que ele também estava exausto. Ambos, normalmente, dormiam às nove nas noites em que não tinham beisebol. — Ok. — Vocês dois podem entrar enquanto vou ver o que ela quer, mas tranquem a porta e, se alguém tentar invadir, isso era altamente improvável. Mas coisas estranhas tinham acontecido. Lou, chame a polícia e toque aquela buzina de trem debaixo da sua cama que sei que sua tia Missy te deu de aniversário, enquanto Josh tenta quebrar uma cabeça com seu taco. — Entenderam? — Ambos pareceram esvaziar de alívio por eu não os forçar a ir até a casa da senhora Per. — Só vou ficar por quinze minutos, no máximo, está bem? Tranquem a porta. Não acendam o fogão. Continuei, vendo-os a sentirem conforme comecei a atravessar a rua. Me virei assim que cheguei ao outro lado para me certificar de que a porta parecia seguramente fechada e não deixada entreaberta. Quando cheguei à calçada da senhora Per, ela estava na porta, vestindo um robe branco como a neve por cima de uma camisola roxa escura com seu gato nos braços. — Oi, senhora Per, cumprimentei a mulher mais velha. — Senhorita. — Garcia, ela disse, sorrindo um pouco para mim. — Desculpe incomodá-la no meio da noite. Escolhi ignorar o, senhorita. — Garcia, e sorri para ela chamando dez horas de meio da noite. Mas a luz piloto do meu aquecedor de água desligou. Se eu cair no chão, posso não conseguir me levantar, e meu menino não está atendendo. Se importaria de me ajudar. — Luz piloto? — Em um aquecedor de água? — Me lembrava um pouco do meu pai trabalhando no nosso quando era criança. — Claro, concordei, sem saber qual outra opinião eu tinha. Torci para que pudesse pesquisar no celular. — Onde está? Talvez essa fosse a pergunta errada porque ela me olhou de um jeito engraçado. — Na garagem. Eu sorri para ela e, imediatamente, peguei meu celular no bolso de trás. Conforme ela me levou por sua casa e para a garagem, pesquisei rapidamente como ligar uma luz piloto em um aquecedor de água e consegui olhar o básico. Então, quando paramos, perguntei. — A senhora tem um isqueiro ou fósforo? — Isso deve ter sido a coisa certa porque ela sentiu e foi até uma mesa de trabalho encostada em uma das paredes, pegando uma caixa de fósforos de uma das gavetas. Lancei a ela um sorriso rígido quando a entregou para mim, torcendo muito para que ela não fosse uma daquelas pessoas que ficam paradas observando e julgando. Ela era. — Tirei meu celular do bolso de novo e, diante dela, procurei o modelo do seu aquecedor de água na internet e lia as instruções duas vezes para ficar segura. Quando guardei o celular, me certifiquei de encontrar seu olhar, e eu sorri, e então, fiz exatamente o que era para fazer. Precisei de umas duas tentativas, mas deu certo. — Obrigada, Google. — Tudo certo, avisei a senhora Pelal me levantar e limpar os joelhos antes de entregar os fósforos a ela. A mulher mais velha ergueu uma das sobrancelhas finas que pareciam teias de aranha ao aceitar os fósforos. — Obrigada, foi sua resposta surpreendentemente fácil sem nenhum comentário sobre o que eu fizera. — Por nada. — É melhor eu voltar para casa. — Os meninos estão me esperando. — Precisa de mais alguma coisa? Ela balançou a cabeça. — É só isso. Agora posso encher minha banheira. Sorrindo para ela, fui até a porta da frente e a esperei me alcançar. — Foi um prazer vê-la, senhora Pel. — Me avise quando precisar de mais alguma coisa. — Oh, vou avisar, ela concordou sem nenhuma hesitação. — Obrigada. — Sem problemas. — Tenha uma boa noite, falei, já a três degraus abaixo da sua varanda. Eu havia chegado na interseção do caminho da sua casa com a calçada quando ela gritou. — Diga boa sorte ao seu menino mais velho com o treino de beisebol. Vou dizer, prometi, sem pensar nada do seu comentário. Provavelmente, ela o tinha visto carregando seu equipamento para cima e para baixo. Não era um grande segredo. Dois minutos depois, eu tinha entrado em casa após bater na porta da frente por um longo minuto e, então, ter que ouvir Josh perguntar. — Qual é a senha? — Se não abrir a porta, vou acabar com você. Ele respondeu. — Alguém está de mau humor. Mal havia fechado a porta e fui atacada por trás. Dois braços envolveram minhas coxas e um rosto pareceu se amassar na minha lombar. — Já sei o que pode me contar esta noite. Já está se sentindo bem para uma história? Ele a sentiu. Parecia que não estava se sentindo bem, porém ainda não estava morrendo. Meu coração doeu só um pouco quando me virei nos braços de Lou e a fim de olhar para ele. — Do que está a fim, Gu? Aqueles olhos azuis piscaram para mim. Como o papai sabia que queria ser policial? Capítulo 7 Vendi todas suas coisas enquanto estavam na casa dos seus avós. Eu disse a Josh no domingo após seus avós os terem deixado em casa depois do fim de semana juntos. Os meninos pareciam mais bronzeados do que estavam antes de sair para o fim de semana. Eu não sabia o que faria sem o envolvimento deles na nossa vida. Aquele ditado, é preciso uma aldeia para se educar uma criança, não era brincadeira. Lou e Josh tinham cinco pessoas que se importavam com eles em tempo integral e, às vezes, ainda não parecia suficiente. Realmente, eu não fazia ideia de como pai solo sem família por perto para ajudar faziam isso dar certo. Nem Lou e Yu da minha piada, tambo simplesmente me ignoraram e foram para seus quartos para deixar as malas, como é que o seguindo, me ignorando também. Mal humor, hein? Temos que cortar a grama. Não demorem uma eternidade, gritei para eles. Foi Josh que soltou um resmungo longo, parando na sua porta. Nós precisamos mesmo? Sim. Não podemos fazer isso amanhã? Não. Saio do trabalho muito tarde e vai ter muito pernilongo. Tenho lição de casa, o safadinho mentiu. Está inventando, declarei. Ele sempre terminava a lição de casa na sexta-feira, apostaria minha vida nisso. Tinha que agradecer ao meu irmão por colocá-lo na linha cedo na escola. Ele não o deixava sair nem brincar até terminar suas coisas. Houve outro suspiro prolongado e o som de uma porta, uma porta de armário, provavelmente batendo e fechando. Minha nossa! Esperava que ele parasse com esse comportamento logo. Não eram apenas meninas que passavam por uma fase hormonal terrível? Mesmo assim, não acontecia isso quando eram adolescentes. Felizmente, nenhum deles me falou mais nada conforme todos nós marchamos para fora pela porta de trás a fim de pegar o cortador de grama do quartinho nos fundos. Mac morria de medo do barulho que ele fazia, então ele ficava dentro de casa. Havia três teias enormes de aranha na porta, e só gritei uma vez quando algo se enfiou no piso enquanto eu pegava o cortador e os dois ansinhos que eu trouxera da casa do meu pai na minha última visita. Entreguei um ansinho a cada um. Vocês varrem as folhas. Eu vou tirar as ervas daninhas. Josh franziu o senho ferozmente, mas pegou a ferramenta de jardinagem de mim. Louie. Bem, Louie não ia realmente fazer muita coisa, mas eu não queria criar um preguiçoso. Ele poderia fazer o seu melhor. Com luvas de jardinagem verifiquei duas vezes se tinham baratas nos dedos. Passamos a hora seguinte fazendo a primeira metade do jardim, apenas pausando para a água e Gatorade e para passar protetor solar nos meninos quando vimos que a nuca de lua estava ficando cor-de-rosa. Como pude ter me esquecido de passar protetor solar nele? Assim que as ervas daninhas tinham sido arrancadas e ensacadas, e metade das folhas estavam amontoadas em inúmeros montinhos pelo jardim, os garotos ficaram de lado, secando o rosto suado e parecendo tão cansados que quase dei risada. É isso? Josh perguntou. Lancei um olhar de lado a ele. Não. Ainda temos que pegar tudo isto e aparar a grama. Ele jogou a cabeça para trás e soltou um gemido que me fez piscar, nada impressionada. Jota, você é basicamente um homem crescido, comecei a dizer a ele. Tenho dez anos. Em alguns países do mundo, já poderia estar casado. Você é, praticamente, o homem da casa. É quase tão alto quanto eu. Vou deixar você aparar a grama. Sou pequeno, ele discutiu. Não é tão pequeno. Qual parte você quer fazer? A da frente ou a de trás? Apesar de tudo, Josh sabia com o que e o quanto ele conseguia se safar, e tinha que ter consciência de que não iria se safar de aparar a grama. Iria acontecer, independente do que ele dissesse. Então não fiquei surpresa quando ele suspirou. Acho que é de trás. Quer ir primeiro ou depois? Primeiro, ele resmungou. Posso fazer a outra parte, Lu interveio. Gu, o cabo de direção é mais alto do que você. Vai acabar atropelando seu irmão e eu, batendo em um carro, tosando um ou dois gatos e atiando fogo em alguma coisa. Não, obrigada. Talvez quando tiver dezesseis anos. Ele aceitou isso como um elogio. Estava praticamente sorrindo. Como se estivesse muito orgulhoso do caos que eu pensava que ele era capaz. Ok. Deixa eu te mostrar como liga, Jota. Eu disse e fui instruí-lo como usar a máquina, embora eu soubesse que ele tinha feito aquilo algumas vezes com meu pai. Quando Josh terminou, eu tinha varrido e Lou e tinha separado em três montes diferentes, então tínhamos que recolher tudo depois. A parte de trás não ficou perfeita, mas eu não ia repreender Josh por causa disso, e resolvi incomodá-lo colocando meu dedo mindinho no seu ouvido. Bom trabalho, bonitão. Agora precisa recolher as folhas da frente com o Gu. Sua expressão fez com que parecesse que eu estava tentando envenená-lo ou algo assim. Seus ombros caíram e ele se arrastou na direção do jardim da frente com Mac latindo de dentro da casa. Eu tinha fechado a portinha de cachorro para ele não sair de fininho enquanto estávamos ocupados. Enfim, deixei que ele saísse, fechando o portão na sua cara para deixá-lo na parte de trás. Josh ainda estava se arrastando quando chegamos à frente da casa, e não pensei duas vezes ao colocar meu dedo indicador nos lábios enquanto ele estava de costas para mim e falar para Lou não dizer nada. Ele não disse. No que, provavelmente, poderia ser uma das últimas vezes que eu conseguia, peguei Josh no colo enquanto ele gritava. Não. Não. É melhor não fazer isso. Dei risada, percebendo, subconscientemente, o quanto ele estava pesado. Ele balançou a cabeça conforme chacoalhava os braços. Não. Obviamente, eu o ignorei, embora ele estivesse a centímetros do meu rosto. Louie, ele está dizendo que sim, certo? Aham, o traidorzinho concordou, suas mãos sobre a boca ao rir em silêncio. Avistando um monte maior de folhas, fui até lá, me esforçando bastante com o peso de Josh enquanto ele gritava. Não faça isso. Não faça isso. Faça isso? Você quer que eu te jogue nas folhas? E, conforme ele continuava gritando para eu ter pena dele, joguei-o como um saco de batatas. Ele viveria. Meu pai tinha feito isso comigo muitas vezes quando eu era criança com montes menores do que aquele. Alguns hematomas não iriam matá-lo. Claro que ele agiu como se tivesse levado um tiro. Não sei ao certo como aconteceu, mas, de alguma forma, também acabei no chão. Quando vi, Louie estava voando e mergulhou em cima do irmão. Em algum momento, vi que meus sapatos tinham sido arremessados para o outro lado do gramado. Só quando ambos estavam pendurados em mim, me prendendo no chão e pressionando um cotovelo na minha virilha, enquanto um antebraço esmagava meu seio, foi que comecei a bater a mão espalmada no gramado. — Desisto! — Jesus! A abuelita disse que não é para você falar isso, Louie corrigiu mais longe do meu rosto. — Sei o que a abuelita diz, gemi, conforme o cotovelo sobre o meu osso público pressionava de novo, me fazendo encolher e tentar afastar Josh. — Mas sabe o que mais a abuelita fala? — Não seja cagueta! — Ela não fala isso, Josh rebateu, esmagando meus peitos. — Fala, sim. — Perguntem a ela da próxima vez. — Eles não o fariam, e aposto que minha mãe não sabia o que era um cagueta, de qualquer forma. Assim esperava. Mac estava uivando no quintal, totalmente consciente de que estava perdendo a brincadeira e enlouquecendo. Josh se levantou, dando aos meus pobres peitos um descanso, e estendeu a mão para me ajudar a levantar, o que me encheu de uma quantidade idiota de orgulho. Só quando estava em pé foi que olhei em volta e vi a bagunça que fizemos. — Porra! — Bosque! — Aff! — Foi a reação dele. — Deixe-me pegar os ansinhos para te ajudar a pegar tudo isto. Suspirei de novo, andando na ponta dos pés para pegar meus sapatos e colocá-los de volta. Eu pego, Louie, já correndo na direção do portão que levava ao gramado de trás. Eu não estava pensando, do contrário, teria me lembrado de que Mac passaria por cima dele assim que o portão fosse aberto. Assim que gritei, espere, Louie, o monstro grande, peludo e branco fez exatamente o que eu esperara. Derrubou Louie para o lado ao sair correndo para o jardim da frente, fazendo zig-zag de empolgação como se tivesse ficado preso pela última década. E, como a paranoica e preocupada que eu era, imediatamente, o visualizei correndo para a rua e sendo atropelado por um carro imaginário. Tentem pegá-lo, instruí os dois cacijas mais jovens, ao enfiar os pés nos sapatos. É, não deu certo. Mac era rápido demais, forte demais e maluco demais. Quando ele correu para atravessar a rua, gritei o nome dele como uma louca. Senti meu coração cair nos meus pés até ele chegar ao outro lado. Me esperem aqui enquanto vou buscá-lo, ok? Gritei para os meninos. Eles a sentiram, meus olhos indo, imediatamente, para Louie, que estava espremendo as mãozinhas. Já volto. Sem me incomodar em fechar o portão no caso de eu conseguir chamar Mac de volta simplesmente gritando seu nome, uma mulher podia sonhar. Olhei de um lado ao outro da rua, tentando enxergar o maior cacijas da casa. Ele era um cachorro tão bom, até se soltar. Sempre fora. Conseguia me lembrar, como se fosse ontem, de Rodrigo levando-o ao meu apartamento, bastante empolgado. Você está morto, eu disse a ele mesmo enquanto pegar o filhote de Irish Wolfond e o colocará no colo, numa das poucas e raras vezes antes de ele ficar grande demais. Agora. Bem, agora ele era o meu monstro enorme. Mac. Gritei. Nada. Mac. Berrei de novo, segurando a mão erguida para proteger meus olhos conforme olhava para o outro lado da rua. O primo do pé grande era um monte de coisas, mas não era idiota. Geralmente, não ia a nenhum lugar mais distante do que três metros dos meninos ou de mim, porém, de vez em quando, principalmente como estávamos em um bairro novo com cheiros novos, ele gostava de explorar. Mac. Não estou brincando com você. Não estou brincando com você. Venha. Gritei de novo, assim que alguma coisa se movimentou na minha visão periférica. Então, à minha direita, a pontinha de um rabo branco apareceu detrás da tampa de uma lixeira na esquina. Aliviada, corri para atravessar a rua, seguindo para a casa espremida entre a casa de Senhora Perley e a de Dallas. Era quase idêntica em estilo e tamanho às casas ao seu lado, com uma cerca de arame similar à do meu quintal. No ponto mais alto do telhado, havia uma bandeira americana parada, graças à ausência de vento. Mac. Mac, gemi alto o suficiente para ele me ouvir enquanto me aproximava do rabo abanando do outro lado da lata de lixo. Macaveli, venha, cara, chamei-o de novo. Seu rabo apenas abanou no ar de forma mais agressiva. Claro que ele iria me ignorar. Ele fora super mimado desde filhote, e eu não o tratara diferente. Inferno, ele dormia na minha cama nas noites em que não ia para de Josh. Eu sabia que Mandy nunca o deixará subir no sofá onde ele morara com eles, mas eu não consegui sustentar isso em dois anos. Garotão Mac, venha, agora, gritei assim que dei a volta nas latas de lixo e encontrei o Wolfondalto, de pernas longas, branco acinzentado, com o nariz no chão, a bunda para o céu e aquele rabo de quase um metro ainda balançando. Ele ergueu a cabeça e pareceu-me olhar com aquela cara que dizia que sabia que era totalmente inocente do que quer que eu estivesse presumindo o que ele estava fazendo. Venha, murmurei, deslizando os dedos por debaixo da sua coleira de couro, seu pelo longo e duro roçando nas costas dos meus dedos. Mal tinha começado a puxá-lo de volta na direção da casa quando uma voz gritou. Espero que ele não esteja cagando. Me virei rapidamente, pega de surpresa pelo quanto eu não estivera prestando atenção para não perceber alguém se aproximando. Na beirada da calçada entre aquela casa e a de Dallas, estava o mesmo homem que eu tinha ajudado semanas antes. O que tinha sido espancado? O irmão. Jack, Jackson, Jackass, qualquer que fosse seu nome, não tinha sido incluído no site do time. A descoloração amarela em metade do seu rosto confirmava que era ele, mesmo que seus traços não fossem muito familiares para mim. Ele era tão alto quanto eu me lembrava e, finalmente, ao vê-lo sem sangue no rosto, dava para perceber que era mais bonito do que o homem que era meu verdadeiro vizinho, o irmão dele. Balancei a cabeça, meio incerta. Ele foi grosseiro ou eu estava imaginando? Não. Ele só está cheirando a lata de lixo. Por que eu sentia que tinha sido flagrada fazendo algo errado? O homem franziu o senho, seu olhar voltando-se para Mac, que, ao som da voz de um estranho, tinha endireitado a cabeça e inclinado as orelhas para trás, virando o corpo esguio na direção do homem. Toda a sua atenção ficou focada na pessoa que estava à beira de ficar perto de mais de mim. Ou talvez ele não gostasse do som da voz dele. Conhecendo Mac, poderiam ser as duas coisas. Espero que esteja cuidando dele. Ninguém merece pesar em merda de cachorro, o homem resmungou. Eu tinha colocado minha vida em risco por aquele idiota? Foi o irmão dele que havia ido me agradecer, não que eu precisasse ou quisesse um agradecimento por ajudar, mas teria sido legal. Se ele fizer cocô, eu vou pegar. Mas ele não fez, eu disse calmamente, tentando descobrir o que deve ter se arrastado e entrado na bunda dele. Não estou vendo uma sacolinha na sua mão, ele tentou discutir. Ele achava que era o vigia do bairro? Ele acabou de atravessar a rua correndo, porque eu carregaria uma sacolinha comigo. Jackson, pare com isso, uma voz mais grave e rouca soou antes de um de nós ter a chance de falar mais alguma coisa. Só havia uma pessoa cuja voz poderia pertencer, Dallas. O rosto do homem ficou vermelho e seu corpo todo se enrijeceu por ter sido repreendido por seu suposto irmão. Ele virou seu corpo conforme o outro homem, Dallas, saiu pela porta e começou a andar, com braços soltos nas laterais do corpo, vindo na nossa direção. Mas não foi sua calça velha ou a camiseta grande demais e suja que chamou minha atenção. Foi sua expressão facial. Havia uma careta no rosto de Dallas que dizia que ele não podia acreditar no que estivera ouvindo e ficou decepcionado com isso. Eu sabia, porque tinha sido a causa desse olhar na expressão da minha mãe por vezes suficientes na minha vida. Dallas continuou se aproximando, seu olhar congelado, no irmão, para ser específica, que não estava se mexendo. Nenhum deles falou uma palavra até ele parar bem ao lado do homem que conversava comigo, sua testa franzida ao dizer, com uma voz baixa que não foi tão baixa a ponto de eu não ouvir. Conversamos sobre esta merda. Ele cuspiu cada palavra, com a raiva delineando cada sílaba. Seria mentirosa se dissesse que não me perguntei de que tipo de merda eles falavam. Sobre ser otário? Antipático? Ambos? Já falei para parar de ser babaca com os vizinhos. Isso explicou. De alguma maneira, devo ter desaparecido para ambos, porque o homem que eu podia presumir que se chamava Jackson se virou para encarar o técnico de Josh. Seu pescoço estava vermelho, e apostaria cinco paus que o culpado não era o sol. Você não é a porra do meu pai, otário, e não sou a porra de uma criança. Não pode me dizer o que fazer. Foi bizarro. E eu não ia a lugar algum. Olhei de um homem para outro, percebendo suas similaridades, que eram muitas, na verdade. Ambos tinham o mesmo nariz comprido e reto, o destacado osso acima da sobrancelha e um maxilar forte. Os dois eram bonitos, de certa forma, dependendo de como se olhava para eles, mas Jackson era mais bonito, embora parecesse mais velho, parecendo um modelo de capa de revista, enquanto a única coisa de modelo que Dallas tinha era sua cara de bravo que era agressiva demais para estar na capa de qualquer coisa além de um guia de sobrevivência. Mas era isso em relação às similaridades. Enquanto um deles tinha cabelo comprido, o outro tinha raspado. Um tinha barba, o outro tinha uma barba recém-crescida. Loiro e moreno. Olhos verdes e olhos cor de mel. Otário e não tão otário. Este último ainda estava em julgamento. A salvação de Dallas era que ele tinha sido legal com Lou e Josh. Posso te dizer o que fazer, já que está morando na minha casa, o homem chamado Dallas continuou como se eu não estivesse ali. Minha casa, minhas regras. Já falamos sobre isso. Não faça parecer que é a primeira vez que estou dizendo isso para você. Talvez ficar por ali não fosse uma boa ideia, afinal, olhei a distância entre minha casa e onde eu estava. Então apertei com mais força a coleira de Mac. Quando Rodrigo e eu discutíamos, sempre fazíamos isso longe de outras pessoas. E, um dia depois, geralmente, estávamos de bem de novo. Vá se fuder, Jackson xingou, balançando a cabeça, seu ódio claramente óbvio para qualquer um a quarenta quilômetros dali. Já aguentei muita merda sua. Não preciso disto. Dallas deu a mesma risada amarga, infeliz, que eu tinha ouvido sair dele no dia em que estivera discutindo com a mulher do lado de fora da sua casa. Não dava para saber se ele tinha um humor estranho ou se realmente estava irritado e tentava encobrir, mas, me magoava. Só estou pedindo para ser legal com os vizinhos e parar de ser imbecil, Jackson. Não tem nada para você ter que aguentar. Vá se fuder. Essa é a história da sua vida e sabe disso. Todo mundo acaba se cansando da sua merda em algum momento, Jackson continuou com tanta raiva que foi um gatilho para o rosnado de Mac. Se eu não tivesse ouvido a conversa de Dallas com a mulher do sedã que poderia ou não ter sido sua esposa, eu não faria ideia do que ele estava falando. Mas eu ouvi. E o comentário me deixou na defensiva daquele pobre homem que poderia ser um enorme babaca com as pessoas que deveriam ter sido as mais importantes na sua vida, até onde eu sabia. Mesmo assim, era bem cruel, não era? Jackson mostrou o dedo do meio ao passar pelo irmão e pressionou a frente do dedo na testa de Dallas no processo. Que porra havia de errado com aquele homem? E meu vizinho, o verdadeiro, não se moveu nem um centímetro enquanto seu irmão fazia isso. Manteve aqueles olhos cor-de-mel travados no outro homem, mesmo quando ele desapareceu por um instante antes de um rugido alto de moto preencher o ar. Quando vi, uma rale enorme estava saindo da garagem onde aquela coisa estava estacionada. No quintal. E a pessoa atrás do guidão vestia a mesma roupa que Jackson vestia há um segundo. Então ele foi embora. Foi interessante. Sem saber direito o que era para eu fazer, simplesmente fiquei ali parada. Bizarro. Talvez ele não percebesse que eu tinha ouvido tudo o que foi dito entre eles. Uma garota poderia sonhar. E foi exatamente isso que não aconteceu, porque o homem chamado Dallas voltou sua atenção para mim. De todas as coisas que eu poderia ter dito ou perguntado, escolhi, antes de conseguir me impedir, indagar. Você é o irmão mais velho ou mais novo? Só percebi o quanto alguém poderia se ofender com essa pergunta quando ela saiu da minha boca. Se alguém tivesse perguntado se Rodrigo era o mais novo, eu teria batido na pessoa. Ele soltou um barulho gutural ao olhar na direção de onde seu irmão tinha desaparecido e balançou a cabeça. Isso dizia mais do que o suficiente. Felizmente, após um ou três segundos, meu vizinho resolveu piscar para mim com uma expressão distante. O que ele pensava que eu estava tentando fazer? Conseguir informação para roubar sua identidade? Mais velho, ele, enfim, respondeu. Ah! Isso explicava tudo. Eu gostaria de pensar que era porque eu não conhecia que falei. Tenho certeza de que o meu irmão mais velho quis me matar algumas vezes na vida dele. Poderia, provavelmente, contar, no mínimo, cinquenta situações diferentes em que ele tivesse gostado de me bater em algum momento. Deus, eu senti a falta dele. Isso é família. Algo nisso deve ter sido a coisa errada dizer porque o moreno deu de ombros como se estivesse espantando algo de que não gostasse, seu olhar focando rapidamente em Mac. Tome cuidado com ele saindo correndo. Não temos muito trânsito, mas pode acontecer uma merda. O homem de voz rouca me alertou, forçando o sorriso para longe do meu rosto. Não sei por que a preocupação dele me irritou de um segundo para outro, mas irritou. Louie gritou do outro lado da rua, parado diante do gramado, acenando para mim com força. Acenei de volta para ele antes de me virar para o meu vizinho uma última vez, tentando dizer a mim mesma que eu não precisava me irritar com sua sugestão quanto a ficar de olho em Mac. Provavelmente, ele não quis dizer nada condescendente com isso. É melhor eu ir obrigada por... Apontei na direção em que seu irmão tinha ido. Não sei o que fiz para deixá-lo bravo, mas até mais. Ele aceitou minha partida instantaneamente, com aquela expressão séria e rígida, fazendo um som desdenhoso, porém não perdi a forma como seu olhar deslizou de volta para a casa dele. Você não fez nada. Sua atenção se voltou para o garoto de cinco anos esperando impacientemente no gramado e permaneceu ali por um instante. Até mais. Eu sorri para ele. Até. Puxando a coleira de Mac, demos alguns passos na direção da rua antes de eu usar minha voz de adulta com o teimoso e sussurrar na sua orelha fofa, as coisas que faço por você. Com sua cabeça virada por cima do ombro, ele abriu aquele sorriso tolo de cachorro para mim que apagava toda a frustração que eu sentia por ele. Me seguiu pela rua sem uma única dificuldade, onde os meninos estavam esperando e observando. O que estão fazendo aí parados? Não é para isso que pago vocês, gritei para eles. Louie ficou boquiaberto antes de perguntar ao irmão. Ela paga a gente. Filho da puta. Do seu lugar de dentro na sala de descanso, ouvi. Você se cortou? Balancei a cabeça, sem me incomodar em ver se Jeanne tinha perguntado por causa das minhas palavras ou não. Meus olhos estavam totalmente focados no e-mail que eu tinha acabado de receber. Não. Acabei de receber a agenda do time de beisebol de Josh. Eles querem aumentar a quantidade de treinos para três vezes na semana. Três vezes por semana. Como se quatro horas durante a semana não fossem suficientes, além de ele já irá ao treino de rebater e recepção. Quando vou poder ter uma tarde para cagar em paz? Diana. Jeanne deu risada, sua voz ficando mais alta, me dizendo que ela tinha colocado a cabeça para fora ou saído da sala de descanso. Quem concordou com isto? Perguntei mais para mim mesma do que para ela. Treino três vezes por semana e campeonato, no mínimo, duas vezes por mês. Jesus Cristo. Desse jeito, eu iria ter que comprar um saco de dormir e simplesmente acampar do lado de fora do campo todos os dias. Um dos meus primos, ela sacrificou ambos. É tão ruim assim? É. Do canto do olho, eu a vi se aproximar de mim com uma tigela do que quer que tivesse trazido de almoço. Por que não liga para a Trippie ou um dos outros técnicos e reclama? Você não pode ser a única que está pensando em comprar uma casa ao lado do campo, se é tão ruim assim. Ela tinha razão. Quando a mãe do time enviará e-mail a todos após postar a lista, recebemos todos os números de telefone da equipe técnica e dos outros pais. Eu ligava para o último técnico de Josh quase toda semana por um motivo ou outro. Eu tinha aquele idiota mal-humorado e maluco na discagem rápida do tanto que falava com ele. Então, ligar para a Trippie ou Dallas não seria uma maluquice nunca feita. Seria? Você tem um campeonato em Beaumont numa semana e, na seguinte, em Chanelville? Isso é complicado. Piscando para a lista no meu celular, recuei ao absorver a informação que ela tinha acabado de me dizer. Ambas eram a três horas de viagem. Que porra era essa? Eu só podia tirar um fim de semana de folga por mês e, a cada dois meses, tentava tirar dois. Os Larce não hesitariam em levar Josh em um lugar tão longe, mas não parecia justo pedir que eles fizessem isso. Sem nem pensar bem, saí do e-mail e abri o que tinham os números de telefone, quase raivosamente socando a tela quando liguei para a Trippie. Isto não vai dar certo, eu disse para a Ginny conforme o celular tocou. Eles estão loucos. Estou ligando para a Trippie agora. Liguei e ele não atendeu. Droga. Encarando a lista de quatro números de celular para cada membro da equipe, inclusive aquele grosseiro, Jackson, que sempre só conversava com os meninos, olhei para o de Dallas por um instante, me perguntando se ele deveria ser minha próxima opção ou não. Hesitei. Então me lembrei de como eu ficaria travada em lidar com ele por um tempo, não precisava ser estranho por qualquer motivo que poderia ou que seria. Eu não tinha feito nada para ele se sentir estranho perto de mim. Então copiei o número e o colei no teclado. Seu primo não atendeu, então vou ligar para Dallas. Houve uma curta hesitação antes de ela dizer. Pode ser também. É. Isto é idiotice. Me perguntei, conforme o telefone tocava, porque ela estava hesitando tanto. Ei, tem algo errado, hein? Alô? Uma voz masculina e rouca atendeu do outro lado. Pausei por um segundo, minhas palavras para Ginny sumindo da língua antes de eu prestar atenção. Oi. Dallas? Dallas? Sou eu, ele respondeu sem emoção, quase que profissionalmente. Oi. Aqui é Diana Cassijas. Josh é meu, do que eu ia me chamar. Sua vizinha. Houve uma breve pausa enquanto tenho certeza de que ele tentava se lembrar de quem eu era. A vizinha dele. A que tinha salvado a pele do seu irmão. A mesma que tinha um sobrinho que era, na minha opinião, o melhor jogador do time dele. Não que eu fosse parcial, não que eu fosse parcial nem nada parecido. O. O. Houve uma pausa bizarra. Oi. Sou bem amigável e sincero. Só que não. Estou ligando sobre o e-mail que acabei de receber em relação à programação, tentei prepará-lo. O suspiro profundo que escapou dele me fez sentir que eu não era a primeira pessoa a contatá-lo hoje por exatamente a mesma coisa. Certo, foi sua resposta que praticamente confirmou minha suspeita. Então simplesmente fui direta como teria sido com o técnico de Josh. Olha, não sei o que vocês estavam fumando quando fizeram a programação, mas está lotada demais. Eu ia fazer aquilo. Porra. Eu era uma péssima persuasiva. Três treinos por semana? Ele já tem treinos específicos nos outros dois dias. Tudo isso com campeonatos aos fins de semana várias vezes por mês também não vai dar certo. São crianças. Precisam de tempo para fazer, coisas de criança. Houve uma pausa do lado dele, uma expiração controlada. Entendo o que está dizendo. Isso não ia acabar bem. Precisava seguir em frente e aceitar. Mas isto é só uma preparação para quando forem mais velhos e jogarem de forma mais competitiva. Ele acabou naquele tom grave que soava como se tivesse perdido a voz uma vez e nunca recuperado. Acho que temos mais três ou quatro anos para isso. E que ficaram bem jogando campeonatos uma ou duas vezes por mês e treinando duas vezes por semana. Não é possível que eu seja a única pessoa que não está gostando disso. Três outros pais aprovaram a programação antes de enviarmos. Dallas disse em uma voz que me lembrou como Ginny tinha mencionado que ele tinha sido militar. Ele estava me dizendo essa informação. Infelizmente para ele, eu tinha um problema com pessoas me dizendo o que eu poderia ou não fazer. Bem, esses três pais devem ter apenas um filho, não tem vida, e esse filho deve odiá-los porque eles não fazem nada que não seja relacionado a beisebol. Resmunguei de volta, surpresa com o que ele estava me dizendo. Qual era o problema dessas pessoas? Houve um grito no fundo que soou surpreendentemente como chefe. Então um abafado grito de volta que eu tinha praticamente certeza de que saiu de Dallas antes de ele voltar com uma voz rápida e fria. Preciso ir, mas vou pensar no que você disse e alguém vai te ligar de volta quanto à programação. Era isso? Alguém ia me ligar de volta? Não ele. Por favor, pense nisso. Preciso ir, desculpe. Tchau, ele me cortou em um segundo antes de a linha ficar muda. Com um gemido que saiu direto das minhas entranhas, apertei o dedo na tela e rangi meus molares. Droga. Quando três dias se passaram e eu não recebi um novo e-mail com a programação alterada para melhor, comecei a ficar meio frustrada. Quando outro dia se passou, incluindo um treino, com metade dos pais reclamando um para outro sobre a indignação deles quanto aos treinos e campeonatos e, ainda assim, nenhum dos funcionários comentou sobre fazer alguma coisa, fiquei mais frustrada. Mas só quando mais quatro dias se passaram, incluindo outro treino, sem nenhuma mudança e ninguém falar nada, foi que percebi a verdade. Nada iria acontecer. E simplesmente não iria dar certo. Eu já tinha conversado com meus pais e os Larsen sobre a programação insana de Josh e todos me garantiram que poderíamos fazer dar certo entre todos nós, mas não era essa a questão. E quanto aos pais que não tinham mais quatro pessoas para ajudá-los. E os com mais filhos, em que todos tinham outros esportes e atividades. E quanto ao meu Louie, que gostava de andar de skate e bicicleta de vez em quando. Eu entendia como funcionavam esportes altamente competitivos. Tive familiares que cresceram e se tornaram atletas profissionais, mas um menino de dez anos sacrificando totalmente todo o seu tempo livre? Não me parecia a melhor ideia. Eles precisavam de mais alguns anos para serem crianças, não precisavam? Então, entre clientes, peguei o celular e redisquei os números que tinha salvado nos meus contatos há uma semana. E, quando caiu na caixa postal, deixei uma mensagem. Quatro horas depois, quando ainda não receberá uma resposta, liguei para Trippi de novo e deixei uma mensagem de voz para ele. Desesperada, liguei novamente e deixei outra mensagem para Dallas. Posso ou não ter feito caras e bocas o tempo inteiro que demorei para ir do trabalho até em casa às sete da noite, inventando todo tipo de desculpa para o motivo de não ter recebido um retorno do técnico principal do time quando eu morava do outro lado da rua dele e trabalhava com a prima do assistente do técnico, que trabalhava no fim da rua. A única coisa que me impedira de ir até a oficina onde ficará sabendo que Trippi trabalhava foi porque seria assustador e passar do limite. Um lugar de trabalho era um lugar de trabalho. Isto é um absurdo, finalmente sussurrei para mim mesma, sentada no meu carro, antes de abrir a porta e ir para o caminho que levava a minha casa. Infelizmente para Dallas, derrubei as chaves no chão e demorei uma eternidade para arrancar o chaveiro da minha calça, do contrário, eu poderia tê-lo perdido chegando em casa. O fato foi que não perdi nada. Quando uma caminhonete Ford velha retumbou pela rua e virou na garagem dele, fiquei ali parada. Na cabine, vi aquele familiar cabelo cortado estilo militar atrás do volante da sua velha e grande F-350. Fiquei ali parada, analisando e debatendo se deixava Dallas em paz ou não. Escolhi não o deixar em paz. Antes sequer da sua caminhonete ter desaparecido na garagem dele, eu já estava atravessando a rua e indo até lá, com as mãos enfiadas nos bolsos de trás da minha calça de espreta. Oi, gritei para ele enquanto me aproximava. Ele já estava com uma perna para fora do lado do motorista, a porta totalmente aberta. Ei, foi sua resposta quando ele saiu, seus olhos se arregalando um pouco no que eu sabia que não poderia ser irritação, certo? Vestido com uma camisa azul marinho, de mangas longas e botão, e bermuda khaki com mais buracos do que bolsos, Dallas estava empoeirado pra caramba. Eu ainda não tinha descoberto com o que ele trabalhava, não que importasse ou que sequer fosse da minha conta. Sorri para ele, tentando ser o mais gentil e não ameaçadora possível. Minha abuela, que Deus a tenha, sempre me dissera que se consegue muito mais na vida sendo gentil do que sendo uma cabrona. Deus, eu amava aquela mulher. Queria ver se você tinha mudado de ideia quanto à programação, falei, ainda sorrindo, tentando ser extremamente gentil e inocente. Quase como se sentisse meu fingimento, Dallas estreitou aqueles olhos cor de mel para mim. Foi colocado em pauta, mas nada foi resolvido, foi sua resposta política de merda. Eu fazia um monte de coisas, mas desistir não era uma delas. Certo. Nesse caso, espero que vocês pensem racionalmente e mudem, porque é uma loucura. Talvez eu não devesse ter usado a palavra com pele. Talvez. Quando aquelas iris claras ficaram ainda menores, decidi que sim, provavelmente, não devesse tê-la usado. Vou me certificar de que você fique sabendo se algo mudar. Seu tom, claramente, dizia, saia da minha frente, então eu sabia que ele estava irritado. Por favor, implorei, me desesperando. Todo mundo está reclamando disso. Até Josh falou que ficou cansado só de olhar para a agenda, e ele não para quieto um segundo. Dallas me olhou uma última vez antes de começar a dar a volta em mim. Pode deixar, ele disse por cima do ombro, sem se incomodar em me olhar de novo. Vamos ver o que podemos fazer. Obrigada. Gritei para as costas dele, cerrando os punhos nas laterais do corpo para o gelo que ele acabará de me dar. Filho da puta. O homem cujo irmão me devia os dentes na sua boca ergueu uma mão conforme entrava na casa logo antes de a porta de segurança bater atrás dele. Eu estava ficando bem cansada de ele me dar gelo. Se não iria me ouvir, então que se danasse, eu conhecia outras pessoas que ouviriam. Porque minha avó também dizia que se não der certo sendo gentil, que todo se vai ela fregada. Quando chegou o fim de semana, eu tinha falado com quase metade dos pais do time e tive uma sensação definitiva de que eu não era, em nenhum gênero, número e grau, a única que não concordava com a programação revisada do inferno. Queríamos que fosse alterada e ninguém no poder estava disposto a fazer isso. Governos tinham caído por irritarem cidadãos. Por que os pais ou guardiões do tornado não poderiam fazer a mesma coisa em menor escala? Ao longo daqueles dias, os pais com quem conversei falaram com outros que conheciam e, logo, o time inteiro havia sido contatado. Havia alguns que, realmente, não se importavam com a agenda ou não entendiam por que estávamos irritados com isso. Poxa sacos! Mas não havia como um grande grupo ser totalmente ignorado. Pensei que, se nada fosse feito, aqueles que discordavam poderiam planejar não aparecer no novo dia que tinha sido adicionado durante a semana. Não estava fazendo isso apenas por mim, estava fazendo por Josh e Louie. Quando eu iria conseguir fazer as coisas com Louie se sempre estivéssemos ocupados com Josh? Ele estava em uma idade muito delicada para lembranças e para formar o tipo de pessoa que se tornaria. Nunca queria que ele sentisse que era menos importante do que o irmão. Eu sabia como era se sentir assim e desejava que nenhum dos meninos sentisse isso. Alguém decidiu que, no fim do treino, todos iríamos conversar com a equipe técnica. E foi o que aconteceu. Uma multidão de pais foi até os técnicos assistentes e o principal do tornado. Parecia um clipe com os três homens e uma mulher no meio. Algumas pessoas estavam gritando para serem ouvidas, só houve gente apontando, mas a maior parte foi até, quando alguém ouvia um bom argumento que outra pessoa fazia. De alguma forma, eu acabei enfiada no meio do círculo, bem no centro da ação. Minha cabeça tinha começado a doer no início do dia, e o fato de quase gritar não ajudava em nada. Só fiquei parcialmente surpresa quando Dallas, no meio, disse, olhando bem para mim. Parem de gritar. Não consigo pensar com vocês quase em cima de mim. Ele estivera olhando rosto a rosto desde que fora rodeado, no entanto, assim que seu olhar parou em mim, ficou ali. O que eu tinha feito agora? Ele que tinha causado isso a si mesmo, não tinha? Foi trazido para nós, ele falou, me encarando, o quanto estão infelizes com a programação. Eu entendo. Vou me reunir com o resto da equipe técnica e ver quais mudanças podemos fazer. Ele repetiu o que tinha me dito dias antes. Olhei de um lado a outro o mais discretamente possível, porém, quando meus olhos se voltaram para a frente de novo, Dallas ainda não tinha desviado o olhar. Por quê? Eu não tinha sido a única a reclamar. Alguns de nós não se importam com o jeito que a programação está, uma mãe sozinha e corajosa opinou. Era a mulher que tinha reclamado durante os testes quando as duas mulheres sentadas à minha frente falaram do corpo de Dallas. Alguns de nós têm vida, Christian, um dos pais, cujo nome eu não conseguia lembrar, retrucou. Nossos filhos também precisam viver. Não é tão ruim assim, Christian continuou argumentando, seu olhar pousando em mim e se estreitando. O que estava acontecendo? Por que um monte de gente estava olhando para mim como se eu tivesse causado isso? Não tinha tentado prevenir? Nunca tivemos problemas assim. Algumas pessoas precisam entender que nem sempre vão conseguir ter o que querem. O fato de ela estar olhando bem para mim não ajudou em nada. A agenda não estivera assim antes. Um dos pais com quem conversei me contou. Além disso, eu não era idiota. Josh não tinha saído do seu antigo time em boas condições. Seu técnico mudará para a segunda base para dar ao próprio filho a posição de receptor e tínhamos reclamado. Logo depois, o time escolhera outro jogador e Josh tinha se ferrado de novo. Coincidência? Acho que não. Eu tinha chamado seu ex-técnico de babaca quando, enfim, saímos de lá pela última vez. Será que os boatos sobre isso já tinham chegado ali? Eu sabia como aquela comunidade era unida. Devia haver uns dois centímetros de separação entre todo mundo. De qualquer forma, eu sabia que essa mãe estava falando comigo. Conosco. Eu teria que ser idiota para não reconhecer isso. E não gostei. Pelo que eu soubera, apenas três meninos tinham entrado para o tornado ao mesmo tempo que Josh, e eu não sabia onde estavam os pais daquelas crianças. Se sequer estavam ali. Independente disso, com pais de crianças em times competitivos, você tinha que reivindicar sua dominância antes da sua voz ser perdida para sempre. Ei, com certeza, eu não ia colocar Josh naquela posição de ter uma guardiã que simplesmente aceitava tudo. Se alguém, um dia, implicasse com ele, iriam aprender, do jeito difícil, que ninguém mexia com a minha família. Eram essas desculpas que eu iria dar para justificar o que aconteceu em seguida. Por que está olhando direto para mim ao falar isso? Perguntei calmamente à mulher. Será que hoje era o dia de implicar com Diana, e eu não havia recebido o recado? A mulher me olhou com sarcasmo, e juro que algumas pessoas bem ao lado dela deram um passo para longe. Não falei seu nome, falei. Eu não explodia de raiva. Nunca explodi porque não guardava meus sentimentos, exceto por aquele período idiota aos 26 anos quando desperdicei 100 meses da minha vida na segunda pior coisa que já me aconteceu, meu ex. Se eu tinha problema com alguém, lidava com isso e, se acontecesse de ficar brava depois disso, era culpa minha e de mais ninguém. Mas decidi, instantaneamente, que ia acabar com a raça daquela mulher no segundo em que não tivesse testemunha por perto. Não precisou falar meu nome. Você estava me encarando. Sou a única tendo xilique quanto a querer, ter o que quero. A mulher reagiu dando de ombros. Me certifiquei de não quebrar o contato visual com ela enquanto eu ficava bem calma. Não estou tendo xilique. A programação é ridícula, e não sou a única que pensa assim, então não coloque a culpa em mim, madame. Pensando bem, talvez eu não devesse ter usado a palavra conteme. Alguém já tinha me chamado assim e causou o mesmo efeito em mim que a palavra convê causava. Mas você que começou, ela rebateu. Eu não comecei mer, nada. Meu garoto precisa de um dia de folga durante a semana. Isto não tem nada a ver comigo. Meu garoto tem 10 anos. Ele ainda não é profissional. Quer que ele adquira lesão da pequena liga no cotovelo ou fraturas por estresse daqui a uns 2 anos. Não quero que Josh tenha que fazer cirurgia antes sequer de sair do ensino médio porque queria que ele vencesse uma porcaria de um campeonato aos 16 do qual nem vai se lembrar, argumentei, irritada. Me importo, sim, com meu filho, ela tentou retrucar. Não falei que não se importa. Foi vergonhoso o quanto gostei de ver as bochechas dela ficarem vermelhas. Mas deixou implícito. Dei de ombros para ela da mesma forma que ela fez comigo, e isso despertou a ira dela. Vaca! Bem, você tem um jeito maravilhoso de demonstrar isso quando acabei de te dizer como ele poderia se machucar ao treinar demais, e ainda está discutindo comigo sobre uma coisa da qual tem vários estudos comprovados. Me importo, sim, com meu filho, mãe adolescente. Que Deus me ajudasse. Dei um passo na direção dela. Não sabia o que estava pensando em fazer com ela, mas alguma coisa eu faria, droga. Minha expressão deve ter dito exatamente isso, porque a mulher fechou a boca e deu um passo para trás, suas mãos, imediatamente, indo para o rosto. Ok. Ok. Um braço acenou para cima e para baixo. Chega. Christian, vá para casa. Você vai ficar fora daqui nos dois próximos treinos por isso, Dallas decretou. Quando a mulher começou a abrir a boca, ele piscou, e só isso já funcionou melhor do que qualquer gesto para se calar. Você começou e sabe disso. Quase mostrei a língua para ela quando seu olhar passou por mim. Diana, certifique-se de que outra pessoa traga Josh no próximo treino. O quê? Ele estava me zoando? Nem tinha feito nada além de me defender. Assim que abri a boca para rebater, Tripp interveio. Todos os outros, vamos conversar, nos próximos dias, e chegar a um acordo quanto a alterar a programação. Vamos enviar e-mail para vocês. Ele concluiu com um tom bastante definitivo na voz. Onde estava o cara que tinha se divertido comigo no bar? Fiquei brava. Conforme o clipe finalmente se dividiu, fiquei ali parada, atordoada e a quase cinco segundos de espirrar spray de pimenta em metade dos pais. Me virei para tentar encontrar Tripp, que tinha feito pouco mais do que sorrir para mim a seis metros de distância ultimamente, porém ele estava rodeado de pais, já envolvido na conversa. Dallas. Eu não fazia ideia de para onde ele desaparecera. E Jackson estava parado de canto com os braços à frente do peito, parecendo tão desmotivado com a vida que eu não sabia porque ele se dava ao trabalho de ainda respirar. Eu não conseguia acreditar. Tia! O som da voz de Josh, imediatamente, me arrancou de quase mergulhar de volta na Diana de anos atrás que teria falado para todo mundo chupar um pau. Primeiro, tive que me imaginar dando um tapa atrás da cabeça de todo mundo, então interrompi o ódio que tinha começado a me tomar. Foi só, talvez, depois do meu sobrinho me chamar que consegui me virar com um sorriso quase sereno, e o encontrei olhando para mim com uma expressão desconfiada. O que aconteceu? Ele imediatamente perguntou. Minha cabeça doía, mas eu sabia que não era sobre isso que ele estava perguntando. Se havia alguém no mundo que era meu espírito animal, era aquele garoto. Não sabia como me esquecia disso. E, já que Louie não estava lá, contei a verdade para aquele que já tinha ouvido tudo e mais um pouco na sua vida. Estou a cinco segundos de bater na mãe de Jonathan, então vou bater na mãe dela depois para ensinar uma lição a ambas. O garoto gargalhou, me lembrando do quanto ele era jovem sobre tudo isso. Por quê? Ela é louca. Estávamos em uma reunião de pais e ela começou a falar coisas sem sentido. Talvez também vá bater em Jonathan, já que ele é o motivo de ela estar aqui. Josh deu risada de novo, balançando a cabeça. Você é maluca. Um pouco, concordei, dando uma pescadinha para ele, de repente desaparecendo o que quer que tinha restado da minha raiva. Como dava para ficar brava quando se tinha tantas coisas ótimas na vida? Está pronto para ir para casa? Ele assentiu, seu sorriso gigantesco. Sim. Certo, vamos. Gesticulei para ele ir na direção da calçada, parando até ele estar ao meu lado. De acordo com seu técnico, não posso vir ao treino com você da próxima vez por causa daquela doida, então diga para seu avô, amanhã, que ele vai ter que te trazer. Vou ligar para ele, mas você também fala para ele, ok? Isso fez Josh parar e franzir o senho. Por que não pode vir? Porque, como te contei, ela estava falando umas maluquices sobre como é minha culpa estarmos tentando mudar a programação, e posso ter dito algo sobre ela não se importar com o filho e que é por isso que ela acha que a agenda está boa, e que ela acha que a agenda está boa, expliquei, sinceramente, para ele, sem querer que ele me considerasse uma mentirosa. Sentia que, se não mentisse, esperava que ele aprendesse a também não mentir para mim. Ninguém era perfeito, e eu não queria que ele acreditasse que precisava ser. Ele só tinha que ser o melhor tipo de pessoa que poderia e se defender. Estar, certo, era muito subjetivo. E não pode vir por causa disso? A senti, olhando de um jeito, pois é, né, para ele. Os cantos da boca de Josh se abaixaram muito e ele balançou a cabeça. Não é justo. Também não acho que seja, mas acho que também a provoquei, Jota. Eu não precisava retrucar para ela. Poderia ter deixado que ela pensasse o que quisesse. Essa simples verdade me deixou conformada. Eu poderia ter deixado passar. Poderia mesmo. Tarde demais agora. Está tudo bem. É só um treino, e vamos torcer para que eles mudem a programação, então valerá a pena. Isso é idiotice. Lancei um olhar a ele. É burrice, ele consertou. Dei de ombros, esticando o braço para massagear minha têmpora com o dedo indicador e o do meio. Ela só está brava porque seu filho joga fora das bases. Capítulo 8 Meu bom humor durou até a manhã seguinte. Quando seu primeiro pensamento ao acordar inclui a palavra, absurdo, não deveria ser uma surpresa ficar rabugenta o resto do dia. Mas o fato era que, embora eu estivesse bem consciente de ter colocado lenha na fogueira na minha conversa com a mãe no beisebol no treino no dia anterior, o que resultou disso ainda era um monte de estrume. Quanto mais pensava nisso, mais brava eu ficava. O que era para eu fazer? Ficar ali parada e levar uma culpa que não era minha? Estava apavorada de ter que ligar para o Sr. Larson e contar a ele que não iria poder levar Josh ao treino, então ter que explicar porquê. Me sentia como uma criança que tinha sido flagrada colando na prova. Josh estava sonolento demais para perceber que eu estava rabugenta e lowe. Bem, quem saberia o que se passava na cabeça daquele garoto? Da última vez que perguntei a ele o que estava pensando, ele falara abnádegas. Desde então, guardei essa pergunta para mim mesma. Mas Ginny, que abria o salão comigo de manhã, imediatamente percebeu meu humor. O que houve? Ela perguntou, já sorrindo tolamente. Como sabe que houve alguma coisa? Reagi, enfiando o último pedaço de S. Morris com sabor de biscoito Pop Tarts na boca. Por que você come Pop Tarts quando está brava ou irritada? Seu sorriso aumentou. E conheço você. Dá para sentir. Ela tinha razão. Pop Tarts eram minha comfort food quando necessitava. Os meninos já sabiam que, quando me viam comendo um pacote, tinha alguma coisa errada. Lancei um olhar para ela ao desembalar meu almoço e o guardar na geladeira, mastigando e engolindo o último pedaço do meu café da manhã improvisado. Afim de equilibrá-lo, havia comido uma banana primeiro. Você se envolve em uma discussãozinha com outra mãe no beisebol e é suspensa de um treino. Não precisava olhar para minha chefe para saber que ela tinha se curvado quando começou a rir. Dava para ouvi-la, e eu a conhecia. E foi o som da sua risada que me fez sorrir tanto que meu rosto doeu por tentar não fazer igual. Soava ridículo mesmo. Trippi fez isso? Ela perguntou, secando os olhos. Não, foi seu outro primo. Trippi só ficou parado e deixou acontecer. Não éramos amigos, eu tinha aceitado isso enquanto ia a moada para o trabalho naquela manhã, mas ainda não conseguia evitar de me sentir traída. Isso a fez gargalhar de novo. O que aconteceu? Então contei a ela em detalhes e, quando ela sentiu para mim em resposta, eu sabia que não tinha feito uma loucura de outro mundo. Além do mais, Ginny realmente tinha 19 anos quando tiver o primeiro filho. Claro que ela ia se sentir, pelo menos um pouco, ofendida. Felizmente para nós duas, ela não se ofereceu para ligar para Trippi e falar bem de mim. Nunca pediria a ela para fazer isso, e ela sabia que eu podia lidar com minhas próprias batalhas, a menos que eu pedisse ajuda, especificamente. Quando ela me deu tapinhas nas costas e dividiu metade de uma laranja comigo, disse a mim mesma que não era grande coisa, que eu não deveria estar tão fora de mim. Eu havia agido de forma errada, mas ainda não mudaria o que dissera. Podia ser adulta e me responsabilizar pelos meus atos. De alguma maneira, meu humor mudou depois que aceitei aquela realidade, e as horas seguintes foram melhores. Até eu ir para a lanchonete para pegar dois refrigerantes durante um intervalinho entre clientes por volta da hora do almoço. Não era uma surpresa a fila de pedir e pagar estar longa. Eles mantinham os refrigerantes atrás do balcão. Com duas pessoas na minha frente, a porta rangeu ao abrir, porém não me virei. Estava ocupada demais olhando para o meu celular, procurando horários de voo para visitar minha melhor amiga. Como está indo? Uma voz masculina indagou atrás de mim. Não percebi que estava falando comigo, então continuei olhando para a tela. Houve uma risada curta. Diana, vai me ignorar? Me perguntando quem estaria falando comigo, olhei por cima do ombro e, imediatamente, passei de confusa para nada feliz. Era Trippi, meu não amigo. Oi. Não sabia que estava falando comigo. Aquele sorriso brilhante característico dele aumentou um pouco, indiferente ao meu tom e humor. Com quem mais eu estaria falando? Ele perguntou, ainda sorrindo. Dei de ombros, com aquele leve gosto de ressentimento na língua. Não sei. Sem ser afetado, ele continuou. Vai comprar algo para almoçar? Não, só duas bebidas. Pausei, lutando entre ser rude e educada. A campeã vem sendo como sempre. E você? Almoço. Se ele sabia que não era exatamente minha pessoa preferida naquele momento, não deixou que o afetasse. Como está indo o seu dia? Bom. Mantive a boca fechada. E o seu? Nada a reclamar. Aquela boca bem rosada dele se curvou e ele ergueu as sobrancelhas, seu sorriso impressionante crescendo a cada segundo. Também está brava comigo? Meu humor parecia um balão que tinha sido furado por uma agulha. Suspirei e dei um passo mais perto conforme a fila se moveu. Talvez. Ele endireitou seu sorriso. Ah, querida, não seja assim. Precisamos ser justos. Os garotos não podem ver vocês discutindo e pensar que não há consequências se eles arrumarem briga. Comecei a abrir a boca para falar que não tínhamos arrumado briga, porém a fechei rapidamente. A questão em ser adulto, às vezes, era que era um saco. Odeava admitir que estava errada para outras pessoas, apesar de, na noite anterior, enquanto conversava com Josh, tivesse admitido que tinha uma parcela de culpa no que aconteceu. Mas Tripp estava certo. Se serve de consolo, eu teria torcido para você, e não para Christy. Como poderia ficar brava depois disso, principalmente com aquele sorriso alegre que ele tinha aberto para mim? Pelo menos você teria. Não sei o que fiz para o seu técnico principal. Ele me faz parecer que tenho piolhos. Toda vez que converso com ele, é como se eu fosse um fardo para sua alma. Se ele não queria Josh e nem eu no time, poderia ter dito alguma coisa antes ou apenas não o ter colocado no time, para começar. O quê? Tripp deu risada, sua testa franzida pela confusão conforme ouvia. Estava começando a ver que esse homem ria mais do que fazia qualquer outra coisa. Era muito fofo. Dallas? É. Eu não ia contar a ele do dia em que nos conhecemos. Não era da conta dele o que tinha acontecido com o irmão de Dallas, mesmo que fosse da família. Eu não sabia o que Dallas poderia ou teria contado aos outros sobre aquela noite. Talvez ele tivesse contado tudo a eles. Talvez não tivesse contado nada. Mas não era assunto meu para compartilhar com outras pessoas. Detestaria que ele espalhasse meus assuntos por aí. A testa do loiro fez ainda mais ruga, e ele balançou a cabeça só um pouco, sem acreditar. Foi ele que indicou seu garoto, em primeiro lugar. Ele pausou e balançou a cabeça de novo. Ele está sendo assim? Assenti. Não. Não faz nenhum sentido. Eu o conheço minha vida toda e nunca ouvi ficar bravo com ninguém. Ele é bem tranquilo. Estávamos falando da mesma pessoa? Eu tinha visto ficar bravo com duas pessoas nas poucas vezes em que estivera perto dele. Ele pareceu pensar nisso por um instante antes de fazer um barulho grave no fundo da garganta. Um dos seus olhos se fechou um pouco. Você deu em cima dele? O ronco que saiu de mim foi muito ofendido. Não havia como ele ter entendido de um jeito diferente. Não era possível. Não. Nem precisei pensar nisso. Eu não der em cima dele. Nem um pouco. Talvez o tivesse secado um pouquinho. Não era santa. Porém não tinha falado para ele sair do quarto só de boxer. No entanto, me impedi de olhar para ele para baixo do pescoço no instante em que soube que era casado. Trippi pareceu se divertir bastante. Só estou perguntando. Ele fica meio sensível com essa merda. Por que ele era casado ou separado ou o que fosse? Ele não falou nada de você para mim. Sem saber o que pensar ou dizer, esfreguei as mãos na frente da minha calça de maneira nervosa. Só não quero que as coisas fiquem esquisitas se tivermos que nos ver o tempo todo. Juro que não fiz nada para ele não gostar de mim. Ele foi bem legal no início. Naquele instante, percebi que estava reclamando para um adulto sobre o primo dele. Precisava parar. Havia um monte de coisas sem sentido que você poderia fazer na vida e choramingar para um homem sobre outro parecia estar no topo da lista. Só não sei o que fiz, e não quero que as coisas fiquem esquisitas. Eu perguntaria a ele. Nem sempre entendo o que o incomoda e o que não incomoda, Trippi explicou casualmente, tão abertamente que me pegou de surpresa, já que não nos conhecíamos tão bem. Você é linda, querida. Sei que eu não me importaria se flertasse comigo. Não flertei com ele, praticamente rebati, repassando cada conversa que tivera com o homem. Nada. Não conseguia enxergar nenhum flerte ali. Trippi ergueu os ombros num gesto casual, ainda sorrindo, de isso poderia ter significado, acredito em você, ou, não sei o que te dizer. Ótimo. Bufei, deixando para levar em consideração as palavras dele depois, então focando no homem diante de mim, sorrindo. Pare de sorrir assim para mim, eu disse, observando-o. Isso só o fez sorrir mais. Assim como... Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Eu não era boba. Ele com certeza também não era. Assim... Sou uma causa perdida. Não desperdice tudo isso, balancei minha mão em círculo, comigo. Sua risada me lembrou tanto de Ginny, naquele momento, que parecia que eu conhecia Trippi por toda a minha vida. Não faço ideia do que está falando. Você é muito mentiroso. Rui, roncando, sorrindo de verdade. Quanto mais ele ria, mais os abismos de nós não nos conhecendo desmoronavam e me faziam sentir que já éramos amigos. Gin já me falou para fingir que você era casada e que seu rosto era cheio de verrugas. Suas mãos se ergueram para dar tapinhas na camiseta branca manchada que ele vestia. Algo me disse que ela não era a primeira pessoa na sua vida a deixar essa distinção clara para ele. Ela falou que a tesoura dela vai agir ou alguma merda assim se eu tentar qualquer coisa. Oh, Ginny! Eu não sabia direito como tive tanta sorte de não ter somente uma grande amiga, mas ter duas parecia uma bênção que não muitas pessoas tinham na vida. Não mexa com uma garota e suas tesouras. Ergui a mão e fiz movimentos de cortar com meus dedos indicador e médio, de sobrancelhas erguidas. Sei me comportar. Olhei para ele. Não acredito em você. O sorrisinho no seu rosto bonito, inteiro com barba por fazer e pelo amarelo acinzentado, confirmou exatamente como ele estava mentindo. Pelo menos ele não se daria ao trabalho de continuar. Agora que as regras tinham sido estabelecidas entre nós, me fez sentir ainda mais tranquila com ele. O que Josh está achando do time? Ele perguntou como se sentisse que nossos limites haviam sido determinados. Contei a verdade a ele. Bom. Ele está pronto para competir. Eu já tinha começado a me preparar mentalmente para assistir jogo após jogo, hora após hora, pela próxima parte da minha vida. Baseball profissional, provavelmente, foi uma das coisas mais difíceis com que tive que me adaptar quando comecei a cuidar de Josh. Há quanto tempo ele joga? Desde, Softal quando ele tinha três anos. Eram quase oito anos atrás. Eu tinha quase vinte e dois quando ele começara. Se isso não tinha capacidade de me fazer sentir como se a vida tivesse passado voando, eu não sabia o que poderia ter. Seu menino tem aquele olhar. Meio que me sinto um idiota por nunca ter prestado muita atenção na Jim quando ela falava que o menino da sua colega de trabalho jogava. Dei de ombros. Pelo menos ele sabia que deveria se sentir idiota. Ela falou que seu filho também está no time. Quem é ele? Eu estivera tentando descobrir qual menino do time era filho dele, mas ainda não tinha conseguido. Ambos os técnicos sempre estavam rodeados por, no mínimo, dois meninos, e talvez eu não tivesse prestado tanta atenção, porém não o tinha visto selecionando mais um do que os outros. D. Cabelo loiro. Hiperativo. Nunca para de falar. Havia um menino de cabelo loiro escuro no time que era um belo de um bobão mesmo durante os testes. No treino do dia anterior, ele ficará cantando músicas temáticas toda vez que um menino diferente ia rebater durante o treino. E você tem outro, não tem? Tripp emitiu um som com a garganta. Ele tem dois anos. Não consigo vê-lo muito, ele admitiu com tanta facilidade que eu não sabia como responder a isso. Seu tom não tinha mudado, mas... Bem, eu não o conhecia tanto para ter certeza se havia mais alguma coisa escondida por trás daquilo, mas poderia facilmente haver. Tripp não sabia que eu sabia que ele tinha filhos com pessoas diferentes, e eu não tinha certeza do quanto ele gostaria de Ginny me contando essas coisas, mesmo que não tivesse sido com más intenções ou falta de carinho da parte dela. Ela só estava cuidando de mim. A fila se moveu até eu ser a próxima. Você só tem seus dois meninos? Ele perguntou. Sim. Na verdade, eles são meus. Seu celular começou a tocar, e ele deu uma piscadinha para mim ao enfiar a mão no bolso. Só um segundo, ele pediu, levando-o até sua orelha e atendendo. Me virei para lhe dar um pouco de privacidade, jurando para mim mesma que contaria a ele sobre os meninos outra hora. De quem a gente não gosta? Quase cuspi a água que estava bebendo. O gato comeu sua língua, de? O homem mais velho riu, me dando um tapinha nas costas conforme tossi para respirar após sua pergunta. Louie, que estava sentado do outro lado do seu avô no mesmo banco que nós, se inclinou, com a expressão preocupada e suave. Tia, você está bem? Tossi, então. Tossi mais um pouco, a mão que eu tinha colocado na boca para me impedir de cuspir nas pessoas à nossa frente saindo mais do que um pouco molhada pelo que eu não tinha conseguido segurar. Olhei para o Sr. Larsen de canto de olho, tentando muito não rir, e a senti para Lou. Acho que entrou um mosquito na minha boca, Gu. Estou bem. Ele se encolheu. Odeio quando eles fazem isso. Não tem gosto de frango. Como assim? Antes de eu conseguir perguntar por que ele presumiria que eles tivessem gosto de frango, o Sr. Larsen me lançou uma expressão horrorizada que compartilhamos por um instante. Ele ergueu os ombros e eu ergui os meus como resposta. Eu ia culpar o lado dele da família por isso. Então, sussurrei para o homem mais velho. Ela não está aqui. Não vão deixá-la vir por dois treinos. Só eu que fui suspensa de um. Ele fez o U, e tá, entendendo totalmente depois de eu ter admitido a ele porque não poderia levar Josh ao treino. Sem perder um segundo, ele perguntou. A que horas ele precisa estar lá? Meu amor pelos Larsen não tinha fim nem início. Eu tinha uma grande família, mas, às vezes, você conhece pessoas que cabem tão perfeitamente na sua vida que não dá para imaginá-los não fazendo mais parte dela. E aquelas duas pessoas iam muito além disso. A capacidade de amar deles não tinha limites. A hora seguinte passou voando com a gente comentando sobre o treino de Josh e o quanto ele estava se desenvolvendo desde que começara a ter ajuda de técnicos adicionais há um ano. Eu tinha saído do trabalho e ido direto para o campo, apesar de saber que os Larsen iriam ficar com os meninos naquela noite e levar a lousa à escola na manhã seguinte. Quando Tripp e Dallas chamaram os meninos para dispensá-los, todos nos levantamos e fomos até o buraco na cerca perto do campo para guardar. Josh meio que sorriu quando nos viu depois, porém não saiu correndo gritando nem nada assim. Gostava de falar para mim mesma que ele ficava empolgado de nos ver, no entanto, só estava crescendo. Os dias de ele gritando Diana, a plenos pulmões toda vez que me via tinham acabado. Ele nos deixou dar um tapinha nas costas antes de, imediatamente, declarar. Estou com fome. Eu já havia acenado para Tripp mais cedo quando ele erguera o queixo para mim pelo outro lado da cerca, nossa conversa ainda fresca na minha mente. Tinha me incomodado um pouco quando ele fizer o comentário sobre Dallas e sentir estranho perto de mulheres que flertavam com ele. Isso era só porque ele ainda era tecnicamente casado ou o que quer que fosse sua situação. Não me ofendeu nem um pouco, para ser sincera. Provavelmente, foi o exato oposto agora que eu sabia da verdade, pois iríamos nos ver bastante. Eu não gostava de drama e constrangimento e, com certeza, não queria encarar isso, no mínimo, duas vezes por semana por quem sabe quanto tempo porque ele tivera a impressão errada de mim. Eu o achava meio atraente, tinha um ótimo corpo, qualquer um com olhos conseguia enxergar, mas eu achava vários homens atraentes e, para começar, não havia flertado com ele. Não era como se eu tivesse um jeito de saber que ele estaria em casa quando ajudei seu irmão. Após isso, eu tinha deixado cookies para a maioria dos vizinhos perto de mim, não apenas ele. Mas, da segunda vez em que nos encontramos, ele que foi na minha casa. Eu não fora até ele. Tudo depois disso. Dava para ver porque ele poderia pensar que eu estivera flertando. Talvez se ele fosse idiota. Ir até ele em um bar, ligar para ele e ir até sua casa, embora tudo tenha sido relacionado a beisebol e somente a beisebol. Eu podia dar um pouco de folga para ele. Só um pouco. Entretanto, eu ainda queria chutar esse elefante para fora do bairro. Então, conforme fiquei no estacionamento enquanto os Larson e os meninos iam embora na minivan deles, fiquei de olho nos adultos que ainda estavam no perímetro do campo. Tentando encontrar a pessoa específica que eu estava procurando para não ter que aparecer inesperadamente na sua casa e deixá-lo mais desconfortável. Tinha acabado de resolver que ele poderia ter ido embora sem que eu percebesse quando o vi parado ao lado de uma caminhonete preta com Trippi bem ao seu lado. Diana, Trippi gritou por cima do ombro do seu primo quando me viu andando na direção deles. Há quanto tempo não te vejo. Deslizei meu olhar para Dallas, colando um sorriso covarde e rígido no rosto. Oi, Dallas. Antes do meu vizinho me cumprimentar de volta, Trippi jogou as mãos no ar. Vou indo. Dean está esperando na caminhonete. Dallas, Texas. Até amanhã. Querida, espero te ver amanhã. Trippi deu uma pescadinha ao se afastar. Ele era uma figura, e essa figura fez meu não muito sorriso se tornar verdadeiro. Foi tão esquisito quanto imaginei que seria quando Trippi entrou na sua caminhonete, nos fazendo nos afastar do carro conforme ele atirava do estacionamento. Vi uma cabeça no banco de trás. Não havia mais muitos pais por ali, porém havia o suficiente, e não pude deixar de sentir o peso dos seus olhares em nós. Eu não era fã de ser observada, mas era inevitável, não era? Assim que Dallas abriu a boca para falar o que quer que estivesse pensando, eu interrompi. Ei, só quero esclarecer as coisas entre a gente. Se fiz alguma coisa para te fazer sentir desconfortável, chegar em você em um bar ou ser bem agressiva quanto a mudar a programação eram opções que eu aceitava livremente, desculpe. Não tive a intenção. Às vezes, tento ser útil, mas talvez, em vez disso, eu deva cuidar da minha própria vida, mas, sério, não tenho a intenção de nada que não seja profissional ou amigável. O olhar que ele me deu não foi nada desencorajador. Só que não. Só para você saber, sim, te acho um cara bonito, mas não é meu tipo. Juro que não estou tentando ir para sua cama nem nada parecido. Vi sua aliança, e não faço esse tipo de coisa. Ele ainda não disseram uma palavra e, só para garantir que ele entendesse, continuei. Foram você e Trippie que escolheram Josh. Não tentei colocá-lo no time para te seduzir ou algo assim. Eu tinha falado, seduzir. Certo. Nunca havia usado essa palavra em voz alta, todavia, havia uma primeira vez para tudo. Houve outra pausa breve e bizarra antes da minha boca grande continuar tagarelando. Gostaria que fôssemos amigos, já que moramos na mesma rua, porém, se não é algo que está disposto a fazer, tudo bem. Não vou lamentar por isso. Havia uma chance enorme de essa última parte ser desnecessária, mas eu não sabia mais o que dizer. O que deveria fazer quando alguém não queria ser seu amigo ou, no mínimo, ser simpático, e você tivesse dado o seu máximo? Pensei que eu tivesse sido uma pessoa muito boa. Uma vizinha muito boa. Não fizera nada para deixá-lo desconfortável. Pelo menos, pensava que não. Esfreguei a mão na coxa e respirei fundo pelo peso que pareceu ter saído dos meus ombros. Encontrei seu olhar de cabeça erguida, querendo garantir que ele visse que não havia corações nem estrelas nos meus olhos. Minha mãe sempre me disse que eu era tão sutil quanto um elefante. Então? É para eu ir embora ou não? As pálpebras do meu vizinho baixaram para suas íris castanhas verdes douradas. Alguém já te disse que você encara demais? Me certifiquei de não fechar os olhos por um segundo, apesar de a vontade ser forte. Alguém já te disse que você tem uma imaginação fértil? Rebati. Nenhum de nós piscou. Eu não iria perder aquela merda. Obviamente, ele também estava tentando não perder. Eu respeitava isso. O pequeno sorriso que se abriu na sua boca não foi a primeira, nem segunda, terceira ou quarta coisa que eu teria esperado vir dele. Eu podia jurar pela minha vida que os olhos dele brilharam, mas, provavelmente, foi só a luz da rua que deu essa impressão. Então ele piscou. Graças a Deus, eu também pisquei. Dallas eu não tinha certeza se esse era seu nome verdadeiro ou não fez um barulho vindo direto das suas narinas. Suas pálpebras voltaram à posição normal conforme suas sobrancelhas arqueadas se destacaram. Não fico desconfortável, ele começou. A boca dele ficou naquele mesmo sorriso parcial que estiveram um instante antes. Era um primo triste do sorriso que ele dera aos meninos e ao seu amigo no bar, mas eu aceitaria. Não precisava demais. Você não me deixou desconfortável. Aham. Claro. Era por isso que ele estava reclamando do contato visual e tentando vencer nossa competição de encarar. E usando os dedos como aspas. Claro. Sua língua devia estar cutucando a parte interna da sua bochecha conforme ele me observava com cautela. Você estava dando em cima de mim. Explode. O quê? As chances de o meu rosto estar todo franzido eram grandes. Bem grandes. Quando? Pelo som das palavras que saíram da minha boca, eu não tinha percebido que eu presumir que ele tivesse pensado que estivera flertando com ele era totalmente diferente de ele admitir que pensava isso. Eu não tinha flertado. Você levou cookies. Que minha mãe fez para as oito casas mais próximas da minha. Pergunte aos vizinhos. Eu já não tinha falado isso para ele? Ele era bonito, porém não era tão bonito. Eu tinha coisas melhores para fazer com meu tempo precioso em vez de assar cookies para ele. Que porra ele estava pensando? Será que era um desses idiotas que pensam que toda mulher se interessa por ele? Lógico, ele tinha um corpo incrível, mas tudo o que você precisava fazer era entrar na rede social e procurar um modelo fitness para encontrar um tão bom quanto ele. Tentando dizer a mim mesma que eu não precisava ficar muito irritada sem motivo, inspirei fundo pelo nariz e tentei expirar do jeito mais controlado que eu podia. Basicamente, ainda suei como um dragão. Sem querer ofender, amigo. Sou gentil e tenho educação, e praticamente salvei a vida do seu irmão. Não estava tentando ir para sua cama depois de te ver uma vez. Talvez tivesse sido mais cruel do que precisava ser, mas fiquei ofendida. Aqueles olhos dourados castanhos verdes se estreitaram enquanto ele pareceu processar o que eu estava dizendo. Até o quase sorriso nos seus lábios desapareceu. Me sentindo mais indignada do que provavelmente tinha direito de estar, pensei que deveria seguir em frente e falar qualquer outra coisa que ele pudesse tentar usar como exemplos antes de me irritar. Ergui um dedo. Fui ao bar, Meyhem, com minha amiga e chefe, Ginny, que é prima de Trippi, e que também é sua prima. Trabalho no fim daquela rua. Por favor, pergunte a qualquer um que conheça Ginny. Ergui outro dedo. Único motivo de eu ter te falado oi foi porque você era a única pessoa que eu conheci ali, e não quis ser grosseira. Ergui um terceiro dedo. E, antes de te ligar quanto à programação do time, liguei para Trippi. Único motivo de não ter ido à casa dele para reclamar foi porque não sei onde ele mora. Na minha cabeça, adicionei botário no fim da frase. Na verdade, não o fiz. Às vezes, até eu me surpreendia. O silêncio entre nós ficou denso. E ele, finalmente, disse, com seu olhar focado e sua boca de volta a uma linha firme. Sou casado. Perdi a cabeça. Bom para você. Falei que você não era? Jesus Cristo. Já tinha mencionado que eu sabia que ele era casado e não queria ter nada a ver com isso. Tenho amigos casados e, por um milagre, consigo me conter toda vez que saio com eles, se é que você consegue acreditar nisso. Nos encaramos por tanto tempo, olho no olho, uma expressão sabichona para a outra, que ambas as características faciais se amenizaram gradativamente. Ele estivera errado e eu, não. E imbecil. Era quase como se ele pudesse ler minha mente porque ergueu a sobrancelha. Ergui a minha de volta, repetindo a palavra na minha mente. E imbecil. Sua sobrancelha permaneceu onde estava, assim como a minha. Uma vez que se curvava para alguém, você se tornava o capacho deles. E, se tinha uma coisa que eu havia aprendido sobre mim mesma ao longo dos últimos anos e com os últimos erros, era que esse título não se adequava bem a mim, e não era um que eu estava disposta a assumir de novo. Principalmente, não com esse homem que não colocava comida na minha mesa nem roupas no meu corpo. Em geral, eu era muito mais legal do que isso, mas era basicamente assim que eu tratava as pessoas depois de me conhecerem há um tempo. Era culpa dele ter despertado isso em mim tão cedo. Repeti a palavra para mim mesma, torcendo para ele conseguir ler meus pensamentos, e imbecil. A boca de Dallas se mexeu, destacando o fato de que seu lábio inferior era mais carnudo do que o superior, as linhas na sua testa diminuíram e, em certo momento, ele estendeu a mão na minha direção, aqueles olhos cor de mel ainda em mim. Ele achava que eu tinha problema de encarar? Ele também tinha. Estamos de boa, ele anunciou para o mundo, firmemente. Como se eu quisesse ser amiga dele naquele momento. De Trippi, eu gostava. De Dallas, por outro lado, eu não sabia o que pensar. Talvez eu pudesse ter argumentado que a mulher do carro vermelho havia dado um pé na bunda dele, mas não iria tocar no assunto. O irmão dele parecia ser um idiota. Jackass. Jackson. Mas. Eu seria adulta e aceitaria que todos nós cometíamos erros. Eu já não sabia disso àquela altura. Foda-se. Ele não ia cuspir na mão e eu não ia cuspir na minha para formalizar um tipo de amizade eterna, como eu fizera com Vanessa há muitos anos. Também poderíamos tirar o melhor da situação. A vida era muito melhor ao lado de um pinheiro do que de um cacto. Além do mais, isso era por Josh. Por ele, não havia nada que eu não pudesse fazer ou que não fizesse. E Dallas e eu iríamos ficar presos um ao outro por um bom tempo. Literalmente. Coloquei minha mão na dele. A parte do corpo muito maior e calosa que consistia em uma palma e dedos engoliu a minha por inteiro. Pelo menos ele tinha o aperto de um homem. Certo. Estamos de boa. Apertamos as mãos e, antes de ele me soltar, perguntei com minha expressão séria. Então, a programação foi alterada? Capítulo 9 As palavras de Josh me fizeram congelar no lugar. Tive que olhar por cima do ombro com uma colher comprida e coberta de marinara na mão para poder ler seus lábios e garantir que não tivesse imaginado suas palavras. O que você falou? O garoto de quase 11 anos com a cabeça dentro da geladeira a colocou para fora, com uma garrafa de suco de laranja na mão. Ele me encarou conforme disse as palavras que eu estava torcendo para ter entendido errado. Meus amigos podem dormir aqui? Meu pensamento inicial foi não, por favor, Jesus Cristo, não. Nem precisava tentar puxar na memória a última vez em que seus amigos tinham dormido em casa. Amigos? Estavam mais para demônios do nono círculo do inferno. Minha alma havia sido marcada. Ela não tinha se esquecido de uma única coisa em relação aos beliches e às louças quebradas, ao banheiro entupido, ou, que Deus me ajudasse, a gritaria e a correria por nosso apartamento. Pensei que os pernoites de meninos fossem iguais aos pernoites que Van e eu fazíamos quase todo fim de semana. Ficávamos conversando no meu quarto, lendo revistas, assistindo a filmes, pintando as unhas, falando sobre meninos e comendo todos os petiscos da mamãe. Os pernoites de meninos eram um inferno da porra, pelo menos na idade de Josh. Subestimei como Josh e Lou eram bem comportados sozinhos. Subestimei mesmo. Com exceção das merdas que perdiam, das coisas que esqueciam, dos assentos de sanitário nos quais faziam xixi, das embalagens de comida que eles enfiavam no banco do carro e das meias sujas que deixavam em todo lugar, eles eram muito bons mesmo. Só quando eu estava perto dos filhos de outras pessoas era que me lembrava porque, antes de Josh e Louie, eu tinha planejado não ter filhos por um bom, bom tempo. Talvez nunca. E, de alguma forma, escapei de não ter mais do que Josh e Louie ao mesmo tempo por quase um ano. Tinha precisado de um ano para me recuperar dos monstros que Josh tinha convidado para dormir em casa. Droga, ainda não tinha me recuperado de tudo. Eu tivera sorte de ele não ter pedido antes. Infelizmente, meu tempo havia acabado. Como eu diria a ele que não poderia trazer os amigos estando tão próximo do seu aniversário? Ele já tinha me falado que não queria festa, mas, nas palavras da minha mãe, como ele não teria uma festa? Eu sempre pensara que festas eram mais para os adultos do que para as crianças, mas agora eu tinha certeza de que isso era verdade. Josh realmente poderia ter ficado perfeitamente feliz ganhando 20 dólares indo ao cinema ou à gaiola de rebatidas. Por favor? O menino pediu com tanta esperança na voz que despedaçou minha alma. Por favor, não faça isso comigo, pensei, mas o que realmente saiu da minha boca foi mais tipo. Claro. Mas não mais do que três, certo? Era demais torcer para que ele dissesse que só precisava mesmo de um amigo? Era. Porque sua resposta foi. Três está bom. Que Deus me ajudasse. Eu estava pagando por tudo que já fiz meus pais passarem, com juros. Até amanhã de manhã. Gritei para a mãe entrando no carro dela, acenando uma mão com um pouco de entusiasmo demais. Apostaria que ela estava empolgada. Tinha acabado de permitir que seu filho único passasse a noite na minha casa. Claro que ela estaria pronta para começar sua noite de sexta-feira. Nem tinha se dado ao trabalho de entrar na casa para se certificar de que eu não tinha gaiolas ou uma câmara de tortura. O menino do time tornado tinha sido mandado para o banco de reserva, para o meu banco. Dois dos três meninos haviam chegado, e eu já conseguia ouvi-los perambulando pela minha casa. Ah, meu Deus! O que eu tinha feito? Por que havia concordado com isso? Eu não tinha sido feita para cuidar de crianças dormindo em casa. Se pudesse ter me curvado e chorado em silêncio, balançando para a frente e para trás, eu o teria feito. Alguma coisa iria se quebrar antes do fim da noite, e não havia como eu saber o que seria. Minha sanidade, talvez. Deus, me ajude. Já havia comido dois pacotes de pop-tarts do tanto que estava estressada e tinha outro fechado guardado no meu bolso de trás no caso de uma emergência. Quando o som do motor de uma caminhonete em marcha lenta me fez abrir os olhos de novo, respirei fundo e observei conforme a porta do passageiro de uma dó de preta abriu e saltou um menino loiro com uma mochila na mão. Havia-me esquecido de que Josh mencionara que ele era um dos meninos que dormiria lá. Eu sorri conforme ele subiu pela calçada, nem sequer se virando para prestar atenção em Tripp, que tinha estacionado a caminhonete e estava dando a volta pela frente do carro. Ei, senhorita. Diana. O loirinho sorriu de um jeito que seria tímido em qualquer outro menino, exceto nele. Nele, parecia. Não sei o que parecia. Estava mais para encrenca. Ele tinha vindo direto até mim no último treino e se apresentado. Se eu achava que Josh tinha confiança, não chegava nada perto daquele garoto. Me lembrava de alguém que eu conhecia, o pai dele. Ei, Dean. Tudo bem? Tudo. Ele ainda estava sorrindo. Eu também. Ele era fofo. Josh e os outros meninos estão lá dentro. Quer que eu te mostre onde? Perguntei a ele, olhando para cima e vendo Tripp chegando atrás dele, um sorriso sábio no seu rosto bonito e brincalhão. Pelo que parecia, ele também tinha a capacidade de reconhecer seu próprio tipo, só que o dele era encrenca. Consigo encontrar. Dean piscou aqueles olhos azuis exatamente como os de Jeanne. Obrigado por me deixar passar a noite aqui. Por nada, eu disse, indo para o lado a fim de deixá-lo entrar na casa. Tripp observou o filho conforme o garoto entrou sem um segundo olhar para trás, gritando, em tom sarcástico. Tchau, Dean. Para o qual ele obteve um grito de resposta. Tchau. Só tchau. Não, tchau, pai, nem nada. Isso doeu até em mim. Tripp e eu balançamos a cabeça. Eu fiz careta e ele apenas pareceu conformado. É o começo do fim, não é? Perguntei ao loiro ainda subindo pela calçada. Vestido em jeans, suas botas de motoqueiro de sempre e a camiseta branca característica, exceto seu colete do clube de moto, ele parecia que tinha acabado de sair do banho e estava bonito demais com sua barba por fazer loira escura cobrindo a metade inferior do rosto. Tem sido o começo do fim desde que ele começou a falar. Vou pagar por toda a idiotice que fiz com esse garoto. Dei risada, porque eu poderia dizer tal pai, tal filho. E eu não tinha acabado de pensar a mesma coisa de Josh. Ele deu uma piscadinha ao parar diante de mim na varanda, seu rosto brincalhão, olhos brilhantes. Oi, Tripp, eu o cumprimentei, sorrindo amplamente. Ei, querida. Meio tímida, estendi um braço e ele se inclinou para mim, jogando seu braço por cima do meu ombro para me dar um abraço. Seu grande sorriso quando ele recuou me lembrou do quanto eu gostava dele. Parte disso era porque ele me lembrava muito de Gene, mas realmente sentia que o conhecia e ficava confortável perto dele. Obrigado por convidar Dean, ele disse, colocando as mãos na cintura. A risada que soltei foi cheia de nervosismo, terror e pânico, e deve ter ficado óbvio na minha expressão porque o homem mais velho começou a gargalhar. Você acabou de perceber que está em um mundo de merda esta noite, não é? Tripp indagou, rindo. Ah, meu Deus, dei muita risada dessa vez, com tudo fervilhando dentro de mim. Estou, não é? Bofei. Estou com medo de ir lá para dentro. De verdade. Isso só o fez rir mais. Só vou trancar a lousa em um quarto juntos e ver o que acontece, brinquei, sem saber mais como lidar, exceto fazendo piada para não chorar. A mãe de Jassi praticamente o chutou para fora do carro e acenou para mim do banco do motorista, e a mãe de Klein veio até a porta com ele e saiu cantando pneu daqui. Jassi e Klein estão aqui? Ah, Deus. Fiz besteira, não fiz? Você tem um antialérgico, tipo Benadryl? Tenho. Sei que nem eu nem a mãe de Klein ficaríamos bravos se você lhe desse um pouco de bene mais tarde. Ele mal conseguia falar. É só uma dica. O que eu tinha feito? Deveria ter pedido boletins e tal para provar os meninos antes de virem para minha casa. Relatórios de incidentes de outros pais. Entrevistas. Alguma coisa. Gemi. Então gemi mais um pouco. Não ia chorar tão no início da noite. Não iria. Só de brincadeira, perguntei. Você tem planos para hoje? Tenho uns bifes na geladeira que ia fazer para o jantar amanhã. Poderia ser convencida a grelhá-los esta noite. Parei de falar, meio rindo ao dizer isso. Um olho azul me fitou de volta, o canto da boca se mantendo alto. Estava planejando ir para Menhem, já que você vai ficar com o Dinh esta noite. Ele uniu os lábios. Posso ir até o mercado, comprar umas cervejas e voltar. Merda. Eu não tinha exatamente esperado que ele me levasse a sério, mas agora que ele não estava discordando. Eu observei um pouco, torcendo para ele não ter recebido a mensagem errada com meu convite. Contanto que não dei em cima de mim nem nada. Ele basicamente falou isso engasgando com a risada. Droga. Não podia acreditar. Dallas tinha contado a ele. Joguei as mãos para cima ao nivelar um olhar para o loiro. Só amigos, Jesus Cristo. O pequeno também está aqui. Haverá supervisão. Estou te zoando, querida. Ele riu. Precisa de alguma coisa do mercado? Tinha feito compras naquela manhã, já que tinha sido meu dia de folga. Não, obrigada. Trippi deu uma pescadinha. Certo. Já volto, então. Eu estava mais do que aliviada em ter outra pessoa na casa comigo enquanto eles estavam lá, mesmo que essa pessoa fosse Trippi. Engoli em seco e virei a cabeça para trás, para dentro da minha casa, conforme meu novo parceiro de jantar ia até sua caminhonete. Lá dentro, a sala de estar estava vazia, mas dava para ouvir uma algazarra no quarto de Josh. Sem avistar Louie, olhei no seu quarto e o encontrei esparramado atravessado na cama com seu tablet na mão com algum jogo. Só tive coragem de olhar no quarto de Josh para ver se os quatro meninos estavam lá. Josh já tinha me perguntado se poderíamos mudar o Xbox para o seu quarto para aquela noite, e eu havia concordado. Sua outra tia lhe dera uma televisão pequena no seu último aniversário, então, se eles quebrassem alguma coisa, pelo menos seria a TV dele, e não a nossa de 42 polegadas. Antes de me flagrarem, saí de fininho e fui para a cozinha. Consegui embalar algumas batatas no papel alumínio e temperar os quatro bifes que eu tinha comprado no dia anterior, com a intenção de convidar meus pais para jantar, quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi a nuca de Trippi do outro lado, o celular que ele segurava na sua orelha mal visível. Te contei onde estou. Do outro lado da rua. Diana está com Dean. Trippi se virou no meio da conversa conforme a porta rangeu enquanto eu abria. Ele ergueu o fardo de cerveja que tinha saído para comprar. Acabei de comprar um fardo. Espere aí. Ele afastou o celular do rosto e perguntou, se importa se Dallas vier para tomar cerveja? O. Dei de ombros e balancei a cabeça. Tínhamos feito as pazes. Mais ou menos. Não. Pelo menos, eu tinha comida suficiente. Tinha planejado pedir pizza para Josh e seus amigos mais tarde. Diana falou para vir. Ela está com medo de Jassi e Klein, ele contou ao primo. Calha a boca, cheia para seu exagero, recebendo outra piscadinha. Certo, até mais, Trippi, enfim, disse, antes de desligar. Ele vai vir. As palavras mal tinham saído da sua boca quando os meninos começaram a gritar alto todos juntos o suficiente para ouvi-los do fim do corredor. Mate-o. 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 E foi exatamente assim que me vi em uma casa com sete homens em uma sexta-feira à noite. Falei para Gina e vir para cá, contei aos dois homens apoiados no balcão da minha cozinha, cada um segurando uma garrafa de cerveja. Ela vem direto do salão? Balancei a cabeça, virando os bifes com um garfo. Não. Ela vai se encontrar com o Wills para jantar e virá depois disso. Foi impossível não ver o leve sorriso sarcástico que tomou a expressão do loiro, embora minha atenção não estivesse focada em nenhum lugar perto dele. Estava ocupada demais tentando cobrir por igual os bifes de óleo. Não gosta do Wills? Foi Dallas quem soltou uma risadinha como resposta, que me fez deslizar o olhar na direção dele. Ele não tinha falado muito desde que aparecerá alguns minutos antes, recém saído do banho e com uma garrafa de uísque em uma mão e um recipiente de papelão com quatro garrafinhas de Coca-Cola na outra, o que me fez olhá-lo, me perguntando se eu estivera subestimando esse homem o tempo todo. Sem perceber que eu estava analisando seu excelente gosto para refrigerante, tudo o que ele dissera foi. Oi, Diana E eu responderá Oi, Dallas Entre Tripp está na cozinha Foi isso Tínhamos acabado de concordar em ser amigos ou, no mínimo, simpáticos, então isso não deveria ser grande coisa. Não queria deixar estranho, e fiquei feliz que ele também não Conseguiríamos resolver isso. Felizmente, Tripp falava o suficiente para compensar qualquer esquisitice que pudesse ainda haver entre nós. Então, para o noivo de Ginny ser a primeira coisa da qual ele resolveu comentar após Tripp e eu termos discutido sobre como grelhar um bife apropriadamente, fui pega de surpresa. E, por ele dar de ombros e ser todo casual em relação a isso, fui ainda mais pega de surpresa. Ele é ok, Tripp deixou no ar. Não pode me dizer que ele é ok e não me dizer o que não gosta nele. Os dois trocaram um olhar com o qual eu não tinha familiaridade. Sério? Não vão me contar. Pensei nisso e endireitei as costas, a uma frase de ficar bastante brava. É ruim? Ele fez alguma coisa com a Ginny? Tripp assobiou. Não se ele quiser continuar vivo. Oh! Então o que é? Você já ouviu? Sim, algumas vezes. Ele sempre pareceu um cara bem bacana. Tripp e Dallas compartilharam outro olhar. O que é? Insisti. Ele sempre é legal comigo. Foi só Tripp que soltou um ronco dessa vez. Por que ele não seria legal com você? Porque ninguém precisa ser legal com outra pessoa. Já conheci um monte de otários. Dallas deu um sorrisinho ao mesmo tempo que Tripp roncou. Voltei para o noivo de Ginny. É só isso que tem de errado? Vocês simplesmente não gostam dele? O loiro balançou a cabeça como se pensasse na pergunta. Se Ginny fosse da sua família e você soubesse das coisas que ele fez e das pessoas com quem ele, mexeu, também não aprovaria que ele estivesse com ela, enfim, ele conseguiu explicar. Mas é com ele que ela quer estar, e sabe de todas as merdas dele, então não podemos falar mais nada. Eu conseguia sentir o cheiro de besteira de longe, e foi exatamente isso que senti quando ele explicou seu motivo. Ginny amava Wills. Eu os vira bastante juntos. Tinha ouvido conversas de telefone. E Wills sempre fora bem gentil com Ginny. Levava flores para ela, almoço de vez em quando, era legal com ela agora, e Ginny era adulta. Se ela sabia das coisas dele, então poderia lidar com isso. Se eu estivesse no lugar dela, não poderia, mas não estava. Tenho certeza de que ela é grata pelo cuidado de vocês ao quererem o melhor para ela, mas ela sabe o que está fazendo, falei para eles. Não estou dizendo que ela não saiba. É, mas está dizendo que não gosta dele por causa do que fez no passado, certo? Olhei para a tripe por cima do ombro para tentar amenizar o que iria dizer em seguida. Imagine se encontrasse alguém com quem quisesse estar e a família dela não gostasse de você pelas coisas que fez dez anos atrás. Não é justo. Eu não sou a mesma pessoa que era quando tinha vinte anos ou até vinte e seis. Algumas pessoas não mudam, mas outras mudam. Crescem. É diferente, Tripe começou a discutir. Por que é diferente? Vai me dizer que vocês só dormiram com mulheres com quem tiveram relacionamentos de longo prazo? Nenhum deles falam nada, apesar de eu olhar para ambos com um sorrisinho, sabendo como iriam responder. Claro que não. Não. Exatamente. Todos nós fizemos coisas das quais nos arrependemos. E, se Jin sabe de tudo isso e ainda quer ficar com ele, então a deixe fazer o que quiser. Só estou dizendo. Está dizendo que se casaria com alguém que saiu com metade das mulheres que você teria que encontrar em eventos? Tripe perguntou com um sorriso bobo. Eu? Bofei. Nem pensar. Mas, se ela consegue lidar com isso, deixe em paz. Isso fez Tripe cair na gargalhada. Que hipocrisia de merda. Nada a ver. Dei risada. Eu sou possessiva e ciumenta. Sei disso. Aceito isso. Me responsabilizo. Eu ficaria imaginando essa pessoa imaginária que amo fazendo SXO, sussurrei a palavra como precaução, com quem quer que ela tivesse se relacionado, e iria querer esfaquear cada uma dessas mulheres. Mas nem todo mundo é assim. Isso é parte do motivo pelo qual não tenho namorado. Sei que sou louca. Já sinto pena pelo pobrezinho que ficar comigo um dia, mas ele vai saber onde está se metendo. Não escondo isso. Tripe balançou a cabeça, sorrindo amplamente. Você que falou. É louca pra caralho. O que eu ia fazer? Negar? Diana, detesto te contar que não conheço ninguém assim. Franzi o senho. Tudo bem. Tenho certeza de que há um divorciado legal e católico em algum lugar no mundo, que esperou para enlouquecer até se casar e agora está esperando a mulher certa de novo. Duvido. Olhei irritada para Tripe, verificando os bifes de novo. Não acabe com os meus sonhos. Só estou jogando a real para você, querida. Ok. Talvez, se ele for muito legal comigo e bom para mim, e eu for o amor da sua vida, e ele me escrever recados fofos regularmente me dizendo que sou a luz da vida dele e que não consegue viver sem mim, vou deixar dez mulheres, no máximo. No máximo. Respirei fundo. Fico brava só de pensar nisso. Ambos gemeram antes de Tripe gargalhar. Dez mulheres e você já está ficando brava com o pobrezinho. A vida é curta demais para não conseguir o que quer, argumentei com ele, sorrindo tão amplamente que meu rosto doeu, embora estivesse encarando a frigideira. De costas para eles, demorei um instante para me lembrar de que Dallas ainda estava na cozinha conosco. Ele não tinha falado uma palavra durante nosso bate-papo, então olhei por cima do ombro. Ele estava apoiado no balcão da cozinha, parecendo cansado. Nós poderíamos fazer isso. Poderíamos ser simpáticos. O que você acha? Perguntei a ele. Ele meio que fechou um olho cor de mel conforme indagou. Quantos anos você tem? Vinte e nove. Sua expressão ficou meio engraçada, com um sorrisinho antes de semi-cerrar um olho. Você é jovem, mas não tão jovem. Sufoquei uma risada porque jurava ter um sorriso minúsculo curvando a boca de Dallas. Ele, finalmente, terminou com... A menos que esteja esperando encontrar algum garoto ainda no ensino médio, acho que está com bastante azar. Esperava que ele entendesse que o olhar que lhe lançara não foi gentil, mas iria ignorar a coisa da idade. O quê? Onze mulheres, então? Trippi fechou os olhos, balançando só um pouco a cabeça. Não sei por que Ginny não te trouxe antes para minha vida, querida. Por que ela não queria você destruindo meus sonhos e me fazendo planejar passar o resto da vida sozinha? Acho que você poderia simplesmente conseguir me tornar um homem de família, se tentasse, Trippi brincou. Ergui as sobrancelhas para Dallas, me lembrando de que isso não ficaria estranho, droga, e balancei a cabeça rapidamente, apertando os lábios. Não, obrigada. O loiro se curvou ao dar risada, mas era para Dallas que eu estava olhando, e não perdi seu sorriso rápido. Era alguma coisa. Docinho. Louie gritou de outro cômodo. Não me mexi conforme meu garoto de cinco anos entrou batendo os pés na sala, seu rosto rosado e uma mistura de tristeza com irritação. De sunga azul e uma camisa de futebol laranja do time nacional da Alemanha que meu tio havia lhe dado de aniversário há uns meses, ele já parecia confuso sem eu nem olhar para os seus olhos azuis marejados que foram de Dallas para Trippi, finalmente, para mim. O que foi, Gu? Perguntei. Louie veio na minha direção, estufando o peito. Não querem me deixar jogar com eles. Me abaixei para ficar da altura dele, que estava hesitando mais próximo ao fogão. Videogames? Ele a sentiu, aproximando-se de mim rapidamente, sua testa indo direto para minha clavícula. Eu o abracei. Ele nunca me deixa jogar quando está com os amigos, ele sussurrou. Suspirei e o segurei por um minuto. Ele gosta de jogar com você. É só que o aniversário dele está chegando, e ele quer ficar com os amigos, Gu. Ele ainda te ama. Mas quero jogar com eles, ele choramingou. Vou falar para eles o deixarem jogar, Trippi ofereceu. Louie apenas balançou a cabeça contra minha bochecha, envergonhado. Eles vão te deixar jogar, Trippi continuou. Juro. Não quero, o garotinho sussurrou, mudando de ideia de repente. Seus braços deslizaram em volta do meu pescoço. Seu corpo ficou mole de resignação. Tenho Xbox na minha casa. Posso trazer para cá e podemos jogar. A sugestão de Dallas fez Louie olharmos para o homem ainda apoiado no balcão. Pode? Claro, amigão. Me lembrava de ter visto alguns consoles na casa dele e sua TV gigante, mas não conseguia imaginar Dallas, essa montanha de homem musculoso que estivera tão sério quase toda vez que conversamos sentado no seu sofá bagunçado jogando videogames. Louie deu um passo para longe de mim. Quais jogos você tem? Louie, eu o repreendi. Dallas sorriu, seu rosto inteiro iluminado e acolhedor. Estreitei os olhos, absorvendo a forma como ele ia de bonito a mais do que lindíssimo ao usar os músculos da boca. Que tipo de truque era esse? Muitos, ele contou. O que gosta de jogar? O menininho falou o nome de um jogo que eu não conhecia, mas Dallas assentiu, de qualquer forma. Tenho. Isso pareceu animar Louie porque ele olhou para mim para aprovação, e eu sorri para ele. Volto em alguns minutos, o homem mais velho explicou. Posso ir com você? Louie perguntou. Louie, vamos, não pode se convidar para os lugares, eu disse a ele baixinho. Além do mais, ele nem conhecia aquele cara. O que ele estava fazendo? Dallas olhou para mim, dando de ombros, um sorriso parcial no seu rosto, cortesia do garoto de cinco anos presente. Não me importo. Só vamos demorar um minuto. Será que eu confiava nesse praticamente estranho com Louie na casa dele? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Esse era Louie. Nosso vizinho encontrou meu olhar calmamente e baixou o queixo. Vou deixar a porta da frente aberta. Um minuto, tia, ele implorou. Hesitei por um instante. Esse homem passava horas com meninos. Louie parecia tão esperançoso. Droga. Encontrei o olhar do meu vizinho. Se não se importar de segurar a mão dele. Não. Ele voltou a sorrir para Lou, parecendo uma pessoa diferente com aquela expressão no rosto. Será que ele estivera sendo tão sério e distante porque pensava que eu estivesse dando em cima dele? Sério? Ok. Então vá com o senhor Dallas e não roube nada. O rosto de Louie ficou vermelho. Eu não roubo. Não pude deixar de sorrir para o outro homem, grata por sua gentileza e ainda um pouco incerta quanto a ele levar Louie a algum lugar. Mas me lembrei de que deixava esse homem passar um monte de tempo com Josh, assim como muitas outras pessoas deixavam. Ele tem mão leve. Cuide dele. Vou fazê-lo esvaziar os bolsos antes de sairmos da minha casa. Ele prometeu secamente, ao estender uma daquelas mãos grandes na direção do menininho. Pode me ajudar a atravessar a rua. Observei Louie e Dallas saírem da casa de mãos dadas e isso provocou uma tristeza agridoce em mim. Só consegui pensar no meu irmão e em como eu nunca o veria fazer aquilo com Louie. Como Louie nunca viveria aquilo com seu pai que o amara muito, muito. Formou-se um nó na minha garganta que não parecia querer desaparecer independente de quantas vezes engoli, enquanto continuava encarando a direção que eles tinham ido, apesar de já terem saído de casa. Quando vi, havia erguido o braço para secar meu olho com as costas da mão. Como era possível eu viver em um mundo em que meu irmão não existia mais? Você está bem? Tripp indagou, me lembrando de que ele estava no ambiente. A senti para ele, distraída e triste ao mesmo tempo. Sim, eu só, me obriguei a limpar a garganta. Só me lembrei do pai dele, só isso. Ele tem filhos? Me forcei a perguntar, sem conseguir explicar detalhadamente o que me deixou tão chateada. Não ficaria surpresa se ele tivesse descoberto, de alguma forma, se os meninos eram meus filhos biológicos ou não, porém não quis tocar no assunto naquele momento. Dallas? Aham. Tripp balançou a cabeça, sua boca ficando firme pela primeira vez desde que o conheci. Não. Ele deu um gole na cerveja e ficou quieto por um instante. Por quê? Está interessada? Não. Deus, porque todo mundo parecia pensar que eu estava tentando. Estou te zoando. Fiquei brava de novo, me lembrando de Dallas admitindo que pensou que eu estivesse flertando com ele só por causa de uns polvorones e algumas ligações. Eles precisavam parar com isso e se lembrar de que ele percebeu o quanto tinha sido idiota. Porque havia sido muito idiota ao pensar nisso. Não leve para o lado pessoal, querida. A ex, ou quase ex, dele, o que quer que ela seja agora, aprontou uma das grandes. Não tem nada a ver com você, ele explicou. Eu estava sendo sarcástica quando questionei. O que era? Ela também era mãe solo. Aham, era, sim, foi o comentário que me fez sentir uma enorme babaca. Merda. Acho que não poderia culpá-lo por ser hesitante comigo. Mas não se preocupe. Ele sabe que não é seu tipo. Ele deu risada dessa última parte e franziu o senho. Você realmente tem um tipo? É, ao que parece, agora tenho, eu disse, olhando a frigideira de ferro fundido estalando no fogão mais uma vez. Virgens do ensino médio. Trippi e eu demos tanta risada que preencheu o tempo até Dallas e Louie voltarem com duas sacolas de mercado de plástico cheias com um console, dois controles e inúmeros jogos. Ainda não tinha pedido a pizza de Josh e seus amigos. Da última vez que havia verificado, o armário com dois sacos de salgadinhos, um pote de cookies e seis refrigerantes já estava vazio. Poderia obrigá-los a comer depois. Trippi desapareceu na sala de estar enquanto eu terminava de grelhar os primeiros dois bifes. Enquanto ficava de olho na carne e verificava as batatas no forno, pensei em Dallas e sua ex-mãe solo por um segundo antes de começar uma lista mental do que precisava fazer para a festa de aniversário oficial de Josh. Eu estava virando os bifes de novo quando ouvi o som distinto de vidro se quebrando na sala. Desculpe. Esse era Louie. A fala foi tão baixa que não consegui ouvir. Apaguei o fogo, pronta para ir e garantir que estivesse tudo bem. Mal me virara quando Trippi apareceu na cozinha. Louie está bem, mas você tem um aspirador de pó ou algo assim? Havia um copo de vidro na mesa de centro. E foi derrubado. Procurando debaixo da pia, peguei o pequeno aspirador de pó de mão que meus pais haviam me dado há anos e comecei a ir na direção de Trippi, porém Dallas apareceu atrás dele, olhando focado para baixo. Só quando ele ultrapassou o loiro foi que vi suas mãos. Elas estavam unidas e, dentro delas, havia estilhaços de vidro junto com uma boa quantidade de sangue se acumulando nas suas mãos grandes. — Pode deixar, Trippi disse, pegando o aspirador de pó de mim conforme eu observava Dallas ir na direção da lata de lixo. — Jesus Cristo! — Deixe-me ver sua mão. — Fui atrás dele. — Estou bem. — É só um corte, ele respondeu de costas para mim. — Você está cheio de sangue. — Não está bem. — Parei logo atrás dele, perto demais quando ele se virou para me olhar, uma mão ainda segurando a outra. — Estou bem, o teimoso insistiu. — Tentei salvar o copo, mas quebrou na minha mão. — Talvez ele estivesse bem e talvez já passará por coisa bem pior na vida, mas não consegui me conter. — Deixe-me ver. — Juro que não vou enfiar a mão na sua calça, disse a ele, só brincando um pouco. — O olhar que ele me deu quase me fez sentir como se estivesse sendo chamada para a sala do diretor, mas não me desculpei por minhas palavras nem foquei de novo meu olhar. Era isso que ele ganhava por pensar uma coisa tão idiota de mim. — Deve ter entendido, porque não falou uma palavra. Sem pedir permissão, envolvi os dedos no seu pulso e o puxei na direção da pia. Ele me deixou. — Quando coloquei a mão dele debaixo da torneira, com ele parado meio para trás de mim em um ângulo, ele não se mexeu nem disse uma palavra conforme a água gelada molhou seu ferimento. Olhei por cima do corte que ia até a frente do polegar. — Deixe-me certificar de que não tenha vidro aí dentro, ofereci. — Pode doer. — Estou bem. Ele gemeu e gruniu quando pressionei a ferida e uni as laterais. — Aposto que ele estava bem. — Desculpe, sussurrei conforme o fiz de novo, observando uma poça de sangue escorrer para fora, caindo na pia vazia, de metal, a água diluindo o vermelho. Dallas soltou um gemido do fundo da garganta de novo. — Sinto muito mesmo, mas preciso fazer isso novamente. — Não, está, da terceira vez que o fiz, ele pigarreou, e não consegui deixar de estalar a língua para me impedir de sorrir ao parar o que estava fazendo e deixar o corte sob a torneira por um segundo antes de adicionar uma gota de sabonete de mão e espalhá-lo pela ferida, enxaguando o mais gentil que conseguia. Ele pigarreou mais uma vez e, dessa vez, não consegui me conter e olhei para ele. Seu rosto estava, talvez, a uns sete centímetros, seu braço puxado para tão longe do corpo que parecia que eu estava obrigando a me abraçar de lado. De perto, pude ver as linhas dos seus olhos claramente e seu rosto banhado pelo sol perfeitamente. Quantos anos ele tinha mesmo? — Está rindo de mim? Ele perguntou baixinho conforme me estiquei para fechar a torneira e pegar um papel toalha. Nem tentei mentir para ele. — Falei para você que ia doer, expliquei, ao aplicar o papel toalha na pele em volta do polegar, tentando secá-lo. — Você tem calos grossos. Olhei-o mais uma vez. Seu olhar estava na sua mão, felizmente. — Você é mecânico igual ao Trippi? Duvidava disso, já que tinha visto a escada e outras ferramentas na parte de trás da sua caminhonete. Aqueles olhos cor-de-mel foram para minha direção, tão perto que dava para ver o anel dourado em volta da pupila. Voltei para sua mão. Sua voz estava rouca. — Não. Faço serviços de reforma. Mais pintura e colocação de piso. Isso explicava as roupas manchadas de tinta que vira nele. — Legal. — Sozinho? — Praticamente, ele resmungou quando encostei na parte de cima do corte. — Nunca se machuca sem querer no trabalho. — Não. — Sei o que estou fazendo. Alguém pareceu se insultar. Baixando o olhar de volta para a mão dele, soltei um ronco. — Pelo jeito, não sabe o que faz perto de objetos cortantes. — Espere um segundo para que eu possa colocar um curativo em você. — Não preciso de curativo. Ele tentou argumentar naquela voz rouca quando soltei. O som do aspirador de pó de mão sendo ligado na sala fez nós dois olharmos naquela direção. — Você precisa de um — insisti — ao abrir uma das gavetas da cozinha e tirar um dos muitos pequenos kits de primeiros socorros que eu tinha escondidos pela casa no caso de emergências. — Ainda está sangrando. — Pelo menos deixe aí por hoje, por favor? — Me sinto muito mal sabia que deveria ter tirado aquele copo antes e não o tirei. Seu suspiro foi demorado, e ele estava me olhando com aquela cara não tão neutra conforme olhei para ele. Alguém não ficou feliz com o meu pedido. Claro, foi a palavra que saiu da sua boca com relutância, porém sua expressão dizia uma palavra totalmente diferente. Sem querer perder tempo antes que ele mudasse de ideia, fui até ele. Ele era tão alto que a parte de baixo da sua bunda estava pressionada no balcão. Coloquei o kit de lado e peguei um frasco de mel de um dos armários. Se Dallas achou estranho eu o pegar e abrir, não falou uma palavra. Vi que a ponta dos dedos dele era muito áspera e calosa quando virei sua palma para cima a fim de segurar sua mão parada. Seus dedos se esticaram, passando a ponta dos meus. A mão dele era muito maior e quase tão bronzeada quanto a minha, mal dava para ver minha mão debaixo da dele. Lançando a ele um sorriso rápido e reconfortante que não foi exatamente correspondido, peguei uma gota de mel e a coloquei no corte com a ponta da faca que eu usava para passar manteiga, ainda segurando o parado. Louie é alérgico à pomada de primeiros socorros. Ele fica vermelho e com bolhas, então nem perco tempo comprando, expliquei. Com uma habilidade que havia adquirido após cuidar de muitos cortes dos meninos, tirei o papel do curativo com uma mão e, com cuidado, grudei-o em volta do seu polegar, a almofadinha do meu roçando na lateral do polegar ferido dele, meus outros dedos dançando por sua pele dura. A pergunta dele veio do nada. O que aconteceu com seu dedo? Pesquei e olhei para minhas mãos. Demorei um segundo para encontrar o dedo do qual ele estava falando, e o flexionei. Havia uma linha irregular de um centímetro e meio no indicador da minha mão esquerda onde havia me cortado com a tesoura durante um corte há dois anos. Me cortei no trabalho. E tinha sangrado pra caralho. O que colocou no corte? Ele indagou, obviamente analisando a linha gosmenta na junção da ferida. Super cola. Funciona como mágica, mas o seu não é tão profundo para precisar disso, expliquei, minha atenção na mão dele. Sinto muito mesmo por seu corte. Foi um acidente, ele respondeu, soando bem próximo a mim. Isso me fez erguer a cabeça, fazendo careta. Mesmo assim, me desculpe. Aqueles olhos castanhos estavam focados e parados nos meus castanhos entediantes. Provavelmente, ele estava a uns quinze centímetros de mim, no máximo. Ele tirou a mão da minha e deu um passo para trás. Não tem que se desculpar por nada. O sorriso que dei a ele foi tão rígido que fez minhas bochechas doerem. Tudo bem. Se insiste. Inclinei a cabeça na direção do fogão. Às vezes, amizades eram construídas em passos de formiguinha, certo? Ele poderia ter dito que não queria vir quando Tripp o convidou, e poderia ter fingido que não tinha um Xbox para Louie jogar. Ele estava tentando e, caramba, eu também. Eu conseguia fazer isso. Qual é o ponto que quer do seu bife? Queimado, perfeito ou rosa? Sua boca se curvou no canto quando ele piscou. Queimado. Então será queimado, eu disse, virando-me para encarar o fogão. Houve um instante de silêncio antes de ele perguntar. Nós estamos de boa? Claro que me virei a fim de olhar para ele por cima do ombro. Estamos, sim. Pesquei para ele. Se eu fizer qualquer coisa que te deixe desconfortável, é só me avisar. Não tenho muito filtro verbal, pensei nisso por um segundo e adicionei, e sou meio melosa, mas não quero dizer nada com isso, então é só me dizer. Não é grande coisa. Não vou chorar. Vou te falar se tiver problema com alguma coisa. Dallas fez um som que poderia ter sido um ronco. Estou percebendo. Sorri de forma esquisita e talvez um pouco rigidamente para ele, então voltei a encarar o fogão quando sua pergunta veio. Já que estamos de boa, posso saber por que você tem pop-tarts no bolso de trás. Capítulo 10 Josh, juro por Deus. Estou indo. Fiz o sinal da cruz com uma mão, olhando para o meu celular e resmungando. Estávamos 15 minutos atrasados e, por mais que eu só precisasse estar no trabalho às oito e quarenta e cinco, ainda detestava que Josh e Lu chegassem depois do horário. Me atrasar me irritava, embora parecesse que ficava atrasada metade do tempo, de qualquer forma. Mas para três quartos do tempo, para ser completamente sincera comigo mesma. E, para ser ainda mais sincera, esse negócio de não chegar a tempo nos lugares só começou depois que os meninos se tornaram meus. Joshua. Gritei assim que Lu ergueu sua polo vermelha da escola do seu lugar ao meu lado, me mostrando o espaço vazio em que precisava ver um cinto. Gu, você esqueceu seu cinto. Ele olhou para baixo como se não acreditasse em mim e, imediatamente, saiu pelo corredor de volta para seu quarto com os ombros caídos. Isso deveria ter me dito que tipo de dia seria. Louie, normalmente, não andava em nenhum lugar como se estivesse indo para a execução. Joshua Ernesto Cassijas. Gritei de novo, a dois segundos de enlouquecer. Eu o tinha acordado na mesma hora de sempre. Ele tinha até acordado e começado a vestir a calça diante de mim antes de eu sair do quarto, mas, quando se passaram 15 minutos e ele ainda não havia saído de lá, eu fui ver como ele estava, e o encontrei dormindo de novo, sentado no colchão com a calça nos joelhos e sua cuequinha branca. Falei que estou indo. Também me falou, na semana passada, que ia parar de descansar os olhos depois que eu te acordasse, mas, pelo jeito, isso também não aconteceu, briguei, segurando na beiradinha da minha paciência. Houve uma pausa, e então... Desculpe. Que fingido. Ele deveria estar arrependido, mas eu sabia que precisava aceitar sua desculpa antes que ele parasse de dá-las. Ficava preocupada que, se o culpasse demais, em algum momento, iria parar de ser efetivo. Perdoe você, mas, vamos, cara. Ande logo. Dois segundos depois, o irmão mais velho seguiu o mais novo pelo corredor, segurando duas mochilas, duas jaquetas e uma bolsa de beisebol entre elas. Os Larsen iriam levá-lo ao treino de rebatidas naquela noite. Acenei para irem à frente, trancando a porta conforme praticamente corremos na direção do carro, até Josh parar e jogar as mãos para cima. Esqueci meu capacete. Ah, meu Deus! O que aconteceu com a checagem da lista? Perguntei a ele. Eu estava tentando ir rápido. Foi sua desculpa. O olhar que lhe dei foi praticamente ignorado quando joguei as chaves na sua direção, avançando como se fosse fazer um cuecão nele enquanto ele corria de volta para casa. Virando-me de volta para encarar Lou e poder dizer a ele que poderia entrar no carro enquanto esperávamos, parei e observei o garotinho a alguns metros de mim. Ele estava pálido ou eu que estava imaginando? E eram bolsas abaixo dos seus olhos ou eu também estava imaginando? Você está bem, Lou? Franziu o senho. Ele não estava olhando para mim quando lhe perguntei, mas seus olhos azuis deslizaram para mim e ele a sentiu da maneira mais não convincente que eu já tinha visto. Tem certeza? Dormiu mal. Quanto mais eu olhava, pior ele parecia. Sim, ele respondeu, franzindo aquele nariz adorável por um instante. Minha cabeça está doendo. Já tinha ouvido essa desculpa de Josh. Um pouco ou muito. Ele deu de ombros. Bem, não poderia ser tão ruim se ele não estava reclamando. Pode tentar ir à escola? Ele a sentiu. No fundo, eu sabia que esse era um jeito estranho de ele responder. Era Josh que fazia linguagem corporal, Zlu, geralmente, dizia o que quer que estivesse na sua mente. Mas ainda me ajoelhei e o abracei, tocando sua testa e suas bochechas frias. Ele estava sem cor, porém não estava quente. Seus braços se envolveram no meu pescoço e ele me apertou. Quando Josh voltou, Luz já estava de cinto na cadeirinha que ele detestava e eu tinha acabado de fechar sua porta. Josh jogou as chaves e perguntei, só para garantir. Verificou se a porta da frente está fechada mesmo? Ele me lançou um olhar ao abrir a porta do passageiro. Sim. Ok, presunçoso. Ele fez parecer que nunca a tinha deixado destrancada. Jesus. Tia, sua bolsa, Louie mencionou em voz baixa no instante em que abri a porta do motorista a fim de entrar. Minha. Droga. Eu a deixei lá dentro. Ignorando o olhar presunçoso que apostaria um ovário que Josh estava me lançando, corri de volta para casa, entrando e saindo em menos de dois minutos. Conforme corria na direção do carro, vi aquela caminhonete Ford grande saindo da garagem. Acenei, sem saber se Dallas tinha mesmo me visto ou não. Na escola, 15 minutos mais tarde, tive que sair do carro e ir com eles até a sala do diretor para pegar autorizações de atraso, recebendo um comentário sarcástico da secretária que tinha que escrever os recados sobre o quanto era importante as crianças chegarem na escola na hora. Como se ela não se atrasasse de vez em quando. Aff. Meu dia não melhorou quando cheguei ao trabalho. Shane tinha aparecido para trabalhar com uma hora de atraso, reclamando que não estava se sentindo bem e que não sabia se conseguiria ficar o dia todo, me deixando preocupada. Quando meu celular começou a vibrar perto do meio-dia, eu estava lavando um cabelo e não pude atender. Só uma hora depois, entre os atendimentos, quando meu celular vibrou de novo, foi que consegui atender. O nome da minha mãe apareceu na tela. Olhando para o meu colega de trabalho e sua cliente de canto de olho, fui para fora. Bueno? Diana, tentei te ligar três vezes, minha mãe me repreendeu, me pegando totalmente de surpresa. Estou no trabalho, mamá. Não posso atender ao celular se estou com um cliente, respondi, franzindo o senho e me perguntando o que havia com ela. Ela sabia de tudo isso. Eu não ligaria enquanto ela estivesse trabalhando e ficaria toda bravinha se não atendesse. Sim, pois talvez possa arranjar um emprego em que possa, ela disse em espanhol, seu tom desesperado e bem grosseiro. Acho que não existem trabalhos assim, rebati, pensando no que tinha feito para merecer outra falta de educação tão logo. Obviamente, ela não enxergava a verdade nas minhas palavras porque a atitude com que ela me ligou não foi a lugar nenhum. Talvez se tivesse ido para a faculdade como queríamos que você... Oh, porra! Fazia, no mínimo, um mês desde a última vez em que ela tinha me dado esse sermão. Não importava que eu me desse bem com um trabalho de que gostava e no qual era muito boa. Também não importava que eu tivesse pedido dinheiro emprestado apenas uma vez para os meus pais logo depois de ter saído da casa deles, eu não tinha um diploma. O que estivera pensando? Ela tocava no assunto quanto a não fazer faculdade, pelo menos, três vezes por ano, se eu tivesse sorte. Se não tivesse, vinha à tona uma vez por mês ou mais. Estou no trabalho. Precisa de alguma coisa? Eu a cortei, nem sequer me importando de estar sendo simplesmente tão grosseira quanto ela. Havia algo em não querer ter essa conversa no salão que me fez olhar para os dois lados e atravessar a rua, querendo me afastar para a chã e suas clientes não conseguirem ver, muito menos ouvir qualquer merda que estava prestes a sair da boca da minha mãe e da minha. Já era pessoal demais. Se tivesse atendido, saberia que Louie se enfermou. Você não atendeu, então ligaram para cá. Já fui buscá-lo, e o levei à clínica na farmácia. Ele falou que não tem se sentido bem há dias. Meu coração afundou. Eu sabia que ele não parecerá bem naquela manhã, mas tinha perguntado a ele. Comecei a andar de um lado a outro na calçada. Ele está com infecção de garganta. Sabe se Joshua está se sentindo bem? Esfregando minha testa, contei a verdade a ela. Ele não me disse que estava se sentindo mal. Acho que está bem. Ai, Diana! Você não pergunta se eles estão se sentindo bem? Quase falei para ela que não era como se ela tivesse me perguntado diariamente se me sentia bem ou não, mas fiquei de boca fechada. Não, mamá. Eles só me falam se não se sentem bem. Bem, Josh também pode estar doente. Talvez devesse perguntar a partir de agora, não? Precisa se lembrar de que não cuida apenas de si mesmo agora. Tem que cuidar deles também. Preste mais atenção. Não era frequente minha mãe criticar minhas habilidades parentais, mas, quando ela ia além de um comentário aqui e ali, ela ia para matar. Esse era um desses momentos. Minha culpa por não insistir que Louie me dissesse que estava se sentindo horrível era ruim o suficiente, porém as palavras da minha mãe apenas enrijeciam todas as veias e artérias que conectavam meu coração ao resto do corpo. Eu deveria ter feito mais perguntas quando percebi sua palidez. Ela tinha razão. Era minha culpa, e me senti horrível instantaneamente. Em uma voz mais baixa e calma, eu disse Ok. Entendi. Obrigada por buscar Louie. Me avise o quanto te devo pela consulta, e vou te pagar de volta. Não precisa me pagar nada. Bem, com certeza, eu não queria dever sequer um centavo a ela depois do sermão que acabará de me dar. Não, vou te pagar por ela e pelo remédio. Vou ligar agora mesmo para a escola de Josh e ver como ele está. Obrigada por buscar Louie. Não precisa me agradecer. Minha mãe falou como se ela pudesse sentir a distância que eu estava colocando entre nós. Nosso relacionamento sempre fora assim. Ela entrava como um trem descarrilhado e só se importava com os danos depois. Eu não queria pensar demais em como poderíamos ser parecidas de tempos em tempos. Bem, eu quero. Se ele não está se sentindo bem, vou ligar para os Larsen e ver se eles podem buscar Josh para você não precisar ir. Já fez o bastante. Obrigada. Diana. Preciso voltar ao trabalho. Se tiver uma emergência, ligue no meu trabalho. Dei à escola o número do salão, mas acho que não anotaram. Vou garantir que tirem seu número da lista de contato. No Cisazi. Não seja assim, ela disse. De que outra forma eu poderia ser quando ela despedaçava todo o amor, tempo e esforço que eu dedicava a Josh e Louie em segundos? De que? Eu não fazia tudo por eles, mas fazia bastante coisa, e ninguém podia dizer que não os colocava em primeiro lugar. Mas era exatamente isso que minha mãe havia insinuado e doeu muito mais do que deveria. Acho que ela nunca diria ao meu irmão o que ela havia acabado de me dizer se ele não tivesse conseguido sair do trabalho para buscá-los. Saio do trabalho às sete. Vou pegá-lo assim que sair. Por um breve e doloroso instante, pensei em não dizer à minha mãe que a amava. Toda vez que desligávamos o telefone, eu me certificava de fazê-lo. Acontecia com todos os meus entes queridos. Mas, por mais rápido que o pensamento tenha vindo na minha mente, eu sabia que não poderia fazer isso, independente do quanto estava brava. Então me apreicei. Te amo. Tchau. Desliguei na cara dela e nem me senti mal por isso. Fizeram um monte de coisas idiotas e egoístas na minha vida, porém não queria que Louie e Josh fossem afetados por esses tipos de decisões. Nunca. No entanto, minha mãe havia pisado em mim e me feito sentir como a maior babaca do planeta, mesmo que eu tivesse perguntado se Louie estava bem. Estava tentando dar o meu melhor, pensei. Na maior parte das vezes, eu ia muito bem. Pô, mas atenção. Ó, cara, parecia que ela tinha me dado um soco. Eu prestava atenção neles. Como ela poderia fazer parecer que não? Todo esse peso se acomodou gentilmente no meu peito e deixei meu coração nadar nas palavras da minha mãe. Tinha acabado de respirar fundo e de forma trêmula quando ouvi. Diana. Literalmente parados a um metro de mim, na direção contrária a que eu estivera encarando, estavam Tripp e Dallas bem do lado de fora do estúdio de tatuagem ao lado da lanchonete que eu tinha, em algum momento, parado em frente. Será que eles haviam escutado? Oi, cumprimentei Tripp um pouco baixo, sabendo que tinha sido ele a chamar meu nome. Ele nem tentou fingir que não tinha ouvido a conversa. Você está bem, querida? Ser julgada e criticada pelas pessoas que eram para amar você nunca deixava ninguém bem, e não vi motivo para fingir o contrário quando havia chances de ele ter ouvido o suficiente para saber que eu não estava. Não estava tentando impressioná-lo, muito menos a Dallas, por não ficar chateada com algo tão pessoal. Já decepcionou seus pais? Perguntei ao loiro com um sorriso forçado, tentando amenizar algo que eu queria acreditar que acontecia a todo filho, independente da idade. Algo que nunca queria que Lou ou Josh sentissem. A risada de Tripp foi tão alta e sincera que eu sabia que tinha feito a coisa certa por não me fingir de forte. Só todos os dias. Não pude deixar de sorrir um pouco, mesmo que ele estivesse mentindo. Ele deu uma piscadinha para mim antes de perguntar, com aquele sorriso paquerador que não me causou nenhum efeito naquele momento. Vai almoçar? Eu só precisava sair do salão por um minuto para lidar com isto, eu disse, chacoalhando meu celular conforme mantive o olhar em Tripp, e não no moreno ao seu lado que tinha jantado na minha casa há duas noites. Vai fazer tatuagem no intervalo do almoço? Tentei brincar. Foi meu vizinho que respondeu, me obrigando a olhar na sua direção. Não. Estou fazendo um trabalho aqui, ele explicou, simples assim. Oh. Assenti e desviei o olhar dele, sem saber por quanto tempo não tinha problema eu fazer contato visual antes de ultrapassar a linha tênue da nossa amizade ou do que quer que fosse. Um, meu menor está doente agora, e não sei se Josh pegou ou não. O que houve com Louie? Dallas indagou quase que instantaneamente sobre o garotinho que tinha sentado ao lado dele, e, algumas vezes, parcialmente em cima dele, por horas, jogando um jogo de tiro. Dei de ombros, mas foi mais desamparado do que eu teria desejado que fosse. Infecção de garganta. Ambos os homens se encolheram e eu a senti. Preciso ligar para Josh e ver como ele está, porque é para ele ter treino de rebatida esta noite, mas não sei se está doente ou não. Deus esperava que não. Até mais tarde. Ok, até, querida, Trippi se despediu. Sorri para ele e, assim que fiz isso, Dallas adicionou. Espero que Lou melhore. Sorri para ele também e observei os dois se virarem e descerem a rua na direção do estacionamento ou da oficina, aonde quer que fossem. Sem vontade de atravessar a rua de novo, liguei para a escola de Josh e de onde estava na calçada, primeiro pedindo, depois exigindo que o colocassem no telefone para eu poder me certificar de que ele estava se sentindo bem. Esperei do lado de fora da lanchonete até sua voz soar na linha. Oi? J, é a Di. Você está bem? Hã, sim, por quê? Ele adicionou rapidamente, você está bem? Está tudo bem? Aqui há outra tonelada de culpa. Eu era muito idiota. Está tudo bem. Não se preocupe. Me desculpe. Louie ficou doente e sua abuelita precisou buscá-lo. Só queria ver como você estava e me certificar de que está se sentindo bem. A expiração longa dele fez meu coração doer. Pensei que, ele sussurrou, seu alívio evidente. Não estou doente, mas pode vir me buscar se quiser. Esse garoto. Não pude deixar de rir. Volte para a aula. Seu avô vai te buscar hoje, eu disse, embora tivesse certeza de que ele não havia se esquecido. Nossas agendas não haviam mudado muito nos dois últimos anos. Certo, tchau. Tchau, te amo. Também te amo, ele sussurrou logo antes de a linha ficar muda. Pelo menos alguém me amava. Secando meus olhos com as costas da mão, só percebi naquele momento que tinha ficado com os olhos cheios de lágrimas em algum instante. Jesus. Não sabia porque deixava as palavras da minha mãe me incomodarem tanto. Não era a primeira vez que ela dizia uma variação de eu não fazer um trabalho bom suficiente com os meninos. Também não seria a última. O que está tentando me contar é que atingiu o status de baleia azul. A risada de Vanessa do outro lado da linha me fez sorrir conforme eu desci a rua com o carro na direção da minha casa. Cale a boca. É você que está carregando uma criança inteira. Só estou falando a verdade, e não consegue suportar a verdade. O médico disse que ele está no maior percentil em relação ao tamanho. Não brinca? Mas ele não é tão grande. Comparado a que, exatamente? Um bebê de elefante? Alguns dias, tudo que uma mulher precisava era conversar com a melhor amiga para melhorar um dia que não tinha sido ótimo. Eu tinha pensado o suficiente e repassado tudo o que aconteceu com minha mãe. Não queria lidar com isso mais do que já lidara, então ficará aliviada quando meu celular tocou e apareceu o nome da Vanessa na tela. Ela gemeu. Não ganhei tanto peso, ela argumentou. Sou pura barriga. Até a barriga engolir o restante de você, brinquei, ganhando uma vasta risada dela que me fez sorrir. Juro que vou tentar programar minha viagem para te visitar. Tudo tem sido bem caótico ultimamente. Mal tenho tempo para ir ao banheiro e, mesmo quando vou, alguém bate na porta para pedir alguma coisa. Eu sei, Di. Tudo bem. Queria te contar que enviei o presente de aniversário de Josh ontem pelo correio. Está pronta para a festa dele? Quase gemi. A festa. Af. Quase, respondi vagamente. Pareceu convincente. Certo, não vou perguntar. Como está indo com o time de beisebol dele? Avistando minha casa, virei o volante para estacionar. Ele está gostando de verdade até agora. Era eu que estivera tendo problemas com isso. Já fui suspensa do treino por me envolver em uma discussão com uma mãe. Diana. O que ela fez? Falou alguma coisa sobre Josh? Em circunstâncias normais, ela me conhecia bem demais. Ela me chamou de mãe adolescente. Houve uma pausa. Vanessa era resultado de uma mulher que havia se tornado mãe quando era adolescente. Que vaca. Aham. Tudo bem. Ele gosta, não estou preocupada com isso, e os técnicos são. Soltei um assobio baixo. Não meu tipo, mas é legal olhar para eles. Ela deu risada. Seus pais falaram de ele fazer futebol de novo? Quase resmunguei. Esse era um ponto sensível na minha família. Não importava quantas vezes eu explicasse para os meus pais que, só porque eu tinha dois primos que jogavam profissionalmente, não significava que toda pessoa com o sobrenome Cassija seria boa nisso. Não. E Louie? Ainda não. Ele mencionou tentar karatê, mas está feliz andando de skate por enquanto. Tenho certeza de que vai. Merda. Tenho que fazer xixi, mas preciso das duas mãos para sair do sofá. Quase gritei dando risada, imaginando-a tentando sair do sofá e fracassando. Cale a boca. Te ligo mais tarde, ok? Ok. Dei risada de novo. Dei risada de novo. Te amo. Também te amo. Tchau, nós duas dissemos ao mesmo tempo. Jogando o celular na minha bolsa aberta, fiquei dando risada sozinha. Imaginar Vanessa tentando se levantar do sofá de novo só me fez rir mais, aliviando minhas lembranças do dia. Fora do carro, abri a porta de trás do passageiro e me abaixei, escorregando as mãos pelas muitas sacolas de mercado. Minha mãe havia me enviado uma mensagem antes de eu sair do trabalho, dizendo que traria Louie para casa mais tarde, com os Larsen levando Josh ao treino de rebatida e ficando com ele durante aquele período, eu havia decidido ir ao mercado na volta para casa. Havia comprado tudo o que um garoto doente precisava. Diana? Congelei. Cada poço tinha quatro sacolas de mercado penduradas. Meu celular estava na bolsa. Meu coração começou a bater tão rápido que não havia como eu querer saber como poderia estar minha pressão arterial naquele momento. Eu já tinha ouvido aquela voz. Só precisou de um segundo Diana para registrar o tom com a parte do meu cérebro que não queria reconhecê-la. Era Anitta. Ela tinha encontrado minha casa. Ela estava ali. Eu não queria admitir que havia motivo para surtar, mas iria fazê-lo mesmo assim. Estava mais surtada do que brava, e isso me irritou. O nó preencheu o centro do meu peito e minha garganta se fechou. Aquela parte de mim que não queria lidar com isso, que nunca queria lidar com isso, dizia que eu deveria simplesmente entrar no carro, fechar a porta e sair dali o mais rápido possível. Mas pensei em Josh, e sabia que não poderia fazer isso. Anitta sabia onde morávamos. Ela sabia onde morávamos. Descutivelmente o maior erro da vida do meu irmão tinha, de alguma forma, encontrado o nosso endereço. Minhas mãos ficaram dormentes antes de começarem a tremer. Apertei-as em punhos. Também fechei os olhos, torcendo para que fosse um pesadelo, mas sabia que não era. Devagar, expirei de forma longa e tirei a cabeça do carro hesitante demais quando essa era a última reação que queria ter se um dia me lembrasse desse momento. Como um pesadelo, ela estava ali. A mãe de Josh. A mãe biológica de Josh. Não havia desde o funeral de Rodrigo, quando ela teve um chilique no estacionamento Alvermande, a esposa do meu irmão mãe de Lou e madrasta de Josh, que sempre foi muito mais do que isso, até não ser mais. Oi, ela disse em um tom calmo como da última vez que a vira, e não tinha me chamado de vaca imbecil enquanto estivera caindo de bêbada. Poderia perdoá-la por isso. Todos ficamos mal naquele período. Eu não poderia perdoá-la por tentar brigar com Mandy enquanto ela estava de luto e por puxar o braço de Josh quando ele não quisera ir com ela. Por que ele iria? Antes do funeral, do qual eu não fazia ideia de como ela tinha ficado sabendo, ela não o via há três anos. Dava para contar em uma mão quantas vezes ela estivera com o menino ao qual dera a luz e havia desistido dos direitos parentais aos 19 anos. Eu não tinha por que surtar. Absolutamente nenhum motivo. Mas era muito mais fácil falar do que fazer. Como tem passado? Ela perguntou quase casualmente. Bem, espero que você também. Mas precisa ir, consegui dizer calma e cuidadosamente a ela, apesar de as minhas mãos e antebraços terem começado a pinicar com desconforto e eu estar sentindo umas 40 sensações diferentes que não estava pronta para classificar. Só quero conversar, Anitta tentou explicar, uma das mãos subindo para segurar o cotovelo do outro braço. Ela parecia mais magra do que da última vez que a vira. As partes brancas do seu olho estavam mais amareladas e não pude deixar de me perguntar o que tinha de errado com ela. Eu dissera a ela bem claramente quando a empurrara na direção do seu carro depois de arrancá-la de Mandy e Josh, se, um dia, quiser ver Josh de novo, precisa estar limpa. E, pelo amarelo que era para ser branco e a cor opaca do seu cabelo, ela não tinha feito isso. Eu conheci Anitta. Pelo menos conhecia a pessoa que ela costumava ser. Havia sido uma adolescente que se apaixonara pelo meu irmão depois de conhecê-lo em uma balada em Fort Worth. Era bem legal, muito festeira, ia bem alto. Acho que dava para se dizer que éramos bastante parecidas. Anitta estivera saindo apenas com meu irmão por uns dois meses quando contou a ele que estava grávida. Era apenas um ano mais velha que eu, mas, conforme eu observava, eu via essa pessoa que parecia ter envelhecido mais rápido do que eu fisicamente. O que havia começado com ela, não estar pronta para criar um bebê, tinha se transformado nessa pessoa diante de mim que se perdia com uma decisão ruim atrás da outra. Era a mãe biológica de Josh, porém, de todas as formas que importavam, ele era meu, e eu só compartilharia o que ele estava disposto a dar. Ele fora meu antes de Mandy, e ainda era meu mesmo depois de Mandy. Fui eu que ajudei a dar mamadeira para ele depois que tiver a alta do hospital. Eu que revezei com meu irmão para acordar no meio da noite quando ele chorava. Eu que tinha limpado seu bumbum sujo, comprado roupas, batido sua comida quando parara de tomar fórmula. Fui eu que chorei quando meu irmão conheceu Mandy e anunciou para minha melhor amiga e para mim que iria sair de casa e morar com ela. Era eu que tinha sentido muita falta de Josh quando não morei com ele durante aqueles anos em que a família dele estava unida. Não, Anitta. Vá. Agora. Ainda há ordem de restrição contra você. Não pode ficar aqui, eu disse, usando a voz sensata que praticara com os meninos inúmeras vezes. Suas bochechas ficaram rosadas, e isso me lembrou da sua expressão na primeira vez em que tentara ver Josh quando ele tinha um ano e meio. Ele começara a chorar, soluçar, na verdade, e ela ficará muito envergonhada. Eu havia me sentido horrível por ela. Mas também ninguém a fizera desaparecer. Ninguém a fizera dizer e fazer coisas que levaram meu irmão a conseguir uma ordem de restrição contra ela para o bem de Josh. Diana, por favor, faz tanto tempo. Se quer ver Josh, não será assim. Não pode, simplesmente, aparecer aqui. Precisa ir agora. E, a cor rosa se acentuou e ela desviou o olhar. Diana. Anitta, agora, insisti, sabendo muito bem que ainda faltava uma hora para Josh chegar em casa do treino de rebatida. Ela gemeu, suas mãos subindo para as laterais da cabeça ao engolir em seco. Pode me ouvir por um minuto? É só disso que preciso. Não. Quero que você vá. Agora. Vou te dar meu endereço de e-mail. Entre em contato comigo desse jeito. Não quero conversar com você, e não quero ver você, mas podemos nos falar por mensagem. Você imaginaria que ela tivesse entendido das duas últimas vezes que havia ligado e eu não atenderá ou ignorara. Queria ter o que quer que ela dissesse por escrito, só no caso de precisar. Sua boca, aquela boca que, uma vez, chamou meu amado sobrinho de erro, se abriu, porém não foi sua voz que saiu. Tenho praticamente certeza de que ela está te falando para vazar. Algo pinicou no fundo da minha garganta. Alívio? Me virei para olhar por cima do ombro e vidá-la subindo na calçada em direção à minha casa. É, apesar do fato de querer gritar e contar a ela todas as formas que havia magoado meu Josh, não pude deixar de admirar a figura chamada de meu vizinho. E não era porque ele estava sujo e suado e por sua camisa estar grudada nele como uma camiseta molhada. Principalmente. Porque, Jesus Cristo, era como se meu cérebro se esquecesse de quem estava parada perto de mim por todos os quinze ou trinta segundos que observei esse maldito estranho se aproximar. A menos que Anitta fosse cega, ela estava admirando a mesma coisa que eu. Eu sabia que ela enxergava. Aquela expressão de, vaza. A parte superior poderosa do corpo. Jeans velho e gasto todo manchado e botas de trabalho pretas, arranhadas e manchadas de tinta. A camisa que ele vestia deve ter encolhido em algum momento porque as mangas mal cobriam os ombros dele, destacando a tinta preta que cobria seus bíceps, mas me obriguei a olhar para o rosto dele antes de ser flagrada. Vá embora ou preciso acompanhar você até seu carro? Dallas perguntou ao parar ao meu lado, seu ombro a centímetros da minha cabeça, me surpreendendo totalmente. Não negaria um presente quando me era dado, embora fosse de alguém que eu não soubesse como recompensar. Só quero conversar, a mulher, que tinha dado tanta dor de cabeça para o meu irmão, disse. Tenho praticamente certeza de que ela não quer conversar com você. Estou certo? Eu ainda estava olhando para Dallas quando falei com uma voz distraída. Sim. Meu vizinho deu de ombros, sua atenção focada na mulher a alguns metros. Você a ouviu. Vai embora. Só preciso de um maldito minuto, Diana. De alguma forma, o uso do meu nome conseguiu me fazer erguer os olhos a fim de encontrar os dela. Não me obrigue a chamar a polícia. Por favor. Falei para você, conserte sua vida, Anitta. Não apareça na minha casa de surpresa. Não é assim que se faz. Meu vizinho havia virado a cabeça para olhar para mim pela primeira vez, lenta, lenta, lentamente, quando falei a palavra P-O-L-I-C-I-A, virei meu corpo, então, de canto do olho, pude vê-lo piscar. Um músculo naquela maçã do rosto saltada ficou tenso. Suas narinas inflaram apenas o suficiente para serem notadas. A polícia? O homem que morava do outro lado da rua perguntou em uma voz calma e tranquila. E Dallas, que eu poderia ter abraçado bem ali, até beijado, ergueu uma daquelas mãos calosas e grandes e apontou junto com a cabeça para o lado. Vá! Uma palavra e apenas uma palavra era necessária. Agora! Mais uma palavra sedimentou esse comando bruto. Como se sentisse seu fim iminente pelo fato de eu contar alguém maior do que nós de que ela estava infringindo a lei, Anitta fez um barulho curto e firme com a garganta. Esqueça! Estou indo! Não a observei indo embora, nem Dallas, ele estava ocupado demais encarando diretamente os meus olhos. Parte de mim se arrependeu de começar esse negócio de encarar com ele, porém era tarde demais agora. Se ele queria fazer isso, poderíamos fazer. Foi o som de um carro próximo que nos tirou do mundo que havíamos construído ao nosso redor. Dallas se virou para olhar para algo por cima do meu ombro, sua expressão escurecendo pela primeira vez, linha se formando horizontalmente por sua testa conforme ele olhava desafiadoramente pelo que eu só poderia presumir que era o carro de Anitta partindo. Era um cheve preto. Eu não me esqueceria. Simples assim, aqueles olhos sombrios baixaram para os meus, e a expressão do meu vizinho mudou de perturbada para uma preocupada, que uniu seus traços faciais. Você está bem? Tudo que consegui fazer foi a sentir, rápido demais, mas não havia dúvida, na minha cabeça, de que minha ansiedade estava estampada por todo o meu corpo. Anitta não tinha direito legal a Josh. Eu sabia disso. Ela não poderia simplesmente levá-lo. Eu poderia dividir. De verdade. Porém, apenas se houvesse um jeito de saber que ela não magoaria como fizera inúmeras vezes. E somente se ele quisesse. Me obriguei a soltar o ar, então de novo, e finalmente a senti. Eu sabia que estava bem. E, talvez, se eu não estivesse totalmente bem, ficaria em algum momento. Estou bem. Ok. Um pequeno franzido emoldurou a boca do meu vizinho. Deixe que eu pego isso, ele ofereceu, conforme suas mãos foram até as minhas. Balancei a cabeça. Está tudo bem. Eu o levo. Os cantos virados para baixo da sua boca ficaram retos. Dallas piscou, aqueles olhos dele deslizando de um meu para o outro como se tentasse analisar alguma coisa. Talvez estivesse analisando mesmo. Minha teimosia. Vou levar, ele, enfim, disse devagar, cuidadosamente segurando as alças das sacolas de mercado, colocando-as nos seus pulsos enquanto seu olhar ficou no meu. Nem conseguia encontrar força em mim para continuar protestando, para dizer a ele que eu poderia levar a sacola sozinha e avisá-lo de que tinha feito o bastante, que não precisava da sua ajuda. Ele não precisava entrar na minha casa e ficar todo estranho ou inventar alguma outra coisa na sua mente sobre eu o perseguir. Entretanto, eu não tinha força. Apenas o segui, rígida, rígida, rígida. Destravei a porta e o observei entrar enquanto eu pegava o resto das compras do carro e o seguia. Eu estava bem. Ela nunca mais iria à minha casa e, se fosse, seria dali a anos. Era sempre assim que funcionava com ela. Ela aparecia e se passariam anos até eu vê-la de novo. Dallas estava na cozinha tirando as coisas das sacolas quando o encontrei. Meu coração acelerou um pouco e meu estômago ainda estava irritado. Não precisa mesmo fazer isso. Posso fazer. Ok, foi sua simples resposta, mesmo continuando a ajudar. Suspirei. Sério. Não precisa. Não quero que se sinta estranho de estar aqui. Juro que não estou tentando fazer nada. Aquelas mãos grandes e calosas pararam de se movimentar. A respiração que ele soltou foi tão longa que consegui ouvir. Sei que não está. Fiquei tão distraída com a mãe de Josh que nem consegui pensar em uma resposta ou em focar no silêncio tenso entre nós. A vergonha me preencheu do umbigo até o queixo, porém sabia que tinha que falar alguma coisa para ele sóbrio que acabará de acontecer. Obrigada por aquilo lá fora. É, sou exatamente tão estranho quanto eu temia. Enfim, ele olhou para mim através daqueles cílios compridos e pontudos nos quais eu nunca tinha reparado. Ela estivera parada do lado de fora da sua casa há um tempo, ele explicou casualmente. Pensei que alguma coisa não estava certa. Seu comentário só me fez sentir um pouco culpada por ouvir a conversa que ele tivera com a mulher do carro vermelho, sua talvez separada, talvez quase divorciada esposa. Não era da minha conta saber sobre ela, muito menos pensar nela quando eu tinha algo mais importante no que me concentrar. Porra de Anitta. Ela não podia levar Josh. Não podia. Não havia como. Lembrei o nó que tinha se formado no meu estômago. Talvez eu devesse ligar para a escola dele no dia seguinte ou conversar com a professora sobre a situação, para que eles pudessem ficar mais vigilantes em relação a com quem ele ia para casa. Há algo que eu deva saber? Ele perguntou baixinho, mais gentilmente do que qualquer outra frase que já tinha ouvido sair da sua boca. Havia? Colocando a palma da mão na testa, fechei os olhos e obriguei meu coração a bater mais devagar. Algo metálico bateu no balcão da cozinha. Poderia imaginá-lo tirando as latas de sopa e as colocando ali, mantendo as mãos grandes ocupadas. Posso ajudar, se me disser do que precisa. Ele estava me oferecendo ajuda após não ter conseguido se afastar de mim rápido o suficiente. Quem diria? Quem diria, porra? Lágrimas pareceram encher meus olhos, porém as sequei conforme descia as mãos pelo rosto. Em que momento eu tinha me tornado um bebê tão chorão? Quando abri os olhos de novo, minha atenção foi para o armário diante do meu rosto. As palavras que saíram da minha boca eram a verdade. Mentira e eu não éramos amigas. Aquela era a mãe biológica de Josh, contei a ele sem me alterar. Ele não falou nada. Me virando para encará-lo, eu o encontrei com a mão em uma das latas que devo tê-lo ouvido tirar de uma sacolinha. Encontrei seus olhos por um instante ao pegar uma das sacolas perto dele e comecei a tirar as coisas de dentro. Não é para ele vê-la mais. Ela tentou tirá-lo da creche quando ele tinha três anos, e tivemos que pedir uma ordem de restrição contra ela. Não tem feito nada assim desde então, porém só aparece depois de alguns anos. Dei de ombros e amassei a sacola quando a esvaziei. Esmaguei-a com a mão e engoli em seco quando olhei para cima para ele por cima do meu ombro, dando de ombros de novo. O que mais havia para dizer? Certo, ele disse, bem baixinho. Aqueles olhos cor de mel travaram nos meus. Havia apenas uma ruga minúscula entre suas sobrancelhas naquele instante. Certo, ele repetiu em uma expiração que pareceu quase dolorosa. Vou ficar de olho. Minha boca formou um sorriso que não era verdadeiro. Que confusão! Bem, obrigada por isso. Não consigo, Deus, essa situação toda me deixou estranha. Parte de mim ainda não conseguia absorver que ela apareceu depois de tanto tempo. Por que faria isso? Quando aparecerá no passado, sempre fora para provocar Rodrigo. Eu não achava que ela tivesse um amor profundo por Josh. Mas do que eu sabia? Provavelmente, faria a mesma coisa se estivesse no lugar dela. Todos nós cometíamos erros dos quais nos arrependíamos. Agradeço, de verdade. Não precisa me agradecer. Não ia deixar que lidasse com ela sozinha. Sua mão subiu para a nuca em um gesto que não pareceu tão casual quanto deveria. Provavelmente, ele não gostava de se envolver em coisas que não o incluíssem. Não podia culpá-lo. Mas o que ele falou em seguida explicou. Te devo uma. Não me deve nada, falei devagar, encontrando seu olhar. Aquela expressão desconfiada não mexeu um músculo. Você só foi gentil com minha família. Te devo uma, ele repetiu. Imaginando que estivesse falando de D-Tripe, me concentrei nas suas outras palavras. O que eu faria com aquele homem? Seria ingrata pelo que ele fizera mesmo que tivesse sido, principalmente, um apoio moral? Eu sabia que deveria aceitar o que viesse por qualquer que fosse o motivo. Trabalhamos em silêncio por uns minutos. Ele havia tirado as coisas das sacolas e as colocado no balcão enquanto eu as guardava. Algumas vezes, eu o peguei olhando pela cozinha, tenho certeza de que observava os armários horríveis e a pintura que precisava ser renovada. E o piso que havia visto décadas melhores, porém não comentou sobre isso. Não me deixei ficar toda esquisita por ele estar visitando minha casa, aquele quase estranho. Se quiser chamar a polícia, faça com que venham aqui. Posso ser sua testemunha de que ela esteve aqui? Meu vizinho ofereceu naquela voz calma que me lembrou de que era esse homem que não queria conversar com mulheres que flertavam com ele porque era casado e que também ensinava beisebol para garotinhos. Estivera pensando nisso enquanto guardava as compras. A verdade era que eu não queria envolver a polícia, mas porque não queria que isso refletisse nos meus pais e que ficassem estressados, como também não queria que os meninos fossem envolvidos. Josh tinha me feito prometer algo para ele que sempre levaria muito a sério naquela noite após o funeral. Nunca mais vai precisar vê-la se não quiser, Jota. Não vou deixar que ela te leve. Juro. Não quero, disse a ele. Realmente acho que ela não vai voltar. O barulho que saiu da garganta dele não dizia se ele aprovava minha decisão ou não. Por um instante, pensei em contar a ele sobre Rodrigo, porém não contei. Tinha bastante coisa com que lidar após ver Anitta. Falar sobre o meu irmão era uma montanha que eu ainda não queria enfrentar com aquele homem, que estava, lentamente, tornando-se meu amigo. Quando terminamos, alguns minutos depois, o técnico de Josh me olhou de um jeito sério e solene. Vou indo, mas estarei em casa pelo restante do dia. Grite se precisar de alguma coisa, mas vou ficar de olho e garantir que você não tenha mais visitantes. Não precisa mesmo fazer isso, tentei insistir. Dallas deixou a cabeça cair para o lado por um instante, observando-me com aqueles olhos. Aquela boca rosada se abriu apenas o suficiente para eu poder ver a ponta da sua língua encostar no canto dos lábios. Você é amiga da minha família. Somos vizinhos. Suas pálpebras baixaram de um jeito que formavam quase um olhar desafiador. Me ligue se precisar de qualquer coisa. O olhar que lhe lancei deve ter dito, tem certeza de que não vai surtar se eu ligar, porque juraria que ele fez careta. Grite, ele repetiu naquele tom mandão. A senti para ele, não totalmente convencida de que ligar era algo que o faria parar de ser meu amigo. Obrigada de novo. Dallas ergueu um ombro redondo e musculoso. Certifique-se de trancar as portas, certo? A senti lentamente para ele. Aquela parte orgulhosa de mim queria dizer que eu sabia me cuidar. Porque eu sabia. Cuidava de dois meninos e de mim. Mas fiquei de boca fechada. Sabia quando aceitar ajuda e quando não aceitar. Não era como se eu tivesse outra pessoa. Ei! Gritei para ele de repente. Josh dará uma festa de aniversário no próximo fim de semana. Se não tiver nada melhor para fazer, sinta-se à vontade para aparecer. Teremos comida e também vou convidar outros vizinhos. Não precisava que ele pensasse que eu estava tentando seduzi-lo. Dallas hesitou por um instante, já se afastando. Ele estava de costas para mim. Certo. Não se mexeu por um momento. Da próxima vez que chegar em casa, fique de olho. A indignação queimou no meu peito por ser tratada como uma criança burra. Qual era o problema desse cara e seu jeito mandão? Os olhos dourados castanhos olharam por cima do seu ombro. A ruga familiar se formou entre suas sobrancelhas. Não fique brava, ele disse, virando-se para frente de novo antes de adicionar. Só quero ajudar. Até mais. Capítulo 11 Lou e Sheve, eu disse seu nome calmamente. Ele não olhou para mim. Sabia o que eu ia perguntar. Eu tinha olhos. Ele também. E estava usando os dele para olhar para o céu não tão interessante. Cossei a ponta do meu nariz. Cadê seu sapato, Bu? Mesmo após perguntar a ele sobre seu tênis perdido, o que eu sabia que ele estivera calçando quando saímos de casa, já que por que ele sairia de casa com apenas um tênis? Ele ainda não olhou para baixo. Ele ainda não olhou para baixo, para seu pé com meia. O mesmo pé com meia que, de repente, tinha flexionado os dedos dentro do tecido azul e preto como se tentasse esconder. Jesus Cristo. Ele inclinou a cabeça para o lado e ergueu os ombros pequenos. Não sei, ele sussurrou. De novo, não. Com sua atenção focada em outra coisa que não em mim, não me senti mal por beliscar o alto do meu nariz. Ele sabia que eu só fazia isso quando merecia, e essa contaria como uma dessas vezes. Se alguém tivesse me dito, quatro anos antes, que garotinhos perdiam sapatos aleatoriamente sem nenhum motivo, eu teria dado risada e falado que era mentira. Se Josh já tinha perdido um tênis tão novo sem minha presença, Rodrigo não havia me contado. Quem perde um sapato e não está apagado de bêbado? Como alguém perde um sapato, para começar? Também não sairia por aí me gabando. Mas agora, dois anos sendo sua guardiã cuidadora, entendi como era possível. Possível três vezes por ano. Como meu biscoitinho de amor, que geralmente estava mais preparado do que eu, tinha algo faltando e estava além da capacidade de compreensão do meu cérebro. O fato era que ele perdia. Como eu deveria ter me acostumado com ele entrando de fininho no meu quarto e quase me matando de susto. Pelo menos, eu não deveria ficar surpresa por ele conseguir fazer isso. Conforme ficávamos perto das arquibancadas no campo onde Josh treinava, olhei em volta, torcendo para, magicamente, ver um sapato que meu instinto imaginava ter perdido para sempre. Porra! Agachando, coloquei minha bolsa na superfície perto de nós e apoiei uma mão no seu ombro. Falei para você me contar quando isso acontecer, Lu. Ele ainda não fizera contato visual. Eu sei. Mal consegui ouvi-lo. Então por que não contou? Por que não? Por quê? Perdi meu tênis na semana passada. Perdeu? Vovó me comprou outro igual e me fez prometer não perder de novo. Filha da puta. E ali estava eu me sentindo mal quando escondia coisas dos Larsen. Pressionando a ponta dos meus dedos no seu maxilar, gentilmente, o fiz olhar para mim. Sua expressão estava tão arrependida que fiquei tentada em dizer a ele que estava tudo bem e que não se preocupasse com isso, mas só tive que imaginá-lo crescendo e se tornando um mentiroso para saber que essa era a pior coisa a se fazer. Não vou ficar muito brava com você se me contar a verdade, e não gosto quando mente para mim. Pode mentir para mim ao não me contar tudo também, Louie. Precisa mesmo ser mais cuidadoso com suas coisas. Eu sei. Sei que você sabe. Mas agora não vou comprar outro par que você goste até saber se consegue cuidar deles. Ele arfou. Mas. Não. Mas. Não. Mas. Não vou, Louie. Já te avisei. Agora me mostre qual foi o último lugar em que você o viu. Talvez possamos encontrá-lo. Ele suspirou, porém, finalmente, guardou seus argumentos para si mesmo. Do outro lado da cerca, os jogadores estavam amontoados em volta dos técnicos conforme o treino terminava. Ficando de olho neles, me virei para deixar Louie pular nas minhas costas e me levantei. Para onde? Ele apontou para frente diretamente para o lugar em que estivera brincando durante a última hora com outros irmãos de jogadores do time. Ainda havia um monte de crianças correndo para lá e para cá. Conforme os observei, não isentaria nenhum deles de terem pegado o tênis e saído correndo. Crianças são terríveis às vezes. Com a lanterna do celular, movimentei a luz pelo chão, no estilo CSI, tentando encontrar um rastro de cadarço ou algo assim. Perdeu seu sapato de novo, burro? Não me importei em me virar para conversar com Josh. Não chame seu irmão assim, mesmo que ele tenha perdido. Pedi desculpa, Louie murmurou. Fiz careta quando chutei um galho quebrado para me certificar de que não tivesse, misteriosamente, ido para baixo dele. Não tinha. Mentira. Nunca se desculpou. Ele fez um barulho de zumbido às minhas costas. Sua respiração era quente nos pelinhos do meu pescoço. Pedi na minha cabeça. Apesar de tudo, ele me fez rir. Vou olhar ali. Josh suspirou, já se afastando de nós, sua atenção focada no chão. O que está fazendo? Uma voz indagou de algum lugar próximo um momento depois. Me endireitando, olhei por cima do ombro e vi meu vizinho ali, sua expressão confusa. Não poderia culpá-lo. Só podia imaginar o que parecia eu estar andando por aí no escuro com um garoto de cinco anos nas costas. Oi. Essa era a primeira vez que nos víamos desde o dia em que Anitta apareceu inesperadamente. Bastante inesperadamente. Estamos procurando um sapato mais ou menos deste tamanho. Usei os dedos de uma mão para lhe dar uma medida aproximada. Dallas murmurou e, imediatamente, olhou para o chão. Eu havia reparado, durante o treino, que ele aparara os pelos da barba. O boné gasto e vermelho que ele, normalmente, usava durante o treino de beisebol estava puxado para baixo na sua testa. Minha mãe costumava dizer que meus sapatos levantavam e saíam de casa sozinhos. Olhei para Lou e por cima do ombro e ele virou o rosto. Aham. Onde você deixou, amigão? Nosso vizinho perguntou ao dar a volta na gente para procurar mais para frente no chão. Não sei, o garoto nas minhas costas respondeu em um tom abafado que eu reconhecia de quando ele estava envergonhado. Tentei manter a risadinha o mais baixa possível, porém ainda foi alta o suficiente para Dallas ouvir e se virar. Pelo jeito que suas sobrancelhas estavam, ele estava achando engraçado. Não poderia dizer que não gostava disso nele. Após ele levar seu Xbox para minha casa, eu tinha observado o quanto ele era paciente com Louie. Talvez ele ainda estivesse agindo um pouco estranho comigo, mas não fora assim com nenhum dos meninos naquela noite. Quando Josh e os garotos tinham saído do quarto, exigindo serem alimentados, todos ficaram empolgados ao verem Dallas ali. Crianças eram ótimas para identificar babacas, e acho que aquele homem não poderia ser tão ruim se nenhum deles reclamava. Deus sabe que Josh não guardaria para si mesmo sua opinião sobre alguém. Também o negócio que Tripp me contou sobre a ex de Dallas me ajudou a não levar sua frieza para o lado pessoal. Vamos encontrar. Não se preocupe, ele assegurou ao macaquinho nas minhas costas. Obviamente, ele nunca tinha perdido um sapato de criança, porque não era tão frequente encontrá-los. Muitas vezes, eles desapareciam para nunca mais serem vistos, como meias na secadora. Porém, não queria estragar seu otimismo. Algumas crianças nos seguiam, alheias à nossa caça ao tesouro. Provavelmente, procuramos por mais cinco minutos antes de um garoto passar correndo bem na frente de Dallas. Rápido como um raio, ele estendeu a mão e pegou o menino do time de Josh pelas costas da camisa de treino, fazendo-o parar. Dean viu um sapato. Dallas perguntou ao filho de Tripp, a mão na parte de trás da sua camisa se erguendo para tocar a nuca do garoto em um tapinha carinhoso. O loiro escuro, um pouco mais alto do que Josh, franziu o senho. Não. Ele pareceu pensar por um segundo. Que tipo de sapato? Nosso vizinho gesticulou na direção de Lou e de mim. O sapato do garotinho. Um tênis. O jogador virou sua atenção para nós, seu sorriso aumentando de um jeito que não parecia pertencer a um garoto de dez ou onze anos. Oi, senhorita. Diana. Oi, Dean. Sorri para ele. Seu sorriso realmente era diferenciado. Vou encontrar, disse logo antes de ir na direção que tinha vindo, de volta a um pequeno grupo de crianças mais novas do que ele. Sem muita expectativa, pensei em esperar mais uns minutos antes de irmos para casa. Estava resignada ao inevitável ter que comprar outro par de tênis, desta vez do Walmart. Além disso, estava ficando tarde, e eu tinha deixado cozinhando chili na panela elétrica naquela manhã. Provavelmente só passou um minuto até Dean voltar correndo até nós, com a mão estendida. Nela, havia um tênis vermelho e preto que agora eu percebia que era novinho. A senhora Larson realmente tentou ser rápida para eu não perceber. O... O que se diz, Lou? Perguntei ao pegar o tênis dele. Obrigado. Ele murmurou um pouco mais baixo do que geralmente o teria feito. Obrigada, Dean, enfatizei. Realmente agradecemos por isso. O menino sorriu daquele jeito de novo, que meu instinto dizia que era encrenca. Qualquer coisa para você, senhorita. Diana. Esse garoto era uma figura. Obrigada. Eu disse, lançando um olhar para Dallas, que tinha uma expressão ridícula como se também não soubesse o que pensar. Até mais, Josh, o menino gritou para o meu sobrinho antes de cumprimentar Dallas e sair correndo de novo. Tchau, tio Dal. Louie desceu das minhas costas, pousando na terra, alheio ao fato de que vestia sua calça caque da escola e o chão estava úmido da chuva de mais cedo. Começou a calçar o tênis, abrindo as faixas de velcro para o outro lado. Obrigada por pedir para ele procurar, eu disse ao nosso vizinho, ficando de olho em Louie ao mesmo tempo para garantir que mais nada desaparecesse magicamente. É, obrigado, senhor Dallas. Dallas, e por nada. Falei para você que encontraríamos. Louie ficou em pé, se ajoelhando primeiro, como se sujar seu bumbum não tivesse sido suficiente. Vamos comer chili esta noite. Quero vir. Ele convidou tão de repente que me pegou totalmente desprevenida. Congelei, erguendo meu olhar para Dallas, sorrindo rigidamente. Ele é casado, me lembrei. Casado. A última coisa que eu queria fazer era lhe dar a impressão de que estávamos tentando envolvê-lo em nossa vida mais do que precisava. Aqueles olhos cor de mel desviaram de Louie para mim. Chile. É muito bom. Louie não sabia mentir. Ele foi tão sincero e inocente na sua resposta que me fez desejar que todo mundo fosse tão direto. Também me fez querer proteger muito mais seus sentimentos. Tenho certeza de que o senhor Dallas, comecei, antes de ser interrompida por nosso vizinho. Somente Dallas, ele me cortou. Já tem planos, Lou. Podemos convidá-lo outro dia, não de última hora. O menino piscou para o homem com aqueles olhos azuis que poderiam conquistar mundo se ele colocasse isso na cabeça. Você tem coisas para fazer? Nosso vizinho abriu a boca, a hesitação bem ali, uma desculpa, um motivo, alguma coisa, na sua língua, porém a fechou bem rápido. Pareceu analisar Louie por completo, e eu sabia o que ele estava enxergando, o menino mais fofo do mundo. É bom mesmo? Ele perguntou a Louie, um sorriso suave e gradual aparecendo na sua boca. A confirmação entusiasmada do meu menino com a cabeça poderia convencer até o maior grinch. Era tanto uma bênção quanto uma maldição. Ele a usava comigo regularmente. Nosso vizinho caiu na dele. Se sua mãe não se importar, ele parou de falar, me olhando quase como se pedisse desculpa. Para qualquer outra pessoa, o franzido que tomou o rosto de Louie com a palavra compame não teria significado qualquer coisa além de uma criança não gostar da ideia de poder não acontecer do jeito que queria. Porém, para mim, eu sabia o motivo daquele franzido, e a resposta de Louie não me fez sentir melhor. Ignorou a palavra compame e respondeu. Docinho não se importa, não é? Posso te ajudar com alguma coisa? Olhando por cima do ombro, balancei a cabeça para o homem alto parado na minha cozinha pela terceira vez em uma semana. São só alguns pratos. Estou quase acabando. Dallas analisou a cozinha, olhando-a da mesma forma que fizera da primeira vez em que tinha ido lá, provavelmente observando todas as imperfeições que eu consertaria algum dia. Obrigado pelo jantar. Enxaguando o último prato e o colocando no escorredor, sequei as mãos no pano que ficava pendurado no fogão. Por nada. Me virei para olhar para ele conforme os sons dos garotos na sala nos diziam que estavam discutindo. Qual era a novidade? Estava bom mesmo, ele disse. Se eu não estivesse imaginando totalmente, havia um toque de brincadeira no seu tom. Não pude deixar de sorrir para ele. Felizmente, o jantar só tinha sido meio estranho no início. Nunca usávamos a mesa da sala de jantar a menos que meus pais ou os Larsen estivessem em casa, e dessa vez não foram uma exceção. Nós quatro havíamos nos sentado em volta da mesa de centro com tigelas e pedaços de pão, Josh e Dallas conversando sobre beisebol profissional quase o tempo inteiro. Enquanto isso, Lou e eu tínhamos nos revezado abrindo a boca um para o outro quando estava cheia de Chile. Obrigada por vir. Lou não passa muito, como eu falava isso. Não passa muito tempo com homens que não tenham por volta de 60 anos desde que o pai dele morreu, e você sempre foi legal com ele. Ele gosta de você. Obrigada por isso, aliás. É muito gentil da sua parte. Algum nervo naquele rosto sério pareceu saltar em descrença ou desconforto. Não dava para ter certeza. Não sabia que havia mencionado a morte de Rodrigo até depois de ter terminado de falar. Dallas ergueu a mão para coçar os pelos aparados do maxilar, balançando a cabeça. Não me agradeça. É um bom garoto. Ambos são bons garotos. Sua mão desceu para segurar a nuca. Meu pai morreu quando eu era jovem. Tenho certeza de que eu era do mesmo jeito na idade dele. Eu entendo. Seu pai tinha morrido? Não sabia disso. Mas, também, por que saberia? Me perguntei quantos anos ele tinha, mas guardei a dúvida para mim mesma, focando no lado bom do que ele dissera, e parte de mim torcia para ele não perguntar sobre o meu irmão, então mudei de assunto. Tenho certeza de que essa mentalidade ajuda quando está treinando os garotinhos. Dá para ver que todos gostam muito de você. Dava mesmo. Quando Dallas conversava com eles, a atenção deles ficava focada nele. Ele era paciente mesmo quando não ouviam suas instruções e continuavam fazendo errado repetidamente. Acho que eu não conseguiria me manter tão calma. Aquele olhar cor de mel incrível deslizou para mim, e ele ergueu um ombro musculoso casualmente. É por isso que faço isso. Gosto da ideia de estar lá para alguém que talvez não tenha mais ninguém por perto, ensinando a eles o que aprendi sem ter alguém para me ensinar. Ele declarou como se o que ele passará quando criança sem um pai fosse um fato. Como se não ter um pai fosse algo simplesmente tão descomplicado quanto não ter um cachorro na infância. Não falou como se fosse um fardo enorme e secreto. Simplesmente era o que era, e pensei que foi por isso que suas palavras me atingiram com tanta força. Ele realmente gostava do que fazia por um bom motivo. Engoli em seco e, de alguma forma, me impedi de sorrir para ele, sabendo que isso, provavelmente, só deixaria a situação mais esquisita. Não estou dizendo isto para flertar com você. As laterais da sua boca se flexionaram um pouquinho ao mesmo tempo que fiz esse comentário. Não, mas continuei. Estava apenas brincando com ele, disse a mim mesma, tentando manter isso tão leve quanto poderia. Mas é muito gentil da sua parte. Nunca se sabe quando mesmo um pouquinho de gentileza pode mudar a vida de alguém. O sorriso de Dallas se derreteu lentamente em uma expressão séria e uma afirmação rígida. Eu sei. Ele sabia. Após esfregar as mãos na minha calça, me estiquei para o pano de prato que tinha ao lado da pia e comecei a dobrá-lo de novo. Então, como acabou sendo do tornado? Trippi queria começar seu próprio time porque teve uma discussão com o antigo técnico de Dean e me embebedou o suficiente para concordar em assumir com ele sendo assistente. Ele não sabia merda nenhuma sobre beisebol, mas aprendeu. Precisei ler uns livros sobre as regras. Não jogava há anos, explicou. Jogava quando era mais jovem. Na pequena liga e no ensino médio. Mais assistia do que jogava. Não estudei em uma escola chique por isso nem nada. Ali, havia algo no seu tom que não achei legal. Também não estudei em nenhuma escola chique. Precisava parar de olhar nos olhos dele a menos que fosse necessário. Eu detestava a faculdade. Fiz um semestre do básico e decidi que não era para mim. Você corta cabelo? E faço coloração. Ixi, liso, adicionei com uma voz brincalhona antes de me impedir. Que Deus não permitisse que ele pensasse que eu estava flertando. Faço mais coloração agora. Dallas apoiou o quadril no balcão da cozinha, cruzando os braços à frente do peito. Eu já havia reparado em todas as manchas de terra nos seus antebraços e bíceps do treino. Ele havia tirado o boné antes de entrar em casa. Trippi disse que você não quis cortar o cabelo dele. E eu pensava que eu tivesse uma boca grande. Não. Aquelas sobrancelhas castanho escuras se uniram como se ele não conseguisse acreditar que eu diria não para seu primo. Por quê? Estou indo muito bem com a maioria mulheres, algumas crianças e alguns homens que estão comigo há um tempo. Não estou preocupada com isso. Da última vez que aceitei um novo cliente homem, ele tentou enfiar o rosto no meu seio, peito. Dei de ombros. Não atendo mais. Ele franziu o senho. As pessoas fazem isso? Sim. Um dos meus colegas de trabalho é homem e estão sempre beliscando a bunda dele, expliquei antes de fazer careta. Mas ele não se importa muito, contanto que receba uma boa gorjeta. O olhar chocado dele me fez rir. Senhor Dallas, quer jogar Xbox comigo? Veio a voz cantarolante de Louie da sala. O que era isso? Tinha passado das dez. O único motivo pelo qual ainda não os havia mandado para a cama era porque estava lavando a louça. Não está na hora de ele dormir? Dallas perguntou em uma voz baixa. Assenti para ele. Louie? Que jogar Xbox, o quê? Venha dar boa noite para o senhor Dallas para poder ir para a cama, gritei, revirando os olhos para o garoto sorrateiro. Ouvi um pó, cara, da sala. Louie demorou alguns segundos para entrar marchando na cozinha, indo na direção do vizinho. Ele ainda nem tinha vestido o pijama. Sua calça da escola estava ainda mais suja do que o imaginara. Seu rosto parecia corado, mas ignorei. Boa noite, senhor Dallas. Ele soou mal-humorado. Que pena. Boa noite, Louie, Dallas respondeu, baixando aquela mão grande e áspera para poder cumprimentar uma mão muito menor do que a dele. Louie abriu um sorrisinho para ele quando deu um tapa na mão dele o mais forte que conseguiu. Pode vir amanhã se quiser. Certo, docinho? Hã? Amanhã tem uma coisa para fazer, mas talvez depois. Vamos ver, amigão, ok? O homem falou, me salvando da encrenca de ter que encontrar um jeito de dizer a Louie que nosso vizinho tinha outras coisas para fazer. Se Dallas não soubesse, descobriu nesse instante, meu Louie era a alma mais inocente do universo. Ele não pedia muito. Não precisava de muito. E as palavras vagas de Dallas foram suficientes. Ok. Boa noite. Ele se virou e começou a sair da cozinha de novo, me deixando ali parada antes de, finalmente, dar meia volta. Te vejo no meu quarto. Perguntou, enfim, se lembrando de que eu estava no mesmo ambiente. Traidor. Sim, Gu. Te vejo em um minuto. Ok. Boa noite. Ele pareceu gritar para nós dois. Me virei para olhar para Dallas com outra desculpa e garantia pronta, mas ele foi mais rápido. Baixou o queixo e disse. Não precisa. Sei que nenhum de vocês está fazendo nada nem tentando dar em cima de mim. Encontrou meu olhar na mesma altura, sério. Não pude deixar de confirmar. Tem certeza? Certeza. Não fiquei totalmente convencida. Juro. Prometo. Vou conter minhas mãos, e os meninos e eu estamos bem do jeito que estamos. Não estou procurando um coroa com dinheiro. Só não quero que me odeie, já que temos que nos ver o tempo todo. Juro. Ele não desperdiçou um segundo, e até o canto do seu lábio se ergueu conforme ele murmurou naquela voz grossa. Eu sei. Sua boca ficou reta quase que instantaneamente. E não te odeio. Pensei que quisesse ser minha amiga. Capítulo 12 Minha cabeça estava me matando uns dois dias depois. Queria vomitar. Não tinha dor de cabeça com frequência, mas, quando elas vinham, era uma dor do inferno. Acordei, naquela manhã, com uma sensação latejante atrás de um olho e só piorara gradativamente conforme levei os meninos para a escola. Deveria saber o que estava acontecendo. Quando uma ligação de um número restrito apareceu na minha tela exatamente quando estacionei, a dor aumentou para outro nível. Maldita Anitta de novo. Sabia que era ela. Pensar nela, geralmente, me dava dor de cabeça, porém, com sua visita recente e a ligação hoje, foi muito pior. Estava enjoada e meu cérebro queria sair do crânio. Por um milagre, consegui trabalhar o dia todo sem vomitar nem rastejar sob a mesa, graças ao remédio para a dor de cabeça que mantínhamos na sala de descanso para emergências e a muito café. Minha mão até tremeu em alguns cortes que fiz. Foi um milagre eu não ter me cortado. Meu celular tinha tocado mais duas vezes, uma vez com o nome de Trip na tela e a segunda com o nome de Dallas. Não estava afim de lidar com beisebol e não me incomodei em atender, deixando ambas as ligações caírem na caixa postal. Era minha vez de buscar os meninos na escola. Não precisava olhar no espelho para saber que o desconforto da dor de cabeça estava estampado em todo o meu rosto. Ambos foram fofos e me observaram durante o trajeto para casa. Tenho certeza de que perceberam que eu não estava me sentindo bem, porém não comentaram. A cereja no bolo de como eles estavam sensíveis foi quando chegamos em casa, e Josh se ofereceu para fazer um lanche para eles, para que eu não precisasse fazer. Tudo o que consegui fazer foi agradecê-lo e bagunçar seu cabelo. Ambos, junto com Mac, foram para o quintal, a fim de brincar de Deus sábio que ao mesmo tempo que a dose seguinte do remédio que eu tinha tomado começou a fazer efeito apenas o suficiente para que a luz vinda das janelas não me fizesse sentir que estava à beira da morte. Então, quando bateram na porta da frente, fiquei meio confusa. Raramente, meus pais vinham sem ligar primeiro, e os Larsen nunca apareciam sem avisar. Nenhuma amiga minha viria sem verificar se podia. Quase ninguém tinha um novo endereço. Olhando pelo olho mágico, fiquei mais do que surpresa ao ver um rosto familiar do outro lado em vez de uma escoteira ou uma testemunha de Jeová. Ei, eu disse, hesitante e muito fracamente, ao abrir a porta. Quando olhara pelo olho mágico, Dallas estivera simplesmente com a expressão mais feliz no rosto que eu já havia testemunhado nele, porém, no segundo em que seu olhar pousou em mim, essa expressão se franziu instantaneamente. O que há com você? Será que estava tão ruim que alguém que era quase um total estranho pudesse identificar que havia algo de errado comigo? Não estou me sentindo bem. Seu franzido se aprofundou, seu olhar me analisando por completo de novo de uma forma que me fez sentir que ele estava se certificando de que eu não tivesse uma doença contagiosa. Você está péssima. Era para estar parecendo uma rainha da beleza quando a bola do meu olho parecia que ia abandonar a cabeça? Dor de cabeça? Comecei a sentir, mas me lembrei de que isso só iria piorar. Aham. Não tenho com frequência, mas quando tenho, por que estava contando isso a ele? E por que ele estava ali? Precisa de alguma coisa? Perguntei um pouco mais grosseira do que pretendia que saísse. Ele ignorou minha pergunta e meu tom. Quando foi a última vez que tomou remédio? Dei de ombros, pelo menos, acho que dei de ombros. Há umas horas. Já fez o jantar? Não. Sinceramente, estivera pensando em pedir para Josh ligar e pedir alguma coisa. Nem queria me incomodar em pré-aquecer o forno para colocar uma lasanha. Dallas olhou por cima do ombro, hesitando quando olhou para frente de novo. Seu maxilar ficou saliente por um instante. Respirou fundo pelo nariz, então a sentiu, mais para si mesmo do que para mim, isso era certeza. Circulou aqueles ombros enormes dele e encontrou meu olhar diretamente. Vou fechar a porta. Vá se deitar. Vou cuidar do jantar, ele declarou daquele jeito mandão e sensato, como se não fosse alguém que eu tivesse conhecido e encontrado apenas algumas vezes. Quem era esse homem e por que ele estava fazendo isso? O minúsculo balanço de cabeça que dei foi mais do que suficiente para fazer a Billy rastejar para minha garganta. Não dava para tentar esconder minhas bochechas inflando conforme eu tentava conter o ácido. Não precisa fazer isso. Eu quero, ele disse, ainda sem quebrar contato visual. Será que ele estava usando minha própria tática contra mim? Engoli em seco. Desculpe. Obrigada pela oferta, mas ficaremos bem. Está precisando de alguma coisa ou podemos só falar por e-mail depois? Além do mais, desde quando ele ia em casa para falar sobre o tornado pessoalmente? Nunca. Para que mais ele iria? Para lhe dar crédito, ele não fez muito mais do que inclinar o rosto para o céu e respirar fundo, antes de voltar sua atenção para mim, seus traços faciais suaves e nada divertidos. Você é sempre tão teimosa? Teria semi-cerrado os olhos se não fosse piorar minha dor. Então lhe disse a verdade, imitando sua expressão. Sim. Seu nome verdadeiro é Dallas mesmo? Aquela sobrancelha grossa e escura se ergueu meio centímetro. Sim. Por que seus pais te deram esse nome? Perguntei mesmo quando minha cabeça latejou de novo, me enjoando. A sobrancelha dele se ergueu mais um quarto. Meu pai perdeu uma aposta em um jogo de futebol e ia me dar o nome de Dallas ou Cowboy. Ele não perdeu tempo e voltou ao assunto original. Me deixe te ajudar. Eu também teria escolhido Dallas. Esqueci do negócio do nome e acenei a mão com fraqueza. Você fez o suficiente. Não estou tentando me aproveitar de você ou ultrapassar algum limite. Vamos ficar bem, sussurrei, fechando um olho quando começou a latejar de maneira ainda mais concentrada. Dallas estava me encarando, mas não me importei. Sua voz era tão baixa que tive que me esforçar para ouvir. Entendo que está tentando não dar em cima de mim, nem agora nem nunca, certo? Podemos nunca mais falar disso. Estou aqui. Você não está se sentindo bem. Me deixe ajudar. Fechei os dois olhos e franzi o senho, querendo que essa conversa acabasse. Ele suspirou. Sei como é ser mãe solo e ter dor de cabeça de vez em quando. Se quiser ligar para mim e se certificar de que não estou te zoando, vai em frente. Eu não tinha energia ou a força de vontade para refletir sobre suas palavras. Abriu os olhos. Quem usava a mãe como referência, de qualquer forma? O jeito como ele estava me olhando era como se estivesse respirando fundo de desespero na sua mente. Tire uma foto da minha carteira de motorista e envie para alguém. Se for te fazer sentir melhor, ele sugeriu calmamente. Eu não achava que ele era um tipo de louco pervertido. Nem um pouco. Estava mais preocupada em não deixar as coisas estranhas entre nós. Ele jurava ter aceitado que eu não estava tentando dar em cima dele, o que era bom, porque era verdade. Era bom de olhar para ele, ainda mais para o seu corpo, mas era assim com um monte de homens. Posso pedir pizzas e ficar com seus meninos por um tempo. Ele ergueu as sobrancelhas espessas e castanhas quando não gritei imediatamente de gratidão. É que, comecei a dizer antes de Dallas me cortar. Olhe, vim te contar, cara a cara, que vamos diminuir os campeonatos dos quais vamos participar e os treinos. Tentei te ligar, mas você não atendeu nem ligou de volta. Campeonatos. Porra. Nem me importava com beisebol nem em continuar a viver naquele momento. Tudo o que ouvi foi pizzas e ficar com os meninos. Uma onda de náusea e dor, de repente, me atingiu bem atrás dos olhos. Certo. Me sentia tão mal que recuei, olhei de novo para ele, então entrei como um cachorrinho obediente e fui direto para a sala. Dallas me seguiu. Fui até o sofá, totalmente consciente de que aquele meio estranho estava na minha casa, prestes a cuidar do jantar para os meninos. Isso era um erro? Observei, do sofá, meu vizinho desaparecer pela porta de trás da cozinha e ouvi baixinho a voz grossa dele no ar, embora não conseguisse entender exatamente o que ele estava falando. Quando não voltou em menos de vinte minutos, me sentei e olhei pela porta aberta da cozinha para o quintal. Josh e Lou estavam a uns quatro metros dele, formando um triângulo. Mack estava deitado na grama, observando os três preguiçosamente. Quando uma bola de beisebol voou de Dallas para Josh, não pude deixar de sorrir antes de me jogar de volta no sofá, fazendo uma prece silenciosa para essa dor de cabeça ir embora logo. O relógio na parede me manteve informada conforme se passaram mais vinte minutos, então mais dez depois disso. O som da porta sendo aberta me alertou que alguém estava entrando antes de a discussão de Josh e de Lou e confirmar que eram eles. Dallas seguiu os dois, a porta fazendo barulho ao fechar antes de alguém bater na porta da frente. Eu atendo, meu vizinho avisou, colocando uma mão na cabeça de Lou e ao passar por ele e seguindo na direção da batida, passando em frente à televisão desligada. Ele pediu pizza, Josh informou antes de se jogar na poltrona reclinável perpendicular ao grande sofá em que eu estava. Suprema de carne. Eu nem tinha energia para mostrar a língua a ele. Inferno, tudo o que eu queria era desaparecer no meu quarto, mas não iria deixar Josh e Lou sojinhos com um homem que eu não conhecia tão bem. Meus pais, definitivamente, nunca ficariam sabendo disso. Não sei por que você não gosta de abacaxi. Em uma pizza. Ele e o irmão perguntaram isso ao mesmo tempo, exatamente como faziam nas vezes em que discutíamos sobre sabores de pizza, o que era toda vez. Nojento. O rosto de vocês que é nojento. Talvez eu não estivesse me sentindo mal o suficiente para não discutir com eles. Não, só o de Josh, Lou e entrou na brincadeira, me fazendo rir. Ele era jovem demais para ter as respostas que tinha, porém, de tempos em tempos, ele me surpreendia com elas e eu adorava. Claro que Josh cutucou Lou com o cotovelo e o caçula o cutucou de volta. Dallas fechou a porta e apareceu com três caixas, empilhadas da maior, na base, para a menor, na ponta. Ele as colocou na mesa de centro e gesticulou na direção dos meninos. Garotinho, pode pegar uns pratos e guardanapos? Lou assentiu e se levantou, indo na direção da cozinha. Quando ele voltou com uma pilha de pratos de papel e um rolo de papel toalha, Dallas havia espalhado as caixas de pizza, abrindo uma depois da outra, mostrando que ele havia pedido uma pizza extra extra grande, e a que os meninos tinham fofocado e contado a ele do quanto eu gostava de pizza havaiana, porque a de tamanho médio era desse sabor. A última caixa estava cheia de asinhas de frango. Passando os pratos, nosso vizinho nem perguntou e foi direto para a pizza de presunto com abacaxi, usando seus dedos para pegar dois pedaços pequenos e os colocando no prato que Lou e lhe entregou, então passando-o para mim. Primeiro às damas. Obrigada, eu disse em uma voz fraca que detestava. Lou, qual você quer comer? Ele perguntou ao meu caçula. Ele apontou para a pizza de carne, então colocou um dedo nas asas de frango. Uma. Ergui um dedo para ele, semi-cerrando um olho. E ele adicionou. Por favor. A sobrancelha de Dallas se ergueu com o por favor, porém ele pegou um pedaço e o colocou no prato. Sua mão pairou acima da caixa de asas de frango antes de ele indagar. São apimentadas. Você aguenta? Só poderia culpar a mim mesma pela merda que saiu da boca de Lou em seguida. Poderia mesmo. Porque falei a mesma coisa diante dele uma dúzia de vezes no passado. Sou mexicano. Claro. Aqueles olhos cor de mel deslizaram na minha direção, arregalados e totalmente divertidos. Certo, amigão. Se você diz. Ei, simples assim, pegou osso do que, provavelmente, era a menor asa da caixa e a colocou no prato com a fatia. Josh, e você? Ele perguntou. Três minutos depois, nós quatro estávamos sentados ao redor da mesa, enchendo a boca. Jurava que o queijo tinha um tipo de ingrediente mágico de cura que fez minha cabeça parar de doer, pelo menos, enquanto estava comendo. Josh devorou três fatias, no total, e mais duas asas antes de se jogar no chão e gemer. Lou não comia muito, porém comeu bastante. Eu não sabia o quanto Dallas comia, mas parecia ser muito, não fazia ideia de para onde ia toda aquela comida. Não havia um sinal de estufamento nem de gordurinha em nenhum lugar. Algumas pessoas tinham essa sorte. Sua cabeça está doendo menos? Ele indagou do seu lugar no chão em frente à televisão, ao lado da mesa de centro. Ele tinha colocado uma mão para trás a fim de suportar seu peso, sua expressão preguiçosa e feliz como apenas uma pizza era capaz de proporcionar alguém. Com a mão limpa, sem gordura da pizza, gesticulei indicando que mais ou menos está melhor do que antes de comer. Eu sorri para ele. Obrigada. Me fale o quanto te devo. Não se preocupe com isso, foi a resposta sensata que saiu da boca dele. Eu sabia quando minhas batalhas eram sem sentido e quando eu tinha uma chance, nesse caso, não havia utilidade em desperdiçar minha energia. Além do mais, simplesmente não estava a fim de discutir. Poderia pagá-lo depois. Então obrigada de novo. Antes de eu ter chance de lembrar aos garotos quanto aos modos, eles se levantaram, um após o outro, me enchendo com uma quantia ridícula de orgulho. Obrigado, Sr. Obrigado, Sr. O homem mais velho olhou para os dois. Falei para vocês que podem me chamar de Dallas. O Sr. Dallas é legal, Louie comentou horas depois quando deitou na cama. Ele é, não é? Perguntei, me sentando no canto do colchão. Minha cabeça havia melhorado o suficiente, pelo menos, para conseguir fazer isso pelo meu garoto. É, ele puxou as cobertas até o pescoço ao se ajeitar. Josh jogou a bola por cima da cerca e ele nem ficou bravo. Falou para ele não se desculpar porque fez nada errado. Não fez nada errado, Lou. Mas foi bem gentil da parte dele dizer isso. Conforme ficava mais velha, percebia cada vez mais as coisas que achava atraentes. Como paciência e gentileza. Quando eu era mais nova e muito mais burra, sempre ia na direção de caras gostosos com carros bonitos. Agora, havia coisas para se preocupar, como pontuação de crédito, histórico de emprego e traços de personalidade que não poderiam ser escolhidos com um jantar e bebidas. Ele falou que nossa cerca estava estragada e que precisávamos consertá-la. Me encolhi e assenti, adicionando a cerca as doze outras coisas que precisava consertar na casa em algum momento. Eu sei. Vai contar para Abuelito? Dei uma pescadinha para ele. Não quero, mas talvez você, eu e Josh possamos consertá-la. O que acha? Aqueles traços de bebê sumiram instantaneamente. Talvez Abuelito possa ajudar. Por quê? Acha que não conseguimos fazer isso? Para ser sincera, eu também não tinha certeza se conseguiríamos, mas que exemplo eu estaria dando se pedisse constantemente para o meu pai fazer as coisas? Pelas palavras que saíram da boca de lua em seguida, eu já tinha dado um mau exemplo. Ele me olhou diretamente no olho e disse, com bastante seriedade. Lembra da minha cama? Fechei a boca e mudei de assunto. Certo, o que você quer ouvir esta noite? Perguntei, colocando as cobertas para dentro, começando pelos pés dele, perto do meu quadril. Ele fez um som, um pensativo. Uma nova. Graças a Deus ele esqueceu do assunto da cama. Quero ouvir uma nova. Indaguei, ainda o embalando nas cobertas, olhando para um lado e para outro entre o que eu estava fazendo e o rosto dele. Sim. Prolonguei o olhar que lhe dei até ele adicionar. Por favor. Desculpe, eu esqueço. Tudo bem. Ergui meu dedo pela sola do pé dele através da coberta, sabendo que ia fazê-lo se debater e estragar o casulo que eu estivera fazendo. Então, uma história nova. 1. Apesar de ter uma vida inteira de lembranças de Rodrigo, em alguns dias, era difícil lembrar coisas que Lu já não tivesse ouvido um milhão de vezes. Quando descobri que meu irmão faleceu, os minutos após meu pai dar a notícia pareceram ter durado um milhão de anos. A lembrança de ficar sentada na minha cama depois, minha alma a uma dimensão dali, era uma da qual nunca me esqueceria. Todos tínhamos desmoronado. Cada um de nós. Eu não dormia na cama com meus pais desde que era garotinha, mas conseguia me lembrar de, fisicamente, me obrigar a voltar para o meu quarto após ter ficado parada a porta fechada deles por sei lá quanto tempo, querendo o conforto que eles não estavam prontos para me dar. Só quando vi os meninos um dia ou mais depois, quando percebi que Mandy não estava apta a fazer qualquer coisa por eles, foi que tinha me obrigado a brigar e enterrar o máximo do meu luto que consegui, pelo menos na frente deles. Só de pensar nela e em todos os sinais que ela nos dera quanto a como ela estava lidando fazia a culpa inundar cada canto da minha alma. Mas estava feito. Todos nós éramos culpados, e eu nunca queria que Josh e nem Lu esquecessem. Quero ouvir uma engraçada ou, talvez uma com sua mãe. Quase não vi Lucy encolhendo. Acontecia toda vez que eu falava na mãe dele, mas só me fazia falar mais disso. Uma engraçada, ele disse, sem me surpreender. Ergui as sobrancelhas e sorri, deixando para lá. Uma vez, seu pai e eu estávamos dirigindo de volta para El Paso para visitar Abuelita e Abuelito, certo? Josh ainda não tinha nascido. Havíamos parado em um lugar para comer e a comida era muito ruim, Lu. Quero dizer, nós dois tivemos dores de estômago na metade da refeição, mas nos obrigamos a comer tudo. Enfim, saímos do restaurante e continuamos dirigindo porque não queríamos passar a noite em qualquer lugar, e seu pai começa a me dizer que ia fazer cocô na calça. Ficava dizendo o quanto seu estômago doía, como estava ruim e como pensava que ele ia ter um bebê. A risada do pequeno Lu me incentivou. Quando ele começou a ameaçar que ia fazer cocô no carro, finalmente parei no primeiro posto de gasolina que consegui encontrar e ele correu para dentro. Consegui enxergar a lembrança com tanta clareza na mente que comecei a rir. Ele ficava com as mãos no bumbum como se estivesse tentando segurar. Nesse momento, havia lágrimas em nossos olhos e estava bem difícil de contar o resto da história. Minha barriga ainda estava doendo, mas não tanto assim. Devia ter passado uns 30 minutos, e seu pai saiu do posto de gasolina, suando. Estava ensopado, Lu. Sem brincadeira. Estava coberto de suor. Entrou no carro e fiquei olhando para ele, e percebi que ele estava sem meias. Então perguntei a ele o que aconteceu com suas meias. E ele respondeu. Não tinha papel higiênico no banheiro. Lu estava rindo tanto que se virou de lado, apertando a barriga. Gostou dessa, hein? Eu estava sorrindo amplamente com ele gargalhando. Ele só ficava bufando, ah, minha nossa, repetidamente. Uma verdadeira declaração da influência da minha mãe sobre ele. O aniversário dele foi um mês depois, e o presenteei com um rolo de papel higiênico e um monte de meias. O vovô me mostrou um vídeo de Natal, em que você deu meias para o papai e ele as jogou em você, ele disse entre essas grandes bufadas. A senti. Ele me fez jurar nunca mais falar disso, então não falei. Simplesmente continuei dando meias a ele. Você é boa, tia. Eu sei, né? Ele a sentiu, seu rosto corado e feliz. Mesmo feliz, ele disse. Sinto falta dele. Eu também, Lu. Muita, muita, falei baixinho, sentindo uma bola amarga na minha garganta conforme sorri. Lágrimas pinicaram o fundo dos meus olhos, porém, por algum milagre, eu as contive. Queria que esse fosse um momento feliz entre nós. Poderia chorar depois. O menininho piscou sonolento para o teto com um suspiro sonhador. Quero ser policial igual a ele quando eu for velho igual a você. Seu comentário fez meu coração doer tanto que nem consegui me concentrar em como ele tinha se referido a mim como velha. Pode ser o que quiser, eu disse a ele. Seu pai não se importaria, contanto que você sempre fizesse um bom trabalho. Por que ele me amava? Esse garotinho seria meu fim. Por que ele te amava, confirmei. Engoli em seco, torci e orei para que ele não conseguisse enxergar o esforço estampado em todo o meu rosto. Enfiando as cobertas ao redor dele mais rápido do que nunca, me inclinei acima do meu garotinho de cinco anos preferido do planeta e beijei sua testa, ganhando um beijo na minha bochecha em troca. Eu te amo, carinha de cocô. Durma bem. Também te amo, carinha de cocô. Ele devolveu conforme fui na direção da porta, pensando nas palavras dele e sorrindo mesmo quando um pedaço minúsculo do meu coração se partiu. Tia, pode me dar meias, se quiser, Louie adicionou assim que cheguei à porta dele. Talvez, se eu estivesse esperando, sua proposta não pareceria como um ariete no meu externo seguido de uma bomba nuclear sendo detonada onde meu coração costumava existir. Minhas pernas ficaram fracas. Tristeza e algo parecido com angústia se misturaram na minha garganta e, com uma força que pensei que não tivesse, me virei para olhar para ele sem deixar as lágrimas caírem como as cataratas do Niágara e a senti. Meus braços ficaram arrepiados. Acho que seu pai gostaria disso. Boa noite, Lulu. Boa noite, Dudu, ele gritou quase quando eu já tinha fechado totalmente a porta, mordendo meu lábio e engolindo, engolindo e engolindo em seco. Apoiei as costas na parede ao lado da sua porta. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Meu nariz começou a queimar. Meus olhos se encheram de lágrimas e arfei por ar, por força, por qualquer coisa que pudesse me fazer aguentar a dor que cortava tudo que fazia eu ser eu. Como nunca ficava fácil saber que a vida era injusta? Como nunca doía menos saber que eu nunca mais veria alguém que eu amava? Por que teve que ser meu irmão? Ele não era perfeito, mas era meu. Me amava mesmo quando eu o irritava. Por quê? Não tinha me mexido sequer um centímetro quando ouvi Josh chamar. Tia de... Porra! Está pronto para dormir? Minha voz soava falha e estilhaçada até para os meus próprios ouvidos conforme fui até seu quarto. Sim, ele respondeu, os sons da cama estalando confirmando a resposta. Secando os olhos com as costas da mão e, então, erguendo a camiseta para secá-las, fiz a mesma coisa com meu nariz e respirei fundo e de maneira acalmante, o que, provavelmente, não adiantou nada, porque eu estava há três segundos de gritar. Mas não dava para adiar ver Josh antes de ele dormir. Era uma das últimas poucas coisas que ele ainda me deixava fazer com bastante frequência. Quando estavam os dez por cento sob controle, forcei um sorriso e enfiei a cabeça na porta entreaberta. Claro que, no colchão, estava Josh, bem ao lado dele, estava meu terceiro menino, Mac, com a cabeça sobre as patas, um olho em mim na porta. Seu rabo balançava bem no rosto de Josh. Qual história você contou para o Lou? Ele perguntou imediatamente, como se soubesse que tinha me matado por dentro contá-la. Provavelmente, ele sabia. A do seu pai e as meias. Um sorrisinho se abriu nos seus lábios. Eu sei dessa. Sabe. Indaguei, ao dar a volta na cama para me sentar do lado oposto de onde Mac estava. Me estiquei para colocar uma mão no cachorro e outra em Josh. Se ele já sabia que eu estava triste, não havia por que esconder. Sim. Ele me contou sobre isso. Ergui uma sobrancelha, um pouco surpresa. Josh ergueu o ombro de maneira preguiçosa, aqueles olhos castanhos olhando bem dentro dos meus. Tive que usar uma das suas meias um dia quando fomos ao parque, ele explicou, suas orelhas ficando rosadas. Aquelas lágrimas familiares demais pinicaram meus olhos. Pelo menos, ele havia contado a Josh sobre isso. Dado a ele outra lembrança que eu não precisava contar. Tive que virar minha calcinha algumas vezes. Não foi grande coisa. Acontece. Ele me olhou de forma horrorizada que, imediatamente, me fez franzir o senho. Que nojo. O que foi? Não falei que era nojento você ter que limpar sua bunda com uma meia suja. É diferente. Ele comentou, tendo ânsia. Por que é diferente? Perguntei, me lembrando de quantas vezes tive essa discussão com Rodrigo. Ele ainda estava sufocando e tendo ânsia. Por que é? Você é menina. Isso me fez revirar os olhos. Oh, Deus! Nem vem. É normal. Não é nojento porque sou menina e você, não. Prefiro ser menina do que menino. Eu o cutuquei. Meninas mandam, meninos obedecem. Ele estremeceu e se arrepiou, ainda supostamente traumatizado, e só revirei mais os olhos. Vá dormir. Estou tentando, ele brincou. Sorri para ele, que sorriu de volta. Te amo, Jota. Também te amo. Beijei sua bochecha e recebi um beijo meia boca em troca. Ao sair, dei um beijo em meque e ganhei uma lambida na bochecha que me fez sentir um pouquinho melhor. Só um pouquinho. Mas não o suficiente. Às vezes, me sentia uma traidora pelo tanto que os amava. Como se não devesse, porque, para começar, não era para eles serem meus. Como se não devesse pensar que eles melhoravam minha vida quando o único motivo de eles serem meus, de iluminarem minha vida, era por causa de algo terrível. Meu coração estava machucado. Meu coração estava machucado. Doía. Latejava. Estava mais pesado do que estiver há muito tempo. Lágrimas e um tipo horroroso de fluidos corporais preencheram meu nariz, olhos e garganta e, por um breve segundo, pensei em ir até meu closet para chorar. Esse era o lugar em que eu sempre me matava de chorar, desde criança. Mas o fato era que essa casa era velha e meu closet, pequeno demais. Só de ficar dentro dele me deixava claustrofóbica. A cozinha, a sala de estar, a de jantar e a lavanderia também não iriam funcionar. Quando o vi, estava do lado de fora, fechando a porta da frente conforme inspirava enormes lufadas de ar que lutavam por atenção contra minha dor de cabeça contínua. Lágrima silenciosa, as piores escorriam dos meus olhos enquanto minha garganta parecia inchar com o dobro de tamanho. Me sentei no primeiro degrau, a palma da mão indo, instantaneamente, na direção da minha testa, e me curvei conforme tentava impedir que essa dor ganhasse força. Meu nariz queimava e estava difícil de respirar, porém as lágrimas continuavam escorrendo. A vida era injusta e sempre tinha sido. Não era nada pessoal. Eu sabia disso. Havia lido isso nos panfletos que entregaram no funeral quando Drigo faleceu. Mas saber de tudo isso não ajudava em nada. O luto nunca ficava mais fácil. Nunca senti menos saudade do meu irmão. Parte de mim aceitava que nada preencheria o vazio que a morte dele havia deixado na minha vida ou na dos meninos ou na dos meus pais ou até na dos Larsen. A meleca saía das minhas narinas como se a torneira estivesse aberta. E não fiz um único som nem me incomodei em limpar. Ele tinha dois filhos, uma esposa, uma casa e um emprego de que gostava. Só tinha 32 anos quando morreu. 32 Em menos de três anos, eu faria 32. Ainda sentia que tinha minha vida inteira pela frente. Ele devia pensar a mesma coisa. Mas ele não tinha mais nenhum ano sobrando. Em um minuto estava lá, no outro, não estava. Simples assim. Deus, eu sentia tanta falta das suas piadas idiotas, da sua teimosia e do seu jeito mandão. Sentia falta do quanto ele me enchia o saco e de nunca me deixar esquecer de alguma vergonha que passei. Tinha sido mais do que meu irmão. Mais do que meu amigo. Mais do que a pessoa que havia me ensinado a dirigir e me ajudado a pagar pela faculdade de cosmetologia. Ele havia me ensinado muito sobre tudo. E as coisas que melhor me ensinou vieram depois da sua morte. Só ele poderia fazer isso. Com prazer, eu voltaria a ser uma idiota egoísta e individualista com um gosto horrível para homem se pudesse tê-lo de volta. Sentia saudade dele. Pra... Caralho. Você está bem? Uma voz soou, quase me matando de susto. Sem limpar meu rosto ou nariz, olhei para cima, confusa e completamente pega de surpresa por alguém ter se aproximado de mim sem que eu percebesse. Meu peito estava inflando em choramingos silenciosos e minha garganta estava apertada. Ainda assim, balancei a cabeça para Dallas, que estava parado na base da escada que levava à minha varanda e falei a verdade para ele. Não muito. É, estou vendo. Seu tom foi tão baixo que pareceu atingir com mais profundidade do que sua preocupação e sua presença ali. Não sabia que alguém conseguia chorar sem fazer barulho. O franzido no seu rosto sério se aprofundou conforme seus olhos me analisaram. Aquela ruga entre suas sobrancelhas estava de volta. Minha fungada em resposta foi aguada e uma sujeira total e, sem perceber o que eu estava fazendo, mordi o lábio inferior como se isso fosse me ajudar a me impedir de chorar ainda mais. Não estava realmente ajudando quando as lágrimas continuavam escorrendo dos meus olhos pelas bochechas, pingando do meu maxilar independente do quanto meu cérebro dizia para meus ductos lacrimais pararem com isso. Sua cabeça ainda está doendo? Ele perguntou com cuidado na voz. Dei de ombros, secando os lugares molhados da minha pele. Doía, mas não mais do que meu coração naquele instante. Aconteceu alguma coisa com os meninos? Balancei a cabeça de novo, ainda com muito medo de usar palavras porque tinha certeza de que iria chorar muito na frente daquele homem e realmente não queria que isso acontecesse. Ele olhou por cima do ombro novamente, aquela mão grande dele indo para sua nuca antes de ele me encarar com um suspiro. Se tiver algo que queira conversar, ele coçou a bochecha, esquisito ou resignado ou ambos ou nenhuma das opções, não poderia culpá-lo. Eu não queria me sentir assim. Nem agora, nem nunca e, principalmente, não com testemunhas que tinham pensado tão mal de mim no início. Posso ficar de boca fechada, ele, finalmente, disse, me fazendo olhá-lo. Um sorrisinho se abriu na sua expressão rígida, tão inesperado que eu não sabia como lidar. Será que contava a ele? A esse quase completo estranho? Era para eu falar palavras e frases a ele que nem conseguia compartilhar com meus pais. Como sequer poderia começar a descrever a pior coisa que já tinha acontecido comigo? Como se explicava que seu irmão morreu e que, quando o viu, sua vida estava em chamas, e você não sabia como apagar o fogo porque a fumaça era tão espessa que não dava para enxergar meio metro à sua frente? Eu não era uma pessoa fechada que não sabia expressar os sentimentos, mas isso era diferente. Bem diferente do que ter alguém me ouvindo discutir com minha mãe. Eu conseguia me recuperar das palavras dela. Tinha medo de nunca conseguir me recuperar do tamanho do buraco que Rodrigo tinha deixado em mim. Não estou. Não estou. Não conseguia dizer as palavras. Estavam atrapalhadas e confusas, e não conseguia desembaralhá-las em uma respiração. Bofei. Eu, eu odeio isto. Não estou tentando fazer com que tenha pena de mim nem chamar atenção nem nada. Meu vizinho jogou a cabeça para trás, sua garganta um pouco barbada subindo e descendo. Te falei mais cedo que eu sei, ele ainda estava falando baixo. Pensei que tivéssemos concordado em esquecer isso? Funguei. Dalla suspirou de novo ao baixar o queixo, encontrando meu olhar com aqueles olhos cor de mel. Precisa parar de chorar, meu vizinho disse com uma voz gentil que foi a gota d'água. Queria dizer porque, para ele, porém nem conseguia fazer essa única palavra sair pelo tanto que estava soluçando, sem conseguir respirar direito. Não sou dedo duro. Ele não era dedo duro. Meu peito estava inflado com as lágrimas silenciosas, fatais e reprimidas e, embora uma parte gigante de mim quisesse dizer a ele que eu estava bem, ou pelo menos que ficaria bem, e explicar que não era nada demais, minha boca grande assumiu conforme meu choro se transformou em prantos e respirações cortadas, ombros chacoalhando e uma dor de cabeça que começou a latejar imediatamente. Ele quer que eu dê meias a ele. Houve uma pausa e um cuquê, naquela voz grossa que foi praticamente enterrada por minhas lágrimas e arfadas. Provavelmente, nem saiu corretamente da minha boca, mas respondi. Louie me falou que posso dar meias para ele a partir de agora. Não queria acreditar que eu estava lamentando, mas estava provavelmente bem perto disso. Através das lágrimas embaçando minha vista, os lábios de Dallas se abriram e seu rosto ficou pálido. Você não tem, não tem dinheiro para comprar meias para ele? Coloquei uma mão no coração como se isso fosse ajudar a desaparecer a dor. Não. Eu tenho. Sequei o rosto conforme soluçava e vi que ele estava fechando a boca. Eu costumava dar meias para o meu irmão, e agora Louie quer que eu dê meias a ele, já que não posso, não posso, dar mais para o meu irmão. Houve uma pausa e, então, isso não se trata das meias? Ele nem sequer sabia. Como poderia saber? Não se tratava das malditas meias. Pelo menos, não completamente. Tratava-se de tudo. De vida e morte, de branco, preto e cinza. Tratava-se de ter que ser forte quando você não estava acostumada a ser. De ter que crescer quando tinha pensado que havia terminado de crescer. No fundo da minha mente, eu sabia que o que tinha falado não fazia nenhum sentido. Mas como poderia explicar? Como poderia começar a contar a ele que tinha perdido uma parte de mim mesma com a morte do meu irmão, e que estava tentando ao máximo manter o que havia restado com fita crepe e clipes de papel? Sinto, minha garganta queimava, e jurava que meu peito inteiro doía. Não conseguia falar as palavras. Ou talvez simplesmente não quisesse. Raramente falava sobre Rodrigo com alguém, exceto com Van, mas Van era diferente. Ela era minha irmã de outra vida. Com um tom falhado que poderia me envergonhar depois, desabafei o que nunca poderia dizer para minha mãe e meu pai para esse homem que morava do outro lado da rua. Meu irmão faleceu, e sinto muita saudade dele. Minha voz falhou, e pareceu que minha alma fez a mesma coisa. Esfreguei a mão na boca, como se fosse apagar a dor que aquelas palavras me causavam. Sinto muita, muita saudade dele. Sinto muito. Não fazia ideia, foi a resposta baixa de Dallas. É difícil, é difícil, para mim, falar sobre isso. Dei de ombros e esfreguei os lábios de novo, sentindo esse peso excruciante de mágoa e luto. Como podia ainda doer tanto depois de tanto tempo? Por algum motivo, continuei desabafando diante do meu vizinho. Preciso contar histórias a Louie porque ele não mais se lembra bem dele. Tenho quase certeza de que Josh também não. E eles estão presos comigo. Comigo. Ele os deixou comigo, contei apressadamente antes que outro meio galão de lágrimas escorresse descontroladamente dos meus olhos. Eu não tinha acreditado nisso depois de Mandy, e ainda não conseguia. Eles haviam me escolhido, dentre todas as pessoas do mundo. No que ele estava pensando? Não sei o que estou fazendo. E se eu errar mais do que já errei? Não levei em consideração de que ele nem sequer conhecia meu irmão, muito menos sabia alguma coisa sobre ele. Ele não entenderia por que eu sentia tanta falta dele. Como poderia? Jesus Cristo! Ele murmurou de forma plana. Seu olhar focou em mim como se ele não soubesse o que fazer ou dizer. Sua testa estava franzida, seus olhos, semi-cerrados, sua boca, um pouco aberta. Ele estava travado, quero dizer, o que havia para dizer ou fazer. Eu estava desabafando para ele e chorando, e nem sequer sabia seu sobrenome. Desculpe. Sequei meu rosto inutilmente de novo. Foi um longo dia e você já foi muito mais legal do que precisava ser. Desculpe mesmo. Isso é culpa de Louie e da sua maldita meia. Ele pareceu me analisar, um sentimento que eu não conseguia entender totalmente tensionando a região em volta dos seus olhos e a pele do seu maxilar. Os meninos, ambos, são do seu irmão? A senti, fungando, nem um pouco arrependida de ter desabafado tudo aquilo. Sua expressão só mudou por um breve instante, rápido demais para eu realmente processá-la, então ele franziu o senho. Abriu mais a boca e a fechou. Sua mão subiu para sua nuca e ele a segurou. Apareceram linhas na sua testa. Ele deu de ombros e balançou a cabeça, piscando antes que as palavras saíssem da sua boca. Por que está se desculpando? Está chateada e com saudade do seu irmão. Fiquei surpresa demais para sequer a sentir. Em um piscar de olhos, ele estava olhando para mim como se eu fosse louca. Você ainda é uma criança criando duas outras crianças, e se importa o suficiente para se preocupar com o tipo de pessoas que os está criando para ser. Nada disso parece irracional para mim. Inclinei o rosto para trás e abanei os olhos, dando o meu máximo para manter o choro sob controle. Gorgolejei um tipo de barulho que dizia que o ouvi. Minutos se passaram com o único som entre nós sendo eu fazendo barulhos. Não queria olhar para o meu vizinho, então não olhei. Em certo momento, depois de não sei quanto tempo, ele se sentou no segundo degrau, tão perto que a lateral do seu braço esbarrou na parte de baixo da minha perna. Faz quanto tempo? Dois anos, resmunguei, ainda balançando a mão para frente e para trás. Chorar, normalmente, me fazia sentir melhor, mas, naquele momento, eu não sabia se esse era o caso. Os dois anos mais longos da minha vida. A lufada de ar que ele soltou pela boca me fez olhá-lo. Ele estava com o queixo erguido. Um carro passou. Acho que eu tinha a idade de Josh quando meu pai faleceu, e ainda sinto falta dele todos os dias. Dá para superar bastante coisa em dois anos, mas acho que ninguém discutiria se é tempo suficiente para suportar mais a perda do seu irmão, ele me informou naquela voz tranquila quase doce. Qualquer um que te disser o contrário nunca perdeu nada nem ninguém que importasse. Nunca tinha ouvido palavras mais verdadeiras. Não é tempo suficiente. Nem chega perto de ser suficiente, concordei. Algum dia você simplesmente fica, bem com isso? É isso que é para acontecer? Fica mais fácil? Perguntei a ele, sem esperar uma resposta e sem ter uma mesmo. Às vezes, me esqueço de que não posso ligar para ele e contar algo engraçado que minha mãe falou, ou pedir para que venha consertar algo bobo que fiz que não quero que meu pai descubra. Quantas vezes tinha enfrentado essa realidade? Só no sei, sentindo mais falta dele a cada segundo. Minha garganta começou a doer, e não tinha certeza se o líquido que escorria pelo meu lábio era meleca ou lágrimas. Francamente, não me importava. Nunca mais vou conseguir vê-lo nem brincar com ele. Ele nunca mais vai enfiar meu rosto no meu bolo de aniversário nem me dar lambidas de aniversário. Era um babaca, mas era meu irmão babaca. E o quero de volta. As lágrimas começaram a me inundar de novo, formando um nó no meu peito. Babaca ou não, ainda é da sua família. Não conseguia parar de chorar. Eu sei. Eu o tive por 27 anos e os meninos não tiveram nenhum quarto disso com ele. Não é justo. Não quero que cresçam com problemas por causa do pai, quando sei que meu irmão teria me matado só para ter mais tempo com eles. E sabe de uma coisa? Eu não teria me importado. Se tivesse acontecido alguma coisa comigo, teria sido diferente. Sequei o rosto de novo. Isto é injusto pra caralho com Josh, Lou e meus pais. É uma merda. Simplesmente, uma merda. Ele se virou para me olhar por cima do ombro, as luzes amarelas da varanda iluminando a lateral do seu maxilar forte e seu nariz comprido e reto. Não vou dizer que não é uma merda. É, não sei porque alguém vive e outra pessoa morre, mas acontece e nada que fizer pode mudar isso. Não pode se sentir culpada por estar aqui e ele, não. Não é assim que funciona. Diana, soltei um gemido com suas palavras, balançando a cabeça. Diana, ele disse naquele tom sensível que parecia tão estranho as suas cordas vocais roucas. Já vi bastante você com eles. Você não. Não parece que eles não são seus. É muito claro que aqueles meninos te amam como se você fosse mais do que a tia deles. Um cego conseguiria enxergar isso. Eles não te amariam se você não estivesse fazendo a coisa certa. Isso tem que valer alguma coisa, sendo uma merda ou não. Você tem esse dever e nada vai tirá-lo de você. Pelo menos, está arrasando. Não conheço seu irmão, mas, se ele está olhando para cá de algum lugar agora, sabe que tomou a decisão correta em deixá-los com você. Não dá para esconder o que você tem com eles. Havia algo no seu tom e palavras que amenizava só um pouco da dor que dilacerava meu coração. Só um pouco. Funguei e pensei naquela lealdade eterna que nós três compartilhávamos um com o outro. Talvez a situação que tivesse nos unido fosse péssima, mas eu os amava mais do que já tinha amado qualquer coisa duplicado e triplicado. Eles me amam mesmo. Mas sempre amaram. Ele deu de ombros, parecendo que tinha acabado de solucionar um grande mistério. Não tenho filhos, mas tenho um monte de amigos que tem. Se isso te faz sentir melhor, acho que nenhum deles tem a mínima ideia do que está fazendo metade do tempo, de qualquer forma. Com certeza, minha mãe não tinha. Não sabia se realmente acreditava nisso, mas não estava a fim de discutir. Seu irmão os deixou para você no testamento dele? A senti, lentamente, me inclinei para a frente a fim de envolver minhas canelas com os braços, apoiando o queixo nos joelhos. Aceitara que tentar manter o rosto seco era inútil. Sim. Estava no testamento dele e da esposa. Se acontecesse qualquer coisa com ambos, eu seria a guardiã deles, não meus pais nem os outros avós. Eu. Aqueles idiotas. Nunca nem tive sequer um cachorro antes deles. Pensar nos meses após Rodrigo ter falecido não era algo de que eu gostava de me lembrar, principalmente não quando também pensava em Mandy. O que havia começado comigo ficando com os meninos por um tempinho porque ela estivera fora de si tinha se tornado a última coisa permanente que os meninos tiveram. Ele a sentiu, ainda me observando com aqueles olhos curiosos que não estavam cheios de hesitação pela primeira vez. O que aconteceu com a mãe deles? Consegui a senti-lo me perguntando com seu silêncio. Respondi de volta com meu próprio silêncio. Há algumas coisas que não dá para dizer com palavras. Ele me encarou por um minuto antes de algo dentro dele dizer entendi. Acho que isso diz tudo, ele, enfim, interveio. Se está me falando que ele os amava o suficiente para te dar autoridade, não os teria deixado com você se não pensasse que não conseguiria lidar. Não, era Mandy que deveria ter ficado com eles, não eu. Mas acabou sendo eu e, como ele falará, não havia nada que eu pudesse fazer para mudar o que já estava feito. Bem, é. Ninguém vai amá-los como eu os amo. Sou a melhor do pior. Poderia dizer isso. Era verdade. Eu tinha me arrancado do buraco em que me enfiara por eles quando outras pessoas não teriam conseguido, e tinha sido somente por causa desse amor por aqueles dois garotos que haviam roubado meu coração antes mesmo de terem nascido, que eu havia conseguido. Sua mandíbula se movimentou e ele perguntou. Eles têm mais família, não têm? Pensei ter visto os avós deles também. Tem outra tia, que é ótima, mas, pensei na tia deles e balancei a cabeça. Provavelmente, eu a teria processado se ela tivesse ficado com eles. Conhecendo os meninos, eles teriam fugido para vir morar comigo. Sou a preferida deles. Falar as palavras em voz alta, essa verdade de que eu sabia realmente quem era, me fez sentir melhor. Porque não era mentira. Era algo em que eu acreditava e sempre tinha acreditado, mesmo que me esquecesse às vezes. Quem mais faria um trabalho melhor do que eu? A outra tia deles? Nos sonhos dela. Os Larsen eram os melhores, porém não conseguiam lidar com eles o tempo todo. Tinham setenta e poucos anos, haviam tido suas meninas mais tarde na vida. E meus pais, eram tudo de bom que pais deveriam ser, mesmo com sua criação rígida, no entanto, nunca mais foram os mesmos depois da morte de Rodrigo. Isso era algo que eu nunca havia admitido para ninguém, nem para minha melhor amiga, e havia chances de nunca o fazer. Meu vizinho fez um curto som que poderia ter significado uma dúzia de coisas diferentes. O que percebi foi que esse homem bruto e rude pareceu perder a rigidez que morava nos seus ombros. Ele encontrou meu olhar e eu não me mexi. Sorri para ele, provavelmente o sorriso mais feio da história dos sorrisos, e ele retornou fracamente. Obrigada por dizer essas coisas e me fazer sentir melhor, funguei. Ele deu de ombros como se não fosse grande coisa o que tinha feito. Agradeço. Tudo o que fiz foi me sentar aqui. Dallas ergueu os ombros de novo. Fácil. Todos nós passamos por merdas por nossa família que não faríamos por mais ninguém. Isso é certeza, murmurei, pegando o anzol que ele havia jogado e me segurando porque sou xereta mesmo e não sabia quase nada desse homem que era uma figura masculina na vida de Josh. Deixa seu irmão morar com você. Tenho certeza de que sabe. Seu irmão parecia ser babaca. Dallas balançou a cabeça e voltou sua atenção para algo do outro lado da rua, os músculos nos seus ombros e ao longo do seu pescoço se amontoando. Meu irmão tem sido um merda idiota por tanto tempo que não se lembra de como não ser assim. O único motivo por não o ter chutado de casa é porque sou o único que lhe resta. Nossa mãe se cansou dele. Vovó se cansou dele. Se eu também desistir, ele pegarriou e olhou para mim por cima do ombro. Seus olhos estavam muito cheios de um tipo de peso imaginário que somente eu, que tinha o mesmo fardo, conseguia enxergar. Senti que o entendia. Não vou. Não importa. Meus braços ficaram arrepiados. Família era família, e talvez esse homem já tivesse sido idiota, porém nós entendíamos aquele fardo pesado. Faz tempo que não o vejo, nem aqui nem no treino. Eu também. Olhei para ele. Acha que ele está bem? Sim. Está bravo comigo, nada de anormal. E eu pensava que meu irmão tinha sido babaca. Hesitei e sequei o rosto de novo com as costas da mão. Posso te perguntar uma coisa? Não sei, foi sua resposta imediata, me fazendo me sentar um pouco mais ereta. Não sabe o quê? Não sei por que ele se meteu em uma briga naquele dia em que você o ajudou. Ele não me conta. Os caras do clube. Ele estava falando do clube de motoqueiros em que Tripe estava? Disseram que o ouviram mexendo com uma mulher casada, porém ele não me contou o que aconteceu, só que acabou e que aquela merda não vai mais acontecer, ele explicou, de volta com a voz tranquila que eu tinha ouvido antes naquela noite. Oh! Bem, não era esse caminho que pensei que a explicação fosse tomar. Finalizada essa conversa sobre o irmão dele e o meu, apoiei a bochecha no joelho e disse a ele. Sinto muito por seu pai, aliás. Vejo o quanto Josh e Louie ficam magoados por isso, e não é nada pelo que uma criança devesse passar. Eu mal consigo superar isso. Ele ficou doente por um tempo, contou quase que clínica e calmamente, como se tivesse tido anos para lidar com isso e conseguisse, de alguma forma, falar sem desabar. O melhor amigo do meu pai e os tios me apoiaram bastante após a morte dele. Fez uma diferença enorme na minha vida. Superei por causa deles e da minha mãe. Contanto que esteja lá para eles, ficarão bem. Acredite em mim. Nós dois simplesmente ficamos ali em silêncio por um tempo, envolvidos pela noite, na ausência de insetos e na semelhança próxima de silêncio que era possível em um bairro em uma cidade grande. Lentamente, meu luto por meu irmão voltou àquele nível baixo que nunca sumia totalmente, mas se tornou tolerável. Obrigada por colocar Josh no time, finalmente falei pela primeira vez. Dallas se inclinou para a frente, a parte superior do corpo musculosa e esguia-se curvando acima dos joelhos conforme seu olhar foi para minha direção. Não o coloquei no time. Ele mereceu, explicou. Olhei para o meu vizinho ao secar os últimos rastros de lágrimas e funguei. Ele foi o melhor do teste. Dallas olhou para mim por um instante, sua mão subindo para a nuca como ele fazia e, com a boca curvada, sorriu pela segunda vez, de boca fechada e tudo. Não concordou nem discordou. Covarde. É a verdade. Seu sorriso se curvou e aumentou, e eu juraria pela minha vida que suas bochechas ficaram meio rosadas. Me fez sorrir mesmo que meus olhos estivessem inchados de tanto chorar. Odiava sentir pena, não sabia como lidar com isso. Você sabe disso. Eu sei disso. Está tudo bem. Está tentando não ter preferidos. Entendo. Uma risada profunda, muito perfeita para sua voz, finalmente saiu dele e me fez fungar uma última vez. Antes de conseguir me impedir, falei o que queria há um tempo. Você sabe que foi nada a ver me suspender de ir ao treino. A risada se transformou em uma gargalhada. Ainda está encanada com isso? Em algum lugar da minha consciência, percebi de novo que ele tinha uma risada muito boa. Vinda do fundo do peito. Sincera. Ainda era um otário pelo que fizera antes da nossa trégua, apesar do quanto tinha sido legal comigo hoje, mas poderia me enxergar perdoando-o por isso bem mais rápido do que deveria. Você provocou, e não posso ter preferidos. Você que falou. Ele riu por um instante antes de baixar a voz. Aliás, não viu o carro daquele outro dia de novo. Daquele outro. Oh. Anitta. Merda. Eu também não. Acho que ela não vai aparecer de novo. Provavelmente, ela foi o motivo da minha dor de cabeça hoje. Mas obrigada por ficar de olho. Claro. Com isso, ele se levantou, esfregando a parte de trás dos shorts com as mãos. Me obriguei a manter os olhos no rosto dele. Você vai ficar bem. Vou ficar bem, confirmei. Então usei suas palavras contra ele. Obrigada por tudo. Me perguntei se ele se lembrava daquele termo que tínhamos usado quando nos vimos pela segunda vez. Deve ter lembrado porque um sorriso cresceu da sua risada. É, você consegue. De repente, suas mãos foram para os bolsos. Vim ver se tinha deixado minha carteira aqui. Se importa se eu der uma olhada? Capítulo 13 Acho que você não comprou cerveja suficiente, meu pai comentou em espanhol. Lancei um olhar para ele por cima do ombro ao derramar mais dois outros sacos de gelo em cima das garrafas. Pará, é aniversário do Josh. Ninguém precisa ficar bêbado. Vamos lá. Comprei, tipo, metade das garrafas de refrigerante, água e das caixas de suco do mercado. Todo mundo pode se embebedar de suco se quiser. Ele me lançou de volta uma expressão que eu não tinha dúvida de que lembrava muito bem a minha. Oi. Poderia ter comprado mais, ou me dito, e eu teria comprado. Só na minha família os adultos iam a festas de crianças esperando cerveja. Meu pai já tinha pagado por toda a carne a ser grelhada. Deveria ter mais noção e não dizer algo assim. Além disso, eu gastara uma quantia horrorosa em todo o resto para a festa, e isso foi considerando um desconto que eu havia conseguido de uma cliente que era dona de coisas para alugar para festas para o pula-pula, as mesas e cadeiras. Felizmente, eu já tinha um escorregador de plástico. Ficava dizendo para mim mesma que a felicidade da única pessoa que importava era a de Josh. E a de Louie. Todo o resto poderia comer um monte de merda de macaco se não tivesse cerveja suficiente, droga. Do que eles pensavam que eu era feita? De dinheiro. Meu Deus, eu estava me transformando na minha mãe. Vai ficar tudo bem, resmunguei para ele, dando um tapinha nas suas costas enquanto voltava para dentro da casa a fim de pegar a toalha de mesa azul escura que estivera reutilizando nos aniversários dos meninos nos dois últimos anos. Lá dentro, minha mãe estava apressando-se pela cozinha, preparando bandejas de vegetais e outros aperitivos que eu tinha comprado na noite anterior. Ela me lançou aquele sorriso rígido e angustiado que sempre estava no seu rosto quando as pessoas iam visitá-la. Quando Drigo e eu éramos crianças e os feriados chegavam, nós nos escondíamos. Minha mãe, que normalmente era muito organizada, bem meticulosa e um ser humano amoroso com um comportamento muito bom, contanto que você não falasse algo de que ela não gostasse ou fizesse algo que a envergonhasse, transformava-se em um pesadelo humano ambulante. Não estar por perto quando ela precisava de ajuda não era muito legal, mas as merdas que saíam da boca dela quando estava tentando ser perfeita era muito mais não legal. Algumas vezes, Rodrigo tinha me enviado mensagem dizendo fuja se ele tivesse sido pego em um dos humores dela. E, nesse caso, apesar de ser minha casa e virem apenas um monte de crianças, familiares e os vizinhos mais próximos. Eu não estava esperando nada diferente. Ela havia reclamado quanto à minha falta de limpeza no rodapé assim que tinha chegado, então ficou andando pela casa com um pano úmido limpando-os, antes de entrar no meu banheiro e no que os meninos usavam e se certificar de que não tivessem feito xixi nem tivessem deixado marcas de cocô nas paredes ou algo assim. Então eu não tinha vergonha de dizer que havia sorrido para ela e dado fora de casa e do seu caminho o mais rápido que consegui, me ocupando com outras coisas do lado de fora. A caixa de decorações estava bem onde eu a havia deixado mais cedo na sala de estar, e dava para ouvir os meninos brigando no quarto de Josh, provavelmente jogando videogames até todo mundo chegar. Meninos, podem me ajudar a decorar assim que tiverem um intervalo, por favor? Gritei para eles, parando na sala de estar com caixa a fim de ouvir a resposta deles de 5 minutos. Eu sabia bem. 5 minutos ter aberto a interpretação. Estou falando sério. Assim que terminarem. Quanto mais rápido me ajudarem, mais rápido podem voltar a jogar. Podem ter resmungado, podem não ter. Eu não tinha certeza. Tudo que eu ouvi foi boquei, gritado de volta de maneira distraída. Uma garota poderia sonhar. Minha mãe estava de costas para mim na cozinha, a qual atravessei o mais rápido que consegui e saí pela porta de trás para ela não me flagrar. Não flagrou. Felizmente. Surpreendentemente, apenas alguns minutos mais tarde, os meninos saíram. Imediatamente, Louie perguntou com um franzido. O que aconteceu com a abuelita? Ela fica meio doidinha em festas, Gu. A expressão que ele lançou por cima do ombro conforme olhava para a porta que levava para dentro da cozinha me fez dar risada. Ele parecia enganado e surpreso. O garoto não fazia ideia de que minha mãe era louca por dentro. Entre nós três, colocamos o resto da decoração, instalamos o pula-pula no quintal, xingando todos os nossos nomes, porém, de alguma forma, nos concentramos e terminamos de organizar tudo faltando uns 15 minutos para a hora que os convites diziam que a festa estava pronta para começar. Diana, convidou seus vizinhos? Meu pai perguntou do seu lugar na churrasqueira. Sim, confirmei pela segunda vez. Meu pensamento foi de que, se os convidasse, felizmente, não reclamariam quando meus visitantes estacionassem diante das suas casas. Há apenas dois dias, Louie e Josh tinham saído pelo bairro, deixando convites nas portas enquanto eu esperava na varanda com Mac. Eu os fizera escrever os nomes nos envelopes e quase morri quando vi como Louie tinha escrito Dallas. Olá! Uma voz feminina gritou do outro lado da cerca. Todos nós, meu pai, Josh, Louie e eu, nos viramos para olhar na direção em que ouvimos a pessoa falando. E claro que quatro pessoas diferentes olharam por cima da cerca que ia até o peito. Três delas estavam sorrindo, a quarta nem tanto, mas eram todos rostos bem conhecidos e amados. À frente, a mais alta das duas mulheres do grupo, era o rosto que eu havia acabado de ver na televisão há um ou dois meses. Bonita, um pouquinho mais velha do que eu e, em um momento, alguém de quem eu tinha muita inveja porque ela era tão incrível e magnífica, e eu, não era. Mas isso só acontecerá quando éramos crianças. Minha prima não era nada além de maravilhosa, principalmente porque não pensava ou agia como se fosse famosa demais. Ninguém gostava de uma vadia arrogante e nariz empinado, e ela não era nada perto disso. Provavelmente, eu era mais arrogante e nariz empinado do que ela. Sal! Gritei, acenando. Entre! Ela sorriu para mim, colocando o braço por cima da cerca a fim de destravar o portão e o abrir. Ela entrou primeiro, seguida da sua mãe, que era minha tia, e do seu pai, que era irmão do meu pai, e no fim estava seu marido. Achava que nunca me acostumaria a chamar aquele homem de marido dela. Nas poucas vezes que encontrar o jogador de futebol aposentado, provavelmente, só conseguirá olhá-lo no olho duas vezes. Sal sorriu ao se aproximar e seus braços se estenderam para a frente como se ela não me visse há anos. O que era verdade, fazia quase dois anos que a tinha visto pessoalmente. Morar na Europa na maior parte do tempo não lhe deixava um monte de tempo para voltar para casa. Desculpe por invadir a festa sem ter confirmado presença. Cale a boca, murmurei, abraçando-a, nem sabia que você estava na cidade. Chegamos ontem. Quis fazer surpresa para os meus pais, ela explicou, me apertando. Afastando-se, ela sorriu e eu sorri de volta para ela. Apesar de ser cinco centímetros mais alta do que eu, tínhamos herdado os olhos e a estrutura mais esguia dos nossos pais. A dela era um trabalho de arte musculosa definida, e a minha era mais uma obra de arte de pop tarts e bons genes. Conclusão, história da minha vida. Com a pele um pouquinho mais clara, a qual herdou da sua mãe, e muito mais sardenta, a semelhança familiar ainda estava ali entre minha prima e mim. Nossos pais costumavam dizer que, quando éramos bem jovens, falávamos para todo mundo que éramos irmãs. Rei! Ela gritou por cima do ombro. De canto de olho, pude ver meu tio e minha tia conversando com meu pai, abraçando-o, e Reiner, eu tinha dificuldade em não o chamar pelo nome pelo qual meio mundo o conhecia e estava ao lado deles. Com o chamado do seu nome, ele falou alguma coisa para o meu pai e se aproximou de nós, alto, esguio e bonito demais. Por algum milagre, consegui manter minha expressão neutra. Afinal, ele era o prometido da minha prima preferida. O amor da vida dela de verdade. Eu não a conteria de bater em alguém que desse em cima dele. Ela podia ser rica agora, mas nem sempre foi. Não deixava suas raízes barraqueiras de lado. Rei, você se lembra da minha prima Diana? Ela declarou mais do que perguntou. Oi. Meio que ri por um segundo antes de me conter e estender a mão na direção dele. Não poderia ser muito ávida e pedir um abraço. A única pessoa que eu já tinha visto abraçá-lo além de sal tinha sido a família imediata dela e minha mãe. Ela falará sobre aquele abraço por três meses. Olá, ele declarou normalmente, apertando minha mão com firmeza. Voltando o olhar para minha prima para não ser flagrada secando por tempo demais o homem de 42 anos mais gostoso do mundo, sorri de volta para ela como se um homem que valia mais de 300 milhões de dólares não tivesse acabado de encostar em mim. Está com fome? Temos água. Vou querer água e comida, sal disse conforme Heiner ergueu a mão para colocá-la no ombro dela. Di, cadê sua mãe? Preciso dar oi para ela antes que... Salomé. Mija. Minha mãe gritou da porta dos fundos no primeiro degrau. Mija. Filha dela. Que Deus me ajudasse. Mal contive uma revirada de olhos. Nem a mim ela chamava assim. Desde que Sal tinha se casado, todo mundo da família agia como se ela fosse uma celebridade em vez da criança que havia caído da árvore e quebrado o braço em nossa casa em Opazo. Minha mãe, provavelmente, era pior quanto a isso, me irritava de verdade. E talvez, apenas talvez, me deixava com um pouquinho de ciúme de ela ter mais carinho e mais orgulho da minha prima do que de mim. Não era culpa de Sal. Prepare-se, sussurrei para ela. Ela me cutucou com o cotovelo, rindo. As duas horas seguintes passaram num piscar de olhos conforme alguns amigos da escola de Josh e seus pais apareceram, misturados com a família que tínhamos em São Antônio, e o jovem casal vizinho e o filho deles. Devia haver, no mínimo, cinquenta pessoas no quintal e a festa de aniversário ainda estava a todo vapor. Ainda não havíamos cortado o bolo, nem nos fartado de pinata nem aberto os presentes. Precisa de ajuda com alguma coisa? Minha prima perguntou, chegando atrás de mim com dois pratos azul royal usados nas mãos. Eu estava agachada perto de um dos colers, tentando organizar para caber mais bebidas. Tudo bem. Terminei. Ela me observou quando me levantei, seu rosto bonito sorrindo. Há tanta gente aqui. Eu sei. Tenho quase certeza de que não conheço nem dez pessoas. Bufei, focando no grupo de adultos que eu sabia realmente que nunca havia visto na vida. Tem alguém incomodando vocês? Não. Ela balançou a cabeça. Quando ele fica de boné, ninguém presta atenção. Essa era a questão com sal. Ela não falava ninguém sabe quem eu sou. Não se importava. Minha mãe havia me mostrado fotos que o pai de Sal tinha postado do rosto dela em um altidor na Alemanha, pelo amor de Deus. Que bom, porque, se estiverem, mande-os se fuder, ou conte para mim e eu os mando se fuder. Sal deu risada e cutucou seu cotovelo no meu um pouco forte demais, porém me contive para não me encolher. Os meninos estão ótimos. Provavelmente, pela terceira vez nas últimas duas horas, aquele nó familiar demais se formou na minha garganta. A primeira vez tinha sido quando ouvi Louie no pula-pula gritando. Esta é a melhor festa do mundo. A segunda vez fora quando a mãe de um dos amigos de Josh saiu no quintal e se referiu a mim como mãe dele. Nenhum de nós tinha se oposto ao título, porém eu sentirá cada centímetro disso. Como poderia não sentir? Não era eu que deveria estar dando a festa. Deveria ter sido Rodrigo. Josh cresceu 30 centímetros desde a última vez que o vi, ela comentou, seu olhar no brinquedão como se ela pudesse enxergar através das paredes de rede. E Louie ainda está a coisa mais fofa do mundo. Eu sei. Está mesmo, e é a criança mais fofa do mundo. Josh não é? Meio que a olhei de lado. Quando quer ser, mas ele é exatamente igual ao Rodrigo, um espertinho. Sua risada me fez olhar para ela, franzindo o senho. O que foi? Não haja como se não soubesse que você é a espertinha da família. Não sou, zonbei. Claro que não. Ela riu. Diana? Uma voz masculina perguntou de trás, pausando nossa conversa. Estava distraída demais para compreender porque a voz masculina e rouca soava tão familiar, porém estava prestes a virar a cabeça e olhar por cima do ombro quando me veio um estalo. Ele tinha vindo. Ei, falei para a voz que identificava como de Dallas pela textura áspera que tinha, me virando completamente para vê-lo a alguns metros de braços dados com a senhora Per. Uau! Eu não fazia ideia de que eles sequer se conheciam, mas era bem fofo ele tê-la levado. Senhora Per, estou muito feliz que a senhora veio. A idosa sorriu. Obrigada por me convidar, mesmo que de última hora, senhorita. Cruz. E ela tocou no assunto. Ok. Mal contive uma risada com sua sinceridade brutal. Diana, por favor. Por nada. Entre e vamos arrumar um lugar para a senhora se sentar e algo para comer e beber, eu disse, dando a volta a fim de pegar sua outra mão. Te encontro depois, avisei para minha prima, que apenas a sentiu, balançando a cabeça para cumprimentar os dois novos visitantes. A senhora Per pareceu olhá-la por um segundo demorado demais, porém me seguiu. Fiz contato visual com dois dos meus outros primos que estavam sentados à mesa mais próxima de nós e gesticulei, saiam, enquanto inclinava a cabeça para o lado. Felizmente, foram educados o bastante para sair, levando suas coisas junto. Não me falou da festa com bastante tempo antes, a senhora Per começou. Lá ia ela de novo. Não consegui comprar um presente para seu menino, ela se desculpou conforme a acomodamos em uma cadeira a uma mesa vazia. Não se preocupe. Ele já tem muitos presentes. O que posso pegar para vocês dois beberem? Ela pediu uma Coca Diet, e Dallas, uma cerveja, após eu ter dito a ele o que tínhamos. Fiquei surpresa por ele estar ali. Com uma cerveja e um copo vermelho de refrigerante, voltei à mesa, me esquivando de um monte de crianças andando pelo quintal com os celulares na mão, sem prestar atenção aonde estavam indo. Aqui estão, eu disse para ambos, passando a Dallas sua lata, pulando seu olhar no processo, e entregando à senhora pelo copo de refrigerante. Está com fome? Perguntei a ela. Temos fajitas, frango, arroz mexicano, feijão, nachos. Não consigo comer comida apimentada. Estraga minha digestão. Alguma coisa não tem pimenta? Sim, senhora. Nada disso é apimentado. Vou querer frango e arroz mexicano, o que quer que isso seja. Meus lábios se curvaram. Certo. Vou trazer um prato para a senhora. Dallas? Alguma coisa? Me obriguei a perguntar antes que minha mãe me flagrasse não perguntando e exigisse saber para onde foi minha educação. Mas meu vizinho se virou na direção da senhora em vez de responder para mim. Vou pegar meu próprio prato. Vai ficar bem, vovó? Espere um segundo, espere um segundo. Vovó? Ela ergueu aqueles dedos finos e nodosos enquanto eu ficava ali parada, tentando descobrir o que estava acontecendo. Vovó? Menino, eu nasci bem, a mulher respondeu, alheia às questões pipocando na minha cabeça. Dallas ergueu as sobrancelhas, porém abriu aquele sorriso que eu só tinha visto abrir para Louie. Se a senhora diz. Digo, sim, tela confirmou, erguendo a mão inteira e ó dispensando. Vá! Porra de vovó? Dallas era parente da senhora Pearl? Desde quando? Posso pegar o que você quiser, comecei a dizer antes de ele se levantar, meu olhar alternando entre o homem e a mulher que morava do outro lado da rua. Sei que pode, mas tenho duas mãos. Posso ajudar. Vovó? Foco, Diana, foco. Gesticulei na direção da churrasqueira da qual um dos meus tios estava cuidando no momento, mas, na verdade, olhei para a senhora Pearl mais uma vez. Não enxergava a semelhança. Realmente não enxergava. Nos afastamos um metro da mesa quando ele perguntou. Por que não conta a ela que seu sobrenome não é Cruz? Olhei para ele e dei risada em silêncio. Não sei. Já falei meu sobrenome, mas ela continua me chamando de senhorita. Cruz ou senhorita. Lopes. Só a deixo seguir com isso. Ele suspirou e balançou a cabeça, deslizando os olhos cor de mel na direção da mesa. Ela não se esquece de nada. Não a deixe enganá-la. Vou falar com ela sobre isso. Era minha imaginação ou as coisas já estavam menos esquisitas e mais confortáveis entre nós? Achava que não estava imaginando isso. Então, nada poderia unir mais as pessoas do que ver uma pessoa revirando os olhos e compartilhando histórias sobre pessoas que foram amadas e perdidas. Ele já tinha mais do que provado para mim inúmeras vezes que era um bom homem. Um bom homem de verdade. Não é nada demais. Está tudo bem. Eu sei qual é o meu sobrenome. Olhei para ele assim que paramos diante da churrasqueira. Ainda bem que veio. Louie vai ficar feliz em ver você. O banho recém tomado e a roupa que não estava amassada nem manchada, para variar, iluminavam tudo nele. Ele enfiou as mãos nos bolsos da frente do jeans e pude ver um toque de sorriso na sua boca rosa clara. Dallas semi-cerrou os olhos um pouco e perguntou. Ele que escreveu meu nome no convite? Não consegui me conter. Caí na gargalhada. Sim. Pude ver os cantos da sua boca se erguerem um pouco mais. Estava escrito Dallas. Foi assim que ele escreveu. D-A-L-A-S-S, Dallas. Só de pensar na letra crua de Louie escrevendo o nome dele de novo meus olhos se encheram de lágrimas. Eu tinha me permitido rir quando ele e Josh tinham atravessado a rua. Ele não estava entendendo muito bem quando soletrávamos, mas estava tentando. Quem era eu para estragar seu melhor esforço? Principalmente quando me divertia infinitamente. Desculpe mesmo. Não tive coragem de dizer a ele que estava errado. Arfei. Bem errado. Claro, ele disse, sua boca se curvando para cima muito mais até ser 75% de um sorriso. Dei risada. Não se preocupe com isso. Sorri para ele e gesticulei na direção da comida. Você gosta de comida mexicana? Não conheço ninguém que não goste de comida mexicana. Isso me distraiu. Ergui as duas sobrancelhas para ele, impressionada. Tio. Me das uma pierna de polo, porfa? Perguntei ao meu tio, que tinha assumido a churrasqueira, antes de me voltar para o maior homem da festa em pé ao meu lado. O que quer comer? Fagitas, ele disse em seu inglês inflexível e imperdoável para o qual mal consegui não sorrir. Y, um pedazo grande de Fagita, por favor, traduzi, embora meu tio falasse e entendesse inglês muito bem. Ele não falava muito e entregou um prato depois do outro com a carne que o pedirá. Você está bem? Dallas perguntou conforme o levei para a mesa com os acompanhamentos. Sim. Olhei para a mão que estava solta na sua lateral. Nunca perguntei, como está seu dodói? Juro pela minha vida que ele riu um pouco, até flexionou a mão também. Bem. Nenhuma gangrena nem nada. Isso me fez roncar de rir e olhar para o seu rosto. Seu pelo facial tinha crescido de novo ultimamente, e não poderia dizer que não estava bonito. De nada. O sorriso de Dallas foi tão relutante que só fez o meu aumentar. Quanto mais ele lutava para ser amigável comigo, mais agressiva eu ficava. Mais eu queria. Nunca fui boa com as pessoas me dizendo que eu não poderia ter alguma coisa. Convidei Trippi, mas ele falou que já tinha planos, então você está sozinho hoje. Também havia convidado Ginny, no entanto, além de ela ter que trabalhar, percebi que ela e Dallas não eram próximos por algum motivo. Provavelmente, ele não se importaria se sua prima mais velha não aparecesse, então por que me incomodar em mencionar isso? O nome de Trippi mal tinha saído da minha boca quando sua expressão murchou um pouco, só um pouco, porém ele a sentiu. Ele foi para Houston. Ele tinha me explicado. Apontei para as bandejas de comida postas na mesa. Pegue o que quiser daqui. Como falei para a senhora Per, nada é apimentado, exceto a salsa e o molho apimentado ali no fim. Os olhos de Dallas pairaram em mim por um instante antes de ele se esticar para se servir de arroz, feijão e até da tigela pequena de abóbora que minha mãe insistira em servir. Aproximando-me dele, fiz a mesma coisa para o prato de senhora Per, incerta do que ela iria querer. Seu cotovelo encostou no meu quando ele disse. Comprei um cartão presente para Josh. Olhando rapidamente para ele, baixei o olhar de volta para a comida. Obrigada. Não precisava, mas sei que ele vai adorar. Ele acha que está ficando velho demais para brinquedos. Passei para ele um monte de guardanapos, seus olhos claros encontrando os meus diretamente. Tenho certeza de que ele também ficará feliz em te ver. Não somente Lu. Claro. Não tenho nada para fazer até mais tarde. Vou dar o presente a Josh e quando o vir, ele disse, continuando conforme o levei de volta à mesa onde deixamos a senhora Per, encontrei minha mãe e Sal sentadas ao lado dela. Diana nunca me contou quem era sua prima. A senhora Per ficou boquiaberta quando coloquei o prato diante dela. Sal. Perguntei, me sentando do outro lado da minha mãe e me inclinando para frente a fim de conseguir ouvir a mulher. Tinha falado umas cinco vezes com a senhora Per, no máximo, desde que me mudará, então não estava surpresa por haver algo que ela não soubesse sobre mim. Sim. A idosa tinha aqueles olhos azuis leitosos na dita prima. Ela acabou de vencer a autoscape, ela praticamente sussurrou. Dallas, ela venceu a autoscape. Pode acreditar nisso? Aprendi uma coisa bem ali. Eu ainda estereotipava as pessoas, apesar de saber que não podia, porque a última pessoa que eu teria esperado saber algo sobre futebol teria sido a senhora Per. E, para continuar enfiando a adaga da vergonha, a mulher mais velha continuou. Ela fez cinco gols. Ela falou para ninguém em particular. Nem eu me lembrava de que ela tinha feito tantos gols no campeonato. Minha prima, que estava sentada ao lado da senhora Per, flagrou meu olhar e sorriu, obviamente tão surpresa quanto eu por sua foi inesperada. Lá estava eu tentando salvá-la de pessoas mais ou menos da nossa idade e a única pessoa que sabia quem ela era tinha uns 90 anos. Sal é a estrela da família. Não deveria ter ficado surpresa por essas palavras terem saído da boca da minha mãe conforme ela se sentou um pouco mais ereta na cadeira, esticando-se para tocar o antebraço da senhora Per. Todos temos orgulho dela. Dei uma piscadinha para minha prima, deixando as palavras da minha mãe entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. É, Sal, todos nós torcemos por você toda vez que assistimos a um jogo. Diana nunca gostou de praticar esportes. Ela não gostava de se sujar, mas Salomé sempre soube que queria jogar. Não era, Mija. Diana brinca do lado de fora com os meninos o tempo todo. Ela não se importa de se sujar. Parei de respirar por um instante e encarei o homem que tinha acabado de se pronunciar. Dallas estava parado atrás da avó, parecendo tão calmo como sempre com os braços cruzados à frente do peito. Se Sal me lançou um olhar, eu não tinha certeza porque estava ocupada demais encarando meu vizinho, porém ela respondeu rapidamente. Era, tia Rosário. Antes da minha mãe conseguir lançar outra farba, ela se inclinou na direção da mulher, olhando no seu olho. Obrigada por assistir. Precisamos de mais fãs. Oh, eu amo futebol. Principalmente, futebol feminino. Mas colino? Não vale a pena. Agora os jogadores estrangeiros. Engoli em seco e deixei as palavras da minha mãe escorrerem por minhas costas. Não ia deixar que ela me incomodasse. Mas, de alguma forma, Dallas acabou encontrando meus olhos e nós dois simplesmente nos encaramos. Sorri rigidamente para ele, e fiquei surpresa em vê-lo sorrir de volta tão rigidamente quanto eu. Eu queria chorar. Ao olhar para a bagunça no gramado, senti um soluço que consistia majoritariamente no meu super cansaço estar lutando contra minhas entranhas. De alguma forma, de algum jeito, consegui me conter. O quintal estava uma verdadeira bagunça. Que Deus me ajudasse. Mas eu não ia chorar por isso, independente do quanto pudesse querer, e eu queria muito, muito. A festa havia se mudado para dentro da casa quando os pernilongos tinham aparecido horas antes, e eu não tinha me incomodado em acender as luzes do lado de fora após o brinquedão ter sido retirado. Não queria ver os danos e não poder fazer nada quanto a isso e, de repente, estava me arrependendo de ter mandado todo mundo para casa sem obrigá-los a ficar e ajudar a limpar. Agora, pensando bem, sinceramente, parecia o destoque depois de todo mundo ter acabado com o lugar. Tinha coisas por todo o quintal, um dos sacos de lixo tinha sido rasgado, provavelmente, por Mac, a grama estava pisoteada, até a árvore, havia algo pendurado nela, e eu tinha a sensação de que não era uma fita. Estava péssimo. Diana? A cabeça de cabelo escuro de Dallas saiu pela porta de trás da cozinha. Me assustou, e forcei um sorriso tenso que era 95% falso. Ei! Pensei que tivesse ido. Horas antes, me lembrei de tê-lo visto sair com a senhora Perlirgu e uma mão quando me viu olhando do outro lado do quintal, onde estivera ocupada conversando com os vizinhos do lado. Eu fui, ele confirmou, fechando a porta ao sair conforme parou na varanda e observou o quintal. Seus olhos se arregalaram e seu... Ah, merda! Pareceu sair direto da minha própria boca. Aham, foi tudo que consegui responder sem cair em lágrimas. Estava uma bagunça. Estava uma bagunça do caralho. Acho que poderia ter sufocado um pouco se olhasse para aquilo mais uma vez. Você está bem? Ele perguntou. Nem consegui olhar para ele. O quintal tinha me hipnotizado. Claro. Abri a boca e engoli a saliva densa que se acumulou. Está terrível. Arfei. É a pior coisa que já vi. Ele começou a balançar a cabeça, então parou o movimento e a sentiu. É. Bem, pelo menos ele não estava me zoando. Eu não iria chorar pela grama. Não iria. Simplesmente, não poderia. Pelo menos não na frente de alguém. Uma mão tocou brevemente meu ombro, quase o suficiente para me fazer virar de costas para o resultado de uma bomba nuclear em que meu amado quintal tinha se transformado. Ei. Ainda estará aí amanhã. Não se preocupe com isso esta noite. O pouco de louca por faxina em mim soluçou que eu não poderia deixar aquilo para o dia seguinte. Não queria acordar sabendo o que havia do lado de fora da porta. Mas, ao encarar o quintal, fiquei totalmente consciente de que levaria horas para limpar. Horas e horas e mais algumas horas. Mesmo que eu engolisse o mundo inteiro não seria suficiente para ajudar minha garganta repentinamente inchada a melhorar. Diana? Dallas meio que riu. Vai chorar? Não. Nem eu acreditei em mim mesma. Obviamente, ele também não, porque uma daquelas risadas raras e de doer a barriga escapou dele. Não tenho nada para fazer amanhã. Você, eu e os meninos podemos arrumar tudo. Não conseguia desviar o olhar da destruição, independente do quanto tentasse. Está tudo bem, murmurei, engolindo uma bola de golfe imaginária de novo. Eu faço isso. Houve uma pausa. Um suspiro. Sei que faz, mas vou te ajudar. Houve outra pausa. Estou oferecendo. Ele tinha usado aquele tom suave e baixo que parecia tão inapropriado na sua voz rouca, e isso me fez olhar para ele, fungando. Desde quando eu tinha me tornando essa pessoa que era irritante de teimosa e não aceitava ajuda? Eu odiava gente assim. Não iria querer me aproveitar de você, admiti. Estava escuro demais para enxergar se ele estava me encarando ou não. Não vai se aproveitar. Estou oferecendo. Acordei às cinco e estou quase capotando. Só estou pedindo para não me fazer ficar acordado a noite inteira e metade da manhã de amanhã limpando. Amanhã será a primeira coisa que vamos fazer. Devo ter demorado demais para responder porque ele cruzou os braços à frente do peito e baixou o queixo. Não olhei para seus bíceps grandes. Não vou furar, ele pareceu prometer, me fazendo desviar o olhar. Uma pequena, minúscula, parte de mim não queria levar a proposta dele a sério. Isso deve ter ficado evidente, porque Dallas continuou. Você também parece exausta, e Louie já está desmaiado no sofá. Se ele ouvir você fazendo coisas aqui, uma hora vai acordar e querer vir ajudar. Acho que ele pode ter tossido. Sei que não está planejando me molestar, certo? Eu estava tão chateada que nem conseguia rir. Mas, naquele momento, a exaustão superou meu toque interno, e a senti. Precisa de ajuda com mais alguma coisa que não seja. Ele ergueu uma mão e, vagamente, apontou para a zona do desastre para a qual, de repente, eu não queria mais olhar. Não. Não mesmo. Preciso guardar umas comidas, mas é isso. Obrigada. Fechando os olhos, ergui a mão para segurar o alto do meu nariz e pensei por um segundo, abrindo um olho na direção dele. Você esqueceu alguma coisa? Inclinando a cabeça para a porta, ele respondeu. Não. Acabei de chegar em casa depois de encontrar uns velhos amigos e estava na minha garagem prestes a entrar quando vi que todo mundo tinha ido embora. Quis verificar e me certificar de que vocês estavam bem. Josh abriu para mim. Ele deslizou o olhar para o quintal de novo e se encolheu. Pelo bem da minha saúde mental, disse a mim mesma que tinha imaginado isso. Também me certifiquei de não me importar tanto com o fato de ele querer vir e garantir que eu estivesse bem. Não. Eu não ia pensar nisso por mais nem um segundo. Quantas vezes ele havia me dito que me deviam até então? Você tem um monte de louça suja. Você ensabou-a e eu enxago, ele ofereceu inesperadamente. O que estava acontecendo? Será que ele tinha batido no meu carro, se sentia culpado e agora estava tentando compensar? Não precisa fazer isso. Não comi a comida tão boa há muito tempo e tenho dois dias de jantar congelado no freezer que sua mãe me fez levar para casa. Posso lavar umas louças e, se tiver sobrado alguma cerveja, vou querer uma depois. Combinado. Talvez ele tivesse batido no meu carro. Ou quebrado algo. Não entendi por que ele estava sendo tão gentil. Dois dias de comida não pareciam ser motivo suficiente para sair da zona de conforto dele, principalmente quando praticamente todo mundo foi embora com comida. Mas, suspirei e me certifiquei de encontrar seus olhos. Não precisa mesmo ser tão gentil com a gente. A cabeça de Dallas se inclinou só um pouco para o lado e deu para ver que ele expirou de uma forma que poderia ter sido resignação. Sei que é difícil ser mãe solo, Diana. Não me importo de ajudar, ele disse, erguendo aqueles ombros largos e musculosos. Vocês três me lembram da minha família quando eu era criança, explicou, sorrindo quase com tristeza. Não é um fardo enorme te ajudar e ser alimentado ao mesmo tempo. Foi a coisa de ser mãe solo que me convenceu. Certo. Seria uma idiota de não aceitar a ajuda que ele estava tão disposto a oferecer. Combinado, ele falou. A palavra única deveria ter soado como uma pergunta, mas não foi assim. Não mesmo. Foi mais como se ele me dissesse que tínhamos combinado algo. E tínhamos mesmo. Combinado. Mas, conhecendo minha família, há chances de haver apenas umas duas cervejas sobrando, mas são todas suas. Não vou beber, porque tenho os meninos. Dallas assentiu e me seguiu para dentro, trancando a porta ao entrarmos. Comecei a organizar a louça quando ele perguntou. Se importa de eu pegar uma na geladeira? Não, fique à vontade, disse por cima do ombro, ainda discutindo comigo mesma quanto a tê-lo me ajudando ou não. Logo, eu tinha organizado pratos e copos na lateral da pia e dentro dela, e Dallas veio assumir o lugar ao meu lado. Como ele sugerira, eu ensaboava e entregava ele, deixando-o enxaguar e colocar no escorredor de pratos. Talvez, em alguns meses, eu pudesse investir em uma máquina de lavar louça, pensei. Mas só precisei dar uma olhada no piso para saber que era um sonho bobo. Preferiria comprar piso novo a uma máquina de lavar louça. Só estava cansada. A maioria das pessoas aqui hoje eram da sua família? Ele perguntou após alguns minutos de silêncio. Sim. Quase todos os adultos. Metade das crianças são nossos parentes de alguma forma e a outra metade eram amigos de Josh da nova escola e da antiga. Pareceu que ele se divertiu, ele comentou, provavelmente se lembrando da imagem de Josh indo no brinquedão repetidamente. É bom que tenha se divertido. Quase tive que implorar a ele para ter uma festa, para começar. Espero que Louie aceite ir à lanchonete no aniversário dele porque prefiro nunca mais fazer isto. Ah, é? É. Sabe, foi nosso primeiro aniversário aqui nesta casa. Parei de falar e dei de ombros ao entregar um prato a ele. Nos dois últimos anos, moramos em apartamento e não podíamos fazer muita coisa lá. Precisávamos comemorar na casa dos meus pais. Quando eu era criança, eles sempre davam uma festa de aniversário para mim em casa. Senti que devia a ele, já que agora temos nossa própria casa e não é minúscula. O resmungo grave do seu peito disse que ele entendia. Da próxima vez, vou só guardar mais dinheiro para uma equipe de limpeza depois ou vou fazer minha família ficar e limpar antes de deixá-los irem embora. Vou esconder as chaves deles ou algo assim. Até minha mãe e meu pai fugiram. Ele deu risada e o som pareceu viajar bem perto da pele sensível do meu pescoço. Tinha um tom profundo e lindo nela. Quando ele, enfim, falou de novo, foi para dizer as quatro últimas palavras que eu teria esperado. Gostei dos seus pais. Deu para ver que sua mãe não gostou muito das minhas tatuagens, mas ela ainda foi legal. Minha mãe, é, ela é muito legal. E, porque não consegui me conter, pensando no incidente da mesa com sal, murmurei, contanto que você não seja eu. Houve um breve instante de silêncio esquisito, e pensei que tivesse ido longe demais ao falar da minha mãe, porém, então, Dallas disse. Meio que percebi que ela pega no seu pé. Murmurei. Aliás, obrigada por me defender. Será que soava tão amarga quanto me sentia? Do que ela não se lembra nem conta para todo mundo é de como. Quando eu era mais jovem, ela ficava brava quando eu saía e me sujava. Ela dizia que eram meninos que faziam isso, mas não era para meninas fazerem esse tipo de coisa. Houve uma fase rápida em que não me deixava usar calça, se é que consegue acreditar nisso, mas não durou muito. Só de pensar nisso fazia um nervo em algum lugar do meu rosto latejar. Suspirei. Ela simplesmente acha que faço tudo errado. Sempre achou e, por um bom tempo, fiz um monte de idiotice mesmo. Não sou minha prima nem meu irmão, e nunca serei. Acho que é o jeito estranho dela de me incentivar, mas, às vezes, sou o que consegue é me fazer sentir que não consigo fazer nada certo e que nunca conseguirei. Tosse, envergonhada de sequer falar isso em voz alta. Foi mais profundo do que eu queria. Desculpe. Está tudo bem. Sempre tivemos um relacionamento estranho. Ainda nos amamos. Quando não queríamos nos matar. Deus. Tinha mesmo contado tudo isso a ele? Por quê? Acha que ela gosta mais da sua prima e do seu irmão? Zombei. Sei que gosta. Meu irmão era incrível. Ela sempre falou que ele era seu tesouro. Seu milagre. Está tudo bem. Eu fui o bebê acidental que quase a matou. Agora que pensava nisso, talvez ela tivesse realmente um bom motivo para eu não ser sua preferida. O? Mas sua prima? Aqui estava aqui hoje. Acha que ela gosta mais dela? Sim. Claro que gostava. Por quê? Por quê? Ele estava falando sério? Será que ficará viajando o tempo todo em que estávamos sentados à mesa com a senhora pelo conversando sobre as conquistas de sal? Você sabe quem ela é? Sua prima. Não, bobinho. A risada que saiu dele foi alta e abrupta, e me fez rir. Parado ali tão perto, o calor do seu corpo contra o meu, por algum motivo, só me fez rir mais. Desculpe. Passo tempo demais com os meninos. Não. Quero dizer, sim, ela é minha prima. Mas é, tipo, a melhor jogadora de futebol feminino do mundo, e não estou falando isso só porque é da família. Há posteres enormes dela pendurados por toda a Alemanha. Quando assistir a qualquer coisa sobre futebol feminino, eles estarão com ela de alguma forma. Ela é o tipo de pessoa que, quando se tem uma filha, você fala para ela seja como Sal, caramba, eu digo a Josh o tempo todo para ele ser como ela. Ela é uma das melhores pessoas que já conheci. Entendo porque minha mãe a ama. Faz sentido. Seu cotovelo esbarrou no meu braço sem querer. Ela é casada com aquele jogador de futebol famoso, não é? É, lancei um olhar a ele. Ele esteve aqui quase o dia todo com ela. Ele parou o que estava fazendo e virou aquele corpo grande para me encarar. Eu não ia admirar o quanto ele era impressionante. Não. Está me zoando, ele zombou. Não. Viu o cara de boné sentado com os pais dela e alguns da minha família. O alto? O único outro homem branco, caucasiano, que não estava correndo atrás de crianças. Ele a sentiu. Era ele. Qual é o nome dele mesmo? Ele perguntou. Que blasfêmia. Eu nem era grande fã de futebol, mas mesmo assim. Vou te falar a mesma coisa que falo para Josh. Quando você fizer uma pergunta muito idiota, não vai receber resposta. Isso fez meu vizinho explodir em outra gargalhada que me fez pensar que não o conhecia nem um pouco. Nem um pouquinho. Deus, ele realmente tinha uma ótima risada. Para um homem casado. Um homem casado, repeti para mim mesma. O olhar que ele me deu por cima do ombro ao me entregar um prato, ainda rindo, aqueceu meu estômago. Não deveria se subestimar. Há umas pessoas que você nunca deixará feliz, independente do que fizer, disse tão tranquilamente que olhei para ele. Parecia que ele havia aprendido aquilo por experiência própria. Docinho, estou com fome, veio a voz sonolenta de Louie de algum lugar perto da gente, às nossas costas. Ele estava parado bem onde o piso de vinil da cozinha e encontrava o carpete da sala. Me dê um segundo para terminar esta louça, mas o que você quer? Cereal ou a comida que sobrou? Nuggets de frango. Fiquei vesga e olhei para frente de novo. Cereal ou comida, Gu? Não temos nuggets de frango. Certo. Cereal. Silêncio. Então adicionou. Por favor. Espere uns minutos, tá bom? Louie concordou e desapareceu. O cotovelo de Dallas me acertou de novo conforme ele enxagou o penúltimo prato. Por que ele te chama de docinho? Dei risada, me lembrando exatamente por quê. Meu irmão costumava me chamar assim, mas, quando Louie ainda era bem pequeno, minha melhor amiga era babá dos meninos, e eles assistiam a desenhos juntos. Tinham a que assistíamos quando tínhamos, provavelmente, uns 13 anos que se chamava as meninas superpoderosas, e ela levava esses DVDs para eles assistirem. São três menininhas com superpoderes, sabe? Uma delas se chama Florzinha, ela era legal e sensata, e ele falava que essa era minha melhor amiga, Vanessa. E tinha outra chamada docinho. Ela tem cabelo escuro e é a mais agressiva do bando. É a barraqueira, a durona e, por algum motivo, Louie simplesmente insistia que era eu. Ele me chama de docinho desde então. Mas por que seu irmão te chamava assim? Lancei a ele um olhar de canto de olho. Eu assistia a princesa prometida o tempo todo e falava que iria me casar com alguém exatamente igual a Vestley um dia. Ele fez um som sufocante. Calha a boca, murmurei antes que pudesse me conter. Dallas fez outro som que foi algo entre uma tosse e uma risada. Quantos anos você tinha? Quantos anos eu tinha quando? Quando assistia a isso o tempo todo? Eu sorri para a louça. Vinte e nove? Ele deu risada ao colocar o último prato no escorredor ao seu lado, seu corpo se virando na minha direção ao erguer as sobrancelhas, me abrindo um sorrisinho. Você me lembra mais da princesa Peach. Olhei para meus shorts e minha blusinha, e peguei as pontas do meu cabelo castanho multicolorido, cortesia das instruções cuidadosas de Jeanne. Por causa do meu cabelo pink e loiro? A boca de Dallas ficou reta. Ela é rodeada por homens, mas ainda é ela mesma e arrasa no Mario Kart. Não pude deixar de sorrir, absorvendo a estrutura óssea oblíqua do seu rosto e a forma como sua boca estava de um jeito inclinado e disse. Sempre pensei que deveria ter nascido uma princesa, Sr. Liso. O engasgo que saiu dele me fez rir. Sr. Liso? Ele perguntou em certo momento, todo desengonçado e agitado. Olhando para ele, dei de ombros e ergui o queixo na direção da sua cabeça. Eu tenho cabelo. Semi cerrei os olhos para ele e murmurei, tentando muito não rir. Aham. Raspo a cada duas semanas, ele tentou explicar. Certo, soltei, minhas bochechas doendo do esforço de não rir pelo quanto ele estava se ofendendo. Cresce tudo simultaneamente, está rindo de mim? Cresce tudo simultaneamente, está rindo de mim?